CD 1 Capítulo 1 – O Outro Ministro Era quase meia-noite e o primeiro-ministro estava sentado sozinho em seu gabinete, lendo um longo memorando que resvalava pelo seu cérebro sem deixar o menor registro. Aguardava um telefonema do presidente de um país longínquo e, entre a preocupação, se o infeliz iria telefonar, e a tentativa de reprimir lembranças do que for uma semana difícil, longa e cansativa, não sobrava muito espaço em sua mente. E quanto mais tentava focalizar as palavras na página adiante dele, tanto mais claramente via o rosto triunfante de um dos seus adversários políticos. O homem aparecera no telejornal daquele dia não somente para enumerar os terríveis acontecimentos da semana anterior, como se alguém precisasse de lembretes, como também para explicar que a culpa de cada um deles, e de todos, sem exceção, cabia ao governo. O pulso do primeiro-ministro acelerou só de pensar nessas acusações, porque não eram justas nem verdadeiras. Como é que o seu governo poderia ter impedido aquela ponte de ruir? Era um absurdo insinuarem que não estava gastando o suficiente na conservação de pontes. Essa tinha menos de dez anos, e os maiores especialistas não sabiam explicar por que rachar exatamente ao meio, projetando dezenas de carros nas profundezas do rio. E como ousavam sugerir que aqueles dois homicídios bárbaros divulgados com estardalhaço eram consequências da falta de policiamento? Ou que o governo deveria ter previsto o furacão inesperado que ocorrera no oeste do país e causara tantos prejuízos a pessoas e propriedades? — E seria culpa sua que um dos ministros de segundo escalão, Herberto Chorley, tivesse escolhido logo esta semana para agir tão bizarramente que agora iria passar um bom tempo em casa? — Uma sensação de perigo se apoderou do país, concluíra seu adversário, ocultando, a custo, um largo sorriso. E, infelizmente, era pura verdade. O próprio ministro sentia isso. O povo realmente parecia mais infeliz do que de costume. Até o tempo estava lúgubre, toda essa névoa gélida em pleno verão. Não era certo. Não era normal. Ele virou a segunda página do memorando, verificou o quanto ainda faltava e achou que seria inútil se esforçar. Espreguiçando-se, contemplou pesaroso o seu gabinete. Era uma bela sala, com uma elegante lareira de mármore de fronte a janelas de guilhotina, muito bem fechadas para evitar o frio atípico da estação. Com um leve arrepio, o primeiro-ministro se levantou, foi até a janela e contemplou a neva fina que colava nos vidros. Foi, então, quando estava de costas para a sala, que ouviu um leve pigarro. Ele o congelou, encarando o próprio rosto apavorado, refletindo na vidraça escura. Conhecia aquele pigarro. Já o ouvirá antes. Virou-se muito lentamente e confrontou a sala vazia. — Alô! Disse, tentando aparentar mais coragem do que sentia. Por um breve momento, permitiu-se a esperança impossível de que ninguém lhe respondesse, mas ouviu imediatamente uma voz seca e decidida, que parecia estar lendo um texto pronto. Vinha. E o primeiro-ministro soube, assim que ouviu o primeiro pigarro, do homenzinho bufonídio, de longa peruca prateada, retratado em um pequeno quadro a óleo, encardido do outro lado da sala. — Para o primeiro-ministro dos trouxas. — É urgente que nos encontremos. Favor, responder imediatamente. — Atenciosamente, fude. O homem no quadro lançou um olhar de indagação ao primeiro-ministro. — É... é... Começou o primeiro-ministro. — Ouça, não é um bom momento. Eu estou esperando um telefonema, sabe, do presidente do... Isto pode ser remarcado. Respondeu logo o quadro. O primeiro-ministro desanimou. Era o que receava. — Mas eu realmente tinha esperanças de falar. Faremos com que o presidente esqueça o telefonema. — Ele não ligará hoje. Ligará amanhã à noite. — Disse o homenzinho. — Tenha a bondade de responder imediatamente ao Sr. Fude. — Eu... — Está bem. — Disse o primeiro-ministro vencido. — Receberei, Fude. Voltou, então, depressa, a sua escrivaninha, endireitando a gravata. Mal se sentara e se recompusera para aparentar uma expressão descontraída e impassível, ou assim esperava, um clarão de chamas muito verdes apareceu na abertura, sob o console da lareira de mármore. Ele observou, tentando não demonstrar surpresa nem preocupação, um homem corpulento emergir das chamas, rodopiando rapidamente como um peão. Segundos depois, ele engatinhava da lareira para um bonito tapete antigo, sacudindo as cinzas das mangas de sua longa capa listrada, segurando um chapéu coco verde-limão. — Ah, primeiro-ministro — disse Cornélio Fude, adiantando-se em largos passos com a mão estendida. — Que bom revelo! O primeiro-ministro não poderia retribuir o cumprimento com sinceridade. Então nada respondeu. Não sentia o mais remoto prazer de ver Fude, cujas raras aparições, além de serem em si decididamente alarmantes, em geral significavam que ele estava prestes a ouvir notícias muito ruins. Além do mais, Fude parecia inegavelmente aflito. Estava mais magro, mais calvo, mais grisalho, e seu rosto parecia amarrotado. O primeiro-ministro já vira políticos com essa aparência antes, e nunca tinha sido um bom augúrio. — Em que posso servi-lo? — perguntou, apertando brevemente a mão de Fude e indicando a cadeira mais dura diante da escrivaninha. — É difícil saber por onde começar — murmurou Fude, puxando a cadeira, sentando-se e apoiando o chapéu sobre os joelhos. — Que semana! Que semana! — Também teve uma semana ruim? — perguntou o primeiro-ministro secamente, esperando assim deixar implícito que já tinha um prato cheio nas mãos, sem precisar de mais colheradas de Fude. — É claro que tive — respondeu o bruxo, esfregando os olhos num gesto cansado e olhando mal-humorado para o primeiro-ministro. — Tive a mesma semana que o senhor, primeiro-ministro. — A ponte de Brookdale, os assassinatos de Bones e Vance, sem falar nas confusões no Oeste. — O senhor... a sua... o senhor está querendo me dizer que gente do seu mundo esteve... esteve envolvida nesses acontecimentos, é isso? — Fude fixou no primeiro-ministro um olhar severo. — Claro que esteve. — Certamente o senhor percebeu o que está acontecendo, não? — Eu... — Exitou o primeiro-ministro. — Era exatamente esse tipo de atitude que o fazia detestar as visitas de Fude. Afinal de contas, era o primeiro-ministro, não gostava que ninguém o fizesse sentir-se como um escolar ignorante. Mas sempre foi assim desde o primeiro encontro com Fude, em sua primeiríssima noite como o primeiro-ministro. Lembrava-se como se fosse ontem, e sabia que isto o atormentaria até morrer. Encontrava-se sozinho neste mesmo gabinete, saboreando seu triunfo depois de tantos anos de sonho e armações. Quando ouvira um pigarro às suas costas, exatamente como hoje à noite, e, ao se virar, dera de cara com aquele feio quadrinho que se dirigia a ele, anunciando que o ministro da magia estava a caminho para vir se apresentar. Naturalmente, pensara que a longa campanha e a tensão da eleição o tivessem enlouquecido. Ficara absolutamente aterrorizado ao ver um quadro falando com ele, Embora isso não fosse nada comparado ao que sentira quando um homem que anunciou ser bruxo projetou-se da lareira e lhe apertou a mão. Permaneceu mudo enquanto Fude cortesmente explicava que ainda havia bruxos e bruxas vivendo em segredo no mundo inteiro. E reafirmava que ele não precisava se preocupar, pois o ministro da magia responsabilizava-se por toda a comunidade bruxa e impedia que a população não bruxa soubesse de sua existência. Era, dissera Fude, uma tarefa difícil, que abrangia tudo, desde leis sobre o uso responsável de vassouras à manutenção da população de dragões sob controle. O primeiro-ministro se lembrava de ter procurado se agarrar na escrivaninha ao ouvir isso. Fude, então, paternalmente, deram uns tapinhas no ombro do atônito primeiro-ministro. Não se preocupe, dissera. Provavelmente o senhor não tornará a me ver. Só o incomodarei se houver alguma coisa realmente grave ocorrendo do nosso lado, alguma coisa que possa afetar os trouxas. A população não bruxa, melhor dizendo. Não ocorrendo nada, é viver e deixar viver. E devo dizer, o senhor está aceitando a notícia bem melhor do que o seu antecessor. Aqui ele tentou me atirar pela janela. Achou que eu era uma peça pregada pela oposição. Ao ouvir isso, o primeiro-ministro recuperou finalmente a voz. — Então, o senhor não é uma peça? — Fora sua última e desesperada esperança. — Não — respondeu Fude gentilmente. — Receio que não. — Olha, e transformou a xícara de chá do primeiro-ministro em um gerbo. — Mas — ofegou o primeiro-ministro ao ouvir a xícara começar a roer o canto do seu próprio discurso. — Mas por quê? Por que ninguém me disse nada? — O ministro da magia só parece para o primeiro-ministro dos trouxas em exercício — respondeu Fude, repondo a varinha no bolso interno do paletó. — Mas — então — baliu o primeiro-ministro — por que o primeiro-ministro anterior não me avisou? Ao ouvir isso, Fude deu uma gargalhada. — Meu caro primeiro-ministro, será que o senhor algum dia contará isso a alguém? Ainda rindo, Fude lançara um pó na lareira, entrara nas chamas verde esmeralda e desaparecera, com um barulhinho surto. O primeiro-ministro ficara ali parado, imóvel, e percebeu que jamais, enquanto vivesse, se atreveria a mencionar tal encontro a alguém. Por que? Afinal, quem iria acreditar? A princípio, tentara se convencer de que Fude fora, de fato, uma alucinação provocada pelas noites em claro durante a exaustiva campanha eleitoral. Na inútil tentativa de se livrar de todos os vestígios desse desagradável encontro, ele dera o gerbo a uma sobrinha, que adorou o presente e instruiu seu secretário particular para retirar o quadro do feio homenzinho que anunciara a chegada de Fude. Para sua grande aflição, no entanto, o quadro se mostrou impossível de remover, depois que vários marceneiros, uns dois construtores, um historiador de arte e o ministro da fazenda tentaram inutilmente arrancá-lo da parede, o primeiro-ministro desistir e simplesmente se conformar em torcer para que o quadro permanecesse imóvel e silencioso pelo resto do seu mandato. Ocasionalmente, ele poderia jurar que vislumbrava pelo canto do olho o cupote do quadro bocejar ou, então, coçar o nariz e, uma ou duas vezes, sair da moldura sem nada deixar além de um pedaço de tela encardida. No entanto, ele havia se condicionado a não olhar muito para o quadro e sempre repetir para si mesmo, com firmeza, que os seus olhos o iludiam quando viam uma coisa dessas. Então, havia três anos, em uma noite muito semelhante à de hoje, o primeiro-ministro estava sozinho em seu gabinete quando o quadro mais uma vez anunciara a chegada iminente de Fudge, que rompera da lareira com as roupas encharcadas e tomava de intenso pânico. Antes que o primeiro-ministro pudesse perguntar por que estava pingando água em cima do tapete, Fudge começara um discurso sobre uma prisão de que o primeiro-ministro jamais ouvira falar. Um tal Sérgio Black. Alguma coisa cuja pronúncia lembrava a Hogwarts e um menino chamado Harry Potter. Coisas que, para ele, não faziam o menor sentido. Acabei de chegar de Azkaban, ofegar a Fudge, deixando cair da aba do chapéu-coco para o bolso uma quantidade de água. Meio do mar do norte, sabe? Um voo horrível. Os dementadores estão furiosos. E estremeceu. Nunca tiveram uma fuga antes. Seja como for, eu precisava vir procurá-lo, primeiro-ministro. — Black é um conhecido assassino de trouxas e pode estar planejando se reunir a você-sabe-quem. Mas, naturalmente, o senhor nem sabe quem é você-sabe-quem. Por um momento, Fudge olhou desamparado para o primeiro-ministro. Depois acrescentou. — Bem, sente-se. — Sente-se. É melhor eu lhe explicar. Tome um uísque. O primeiro-ministro não gostou nem um pouco que o mandassem sentar em seu próprio gabinete, e menos ainda que lhe oferecessem o seu próprio uísque. Mesmo assim, sentou-se. Fudge puxara a farinha, conjurara dois enormes copos cheios de um líquido âmbar, empurrara um deles na mão do primeiro-ministro e puxara uma cadeira. Fudge falara mais de uma hora. Num determinado momento, recusara-se a pronunciar um certo nome em voz alta e, em vez disso, escrevera-o em um pedaço de pergaminho que enfiara na mão livre do primeiro-ministro. Quando, finalmente, Fudge fez menção de se retirar, o primeiro-ministro também se levantou. — Então o senhor acha que... — E apertaram os olhos para ler o nome que guardava na mão esquerda. — Então o senhor acha que... — E apertaram os olhos para ler o nome que segurava na mão esquerda. — O tal Lorde, vó, aquele que não deve ser nomeado, rosnou Fudge. — Desculpe, então o senhor acha que aquele que não deve ser nomeado continua vivo? — Bem, Dumbledore diz que sim, respondeu ele, abotuando o colarinho de sua capa listrada. — Mas nunca o encontramos. — Se quer saber, ele não é perigoso, a não ser que consiga apoio. — Por isso é que devemos nos preocupar com Black. — Então, o senhor divulgará aquele aviso? — Excelente. — Bem, espero que não tornemos a nos ver. — Primeiro-ministro, boa noite. Mas eles tornaram a se ver. Menos de um ano depois, um fúdio atormentado se materializara na sala do gabinete ministerial para informar ao primeiro-ministro que tinha havido um probleminha na Copa do Mundo de Catrebol. Ou pelo menos fora isso que entenderam. Em que vários trouxas tinham sido envolvidos. — Mas que o primeiro-ministro não se preocupasse. O fato de que você sabe quem fora mais uma vez avistado nada significava. Food estava seguro de que era um incidente isolado, e a sessão de ligação com os trouxas já estava fazendo as alterações de memória necessárias naquele mesmo instante. — Ah, ia quase me esquecendo — acrescentou Food. — Estamos importando três dragões estrangeiros e uma esfinge para o torneio tribruxo. Uma operação rotineira. Mas o Departamento para Reglamentação e Controle das Criaturas Mágicas diz que, segundo as normas, temos de informá-los quando trazemos animais perigosos do exterior. — Eu? Que... Dragões? — Gaguejou o primeiro-ministro. — É. Três — disse Food. — E uma esfinge. — Bem, um bom dia para o senhor. O primeiro-ministro tivera a inútil esperança de que os dragões e a esfinge fossem o pior. Mas não. Menos de dois anos depois, Food rompera pela lareira, dessa vez com a notícia de que houvera uma fuga em massa de Azkaban. — Uma fuga em massa? — repetir o primeiro-ministro roucamente. — Não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. Bradara Food, já com um pé nas chamas. Vamos recapturá-los sem perda de tempo. Só achei que o senhor devia saber. E antes que o primeiro-ministro tivesse tempo de gritar, espere um instante, Food se foi em uma chuva de fagulhas verdes. Seja o que for, que a imprensa e a oposição pudessem dizer, o primeiro-ministro não era tolo. Não escapara a sua atenção que, apesar das palavras tranquilizadoras de Food no primeiro encontro, ultimamente andavam se vendo bastante, e a cada visita Food parecia mais atrapalhado. Por menos que gostasse de pensar no ministro da magia, ou, como sempre o chamava mentalmente, o outro ministro, o primeiro-ministro não podia deixar de temer que, a próxima vez que ele aparecesse, as notícias seriam bem mais preocupantes. A visão de Food emergindo novamente da lareira, desalinhado, apreensivo e muito surpreso que o primeiro-ministro não soubesse exatamente por que viera, era o pior acontecimento de uma semana extremamente frustrante. — Como iria saber o que está acontecendo na comunidade da... bruxa? Retorquei o primeiro-ministro. — Tem um país para governar e preocupações suficientes nesse momento, sem... — Temos as mesmas preocupações, interrompeu o Food. A ponte de Brokeydale não ruiu por desgaste natural. Aquilo não foi realmente um furacão. Os homicídios não foram obra de trouxas. E a família de Herberto Trolley estaria mais segura sem ele. — Neste momento, estamos providenciando sua remoção para o Hospital St. Mungus, para doenças e acidentes mágicos. Será removido hoje à noite. — Que é que o senhor... — Receio... — Que... — Engrolou o primeiro-ministro. Food inspirou profundamente e disse. — Primeiro-ministro, sinto muito ter de lhe informar que ele voltou. Aquele que não deve ser nomeado, voltou. — Voltou? — Quando o senhor diz voltou, significa que ele está vivo? — Quero dizer... O primeiro-ministro vasculhou a memória procurando detalhes da terrível conversa que tinha tido três anos antes. Quando Food lhe falara do bruxo a quem todos mais temiam, o bruxo que cometera centenas de crimes pavorosos antes de desaparecer misteriosamente há quinze anos. — Exatamente. — Vivo. — Isto é... — Não sei. — Será que está vivo um homem que não pode ser morto? — Não compreendo muito bem. E Dumbledore não quer me explicar direito. Mas, enfim, sem dúvida, ele tem um corpo e está andando e falando e matando. E tão suponho, para efeitos desta conversa, que sim, está vivo. O primeiro-ministro não sabia o que dizer, mas o hábito arraigado de querer parecer bem informado qualquer que fosse o assunto que alguém abordasse, o fez rebuscar na memória detalhes das conversas que tinham tido anteriormente. — O sério Black está com... é... aquele que não deve ser nomeado? — Black, Black... repetiu Fudge, desatento, girando velozmente o chapéu coco nos dedos. — O senhor quer dizer que Sirius Black... — Pelas barbas de Merlin. — Não. Black morreu. Afinal, estávamos... é... enganados a respeito de Black. Era inocente. E tão pouco estava mancomunado com aquele que não deve ser nomeado. — Quero dizer... Acrescentou em sua defesa, girando o chapéu ainda mais rápido. Todas as pistas apontavam para ele. Tínhamos mais de cinquenta testemunhas oculares. Mas, de qualquer forma, como disse, ele morreu. Dentro do Ministério da Magia. Mandei instaurar um inquérito. Para sua grande surpresa ao ouvir isso, o primeiro-ministro sentiu momentânea compaixão por Fudge. Mas o sentimento foi logo ofuscado por um lampejo de presunção, ao lembrar que, por maior que fosse sua incapacidade de se materializar em lareiras, nunca tinha havido nenhum homicídio em nenhum dos departamentos do governo sob sua responsabilidade. Pelo menos até agora. Enquanto o primeiro-ministro disfarçadamente batia três vezes na madeira de sua escrivaninha, Fudge continuou. — Mas Black agora é passado. A questão é que estamos em guerra, primeiro-ministro, e é preciso tomar algumas medidas. — Em guerra? Repetiu o primeiro-ministro, nervoso. — Sem dúvida, o senhor está exagerando um pouco, não? — Aquele que não deve ser nomeado agora recebeu reforços dos seus seguidores que fugiram de Azkaban, em janeiro. Informou Fudge, falando cada vez mais rápido e girando o chapéu com tal fúria que, em seu lugar, só se viu um borrão verde-limão. — Desde que saíram da clandestinidade, eles estão provocando o caos. — A ponte de Brookdale. — Foi ele, primeiro-ministro. — Ameaçou fazer um massacre de trouxas. — Se eu não entregasse o meu cargo. — E? — Céus, então a morte daquelas pessoas é culpa sua. E sou eu que estou tendo de responder por treliças enferrujadas e juntas de expansão corroídas. E sabe-se lá o que mais? — exclamou o primeiro-ministro, furioso. — Minha culpa? — exclamou Fudge, corando. — O senhor está me dizendo que teria cedido a uma chantagem dessas? — Talvez não, respondeu o primeiro-ministro, levantando-se e caminhando pela sala. — Mas eu teria envidado todos os esforços para prender o chantagemista antes que ele cometesse uma atrocidade igual. — O senhor realmente acha que eu não me esforcei? — Perguntou Fudge, encolherizado. — Todos os aurores do ministério estavam e estão tentando encontrar, você sabe quem, e capturar seus seguidores. Mas acontece que estamos falando de um dos bruxos mais poderosos de todos os tempos. Um bruxo que nos escapa há quase trinta anos. — Então suponho que o senhor vá me dizer que ele também provocou o furacão no oeste do país. — Perguntou o primeiro-ministro, sentindo sua irritação crescer a cada passo que dava. Enfurecia-o descobrir a razão de todos esses terríveis acidentes e não poder revelar nada publicamente. — Isto era quase pior do que levar a culpa de tudo. — Aquilo não foi um furacão, confirmou Fudge, infeliz. — Faça-me o favor, você ferou o primeiro-ministro, agora decididamente pisando forte pela sala. — Árvores arrancadas, telhados destruídos, postes vergados, ferimentos pavorosos. — Foram os comensais da morte — disse Fudge. — Os seguidores daquele que não deve ser nomeado. — E suspeitamos da participação dos gigantes. O primeiro-ministro estacou, como se tivesse batido em um muro invisível. — Participação do quê? — Fudge fez uma careta. Ele zoou o gigante da última vez que queria causar uma grande impressão. A sessão de contra-informação tem um trabalho 24 horas por dia. Equipes de obviadores estão em campo, tentando alterar a memória de todos os trouxas que viram o que realmente aconteceu. — A maior parte do departamento para regulamentação e controle das criaturas mágicas está percorrendo Somerset, mas não conseguimos encontrar gigantes. Tem sido um fracasso. — Não me diga — exclamou o primeiro-ministro, furioso. — Não negarei que o moral está muito baixo no ministério. Com tudo isso acontecendo, e ainda por cima perdemos Amélia Bunes. — Perderam quem? — Amélia Bunes, a chefe do departamento de execução das leis de magia. — Achamos que aquele que não deve ser nomeado pode ter sido o assassino, porque era uma bruxa muito talentosa e tudo indica que resistiu o máximo. Fudge pigarreou e aparentou com... — Mas este homicídio saiu nos jornais — disse o primeiro-ministro, momentaneamente distraído de sua raiva. — Nossos jornais, Amélia Bunes, disseram apenas que era uma mulher de meia idade que morava sozinha. Foi um homicídio bárbaro, não? Muito divulgado, a polícia está tonta, sabe? Fudge suspirou. — Claro que está. Ela foi encontrada morta em um aposento trancado por dentro, não foi? — Mas nós sabemos exatamente quem foi. — Não que isso adiante muito para sua captura. — E teve também o da Emelina Vence. — Talvez o senhor não tenha ouvido falar deste. — Ouvi sim, respondeu o primeiro-ministro. — Aliás, aconteceu aqui perto. Os jornais deitaram e rolaram. Nem no quintal do primeiro-ministro vigoram a lei e a ordem. E, como se tudo isso não bastasse, continuou Fudge, mal ouvindo o que dizia o primeiro-ministro. Os dementadores estão por toda parte, atacando as pessoas a torto e a direito. Em um passado mais feliz, a frase teria sido ininteligível ao primeiro-ministro, mas agora estava mais bem informada. — Pensei que os dementadores guardassem prisioneiros em Azkaban, arriscou o cauteloso. — Guardavam, confirmou Fudge, cansado. — Não mais. Desertaram e se juntaram àquele que não deve ser nomeado. — Não vou fingir que não foi um sério revés. — Mas, contrapôs o primeiro-ministro, com uma crescente sensação de horror, — O senhor não me contou que eles são criaturas que roubam a esperança e a felicidade das pessoas? — Certo. — E estão se reproduzindo. — É isto que está provocando a névoa. O primeiro-ministro, sentindo os joelhos amolecerem, largou-se na cadeira mais próxima. A ideia de criaturas invisíveis, voando pela cidade e os campos, espalhando o desespero e a desolação entre seus eleitores, fez com que se sentisse muito fraco. — Escute aqui, Fudge, você tem de tomar uma providência. É sua responsabilidade como ministro da magia. — Meu caro primeiro-ministro, o senhor não pode realmente pensar que ainda sou ministro da magia, depois de tudo o que aconteceu. — Fui exonerado há três dias. Toda a comunidade bruxa vinha exigindo a minha renúncia nas últimas duas semanas. Nunca a vi tão unida durante todo o meu mandato, disse Fudge, fazendo uma corajosa tentativa de sorrir. O primeiro-ministro ficou mudo por uns instantes. Apesar de sua revolta pela posição em que fora colocado, ainda se empatizava com um homem envelhecido que estava à sua frente. — Lamento muito, disse por fim. — Tem alguma coisa que eu possa fazer? — É muita gentileza sua, primeiro-ministro. Mas não há. Fui mandado aqui hoje à noite para colocá-la a par dos acontecimentos recentes e lhe apresentar o meu sucessor. Pensei até que já estivesse aqui, mas naturalmente anda muito ocupado no momento com tantos problemas. Fudge se virou para o retrato do homenzinho feio com sua longa peruca de cachos prateados e, naquele momento, cutucando o ouvido com a ponta de uma pena. Ao encontrar o olhar de Fudge, o quadro falou. — Ele não tardará a chegar. Está só terminando uma carta para Dumbledore. — Desejo-lhe boa sorte, disse Fudge, pela primeira vez em tom amargurado. — Tenho escrito a Dumbledore duas vezes por dia nos últimos quinze dias. — Mas ele não quer se mexer. — Se ao menos quisesse persuadir o garoto... — Desejo-lhe boa sorte, disse Fudge, pela primeira vez em tom amargurado. — Tenho escrito a Dumbledore duas vezes por dia nos últimos quinze dias, mas ele não quer se mexer. — Se ao menos quisesse persuadir o garoto... — Bem... — Talvez Escringe-or tenha mais sucesso. — Fudge deixou-se cair em um silêncio visivelmente ofendido, que foi quebrado quase em seguida pela voz seca e formal do retrato. — Ao primeiro-ministro dos trouxas... — Solicito uma entrevista. — Urgente. — Favor responder imediatamente. — Rufo Escringe-or. — Ministro da magia. — Sim, sim, ótimo — respondeu o primeiro-ministro desatento. — E mal piscou, as chamas na lareira tornaram a se esverdear, a crescer, revelando um segundo bruxo aos rodopios e projetando-o instantes depois no tapete antigo. Fudge se ergueu e, após breve hesitação, o primeiro-ministro acompanhou-o, observando o recém-chegado se endireitar, sacudir a poeira de suas longas vestes negras e olhar ao redor. O primeiro pensamento do primeiro-ministro, uma tolice, foi que Rufo Escringe-or parecia um leão velho. Havia fios grisalhos em sua juba lourada e nas sobrancelhas espessas. Tinha olhos amarelados e argutos por trás de óculos de arame e uma certa graça em sua magreza, embora mancasse um pouco ao andar. Transmitiu uma imediata impressão de sagacidade e firmeza. O primeiro-ministro julgou compreender por que a comunidade bruxa preferia a liderança de Escringe-or nestes tempos perigosos. — Como está? — cumprimentou o primeiro-ministro educadamente, estendendo a mão. Escringe-or, aprentou-a brevemente, os olhos esquadrinhando o aposento, e, em seguida, puxou a varinha de dentro das vestes. — Foi de controle e tudo? — perguntou, indo até a porta e tocando com a varinha. O primeiro-ministro ouviu a fechadura trancada. — Sim — respondeu o primeiro-ministro. — Mas, se o senhor não se importar, eu preferia que a porta continuasse destrancada. — E eu preferia não ser interrompido — retorquiu, secamente Escringe-or. — Nem observado. — acrescentou, apontando a varinha para as janelas e fechando as cortinas. — Muito bem. — Sou um homem ocupado. Então vamos direto ao nosso assunto. Em primeiro lugar, precisamos discutir a sua segurança. O primeiro-ministro impertigou-se todo e respondeu. — Estou perfeitamente satisfeito com a segurança que tenho. — Muito obrigado. — Mas nós não estamos — interrompeu Escringe-or. — Será uma péssima perspectiva para os trouxas se o seu primeiro-ministro for dominado por uma maldição em impérios. — O novo secretário, em sua antessala. — Não vou despedir Kingsley Shacklebolt, se é o que está sugerindo — disse o primeiro-ministro indignado. — Ele é muitíssimo eficiente. Trabalha duas vezes mais que os outros. — Porque é um bruxo — disse Escringe-or, sem sequer sorrir. — Um auror de grande experiência que destacamos para protegê-lo. — Espere aí — exclamou o primeiro-ministro. — O senhor não pode simplesmente colocar gente sua no meu gabinete. Eu decido quem trabalha para mim. Pensei que o senhor estivesse satisfeito com o Shecklebolt. Contrapôs Escringe-or friamente. — Estou. — Quero dizer, estava. — Então não há problema. — Ah, eu... — Bem, enquanto o trabalho de Shacklebolt continuar — e excelente — disse o primeiro-ministro, sem argumento. Mas o bruxo mal pareceu ouvi-lo. — Agora, quanto a Herberto Chorley, seu ministro de segundo escalão, esse que tem divertido o público imitando um pato — que tem ele? — perguntou o primeiro-ministro. — É claro que está reagindo a uma maldição impérios mal executada — afirmou Escringe-or. Baralhou o seu cérebro. Mas ele ainda oferece perigo. — Ele só faz grasnar — disse o primeiro-ministro, sem convicção. — Com certeza uns dias de descanso. Talvez menos bebida. — Uma equipe do Hospital St. Mungos para Doenças e Acidentes Mágicos está examinando-o neste exato momento. E ele já tentou estrangular três bruxos. Acho melhor retirá-lo da Sociedade dos Trouxas por uns tempos. — Eu... — Bem, ele vai ficar bom, não vai? — perguntou o primeiro-ministro ansioso. Escringe-or simplesmente encolheu os ombros, já recuando em direção à lareira. — Bem, era realmente o que eu tinha a dizer. Manterei o senhor informado dos desdobramentos. — Primeiro-ministro? — Ou, caso eu esteja demasiado ocupado para vir, mandarei o Fudge. Ele concordou em continuar trabalhando como meu assessor. Fudge tentou sorrir, mas não conseguiu. Sua expressão era de alguém com dor de dente. Escringe-or começou a procurar no bolso misterioso pó que esverdeava chamas. O primeiro-ministro observou desalentados dois bruxos por um momento. Então, as palavras que lutaram para reprimir, a noite toda, finalmente saíram de sua boca. — Mas, pelo amor de Deus, vocês são bruxos, podem fazer bruxarias, com certeza são capazes de resolver... — Bem, qualquer coisa. — Escringe-or girou nos calcanhares lentamente e trocou um olhar incrédulo com o Fudge, que, desta vez, conseguiu sorrir ao dizer com bondade. — O problema é que o outro lado também sabe fazer bruxarias, primeiro-ministro. E, dizendo isso, os dois entraram, um após o outro, nas chamas muito verdes e desapareceram. CD 2 Capítulo 2 A Rua da Fiação A muitos quilômetros de distância, a névoa gelada que comprimia as vidraças do primeiro-ministro flutuava sobre um rio sujo que serpenteava entre barrancos cobertos de mato e lixo. Um enorme chaminé, relíquia de uma fábrica fechada, erguia-se sombria e agourenta. O silêncio total era quebrado apenas pelo rumorejo da água escura, e não havia vestígio de vida, exceto por uma raposa esquelética que descer até o barranco na esperança de farejar um saco de peixe com fritas descartado no capim alto. Então, com um leve estalo, a figura magra e encapuzada se materializou na margem do rio. A raposa congelou, fixando os olhos assustados no estranho fenômeno. A figura pareceu se orientar por alguns instantes, então saiu andando com passos leves e ligeiros, sua longa capa farfalhando no capim. Com um segundo estalo mais forte, outra figura encapuzada materializou-se. — Espere! O grito rouco alarmou a raposa, agora quase achatada no mato. Saltou do seu esconderijo e subiu o barranco. Houve um ampejo verde, um ganido, e o animal caiu ao chão, morto. — A segunda figura virou o corpo do animal com a ponta do pé. — É só uma raposa — disse sumariamente uma voz feminina por baixo do capuz. — Pensei que fosse um auro... — Cissa, espere! Mas a outra, que parara para olhar para trás ao perceber o lampejo, já estava subindo pelo barranco em que a raposa acabara de tombar. — Cissa! — Narcisa! — Espere! — A segunda mulher alcançou a primeira e agarrou-a pelo braço, mas esta se desvencilhou. — Volte, Bela! — Você precisa me escutar. — Já escutei. Já me decidi. Me deixe em paz. A mulher, chamada Narcisa, chegou ao alto do barranco, onde um gradil velho separava o rio de uma rua estreita, calçada com pedras. A outra, Bela, continuou seguindo-a, lado a lado. Elas pararam examinando na escuridão as fileiras de casas de tijolos aparentes, em ruínas, a janelas opacas e sem luz. — Ele mora aqui? Perguntou Bela com desprezo na voz. — Aqui? Neste monturo dos trouxas? Devemos ser os primeiros da nossa raça a pisar. Mas Narcisa não estava escutando. Passara por uma abertura no gradil enferrujado e já atravessara a rua, apressada. — Cissa, espere! — Bela acompanhou-a, sua capa enfunando as costas, e viu Narcisa embarafusar por um beco em meio ao casario e sair da outra rua, quase idêntica. Alguns dos lampiões estavam quebrados, e as duas mulheres percorriam alternadamente trechos de luz e sombra profunda. Bela alcançou Narcisa, quando virava mais uma esquina, conseguindo desta vez segurá-la e virá-la de modo a ficarem frente a frente. — Cissa, você não deve fazer isso. Não pode confiar nele. — O Lorde das Trevas confia nele, não é? — O Lorde das Trevas está... — Acho... — Enganado. Ofegou Bela. E seus olhos brilharam momentaneamente sobre o capuz, quando correu um olhar a toda a volta para verificar se estavam de fato sozinhas. Seja como for, recebemos ordens para não discutir o plano com ninguém. Isto é uma traição à diretriz. — Me largue, Bela. — Bradou Narcisa, puxando uma varinha de dentro da capa e apontando-a ameaçadoramente para o rosto da outra. Bela apenas sorriu. — Cissa. — Sua própria irmã? — Você não faria. — Não há mais nada que eu não faça, sussurrou Narcisa, com uma nota de histeria na voz. E quando baixou a varinha como se fosse uma faca, houve mais um lampejo. Bela soltou o braço da irmã como se houvesse recebido uma queimadura. — Narcisa! Narcisa, contudo, prosseguira seu caminho apressada, esfregando a mão. A irmã perseguiu-a, mantendo distância enquanto se aprofundava um labirinto deserto de casas de tijolos aparentes. Por fim, Narcisa precipitou-se pela rua da fiação, sobre a qual pairava a alta chaminé fabril, como um gigantesco dedo em riste. Seus passos ecoaram nas pedras do calçamento, ao passar por janelas partidas e fechadas com tábuas, até chegar à última casa, onde uma luz fraca se filtrava pelas cortinas de um aposento térreo. Ela a batera na porta antes que dela, xingando baixinho, a alcançasse. Juntas, esperaram, ligeiramente ofegantes, respirando o mau cheiro do rio sujo que a brisa noturna trazia às suas narinas. Passados alguns segundos, ouviram um movimento do lado de dentro da porta que se entreabriu. Viram um homem mirrado espiando-as, um homem com longos cabelos pretos repartidos ao meio que formavam cortinas, emoldurando-lhe o rosto emaciado e os olhos pretos. Narcisa abaixou o capuz. Era tão pálida que parecia refugir na escuridão. A cabeleira loura descia pelas costas, dando-lhe a aparência de uma mulher afogada. Narcisa, exclamou o homem, abrindo um pouco mais a porta, de modo que a luz incidisse sobre ela e a irmã. Que surpresa agradável! Severo, ela susurrou tensa. Posso falar com você? É urgente. Mas é claro. Ele recuou-a para deixá-la entrar. A irmã, ainda encapuzada, acompanhou-a mesmo sem convite. Snape cumprimentou secamente ao passar. Bela atriz, respondeu ele, os lábios finos, encrespando-se e um sorriso ligeiramente sombeteiro, ao fechar a porta, depois que as mulheres passaram. Tinha entrado diretamente uma pequena sala de visitas que dava a impressão de uma cela acolchoada e escura. As paredes eram inteiramente cobertas de livros, a maioria encadernada em couro preto ou castanho. Um sofá puído, uma poltrona velha e uma mesa bamba estavam agrupados no círculo de luz projetado por um candeeiro preso no teto. O lugar tinha um ar de abandono, como se não fosse normalmente habitado. Snape indicou o sofá à Narcisa. Ela despiu a capa, atirou-a para um lado e se sentou, olhando para as mãos brancas e trêmulas que cruzaram ao colo. Bela atriz baixou o capuz mais lentamente. Tão morena quanto a irmã era clara, as pálpebras pesadas e o maxilar pronunciado. Ela não desviou os olhos de Snape quando foi se postar atrás de Narcisa. Então, em que posso lhe ser útil? Perguntou Snape, acomodando-se na poltrona de fronte às duas irmãs. — Nós... nós estamos sozinhos? — Perguntou Narcisa, em voz baixa. — Claro que sim. — Bem, Rabicho está aqui, mas não estamos contando os vermes, não é mesmo? Ele apontou a varinha para a parede revestida de livros às suas costas e, com o estampido, uma porta oculta se escancarou, revelando uma escada estreita onde estava parado um homem pequeno. — Como você já percebeu claramente, Rabicho, temos visitas — disse Snape sem pressa. O homem desceu encurvado, os últimos degraus, e entrou na sala. Tinha olhos miúdos e lacrimosos, um nariz arrebitado e um sorrisinho incômodo. Sua mão esquerda acariciava a direita, que parecia estar calçada, com uma reluzente luva prateada. — Narcisa? — cumprimentou com uma vozinha aguda. — E, bela atriz? — Que prazer! — Rabicho vai nos servir uma bebida, se aceitarem — disse Snape. — Depois voltará para o quarto. Rabicho fez uma careta, como se Snape tivesse atirado alguma coisa nele. — Não sou seu empregado — guinchou, evitando olhar para o outro. — Sério? — Tive a impressão de que o Lorde das Trevas colocou-o aqui para me ajudar. — Ajudar, sim, mas não preparar bebidas nem limpar sua casa. — Eu não fazia ideia, Rabicho, que você sonhasse com tarefas mais arriscadas — respondeu Snape melosamente. — Podemos providenciar isso sem demora. Falarei com o Lorde das Trevas. — Posso falar com ele eu mesmo, se quiser. — Claro que pode — debochou Snape. — Mas enquanto não faz isso, traga bebidas. Bastará um pouco de vinho dos elfos. Rabicho hesitou por um momento, como se fosse protestar. Mas então virou-se e entrou por outra porta oculta. Ouviram-se algumas batidas e o tilentar de copos. Segundo depois, ele retornava, trazendo em uma bandeja uma garrafa empoeirada e três copos. Depositou-os na mesa bamba e se retirou depressa, batendo a porta recoberta de livros ao passar. Snape serviu vinho vermelho sangue nos três copos e entregou dois às irmãs. Narcisa murmurou um agradecimento, e Belatriz nada disse. Mas continuou a encarar Snape mal-humorada. Isso não pareceu perturbá-lo. Muito ao contrário, dava a impressão de diverti-lo. — Ao Lorde das Trevas. Brindou ele, erguendo o copo e esvaziando-o de um gole. As irmãs o imitaram. Snape tornou-o a encher os copos. Quando Narcisa recebeu dela, falou-o ansiosa. — Severo, me desculpe vir aqui dessa maneira, mas precisava ver você. Acho que é o único que pode me ajudar. Snape ergueu a mão para interrompê-la. Então tornou-o a apontar a varinha para a porta oculta que abria para a escada. Ouviu-se um estampido forte e um guincho, seguido do ruído dos passos apressados de rabicho subindo a escada. — Peço desculpas — disse Snape. — Ultimamente lhe deu para ficar escutando as portas. — Não sei o que pretende. — Mas o que era que você ia dizendo, Narcisa? — Severo. — Sei que não devia estar aqui. Recebi ordens para não comentar nada com ninguém, mas... — Então deveria segurar sua língua. — Você ferou o belatriz. — Principalmente diante de quem estamos. — Então deveria segurar sua língua. — Você ferou o belatriz. — Principalmente diante de quem estamos. — De quem estamos? — Repetiu Snape em tom de zombaria. — E que devo entender por essa ressalva, belatriz? — Que eu não confio em você, Snape. E você sabe muito bem disso. Narcisa deixou escapar um som que poderia ser um soluço seco e cobriu o rosto com as mãos. Snape descansou seu copo na mesa e tornou-o a se acomodar. As mãos nos braços da poltrona, sorrindo para o rosto zangado de belatriz. — Narcisa. — Acho que devemos escutar o que belatriz está doida para dizer. — Assim, empolparemos monótonas interrupções. — Bem. — Continue, belatriz. — Incentivou Snape. — Por que não confia em mim? — Por centenas de razões, respondeu a mulher em voz alta, saindo de trás do sofá e batendo o copo na mesa. — Por onde devo começar? — Onde é que você estava quando o Lorde das Trevas caiu? — Por que não fez o menor esforço para encontrá-lo quando desapareceu? — O que esteve fazendo todos esses anos em que viveu no bolso de Dumbledore? — Por que impediu o Lorde das Trevas de obter a Pedra Filosofal? — Por que não voltou imediatamente quando ele ressuscitou? — Onde estava há umas semanas quando travamos uma batalha para recuperar a profecia para o Lorde das Trevas? — E, Snape, por que Harry Potter continua vivo quando você o tem nas mãos há cinco anos? — A mulher fez uma pausa, o rosto muito vermelho, o peito afano em movimentos rápidos. Atrás dela, Narcisa sentava-se imóvel, o rosto ainda escondido nas mãos. Snape sorriu. — Antes de lhe responder... — Ah, sim, vou lhe responder, Belatriz. E você pode repetir minhas palavras para os outros que cochicham as minhas costas e levam ao Lorde das Trevas histórias mentirosas sobre a minha traição. — Mas, antes de responder, me permita uma pergunta. — Você realmente acredita que o Lorde das Trevas já não me fez cada uma dessas perguntas? E realmente acredita que, se eu não as tivesse respondido satisfatoriamente, estaria aqui falando com você? A mulher hesitou. — Eu sei que ele acredita em você, mas você acha que ele está enganado? Ou que conseguisse cegá-lo de alguma maneira? Quilo de, o Lorde das Trevas, o maior bruxo do mundo? O Legitlimens, mais talentoso que o mundo já viu? Você acha que ele está enganado? Ou que conseguisse cegá-lo de alguma maneira? Quilo de, o Lorde das Trevas, o maior bruxo do mundo? O Legitlimens, mais talentoso que o mundo já viu? Belatriz não respondeu, mas pareceu pela primeira vez um pouco desconcertada. Snape não insistiu. Tornou a apanhar sua bebida. Tomou um golinho e continuou. — Você me pergunta onde eu estava quando o Lorde das Trevas caiu. Eu estava onde ele tinha me mandado ficar. Na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Porque queria que eu espionasse Alvo Dumbledore. Sabe, eu suponho que tenha sido por ordem do Lorde das Trevas que eu assumi esse posto, não? Belatriz fez um aceno quase imperceptível com a cabeça e abriu a boca para falar. Mas Snape antecipou-se. — Você pergunta por que não tentei encontrá-lo quando ele desapareceu. — Pela mesma razão que Avery, Yasley, Oscaro, Graybeck, Lúcio... Ele indicou Narcisa com um curto aceno de cabeça e muitos outros não tentaram encontrá-lo. — Acreditamos que tivesse sido liquidado. — Não me orgulho disso. Errei. Mas veja como são as coisas. Se ele não tivesse perdoado os que perderam a fé nele, teriam-lhe restado muito poucos seguidores. — Ele teria a mim! — exclamou Belatriz, apaixonadamente. — Eu que passei tantos anos em Azkaban por causa dele. — De fato, é admirável — disse Snape entediado. — Naturalmente, você não teve muita utilidade para ele na prisão. Mas foi sem dúvida um belo gesto. — Gesto? — guinchou ela. — Que parecia enlouquecida de fúria. — Enquanto eu suportava os dementadores, você continuava em Hogwarts, confortava... — Gesto? — guinchou ela. — Que parecia enlouquecida de fúria. — Enquanto eu suportava os dementadores, você continuava em Hogwarts, confortávelmente, brincando de bichinho de estimação de Dumbledore. — Não foi bem assim — retorquiu Snape calmamente. — Ele não quis me dar o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas, sabe? — Deve ter pensado que isso pudesse provocar em mim uma... — Ah, recaída. Me seduzisse a retomar minhas crenças anteriores. — Foi esse o seu sacrifício pelo Lorde das Trevas? — Ser privado de ensinar a sua disciplina favorita? — zombou Bellatriz. — E por que você permaneceu em Hogwarts todo esse tempo? — Continuou espiando Dumbledore para um senhor que você acreditava morto? — É pouco provável, mas o Lorde das Trevas se mostrou satisfeito que eu nunca tenha desertado o meu posto. Acumulei dezesseis anos de informação sobre Dumbledore para lhe passar quando voltou. Um presente de boas-vindas bem mais útil do que as infindáveis lembranças sobre Azkaban e tudo o que tinha de desagradável. — Mas você ficou... — Sim, Bellatriz. — Fiquei. — Confirmou Snape pela primeira vez, traindo um quê de impaciência. Recebi uma tarefa confortável que achei preferível uma temporada em Azkaban. Estavam capturando os Comensais da Morte, sabe? A proteção de Dumbledore me manteve fora da prisão. Foi muito conveniente e me aproveitei disso. — Repito, o Lorde das Trevas não reclama de eu ter ficado. Portanto, não vejo por que você há de se queixar. — E acho que você também queria saber — continuou ele, alteando a voz porque Bellatriz fazia menção de interrompê-lo. — Por que me interpus ao Lorde das Trevas e à Pedra Filosofal? — É fácil responder. Ele não sabia se podia confiar em mim. — Achou, como você, que de fiel Comensal da Morte eu me transformar em espião de Dumbledore. Ele estava em condição deplorável, muito fraco. Compartilhava o corpo de um bruxo medíocre. Não ousou se mostrar a um antigo aliado, temendo que esse aliado pudesse entregá-lo a Dumbledore ou ao Ministério. Lamento profundamente que não confiasse em mim. Ele teria recuperado o poder três anos antes. — Do jeito que foi, vi apenas o ambicioso e indigno Kirel tentando roubar a pedra. E, admito, fiz tudo o que pude para impedir. Bellatriz entortou a boca como se tivesse tomado um remédio de gosto ruim. — Mas você não foi ao encontro dele quando ele voltou. Não se reuniu a ele imediatamente quando sentiu a marca negra arder. — Verdade. — Fui duas horas depois. — E por ordem de Dumbledore. — Por ordem de Dan, começou ela em tom indignado. — Pense, disse Snape, impacientando-se de novo. — Pense. — Esperando duas horas, apenas duas horas, garantir minha permanência em Hogwarts como espião, deixando Dumbledore pensar que eu só estava retornando para o lado do Lorde das Trevas, por ordem dele. — Pude passar informações sobre Dumbledore e a Ordem da Fênix desde então. Reflita, Bellatriz. — A marca negra foi se acentuando durante meses. Eu sabia que a volta do Lorde era iminente. Todos os Comensais da Morte sabiam disso. Tive muito tempo para pensar no que queria fazer. Planejar o meu lance seguinte. Me safar como o fez. Carcaroff, não? Posso lhe garantir que o degradado inicial do Lorde das Trevas, com o meu atraso, desapareceu completamente quando lhe expliquei que eu ainda era fiel. E Dumbledore continuou achando que eu era o seu homem de confiança. O Lorde das Trevas, de fato, pensou que eu o tivesse abandonado para sempre. Mas viu que estava errado. — Mas no que é que você tem sido útil? Desdenhou Bellatriz. — Que informações úteis você tem nos passado? — Minhas informações têm sido transmitidas diretamente ao Lorde das Trevas. — Se ele prefere não dividi-las com você, ele divide tudo comigo — disse Bellatriz, inflamando-se. — Diz que sou a mais leal, mais fiel. — Diz? — perguntou Snape, a voz subindo levemente para insinuar sua descrença. — E ainda divide, depois do fiasco no Ministério da Magia? — Aquilo não foi minha culpa — protestou Bellatriz, corando. — No passado, o Lorde das Trevas me confiou seu mais precioso. — Se Lúcio não tivesse — não se atreva. — Não se atreva a culpar meu marido — disse Narcisa, em tom baixo e letal, erguendo os olhos para a irmã. — Não vale a pena atribuir culpas — disse Snape, com suavidade. — Não vale a pena atribuir culpas — disse Snape, com suavidade. — O que foi feito, está feito. — Mas não por você — bradou Bellatriz, furiosa. — Não. Você esteve mais uma vez ausente, enquanto nós corríamos riscos. — Não é mesmo, Snape? — Recebi ordens para permanecer na retaguarda. — Quem sabe você discorda do Lorde das Trevas. — Quem sabe você acha que Dumbledore não teria reparado se eu fosse me reunir aos Comensais da Morte para combater a Ordem da Fênix. — Ih, me desculpe, mas você fala de riscos. — Você esteve enfrentando seis adolescentes, não? — Aos quais você foi se juntar logo em seguida. — E não finja que não sabe. Metade da Ordem — rosnou Bellatriz. — E por falar nisso, você continua a insistir que não pode revelar onde é o quartel-general da Ordem. Não é mesmo? — Não sou o fiel do segredo. Não posso dizer o nome do lugar. Acho que você sabe como funcionam os feitiços, não? — O Lorde das Trevas está satisfeito com as informações que lhe passei sobre a Ordem. — Permitiram, como você talvez tenha imaginado, a captura recente de Emelina Vence e, sem sombra de dúvida, a eliminação de Sirius Black, embora eu dê a você todo o crédito pela execução dele. Snape inclinou a cabeça e fez um brinde à Bellatriz. A expressão da mulher não se abrandou. — Você está evitando a minha última pergunta, Snape. — Harry Potter — você poderia ter matado o garoto em qualquer momento nos últimos cinco anos, mas não o matou. Por quê? — Você já discutiu este assunto com o Lorde das Trevas? — Ele, ultimamente... — Estou perguntando a você, Snape. — Se eu tivesse matado o Harry Potter, o Lorde das Trevas não poderia ter usado o sangue dele para se regenerar e se tornar invencível. — Você está afirmando que previu o uso que ele faria do garoto? — caçou Bellatriz. — Não estou afirmando. Eu não tinha a menor ideia dos planos dele. Já confessei que julgava o Lorde das Trevas morto. Estou meramente tentando explicar por que o Lorde das Trevas não lamentou que Potter tenha sobrevivido, pelo menos até um ano atrás. — Mas por que você o deixou vivo? — Você ainda não me entendeu? — Foi a proteção de Dumbledore que me manteve fora de Azkaban. — Você discorda que, se eu tivesse matado seu aluno favorito, ele teria se voltado contra mim? — Mas havia outras razões. Devo lembrar-lhe que, quando Potter chegou a Hogwarts, ainda circulavam muitas histórias a respeito dele. Boatos de que era um grande bruxo das Trevas. E, por isso, tinha sobrevivido ao ataque do Lorde das Trevas. De fato, muitos dos antigos seguidores do Lorde das Trevas pensavam que talvez fosse uma bandeira, em torno da qual poderíamos nos reagrupar. Admito que fiquei curioso e nada inclinado a matá-lo quando desembarcou no castelo. É claro que rapidamente percebi que ele não possuía nenhum talento extraordinário. Conseguiu sair de muitos apertos graças a uma simples combinação de pura sorte e a ajuda de amigos mais talentosos. — Ele é medíocre ao extremo, indetestável e presunçoso, como foi o pai. — Fiz tudo para que fosse expulso de Hogwarts, onde acredito não ser o seu lugar. Mas matá-lo ou permitir que o matassem na minha frente, eu teria sido idiota de me arriscar com Dumbledore por perto. — E, dizendo isso, você quer nos fazer acreditar que Dumbledore nunca suspeitou de você? Não faz a menor ideia de sua verdadeira lealdade? — Continuo a confiar irrestritamente em você? — Representei bem o meu papel — afirmou Snape — e você está se esquecendo da maior fraqueza de Dumbledore — acreditar no melhor das pessoas. Contei-lhe uma história de profundo remorso quando entrei para o seu quadro docente, recém saído dos meus dias de Comensal da Morte. E ele me recebeu de braços abertos, embora, como disse, sem deixar que eu me aproximasse das artes das trevas, até onde pôde impedir. — Dumbledore foi um grande bruxo — ah, sim, foi — porque Bellatrix deixou escapar um ruído sarcástico. E o próprio Lorde das Trevas reconhece isso, mas fico feliz de poder afirmar que está envelhecendo. O duelo com o Lorde das Trevas, no mês passado, abalou-o. — Deve ter sofrido um grave ferimento, porque suas reações estão mais lentas do que no passado. Mas, durante todos esses anos, ele nunca deixou de confiar em Severo Snape, e nisto reside o meu grande valor para o Lorde das Trevas. Bellatrix continuava insatisfeita, embora insegura quanto a melhor maneira de continuar atacando Snape. Aproveitando-se do seu silêncio, o bruxo se dirigiu à irmã. — Agora, você veio me pedir ajuda, Narcisa? A bruxa ergueu os olhos para ele. Seu rosto eloquente de desespero. — Vim, Severo. Acho que você é o único que pode me ajudar. Não tenho mais ninguém a quem recorrer. — Lúcio está preso e... Ela fechou os olhos e duas grandes lágrimas escorreram por baixo de suas pálpebras. — O Lorde das Trevas me proibiu de falar nisso. Continuou, com os olhos ainda fechados. — Não quero que ninguém saiba do plano. — É muito secreto, mas se ele proibiu, você não deve falar. — Disse Snape imediatamente. — A palavra do Lorde das Trevas é lei. Narcisa ofegou como se tivesse recebido um esguicho de água fria. Bellatrix pareceu satisfeita pela primeira vez desde que entraram na casa. — Ouviu? Disse triunfante a irmã. — Até Snape diz isso. — Você recebeu ordem de não falar. Então fique calada. Snape, porém, tinha se levantado e ido até a pequena janela, espiou a rua deserta entre as cortinas e tornou a fechá-las com um puxão. Virou-se então para encarar Narcisa muito sério. — Por acaso eu conheço o plano — disse em voz baixa. — Sou um dos poucos a quem o Lorde das Trevas o contou. — Mas, se eu não estivesse a par do segredo, Narcisa, você teria cometido uma grande traição. — Achei que você devia conhecer — exclamou Narcisa, respirando mais aliviada. — Ele confia tanto em você, Severo. — Você conhece o plano — admirou-se pela atriz. — Sua momentânea expressão de prazer substituída pela mais pura indignação. Você conhece? — Com certeza — afirmou Snape. — Mas qual é a ajuda de que você precisa, Narcisa? Se está imaginando que posso persuadir o Lorde das Trevas a mudar de ideia, receio que não haja a menor esperança. — Severo — sussurrou ela, as lágrimas deslizando pelo rosto pálido. — Meu filho — meu único filho — Draco devia se orgulhar — disse bela atriz com indiferença. — O Lorde das Trevas está lhe concedendo uma grande honra. — E direi uma coisa em favor do seu filho. — Ele não está fugindo ao dever. Parece contente com a oportunidade de ser posto à prova, excitado com a expectativa. Narcisa começou a chorar com vontade, sem tirar os olhos suplicantes de Snape. — É porque ele tem apenas dezesseis anos e não faz ideia do que o espera. — Por que, Severo? — Por que, meu filho? — É perigoso demais. — É vingança pelo erro de Lúcio? — Eu sei que é. Snape não respondeu. Desviou o olhar das lágrimas da mulher como se fossem indecentes, mas não pôde fingir que não a ouvia. — Foi por isso que ele escolheu Draco, não foi? — Insistiu. — Para punir Lúcio? — Se Draco for bem-sucedido — respondeu Snape. — Ainda sem olhar para Narcisa. — Será mais prestigiado que todos os outros. — Mas ele não será bem-sucedido — soluçou Narcisa. — Como pode ser quando o próprio Lorde das Trevas — Belatriz soltou uma exclamação. Narcisa pareceu perder a coragem. — Só quis dizer que ninguém teve êxito até agora. — Severo, por favor, você é, e sempre foi, o professor favorito de Draco. Você é um velho amigo de Lúcio. — Eu lhe suplico, você é o favorito do Lorde, o conselheiro em quem ele mais confia. — Quer falar com ele? — Persuadi-lo. — O Lorde das Trevas não se deixa persuadir. — E não sou bastante tolo para tentar — disse Snape sem emoção. — Não posso fingir que ele não esteja aborrecido com Lúcio. Seu marido controlava a operação. Ele se deixou capturar juntamente com os demais e, ainda por cima, não conseguiu recuperar a profecia. — Com certeza o Lorde das Trevas está irritado. — Narcisa, muito irritado mesmo. — Então tenho razão. — Ele escolheu Draco para se vingar — disse Narcisa com a voz sufocada. — Não quer que ele seja bem-sucedido. Quer que ele morra tentando. Não ouvindo resposta de Snape, Narcisa pareceu perder o pouco controle que lhe restava. Levantando-se, cambalhou até Snape e agarrou-o pelas vestes. Com o rosto muito próximo ao dele, as lágrimas caindo no peito do bruxo, ela exclamou. — Você poderia fazer isso. — Você, em vez de Draco, Severo. — Você teria sucesso, e ele o recompensaria mais do que a qualquer um. Snape segurou-a pelos pulsos e afastou as mãos que agarravam suas vestes. Baixando os olhos para o rosto manchado de lágrimas, disse lentamente. — Acho que a intenção dele é me mandar tentar depois. Mas decidiu que Draco deve tentar primeiro. — Sabe, no improvável acaso de Draco se sair bem, eu poderei permanecer em Hogwarts por mais algum tempo, desempenhando o meu proveitoso papel de espião. — Em outras palavras, não faz diferença para ele se Draco morrer. — O Lorde das Trevas está muito irritado, repetiu Snape em voz baixa. — Não conseguiu ouvir a profecia. — Você sabe tão bem quanto eu, que ele não perdoa facilmente. Ela desmoronou aos pés dele, soluçando e gemendo. — Meu único filho! — Meu único filho! — Você devia se orgulhar! — Esclamou. — Você devia se orgulhar! — Exclamou Bellatriz, sem se apiedar. — Se eu tivesse filhos, eu os daria para servir o Lorde das Trevas. Narcisa soltou um grito de desespero e agarrou os próprios cabelos com força. Snape se curvou, segurou a mulher pelos braços, levantou-a e sentou-a no sofá. Serviu mais um pouco de vinho e empurrou o copo na mão dela. — Narcisa, chega! — Beba isso e me escute. Ela se acalmou um pouco, deixando cair o vinho nas vestes. Tomou um golinho, trêmula. — Talvez seja possível ajudar o Draco. Ela se impertigou, o rosto branco como uma folha de papel, os olhos arregalados. — Severo! — Ah, Severo! Você o ajudaria? Você o protegeria? Cuidaria para que não sofresse nenhum mal? — Posso tentar. Ela largou o copo que deslizou pelo tampo da mesa ao mesmo tempo que, escorregando do sofá e se ajoelhando aos pés de Snape, segurou suas mãos e levou-as aos lábios. — Se você estiver lá para protegê-lo, Severo, você jura? Você fará o voto perpétuo? — O voto perpétuo! O rosto de Snape se tornou impassível, impenetrável. Belatriz, porém, soltou uma gargalhada vitoriosa. — Você ouviu bem, Narcisa? — Ah, ele tentará. — Com certeza. As palavras vazias de sempre de quem tira o corpo fora. — É, e por ordem dos lordes das trevas, é claro. Snape não olhou para Belatriz. Seus olhos negros estavam fixos nos olhos azuis marejados de lágrimas de Narcisa, que ainda lhe apertava as mãos. — Certamente, Narcisa. — Farei o voto perpétuo, disse baixinho. — Talvez sua irmã aceite ser a nossa avalista. O queixo de Belatriz caiu. Snape se ajoelhou à frente de Narcisa. — Diante do olhar assombrado de Belatriz, eles uniram as mãos direitas. — Você vai precisar de sua varinha, Belatriz, disse Snape friamente. — A bruxa, ainda espantada, puxou a varinha. — E vai precisar chegar um pouco mais perto, acrescentou ele. Belatriz se aproximou dos dois e colocou a ponta da varinha sobre as mãos unidas. Narcisa falou. — Você, Severo, cuidará do meu filho Draco quando ele estiver tentando realizar o desejo do Lorde das Trevas? — Cuidarei. — Uma fina língua de fogo vivo saiu da varinha e envolveu as mãos como um arame em brasa. — E fará tudo possível para protegê-lo do mal? — Farei. — Uma segunda língua de fogo saiu da varinha e se entrelaçou com a primeira, formando uma fina corrente luminosa. — E, se necessário for, se parecer que Draco falhará, sussurrou Narcisa. A mão de Snape estremeceu, mas ele não a soltou. — Você terminará a tarefa que o Lorde das Trevas incumbiu Draco de realizar? — Houve um momento de silêncio, com a varinha sobre as mãos unidas dos dois. Belatriz observava de olhos arregalados. — Terminarei. — Jurou Snape. — O rosto estarrecido de Belatriz se avermelhou, refletindo o clarão da terceira língua de fogo que saiu da varinha. Enrolou-se nas outras e se fechou em torno das mãos, grossa como uma corda, como uma serpente de fogo. FIM DO CD 2 CD 3 CAPÍTULO 3 QUERER É PODER Harry Potter roncava sonoramente. Estivera sentado em uma poltrona à janela do seu quarto durante quase quatro horas, contemplando a rua que escurecia e acabara adormecendo com um lado do rosto encostado na vidraça fria, os óculos tortos e a boca aperta. O bafo que ele exalava refugia a claridade alaranjada do lampião da rua, e a luz artificial absorvia todo o colorido do seu rosto, fazendo-o parecer fantasmagórico sob seus cabelos pretos e rebeldes. O quarto estava juncado com seus pertences e uma boa quantidade de lixo. Penas de corujas, miolos de passãs e papéis de bala amontoavam-se pelo sualho. O quarto estava juncado com seus pertences e uma boa quantidade de lixo. Penas de coruja, miolos de maçãs, papéis de bala amontoavam-se pelo assoalho. Vários livros de feitiços estavam embolados com as vestes sobre sua cama, e havia uma confusão de jornais no círculo iluminado sobre sua escrivaninha. A manchete de um deles indagava. Harry Potter, será ele o eleito? Continua a boataria sobre acontecimentos recentes e misteriosos no Ministério da Magia, durante os quais aquele que não deve ser nomeado foi mais uma vez avistado. Não podemos comentar. Não me pergunte nada. Disse um agitado, obliviador, que se recusou a informar o seu nome quando saía ontem à noite do Ministério. Ainda assim, fontes ministeriais confirmam que o foco de distúrbio foi a famosa sala da profecia. Embora os porta-vozes oficiais continuem a se recusar sequer a confirmar a existência de tal sala, um número cada vez maior de pessoas na comunidade bruxa acredita que os comensais da morte, ora cumprindo pena em Azkaban, por invasão e tentativa de roubo, tentaram se apoderar da profecia, cujo teor é desconhecido. Especula-se abertamente, no entanto, que deve dizer respeito a Harry Potter, a única pessoa que sabidamente sobreviveu à maldição da morte, e dizem ter estado no Ministério na noite em questão. Há quem se aventure a chamar Potter de o eleito, acreditando que a profecia é um nomeio como o único que poderá nos livrar de aquele que não deve ser nomeado. Não se conhece o atual paradeiro da profecia, se é que de fato existe, embora... Continua na página 2, coluna 5. Havia um segundo jornal ao lado do primeiro. A manchete era. Escringe-ur, substitui-fude. A maior parte da primeira página estava tomada por uma grande foto em preto e branco de um homem com uma juba leonina e um rosto maltratado. A foto era comovente. Ele estava acenando para o teto. Hulfo Escringe-ur, ex-chefe da Sessão de Aurores no Departamento de Execução das Leis da Magia, substitui Cornélio Fude, no Ministério da Magia. A nomeação foi recebida com entusiasmo pela maioria na comunidade bruxa, embora corram boatos de um sério desentendimento entre o novo ministro e Alvo Dumbledore. Reconduzido ao cargo de bruxo-presidente da Suprema Corte dos Bruxos. Ocorrido algumas horas depois de Escringe-ur ter assumido o ministério. Os representantes de Escringe-ur admitem que o ministro se encontrou com Dumbledore logo depois de sua posse no mais alto cargo da comunidade, mas recusam-se a comentar a pauta da reunião. Sabe-se que Alvo Dumbledore continua na página 3, coluna 2. Mais à esquerda deste jornal, havia outro, dobrado de modo a deixar visível o título da notícia, Ministro Garante a Segurança dos Estudantes. O recém-nomeado ministro da magia, Hulfo Escringe-ur, falou hoje sobre as rigorosas medidas tomadas pelo seu ministério para garantir a segurança dos estudantes que retornam agora, no outono, à Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Por razões óbvias, o ministério não poderá entrar em detalhes sobre seu rigoroso projeto de segurança, disse o ministro, embora um funcionário bem informado confirme que as medidas incluem feitiços e encantamentos defensivos, um complexo conjunto de contra-feitiços e uma pequena força-tarefa de aurores, dedicados unicamente à proteção da Escola de Hogwarts. A maioria dos cidadãos parece tranquilizada pela firme atitude do ministro com relação à segurança estudantil, comentou a senhora Augusta Longbottom. Meu neto, Neville, por sinal, um grande amigo de Harry Potter, que lutou ao lado dele em junho no ministério contra os fomensais da morte e... Mas o resto desta história ficou sombreada por uma enorme gaiola deixada em cima do jornal, dentro da qual havia uma magnífica coruja de penas muito brancas. Seus olhos, cor de âmbar, examinavam o quarto autoritariamente, a cabeça virando de vez em quando para olhar o dono que roncava. Uma ou duas vezes ela abriu e fechou o bico com estalos, impaciente, mas Harry estava dormindo profundamente demais para ouvi-la. Havia ainda um malão bem no meio do quarto, com a tampa aberta, parecendo aguardar alguma coisa. Estava quase vazio, exceto por umas cuecas velhas, balas, tinteiros vazios e penas quebradas que forravam o seu fundo. No chão, a pequena distância, havia-se caído um folheto roxo com um brasão em que se lia, por ordem do Ministério da Magia, para proteger sua casa e sua família das forças das trevas. Atualmente, a comunidade bruxa está sendo ameaçada por uma organização que se autodenomina Comensais da Morte. Observando simples diretrizes de segurança, você poderá proteger a si mesmo, a sua família e a sua casa de qualquer ataque. Recomendamos que você não saia de casa sozinho. Tome especial cuidado durante a noite. Sempre que possível, programe suas viagens para começarem e terminarem antes do anoitecer. Repasse as medidas de segurança que cercam sua casa, cuidando para que todos os membros de sua família conheçam profundamente os procedimentos de emergência, tais como os feitiços de escudo e da desilusão e, em caso de familiares de menor idade, a aparatação acompanhada. Combine senhas com seus familiares e amigos íntimos para detectar comensais da morte que se façam passar por outras pessoas após a ingestão da poção polissuco. Veja a página 2. 5. Se você sentir que um familiar, colega, amigo ou vizinho está agindo de modo estranho, entre imediatamente em contato com o esquadrão de execução das leis da magia. Ele ou ela talvez esteja dominado ou dominada pela maldição impérios. Veja a página 4. 6. Se a marca negra aparecer pairando sobre qualquer prédio, não entre. Contate imediatamente a sessão dos aurores. A visão de objetos não identificados sugere que os comensais da morte talvez estejam usando um ferry. Veja a página 10. Se avistar ou encontrar algum, reporte ao ministério imediatamente. Harry resmungou enquanto dormia, e seu rosto escorregou uns centímetros pela vidraça, deixando os óculos ainda mais tortos. Mas nem assim ele acordou. Um despertador, consertado por ele mesmo há tempos, tic-taqueava sonoramente no parapeito da janela, indicando que faltava um minuto para as onze horas. Ao lado do despertador, segura na mão frouxa de Harry, havia uma folha de pergaminho escrita com uma caligrafia fina e inclinada. Harry lera esta carta tantas vezes desde que chegara havia três dias que, embora fosse um pergaminho bem enrolado, ficara completamente esticado. Caro Harry, se for conveniente para você, farei uma visita à Rua dos Alfeneiros nº 4 na próxima sexta-feira às onze horas da noite, para acompanhá-lo à toca, onde você está convidado a passar o resto de suas férias escolares. Se concordar, eu gostaria também de poder contar com a sua ajuda em um assunto que espero tratar a caminho da toca. — Explicarei melhor quando nos virmos. — Por favor, mande sua resposta pela mesma coruja. Espero vê-lo na sexta-feira. — Muito atenciosamente, Alvo Dumbledore. Embora já soubesse de cor, Harry não parava de relanciar a carta desde as sete horas daquela noite, quando se instalara junto à janela do quarto, porque esta lhe oferecia uma visão razoável dos dois lados da Rua dos Alfeneiros. Ele sabia que não adiantava ficar relendo as palavras de Dumbledore, mandar o seu sim pela coruja, conforme pedido, e agora só lhe restava esperar, ou ele viria, ou não. Mas Harry ainda não aprontara as malas. Parecia-lhe bom demais para ser verdade que fossem tirá-lo da casa dos Dursley após quinze dias em companheira à família. Não conseguia se livrar da sensação de que alguma coisa ia desandar. A resposta à carta de Dumbledore poderia ter se extraviado. O bruxo poderia ser impedido de vir buscá-lo. A carta poderia não ser de Dumbledore e não passar de um truque, uma piada, ou um marapuca. Harry não teve coragem de apontar as malas e depois ficar na mão, e precisar desfazer tudo. A única concessão que fizera a possibilidade de viajar fora fechar Edviges na gaiola. O ponteiro menor do relógio chegou ao número doze e, neste exato momento, o lampião da rua apagou. Harry acordou como se a repentina escuridão fosse um despertador, endireitou, apressado, os óculos e, descolando a bochecha da vidraça para, em seu lugar, encostar no nariz, apertou os olhos para enxergar a calçada. Um vulto alto com uma longa capes voaçante estava entrando pelo jardim. Harry levantou-se de um pulo como se tivesse levado um choque elétrico. Derrubou a cadeira e começou a pegar todas as coisas ao seu alcance e jogá-las no malão. Na hora em que arremessava as vestes, dois livros de feitiços e uma embalagem de salgadinhos para o outro lado do quarto, a campainha tocou. Lá embaixo, na sala de estar, seu tio Walter exclamou com impaciência. — Quem será que está tocando uma hora dessas? Harry congelou, com um telescópio de latão em uma das mãos e um par de tênis na outra. Esquecera-se completamente de avisar os Dursley de que Dumbledore talvez viesse. Sentindo ao mesmo tempo pânico e vontade de rir, saltou por cima do malão e escancarou a porta do quarto, em tempo de ouvir uma voz grave cumprimentar. — Boa noite. — O senhor deve ser o senhor Dursley. — Será que Harry não previniu que eu viria buscá-lo? Harry desceu a escada de dois em dois degraus e parou abruptamente alguns passos do ral, pois a longa experiência o ensinara a ficar longe do alcance do tio sempre que possível. Parado à porta, estava um homem alto e magro, com barbas e cabelos prateados até a cintura. Usava oclinhos de meia-lua encarapitados num nariz torto, uma longa capa de viagem e um chapéu cônico. Vestido com um roupão cor de vinho, Walter Dursley, cujo bigode era preto, mas tão farto quanto o de Dumbledore, encarava o visitante como se não pudesse acreditar nos seus olhinhos miúdos. — A julgar pelo seu ar aturdido e descrente, Harry não o avisou da minha vinda — disse Dumbledore, em tom amável. — Mas vamos presumir que o senhor tenha me convidado, cordialmente, a entrar. Não é sensato demorar demais a soleira das portas nestes tempos perturbados. O bruxo cruzou o portal com elegância e fechou a porta ao passar. — Faz muito tempo desde a minha última visita — falou Dumbledore, olhando por cima dos óculos para o tio Walter. — Devo dizer que os seus agapantos estão bem floridos. Walter continuou calado. Harry não duvidou que o tio logo recuperasse a fala. A veia que latejava em sua têmpora estava quase explodindo. Mas alguma coisa em Dumbledore parecia ter lhe roubado temporariamente o fôlego. Talvez fosse a sua inegável aparência bruxa, ou o fato de que mesmo o tio Walter podia perceber que ali estava um homem muito difícil de intimidar. — Ah, boa noite, Harry — cumprimentou Dumbledore, erguendo a cabeça para olhá-lo através dos óculos com um ar de satisfação. — Ótimo, ótimo. Tais palavras pareceram despertar o tio Walter. Em sua opinião, era óbvio que qualquer homem que pudesse olhar para Harry e dizer ótimo era alguém com quem ele jamais concordaria. — Não quero ser grosseiro — começou ele, em um tom que ameaçava se tornar grosseiro a cada sílaba. Contudo, a grosseria acidental ocorre com alarmante frequência — Dumbledore terminou a frase sério. — É melhor não dizer nada, meu caro. — Ah, e esta deve ser Petúnia. A porta da cozinha se abrira, revelando a tia de Harry, de luvas de borracha e um hobbie por cima da camisola, visivelmente interrompendo sua costumeira limpeza das superfícies da cozinha antes de ir se deitar. Seu rosto cavalar expressava apenas choque. — Alvo Dumbledore — informou o bruxo, já que o tio Walter não apresentava. — Temos nos correspondido. — É claro. Harry achou que era um modo esquisito do diretor lembrar a tia Petúnia que, certa vez, lhe enviaram uma carta explosiva. Mas ela não protestou. — E esse deve ser o seu filho Duda, não? Naquele instante, Duda espiara a porta da sala de estar, sua cabeça grande e loura emergindo da gola listrada do pijama. Parecia estranhamente separada do corpo, a boca aberta de espanto e medo. Dumbledore esperou um momento, aparentemente, para ver se os Dursley iam dizer alguma coisa, mas, como o silêncio se prolongasse, ele sorriu. — Posso presumir que os senhores tenham me convidado a sentar em sua sala de estar. Duda afastou-se depressa do caminho quando Dumbledore passou. Harry, ainda segurando o telescópio e os tênis, saltou os últimos degraus e acompanhou Dumbledore, que se acomodou na poltrona mais próxima da lareira e se deteve a reconhecer o ambiente com uma expressão de educado interesse. Parecia extraordinariamente deslocado. — Não vamos embora, professor? Perguntou Harry, ansioso. — Certamente. Mas primeiro há umas questões que precisamos discutir. — E preferia não fazer isto ao ar livre. — Por isso, vamos abusar da hospitalidade dos seus tios por mais uns minutinhos. — E como vão? Walter Dursley entraram na sala. — Petuna ao seu lado e Duda, mal-humorado, atrás deles. — É, disse Dumbledore com simplicidade. — Abusaremos. E sacou a varinha com tanta rapidez que Harry mal chegou a vê-la. Há um gesto displicente. O sofá arremessou-se para a frente, atingiu os joelhos dos Dursley e os fez perder o equilíbrio e desmontar nele. Há um segundo gesto. Com a varinha, o sofá voltou rapidamente à posição inicial. — E é melhor fazermos isso com conforto — disse o bruxo cordialmente. Quando Dumbledore guardou a varinha no bolso, Harry notou que sua mão estava escura e enrugada. A pele parecia ter sido destruída por uma queimadura. — Professor, o que aconteceu com sua... — Mais tarde, Harry. — Sente-se, por favor. O garoto ocupou a poltrona que sobrara, fazendo questão de não olhar para os Dursley, todos mudos de espanto. — Presumi que fossem me oferecer uma bebida — disse Dumbledore ao tio Walter. — Mas, pelo visto, tanto odimismo seria tolice. Um terceiro gesto com a varinha fez aparecer no ar uma garrafa empoeirada e cinco copos. A garrafa se inclinou e serviu uma generosa dose de um líquido cor de mel em cada copo, que, então, flutuou até cada uma das pessoas na sala. — É o melhor hidromel envelhecido em barris de carvalho por Madame Rosmerta — explicou Dumbledore, fazendo um brinde a Harry, que apanhou o copo e bebeu. Nunca provaram nada parecido antes, mas gostou imensamente. Os Dursley, depois de trocarem olhares rápidos e apavorados, tentaram fingir que não viam seus copos, o que era difícil, porque eles davam pancadinhas em suas cabeças. Harry não conseguiu afastar a suspeita de que Dumbledore estava se divertindo. — Bom, Harry — disse o bruxo, dirigindo-se a ele — surgiu uma dificuldade que espero que você possa resolver para nós. — Por nós, eu me refiro à Ordem da Fênix. — Antes de mais nada, porém, preciso lhe dizer que encontraram o testamento de Sirius há uma semana, e ele deixou todos os seus bens para você. No sofá-te, o Walter se virara, mas Harry não olhou para ele e nem conseguiu pensar em nada para dizer, exceto... — Certo. — No geral, é um testamento bem simples. Você acrescenta uma boa quantidade de ouro à sua conta no Gringotes e herda todos os bens pessoais de Sirius. — A parte ligeiramente problemática do documento... — O padrinho dele morreu? — Perguntou tio Walter em voz alta. — Lá do sofá. Dumbledore e Harry se viraram para olhá-lo. O copo de hidromel agora batia insistentemente em sua cabeça. Ele tentava afastá-lo. — Morreu? O padrinho dele? — Morreu. — Confirmou Dumbledore, sem perguntar a Harry por que não contaram aos tios. — Nosso problema — continuou falando com Harry — como se não tivesse havido interrupção. É que Sirius também deixou para você a casa número doze do Largo Grimalt. — Deixou uma casa para ele? — perguntou tio Walter, ganancioso, apertando os olhos miúdos. Mas ninguém lhe respondeu. — Podem continuar a usar a casa como quartel-general — disse Harry. — Não me importo. Podem ficar com ela. Não a quero. Se dependesse dele, não queria nunca mais pisar na rua do Largo Grimaldio. Achava que a lembrança de Sirius, vagando solitário pelos aposentos escuros e mofados, prisioneiro de um lugar que tinha tentado desesperadamente abandonar, o atormentaria para sempre. — É um gesto generoso. — Mas desocupamos o imóvel temporariamente. — Por quê? — Bem — respondeu Dumbledore, não dando atenção aos resmungos do tio Walter, que agora a levava na cabeça batidas dolorosas do insistente copo de hidromel. Segundo a tradição da família Black, a casa passa ao descendente masculino mais próximo em linha direta que tem o nome Black. Sirius foi o último da linhagem, porque seu irmão mais novo, Régulo, faleceu antes. E nenhum dos dois teve filhos, embora o testamento deixe perfeitamente claro que Sirius desejava que a casa fosse sua, é possível que tenham lançado nela algum encantamento, ou feitiço, para garantir que não pertença a alguém de sangue impuro. A imagem nítida do quadro da mãe de Sirius berrando e cuspindo no corretor da casa número 12 do Largo Grimaldio passou pela cabeça de Harry. — Aposto que lançaram. — Sem dúvida — disse Dumbledore. — E, se tal encantamento existir, é muito provável que a propriedade da casa passe ao parente vivo mais velho de Sirius, ou seja, sua prima Bellatriz Lestrange. Sem perceber o que fazia, Harry levantou-se de um pulo. O telescópio e o tênis em seu colo rolaram pelo chão. — Bellatriz Lestrange, a assassina de Sirius herdar a casa dele? — Não — protestou ele. — Bem, é óbvio que também preferimos que ela não herde — respondeu Dumbledore calmamente. — A situação é bem complicada. Por exemplo, não sabemos se os encantamentos que nós mesmos lançamos sobre a casa, para impossibilitar sua localização, persistirão, agora que deixou de pertencer a Sirius. — Bellatriz pode aparecer à porta a qualquer momento. — É claro que fomos obrigados a nos mudar até termos esclarecido a nossa posição. — Mas como é que vamos descobrir se tem o direito à casa? — Felizmente, há um teste bem simples. Dumbledore depositou o copo em cima de uma mesinha ao lado de sua poltrona. Mas antes que pudesse fazer qualquer outra coisa, o tio Walter berrou. — Quer tirar essas porcarias de cima da gente? Harry se virou. Os três Dursley estavam encolhidos com os braços para o alto enquanto os copos batiam em suas cabeças, fazendo voar hidromel para todo lado. — Ah, sinto muito — disse Dumbledore, atencioso, e tornou a erguer sua varinha. Os três copos desapareceram. — Mas, sabem, teria sido mais educado aceitarem a bebida. — Pelo jeito, o tio Walter estava explodindo de vontade de dar várias respostas mal criadas. Mas apenas voltou a se afundar nas almofadas, com tia Tetúnia e Duda, sem dizer nada. Nem tirar seus olhinhos de porco da varinha de Dumbledore. — Entende — continuou Dumbledore, voltando sua atenção para Harry, como se o tio Walter não tivesse se manifestado. — Se você tiver de fato herdado a casa, também terá herdado... Ele assinou com a varinha pela quinta vez, ouviu-se um forte estalo e apareceu agachado no tapete peludo dos Dursley, Um elfo doméstico, com o nariz focinhudo, grandes orelhas de morcego e enormes olhos avermelhados, vestido de trapos encardidos. Tia Petúnia soltou um uvo de arrepiar os cabelos. Não havia lembrança de nada imundo assim ter algum dia entrado em sua casa. Duda tirou do chão os enormes pés rosados e descalços, e levantou-os quase acima da cabeça. Como se imaginasse que a criatura pudesse subir pelas calças do seu pijama. E Tivalter berrou. — Que diabo é isso? — O monstro — apresentou Dumbledore. — Monstro não quer! Monstro não quer! Monstro não quer! Grasnou o elfo doméstico, berrando quase tão alto quanto o tio Walter, batendo no chão os pés nodosos e puxando as orelhas. Monstro é da senhora Bellatriz! Ah, sim! Monstro é dos Black! Monstro quer sua nova dona! Monstro não quer o pirralho Potter! Monstro não quer! Não quer! Não quer! Como você está vendo, Harry, disse Dumbledore, audindo a voz acima dos grasnidos e ininterruptos do monstro, de não quer, não quer, não quer. Monstro está demonstrando uma certa relutância em passar as suas mãos. — Eu não me importo — repetiu Harry, olhando enojado para o elfo que se contorcia e batia os pés. — Eu não o quero! — Não quer! Não quer! Não quer! — Você prefere que passe as mãos de Bellatriz Lestrange? Mesmo lembrando que ele morou todo o último ano no quartel-general da Ordem da Fênix? — Não quer! Não quer! Não quer! Harry encarou Dumbledore. Sabia que não poderia deixar o monstro ir morar com Bellatriz Lestrange, mas a ideia de ser dono dele, de assumir responsabilidade pela criatura que traíra a Sirius, era repugnante. — Dele uma ordem — disse Dumbledore. — Se ele for seu, terá de obedecer. Se não, teremos de pensar em outros meios de mantê-lo longe de sua legítima dona. Não quer! Não quer! Não quer! Não quer! Não quer! Monstro agora o raro. Harry não conseguiu pensar no que dizer. — Exceto... — Monstro! Cala a boca! Por um instante, pareceu que o monstro fosse engasgar. Levou as mãos à garganta, a boca ainda mexendo furiosamente, os olhos saltando das órbitas. Passados alguns segundos de engolidas em seco, ele se atirou de cara no tapete. — Tia Petunas já é o meu! Então ele bateu no chão com as mãos e os pés, entregando-se a um violento, mas silencioso, acesso de raiva. — Isto simplifica a questão — disse Dumbledore, animado. — Parece que Sirius sabia o que estava fazendo. — Você é o legítimo proprietário da casa número doze no Largo Grimaldi, e de monstro. — Será que tenho de... de ficar com ele? Perguntou Harry, horrorizado enquanto o monstro continuava-se de bater a seus pés. — Não, se não quiser — disse Dumbledore. — Se aceita uma sugestão, você poderia mandá-lo trabalhar na cozinha de Hogwarts. Desta maneira, os outros elfos domésticos poderiam vigiá-lo. — É — exclamou Harry, aliviado — é o que eu vou fazer. — Ahn... monstro! Quero que vá para as cozinhas de Hogwarts trabalhar com os outros elfos. Monstro que agora estava com as costas achatadas contra o chão e os pés e as pernas no ar, lançou a Harry de baixo para cima um olhar do mais profundo desprezo e, com outro forte estalo, desapareceu. — Bom — disse Dumbledore — temos também o problema do hipogrifo. — Hagrid tem cuidado dele desde que Sirius morreu. Mas o bicuço agora é seu. — Por isso, se preferir tomar outras providências — não — respondeu Harry imediatamente — ele pode continuar com Hagrid. — Hagrid vai adorar — disse Dumbledore sorrindo. Ficou contente de rever bicuço. Por falar nisso, para garantir a segurança dele, decidimos por hora rebatizá-lo de assafogás. Embora eu duvide que o ministério possa concluir que é o mesmo hipogrifo condenado à morte. — Agora, Harry — suas malas estão prontas? — Ahn... — Duvidou que eu apareceria? — insinuou Dumbledore astutamente. — No minuto. — Ahn... — Eu termino — apressou-se Harry a dizer, catando o telescópio e o tênis que tinham caído. Ele gastou pouco mais de dez minutos para encontrar tudo de que precisava. Por fim, conseguiu tirar a capa da invisibilidade debaixo da cama. Vedou o frasco de tinta muda cor e forçou a tampa do malão a fechar sobre seu caldeirão. Depois, arrastando o malão com uma das mãos e segurando a gaiola de Edwiges com a outra, desceu. Harry ficou desapontado ao descobrir que Dumbledore não esperava no Hall, o que significava que teria de voltar à sala de estar. Ninguém conversava. Dumbledore cantarolava de boca fechada, aparentemente muito à vontade, mas a atmosfera estava densa e gelada. E Harry não se atreveu a olhar para os Dursley, quando pronunciou... — Professor, estou pronto. — Bom, disse Dumbledore, uma última coisa, então. E se virou para falar com os Dursley. — Como os senhores, sem dúvida, sabem, dentro de um ano, Harry atinge a maioridade. — Não, interrompeu a tia Petúnia, falando pela primeira vez desde a chegada de Dumbledore. — Perdão? — Disse o bruxo educadamente. — Não. Ele é um mês mais novo que o Duda. E meu filho só vai fazer dezoito anos daqui a dois anos. — Ah! — exclamou Dumbledore cordialmente. — Mas no mundo dos bruxos, atingimos a maioridade aos dezessete. Tio Walter resmungou. — Que absurdo! — Mas Dumbledore não lhe deu atenção. — Então, como os senhores sabem, o bruxo chamado Lord Voldemort voltou ao país. Atualmente, a nossa comunidade está em guerra declarada. Harry, a quem Lord Voldemort já tentou matar em várias ocasiões, está passando por um perigo muito maior do que no dia em que o deixei à sua porta, há quinze anos. Com uma carta explicando que seus pais tinham sido assassinados e manifestando a esperança de que os senhores cuidassem dele como se fosse um filho. Dumbledore fez uma pausa. E, embora sua voz continuasse leve e calma e não deixasse transparecer sua raiva, Harry sentiu que emanava uma certa frieza. Notou também que os Dursley se aconchegaram uns aos outros quase imperceptivelmente. — Os senhores não fizeram o que pedir. Nunca trataram Harry como um filho. Nas suas mãos, ele só conheceu o descaso e, muitas vezes, a crueldade. — O máximo que se pode dizer a seu favor é que ele escapou do enorme dano que os senhores causaram a esse pobre menino sentado entre os dois. Tio Walter e Tia Petúnia se viraram instintivamente, como se esperassem ver mais alguém além de duro espremido entre eles. — Nós? — Tratamos mal o Dudoka? — Que conversa! — Começou o tio Walter furioso. Mas Dumbledore ergueu um dedo, mandando-o silenciar. E o silêncio sobreveio como se o bruxo tivesse emudecido. A mágica que invoquei há quinze anos significava que Harry contará com uma forte proteção enquanto puder considerar esta casa dele. Por mais infeliz que tenha sido aqui, por mais mal recebido, por mais destratado, os senhores lhe concederam pelo menos abrigo, ainda que de má vontade. A mágica cessará no momento em que Harry fizer dezessete anos. Em outras palavras, no momento em que se tornar homem. Então, só peço mais uma coisa. Que os senhores deixem Harry voltar mais uma vez a esta casa, antes do seu aniversário de dezessete anos. O que garantirá que a proteção se manterá em vigor até aquela data. Nenhum dos Dursley disse coisa alguma. Duda tinha a testa ligeiramente enrugada, como se ainda tentasse entender quando fora maltratado. Tio Walter parecia ter alguma coisa entalada na garganta. Tia Petúnia, no entanto, parecia estranhamente corada. — Bem, Harry, está na hora de irmos andando. — Disse por fim Dumbledore, levantando-se e acertando a longa capa preta. — Até a próxima — disse aos Dursley, que pelo jeito pareciam desejar que a próxima não chegasse nunca. E, cumprimentando-os com a cena do chapéu, saiu teatralmente da sala. — Tchau — despediu-se Harry, apressado, e acompanhou Dumbledore, que parou junto ao malão, com a gaiola em cima. — Não queremos nos sobrecarregar com isso agora — disse puxando mais uma vez a varinha. — Vou despachar esta bagagem para a toca, mas gostaria que você levasse sua capa da invisibilidade, caso precise. A muito custo, Harry tirou a capa do malão, tentando esconder do diretor a bagunça que havia lá dentro. Depois que a enfiou de qualquer jeito em um bolso interno do blusão, Dumbledore acenou com a varinha, e o malão, a gaiola e Edviges desapareceram. Fez um novo aceno, e a porta da casa se abriu para a escuridão fresca e enevoada. — E agora, Harry, vamos sair para a noite em busca dessa sedutora volúvel, a aventura. FIM DO CD 3 CD 4 CAPÍTULO 4 HORÁCIO SLUGORN Ainda que, nos últimos dias, tivesse passado todos os momentos de vigília desejando desesperadamente que Dumbledore viesse buscá-lo, Harry se sentiu pouco à vontade quando partiram juntos da Rua dos Alfeneiros. Nunca tiveram uma conversa para valer com o diretor fora de Hogwarts. Lá havia sempre uma escrivaninha entre os dois. Além disso, a lembrança do seu último encontro não parava de ocorrer, e aumentava o seu constrangimento. Gritará muito naquela ocasião. Isto sem falar em seus esforços para destruir vários objetos de estimação de Dumbledore. O diretor, porém, parecia completamente descontraído. — Mantenha sua varinha à mão, Harry — disse animado. — Mas pensei que não tinha licença para usar a magia fora da escola, professor. Se houver um ataque, eu lhe darei permissão para usar qualquer contrafeitiço ou contra a maldição que lhe ocorra. Mas acho que hoje à noite não vai precisar se preocupar com ataques. — Por que não, professor? — Porque você está comigo — respondeu Dumbledore com simplicidade. — Aqui já está bom, Harry. O bruxo parou bruscamente ao fim da Rua dos Alfeneiros. Naturalmente, você ainda não passou no teste de aparatação, não é? — Não. Pensei que precisava ter dezessete anos. — Precisa. — Então, segure com força no meu braço. — No esquerdo, se não se importar. — Você deve ter reparado que o braço com que segura a varinha está um pouco sensível no momento. Harry agarrou o braço oferecido por Dumbledore. — Bem, então vamos. Harry sentiu o braço do bruxo torcer e fugir-lhe. E redobrou o seu aperto. No momento seguinte, tudo escureceu. Teve a impressão de estar sendo fortemente puxado em todas as direções. Não conseguia respirar. Tiras de ferro envolviam seu peito, comprimindo-o. Suas órbitas estavam sendo empurradas para o fundo da cabeça. Seus tímpanos entravam crânio adentro. Então, ele aspirou grandes golfadas do ar frio da noite e abriu os olhos lacrimejantes. Teve a sensação de que o enfiavam por uma mangueira de borracha apertada. Passaram-se alguns segundos até ele entender que a Rua dos Alfeneiros desaparecera. Viu que ele e Dumbledore estavam agora parados na praça deserta de algum povoado, no centro do qual havia um memorial de guerra e alguns bancos. O entendimento finalmente alcançou os seus sentidos, e Harry percebeu que acabara de aparatar para a primeira vez na vida. — Você está bem? — perguntou Dumbledore, olhando-o solícito. Leva algum tempo para se acostumar com a sensação? — Estou ótimo — respondeu Harry, esfregando as orelhas que pareciam ter deixado a Rua dos Alfeneiros com uma certa relutância. — Mas acho que prefiro as vassouras. Dumbledore sorriu, aconchegou melhor a capa em torno do pescoço e disse — Vamos por aqui. E, andando rapidamente, passou por uma estalagem vazia e algumas casas. Segundo o relógio de uma igreja vizinha, era quase meia-noite. — Agora me diga, Harry, a sua cicatriz. Tem doído? Harry levou a mão à testa inconscientemente e esfregou a marca em forma de raio. — Não. — E tenho me perguntado por quê. — Pensei que iria arder o tempo todo, agora que Voldemort está recuperando o poder. Ele olhou para Dumbledore e notou que tinha uma expressão satisfeita. — Já eu pensei o contrário — disse Dumbledore. — Lord Voldemort finalmente percebeu como é perigoso o acesso que você tem tido aos pensamentos e emoções dele. — Imagino que agora esteja usando a oclumência contra você. — Por mim, tudo bem — comentou Harry, que não sentia a falta dos sonhos perturbadores nem dos vislumbres intuitivos da mente de Voldemort. Eles viraram uma esquina, passaram por uma cabine telefônica e uma parada de ônibus. Harry tornou a olhar Dumbledore pelo canto dos olhos. — Professor? — Harry? — Onde é que nós estamos, exatamente? — No encantador povoado de... — Boldlegue... — Beberton. — E o que estamos fazendo aqui? — Ah, sim, claro. — Não lhe contei. — Já pedi a conta do número de vezes que repeti isso nos últimos anos, mas estamos novamente desfalcados de um funcionário nos nossos quadros. Estamos aqui para convencer um velho colega meu a suspender a aposentadoria e voltar a Hogwarts. — E como vou ajudar o senhor? — Ah... — Acho que encontraremos uma maneira — respondeu o diretor vagamente. — À esquerda aqui, Harry. — Eles tomaram uma rua íngreme e estreita, ladeada de casas. Todas as janelas estavam escuras. A friagem estranha que pairara sobre a rua dos alfeneiros nessas duas semanas persistia ali. Lembrando-se dos dementadores, Harry deu uma espiada por cima do ombro e segurou a varinha em seu bolso com firmeza. — Professor, por que não aparatamos diretamente na casa do seu ex-colega? — Por que seria tão grosseiro quanto derrubar a porta da casa com pontapés? — A cortesia exige que demos aos colegas bruxos a oportunidade de nos negar a entrada. — Em todo caso, a maioria das casas bruxas são magicamente protegidas de pessoas indesejáveis que aparatem. — Em Hogwarts, por exemplo, não se pode aparatar nos prédios nem nos terrenos — completou Harry depressa. — Foi Hermione Granger quem me disse. — E está certa. Viramos à esquerda outra vez. À suas costas, o relógio da igreja bateu meia-noite. Harry se perguntou se Dumbledore não considerava a falta de educação visitar um colega tão tarde. Mas, agora que a conversa começara a fluir, ele tinha perguntas mais urgentes a fazer. — Professor, li no Profeta Diário que Flood foi demitido. — É verdade — confirmou Dumbledore, agora virando uma ladeira secundária. — Foi substituído, e tenho certeza que você também leu isso, por Rufus Cangeur, que costumava chefiar a sessão de autores. — É verdade — confirmou Dumbledore. — Agora virando uma ladeira secundária. — Foi substituído, e tenho certeza que você também leu isso, por Rufus Cangeur, que costumava chefiar a sessão de aurores. — Ele é... — O senhor acha que ele é bom? — Perguntou Harry. — Uma pergunta interessante. — Sem dúvida, ele é competente. — Mais decidido e enérgico do que Cornélio. — Sei, mas eu quis dizer... Entendi o que você quis dizer. Rufus é um homem de ação, e, tendo combatido bruxos das trevas a maior parte da sua vida profissional, não subestima Lord Voldemort. Harry esperou, mas Dumbledore não mencionou o desentendimento que o Profeta Diário noticiara, e, como não teve coragem de insistir, mudou de assunto. — E... senhor? — E Madame Boones? — É... disse Dumbledore baixinho. — Uma perda funesta. Era uma grande bruxa. — É logo aqui. — Acho. — Aí. Apontaram com a mão machucada. — Professor, o que aconteceu com a sua... — Não tenho tempo para explicar agora. É uma história eletrizante, quero contá-la como merece ser contada. Ele sorriu para Harry, que compreendeu que aquilo não era uma negativa, e que tinha permissão para continuar com as perguntas. — Senhor, recebi um folheto do ministro da magia por correio coruja, sobre medidas de segurança que devemos tomar para nos proteger dos comensais da morte. — Eu também recebi. — Continuou Dumbledore. — Ainda sorrindo. — Você achou o folheto útil? — Não muito. — Não. — Eu achei que não. — Você não me perguntou, por exemplo, qual é o sabor da geleia que prefiro para verificar se sou realmente o professor Dumbledore, e não o impostor? — Não perguntei, começou Harry, um pouco inseguro quanto a estar ou não sendo repreendido. — Para sua referência futura, é a mora. — Embora, é claro, se eu fosse um comensal da morte, teria tido cuidado de pesquisar minhas geleias preferidas antes de me fazer passar por mim mesmo. — São defuntos, respondeu Dumbledore calmamente, defuntos enfeitiçados para cumprir ordens de um bruxo das trevas. Mas não vemos em férias há muito tempo, pelo menos desde a última vez que Voldemort teve o poder. — Ele matou gente suficiente para formar um exército deles, é claro. — É aqui, Harry. — Bem aqui. — Aproximavam-se de uma casinha de pedra bem cuidada, no meio do jardim. Harry estava ocupado demais, digerindo a pavorosa ideia de mortos-vivos para dar atenção a qualquer outra coisa. Mas, quando alcançaram o portão da casa, Dumbledore estacou, e Harry colidiu com ele. — Que lástima! — Que lástima! O garoto acompanhou o olhar do diretor pela entrada bem conservada e sentiu um aperto no coração. A porta da casa foi arrancada das dobradiças. — Dumbledore olhou para cima e para baixo na rua. Parecia deserta. — Pegue a varinha e me siga, Harry. — Disse em voz baixa. Abriu o portão e entrou pelo jardim. Rápido e silenciosamente, o garoto em seus calcanhares, então, empurrou a porta da casa bem devagar, com a varinha erguida e pronta. Lumos A ponta da varinha do diretor acendeu iluminando um corretor estreito. À esquerda havia outra porta aberta. Empunhando a varinha acesa, Dumbledore entrou na sala de estar com Harry logo atrás. Depararam com uma cena de total devastação. Um relógio de carrilhão jazia aos seus pés, um mostrador estilhaçado, o pêndulo mais adiante, como uma espada abandonada. O piano estava virado de lado, as teclas espalhadas pelo chão. Os destroços de um lustre caído brilhavam à pequena distância. Almofar as murchas, as penas do enchimento saindo pelos rasgos laterais. Cacos de vidro e louça cobriam tudo como se fossem pó. Dumbledore ergueu a varinha mais alto, para a luz clarear as paredes, cujo papel tinha manchas vermelho escuras e gelatinosas. O ruído da inspiração de Harry fez Dumbledore virar a cabeça. — Nada bonito, não é? disse, oprimido. Alguma coisa terrível aconteceu aqui. O diretor avançou cuidadosamente até o meio da sala, examinando os destroços pelo chão. Harry acompanhou-o, olhando para os lados, meio apavorado com o que poderia haver escondido sob o piano ou o sofá, virados e destruídos, mas não viu o sinal de cadáver. Talvez tenha havido uma luta, e o levaram embora. Sugiriu Harry, tentando não imaginar a gravidade dos ferimentos de um homem que pudesse deixar aquelas manchas espalhadas até a metade das paredes. — Acho que não, respondeu Dumbledore em voz baixa. — Arácio, espiando atrás de uma poltrona, excessivamente estofada e tombada de lado. — O senhor quer dizer que ele... — Ainda está por aqui? — Isso mesmo. Inesperadamente, Dumbledore se curvou e enfiou a ponta da varinha no assento da poltrona que gritou. — Ai! — Boa noite, Horácio. Cumprimentou Dumbledore, tornando-a serguê. O queixo de Harry caiu. Onde uma fração de segundo antes havia uma poltrona, agora havia-se encolhido um velho imensamente gordo e careca, que massageava o baixo ventre e apertava os olhos para enxergar Dumbledore com um olhar lacrimejante e ofendido. — Não precisava enfiar a varinha com tanta força — reclamou o mal-humorado, pondo-se de pé. — Doeu. A luz da varinha cintilou em sua careca, seus olhos protuberantes, sua bigodeira prateada que lembrava de um léu marinho e os botões muito polidos do roupão cor de vinho que usava sobre o pijama de seda lilás. Sua cabeça mal alcançava o queixo de Dumbledore. — O que foi que me denunciou? resmungou, erguendo-se com dificuldade e ainda esfregando o baixo ventre. Parecia excepcionalmente descarado para um homem que acabara de ser descoberto, fingindo-se de poltrona. — Meu caro Horácio — respondeu Dumbledore, parecendo divertir-se — se realmente os Comensais da Morte lhe tivessem feito uma visita, a marca negra teria sido deixada sobre sua casa. O bruxo deu um tapinha na enorme testa. — A marca negra — murmurou. — Eu sabia que havia uma coisa. — Ah, bem, seja como for, eu não teria tido tempo. Tinha acabado de dar os últimos retoques no estofamento quando você entrou na sala. E deu um profundo suspiro que fez as pontas dos seus bigodes esvoaçarem. — Quer minha ajuda para arrumar a sala? Perguntou Dumbledore educadamente. — Por favor — disse o outro. Eles se postaram de costas um para o outro, o bruxo alto e magro e o baixo e gordo, e acenaram com as varinhas num gesto amplo e idêntico. Os móveis voltaram instantaneamente aos seus lugares. Os enfeites se recompuseram no ar. — A propósito, que tipo de sangue era aquele? — Perguntou Dumbledore em voz alta para abafar o carrilhão do relógio recém-consertado. — Nas paredes? — Dragão — gritou o bruxo, chamado Horácio, enquanto o lustre tornava a se prender ao teto, com ensurdecedores ruídos metálicos. O piano tocou uma nota final e tudo silenciou. — É, de dragão — repetiu o bruxo, dando seguimento à conversa. — Meu último vidro. E os preços andam na estratosfera. Mas quem sabe ainda consiga usá-lo. Ele se dirigiu aborrecido ao móvel em que estava uma garrafinha de cristal, e ergueu-a à luz, examinando o líquido espesso que continha. — Hum, um pouco de borra — repôs a garrafa sobre o móvel e suspirou. Foi então que seu olhar recaiu sobre Harry. — Oh-ho! — exclamou, os grandes olhos redondos fixando a testa de Harry e a cicatriz em forma de raio. — Oh-ho! — Este — disse Dumbledore, adiantando-se para fazer as apresentações — é Harry Potter. — Harry, este é um velho amigo e colega, Horácio Slughorn. O bruxo virou-se para Dumbledore com uma expressão astuta no olhar. — Então foi assim que você pensou que ia me convencer? — Pois bem, a resposta é não, Alvo. Ele passou por Harry com o rosto resolutamente virado e o ar de um homem que tenta resistir à tentação. — Suponho que pelo menos possamos tomar uma bebida? — perguntou Dumbledore, para lembrar os velhos tempos. Slughorn hesitou. — Tudo bem. Então um brinque. — concedeu de má vontade. Dumbledore sorriu para Harry e conduziu-o a uma poltrona parecida com a que Slughorn tão recentemente encarnara, que ficava ao lado da ladeira, recém acesa, e da luz forte de um candeeiro a óleo. Harry sentou com a nítida impressão de que o diretor, por alguma razão, queria que ele ficasse bem visível. — E acertou. Quando Slughorn, que estiver ocupado com garrafas e copos, se virou de frente para a sala, seus olhos bateram imediatamente em Harry. — Hum. Resmungou, desviando os olhos, como se tivesse medo de feri-los. — Tome. — entregou a bebida a Dumbledore, que sentara sem convite. Empurrou a bandeja para o garoto e, em seguida, afundou-o nas almofadas do sofá restaurado, em um silêncio contrariado. Suas pernas eram tão curtas que não tocavam no chão. — Bem. E como tem andado, Horácio? — perguntou Dumbledore. — Não muito bem — respondeu Slughorn imediatamente. — Fraqueza no peito, asma e reumatismo também. — Não consigo me mexer como antigamente. — Bem. É o normal. Velhice, cansaço. Contudo, você deve ter se mexido bem rápido para improvisar aquela recepção para nós. Não deve ter tido mais de três minutos de aviso, não é? Slughorn respondeu entre irritado e orgulhoso. — Dois. — Não ouvi o meu feitiço contra o intruso os disparar. Estava tomando banho. — Ainda assim — acrescentou o circunspecto, parecemos controlar. — O fato é que estou velho, Alvo. Um velho cansado que conquistou o direito a uma vida tranquila e a alguns confortos materiais. — E esses não faltavam — pensou Harry, percorrendo a sala com o olhar. Era abafada e excessivamente atravancada. Ninguém, porém, poderia dizer que fosse desconfortável. Havia poltronas macias e descansos para os pés, bebidas e livros, caixas de bombons e almofadas fofas. Se Harry não soubesse quem morava ali, teria pensado que era uma velhota rica e exigente. — Você ainda não tem a minha idade, Horácio — replicou Dumbledore. — Bem, então você também deveria pensar em se aposentar — disse Slughorn, sem rodeios. Seus olhos verde-claros tinham registrado a mão machucada de Dumbledore. — Estou vendo que as reações já não são o que eram. — Você tem toda a razão — respondeu o diretor tranquilamente, jogando a manga para trás e revelando as pontas dos dedos queimados e enegrecidos. A visão fez os pelos da nuca de Harry se eriçarem desagradavelmente. — Sem dúvida, estou mais lento — mas, por outro lado, ele sacudiu os ombros e espalmou as mãos como se dissesse que a idade trazia compensações. E Harry notou um anel na mão machucada que nunca vira Dumbledore usar. Ele sacudiu os ombros e espalmou as mãos como se dissesse que a idade trazia compensações. E Harry notou um anel na mão machucada que nunca vira Dumbledore usar. Era grande e incômodo, aparentemente de ouro, engastado com uma pesada pedra negra que parecia rachada ao meio. O olhar de Slughorn se demorou um momento na pedra também, e Harry percebeu uma pequena ruga marcar momentaneamente a larga-testa. — Então, todas essas precauções contra intrusos, Horácio, são para segurar os comensais da morte ou a mim? Perguntou Dumbledore. — O que é que os comensais da morte iriam querer com um velho incompetente ao quebrado como eu? — Imagino que iriam querer que você empregasse o seu considerável. talento para coagir, torturar e matar. — Você está realmente me dizendo que eles ainda não vieram recrutá-lo? — Por um momento, Slughorn encarou Dumbledore com hostilidade. — Então murmurou. — Não lhes dei chance. — Não lhes dei chance. Não parei de viajar nesse último ano. Nunca me demoro mais de uma semana no mesmo lugar. Mudo de uma casa de trouxa para outra. — Os donos desta casa estão de férias nas Ilhas Canárias. — Tem sido muito agradável. — Terei pena de partir. — É bem fácil, uma vez que se aprende. Um simples feitiço paralisante nesses absurdos alarmes que usam em vez de bisbilhos cópios garante que os vizinhos não vejam ninguém entrar carregando um piano. — Engenhoso. — Mas está me parecendo muito cansativo para um velhote incompetente e alquebrado que procura uma vida calma. — Agora, se você retornasse a Hogwarts, se você vai me dizer que eu teria mais paz naquela escola pestilenta, pode poupar o seu fôlego-alvo. Eu posso estar me escondendo, mas chegaram aos meus ouvidos uns boatos engraçados, desde que a Dolores Umbridge saiu. — Se é assim que você agora está tratando os professores... — A professora Umbridge se meteu em confusões com o nosso rebanho de centauros — disse Dumbledore. — Acho que você, Horácio, teria tido o bom senso de não entrar na floresta e chamar uma horta de centauros de mestiços nojentos. — Então foi isso que ela fez? — Que mulher idiota. — Jamais gostei dela. Harry riu baixinho, e os dois bruxos se viraram para ele. — Desculpem — apressou o garoto. — É que eu também não gostava dela. Dumbledore levantou-se de repente. — Você já está indo? — Perguntou Slughorn de pressa, esperançoso. — Não. Será que eu poderia usar o seu banheiro? — Ah — respondeu Slughorn, visivelmente desapontado. Segundo a porta à esquerda, seguindo pelo corredor. Dumbledore atravessou a sala. Depois que fechou a porta ao passar, fez-se silêncio. Logo em seguida, Slughorn se levantou, mas pareceu não saber muito bem o que fazer. Lançou um olhar furtivo a Harry. Foi até a lareira e virou-se de costas para aquiscer seu grande traseiro. — Não pense que não sei por que ele o trouxe até aqui — disse bruscamente. Harry apenas olhou para Slughorn. Os olhos lacrimosos do bruxo deslizaram pela cicatriz do garoto, desta vez examinando-lhe todo o rosto. — Você se parece muito com seu pai. — É o que dizem. — Exceto nos olhos. — Você tem... — Os olhos de minha mãe. — Eu sei. — Harry já ouviu esse comentário tantas vezes que o achava aborrecido. — Uhum. — Bem, um professor não devia ter alunos favoritos, mas ela era um dos meus. — Sua mãe — acrescentou Slughorn em resposta ao olhar de indagação de Harry. — Lillian Evans — Uma das mais inteligentes a quem lecionei. — Viva, sabe? — Bem viva. — Uma menina encantadora. Eu costumava dizer a ela que deveria ter ido para a minha casa. E, sabe, costumava me dar respostas perturlantes. — Qual era a sua casa? — Eu era o diretor da Sonserina. — Ah, vamos — apressou-se a dizer vendo a expressão no rosto de Harry, apontando o dele em riste para o garoto. — Não deixe que isto o influencie contra mim. — Você deve ser da Grifinória, como ela, não? — É. Em geral está no sangue, mas nem sempre. — Já ouviu falar de Sirius Black? — Deve ter ouvido. — Tem sido notícia de jornal nos últimos dois anos. Morreu faz umas semanas. Foi como se uma garra invisível tivesse torcido e apertado os intestinos de Harry. — Bem, em todo caso, foi um grande companheiro do seu pai na escola. Toda a família Black pertenceu à minha casa, mas Sirius acabou na Grifinória. — Uma vergonha. Era um garoto talentoso. Fiquei com o irmão dele, Regolo, quando apareceu. Mas eu teria preferido a família toda. Ele falava como se fosse um colecionador entusiasmado que tivesse perdido um lance em um leilão. Olhava para a parede oposta, parecendo absorto em lembranças, girando o corpo lentamente, sem sair do lugar, para permitir um aquecimento uniforme do traseiro. Sua mãe, naturalmente, nasceu trouxa. Não conseguia acreditar quando soube. Eu achava que devia ser puro sangue. Era tão inteligente. — Uma das minhas melhores amigas é trouxa — comentou Harry — e é a melhor aluna da nossa série. Engraçado como isso às vezes acontece, não é? — Não acho — retrocou Harry friamente. Eslugorne olhou para ele, surpreso. — Você não deve pensar que sou preconceituoso. — Não. Não e não. Não acabei de dizer que sua mãe foi uma das minhas alunas favoritas? E tive também Dick Creswell, uma série acima. Agora chefe da sessão de ligação com os duendes. Naturalmente, outro trouxa. Um estudante muito bom, que ainda hoje me passa excelentes informações sobre o que acontece internamente no Gringotts. O bruxo mexeu-se um pouco para cima e para baixo, sorrindo satisfeito consigo mesmo. E apontou para muitas das fotografias e molduras reluzentes sobre o aparador, cada qual com pequeninos ocupantes agitados. São todas de ex-alunos, todas com dedicatórias. Você pode ver Barnabas Cuff, editor do Profeta Diário, sempre interessado em conhecer a minha leitura das notícias do dia. E Ambrose Flume, da Dedos de Mel, um cestão todo aniversário. E tudo porque eu apresentei a Cícero Harkis, que lhe deu o primeiro emprego. E mais atrás, pode vê-la se esticar o pescoço. Guilnog Jones, que é a capitã do Arpias de Holyhead. As pessoas sempre se surpreendem quando me ouvem chamando jogadores do Arpias pelo primeiro nome. E ganho entradas grátis sempre que quero. Este pensamento pareceu animá-lo enormemente. E todas essas pessoas sabem onde encontrar o senhor para lhe mandar presentes? Perguntou Harry, que não pôde deixar de se perguntar por que os Comensais da Morte ainda não tinham rastreado Slughorn, se cestas de doces, bilhete de quadribol e visitantes, desejosos de ouvir seus conselhos e opiniões, conseguiam encontrá-lo. O sorriso desapareceu do rosto de Slughorn com a mesma rapidez que o sangue das paredes da sala. — Claro que não — protestou, olhando para Harry. — Há um ano que não tenho contato com ninguém. Harry teve a impressão de que Slughorn se chocara com o que tinha acabado de dizer. Por um momento, pareceu bastante perturbado. Depois, sacudeu os ombros. Entretanto, o bruxo prudente procura não deixar a cabeça de fora em tempos como esses. — Dumbledore pode dizer o que quiser, mas aceitar um cargo em Hogwarts agora seria o mesmo que declarar publicamente a minha lealdade à Ordem da Fênix. E, embora eu acredite que eles sejam admiráveis e corajosos e tudo mais, não me agrada muito o seu índice de imortalidade. — O senhor não precisa pertencer à Ordem para ensinar em Hogwarts — respondeu Harry. — Quem não conseguiu esconder um tom de desdém na voz? Era difícil simpatizar com a vida cheia de confortos de Slughorn quando se lembrava de Sirius, escondido em uma gruta, se alimentando de ratos. A maioria dos professores não pertence, e nenhum deles foi morto. — Bem, a não ser que o senhor esteja contando o Quirrell, mas ele recebeu o que merecia, considerando que trabalhava para o Voldemort. Harry tinha certeza de que Slughorn era um daqueles bruxos que não suportavam ouvir o nome de Voldemort em alto e bom som, e não se desapontou. Slughorn estremeceu e soltou um grasnido de protesto. Aqui o garoto não deu atenção. — Imagino que os funcionários estarão mais seguros que a maioria das pessoas enquanto Dumbledore foi o diretor. — Acredita-se que ele seja o único homem de quem Voldemort tem medo, não é? Continuou Harry. Por uns momentos, o olhar de Slughorn pareceu distante. Provavelmente refletia sobre as palavras do garoto. — Bem, é verdade que aquele que não deve ser nomeado nunca procurou lutar com Dumbledore, murmurou o contrafeito. — E imagino que alguém possa argumentar que se não me unir aos comissais da morte, tampouco aquele que não deve ser nomeado pode me incluir entre seus amigos. — Caso em que eu talvez estivesse mais seguro perto de Alvo. — Não posso fingir que a morte de Amélia Bunes não tenha me abalado. — Se ela, com todos os seus contatos e proteção no ministério... Dumbledore voltou à sala. Sobressaltando Slughorn, que parecia ter esquecido que um amigo estava na casa. — Ah, aí está Alvo. — Ausentou-se por um bom tempo. — Ruim do estômago? — Não. — Estava apenas lendo revistas trouxas. — Adoro as receitas de tricô. — Bem, Harry, já abusamos demais da hospitalidade do Horácio. Acho que está na hora de partir. Não demonstrando a menor relutância em obedecer, Harry pulou da poltrona. Slughorn ficou surpreso. — Vocês já estão indo? — Estamos. — Acho que sei reconhecer uma causa perdida quando vejo. — Perdida? Slughorn pareceu nervoso. Girou os polegares gordos e agitou-se enquanto observava Dumbledore abotuar a capa de viagem e Harry fechar o blusão. — Bem, lamento que não queira um emprego, Horácio. Disse Dumbledore, erguendo a mão perfeita em um gesto de adeus. — Hogwarts teria se alegrado com o seu retorno. — Apesar das medidas mais rigorosas de segurança que tomamos, você será sempre bem-vindo se quiser nos visitar. — Ah, bem. — Muito gentil. — É... — Como eu digo... — Adeus, então. — Tchau, disse Harry. Estavam à porta da casa quando ouviram um grito às suas costas. — Muito bem. — Muito bem, eu vou. Dumbledore virou-se e viu Slughorn ofegante à porta de Sá. Dumbledore virou-se e viu Slughorn ofegante à porta da sala de Sá. — Vai interromper a aposentadoria? — Vou, vou, respondeu Slughorn, impaciente. — Devo estar louco, mas vou. — Maravilhoso, disse um sorridente Dumbledore. — Então, Horácio, veremos você no primeiro dia de setembro. — Com certeza verão, resmungou Slughorn. Quando os visitantes já atravessavam o jardim, a voz de Slughorn acompanhou-os. — Vou querer um aumento do salário, Dumbledore. O diretor riu baixinho. O portão de jardim se fechou e eles começaram a descer a ladeira em meio ao turvelinho de nevo escura. — Muito bom, Harry, elogiou Dumbledore. — Eu não fiz nada, respondeu Harry, surpreso. — Ah, fez sim. Mostrou ao Horácio exatamente o que ele tem a ganhar se retornar a Hogwarts. — Você gostou dele? — Harry não tinha certeza se tinha gostado ou não, disse Slughorn. Supunha que o bruxo for agradável a seu jeito, mas também lhe parecera vaidoso, e apesar dos seus protestos, demasiado surpreso que alguém nascido trouxa pudesse dar um bom bruxo. Horácio disse Dumbledore aliviando Harry da responsabilidade de opinar. Gosta de conforto. E também gosta da companhia dos famosos, bem-sucedidos e poderosos. Gosta de sentir que influencia essas pessoas. Nunca quis ocupar o trono. Preferiu ficar em segundo plano, onde tem mais espaço para se espalhar. — Entende? Ele... Costumava escolher ader os seus favoritos em Hogwarts, às vezes por suas ambições ou inteligência, outras por seu encanto ou talento, e tinha uma habilidade incrível de eleger os que futuramente se tornariam excepcionais em seus campos. Horácio formou uma espécie de clube de favoritos em torno dele, fazendo apresentações, promovendo contatos úteis entre os membros e sempre colhendo algum tipo de benefício. — Fosse uma caixa de seu abacaxi cristalizado preferido, ou uma oportunidade de recomendar o próximo funcionário júnior para a sessão de ligação com os doentes. — Ocorreu a Harry a nítida imagem de uma grande aranha inchada tecendo a teia em torno dele, torcendo um fio aqui e outro ali para trazer mais perto suas moscas gordas e sumarentas. — Digo tudo isso — continuou Dumbledore — não para indispor você contra Horácio, ou, como chamaremos de hoje em diante, professor Slughorn, mas para alertá-lo. — Ele certamente tentará aliciá-lo, Harry. Você seria o diamante da coleção dele. — O menino que sobreviveu — ou, como o chamo ultimamente, o eleito. Ao ouvir isso, Harry sentiu um arrepio que não tinha relação com a névoa que o cercava. Lembrou-se das palavras que ouvir havia algumas semanas, palavras que para ele tinham um significado terrível e particular. — Nenhum dos dois pode viver enquanto o outro sobreviver. Dumbledore parara em frente à igreja pela qual tinha passado mais cedo. — Aqui está bom. — Harry, se você puder segurar o meu braço. — Experimente, desta vez. Harry não se esquivou da aparatação, embora continuasse a achá-la desagradável. Quando a pressão cessou, e ele sentiu que conseguia respirar de novo, estava parado em uma estrada rural ao lado de Dumbledore, diante da silhueta torta do segundo prédio de que mais gostava no mundo. A toca. Apesar do medo que acabaram de experimentar, não podia deixar de se animar a visitar a casa. — Rony estava ali dentro. — E também a senhora Weasley, que cozinhava melhor do que qualquer outra pessoa que ele conhecia. — Se não se portar, Harry, disse Dumbledore ao cruzarem o portão, gostaria de te dar umas palavrinhas com você antes de nos despedirmos. — Em particular. — Talvez ali. O diretor apontou para uma casinha de pedra desmantelada, onde os Weasley guardavam as vassouras. Um pouco intrigado, Harry acompanhou o bruxo e entraram por uma porta rangedora em um espaço menor do que um guarda-roupa normal. Dumbledore acendeu a ponta da varinha, fazendo-a brilhar como um archote, e sorriu para Harry. — Espero que me perdoe por dizer isto. — Mas estou contente e até orgulhoso com o seu comportamento depois de tudo o que aconteceu no ministério. Permita-me dizer que Sirius teria sentido admiração por você. Harry engoliu em seco. Sua voz parecia ter o abandonado. Achava que não suportaria discutir Sirius. Já fora bastante doloroso ouvir o tio Walter se admirar. O padrinho dele morreu? E mais doloroso ainda ouvir o nome de Sirius dito displicentemente por Slughorn. — Foi cruel — disse Dumbledore baixinho — que você e Sirius tivessem convivido tão pouco tempo. Um fim brutal para o que poderia ter sido uma amizade feliz e duradoura. Harry concordou com a cabeça, seus olhos resolutamente fixos na aranha que agora subia pelo chapéu do diretor. Sentia que Dumbledore compreendia, e mesmo suspeitava que, até a chegada de sua carta, ele tivesse passado quase todo o tempo deitado na cama, em casa dos Dursley, se recusando a comer com os olhos fixos na janela enevoada, tomado pelo vazio gélido que passará a associar com os dementadores. — É duro — disse Harry, finalmente, em voz baixa — saber que ele não escreverá mais para mim. Seus olhos arderam de repente e ele piscou. — Sentiu-se idiota, admitindo isso, mas o fato de ter alguém fora de Hogwarts que se importava com o que lhe acontecia, quase como um parente, tinha sido uma das melhores coisas de ter aquele padrinho. E agora a chegada do Correio Coruja nunca mais o confortaria. — Sirius representou muita coisa que você não tinha conhecido antes — disse Dumbledore com suavidade. — Naturalmente, a perda é devastadora. — Mas enquanto estava na casa dos Dursley — interrompeu Harry, sua voz tornando-se mais firme — percebi que não posso me isolar de tudo, senão vou ficar maluco. Sirius não teria gostado disso, não é? — De qualquer jeito, a vida é curta demais. — Vê a Madame Boones? — Vê a Emelina Vance? — Eu poderia ser o próximo, não é? — Mas, se eu for — disse com ferocidade, agora encarando os olhos azuis de Dumbledore brilhando à luz da varinha — vou fazer questão de levar comigo o maior número de comensais da morte que puder. E vou demorte também, se tiver forças. — Você falou como o filho de Lilian e Tiago, e um legítimo afilhado de Sirius — disse Dumbledore, dando uma palmadinha de aprovação em suas costas. — Tire o chapéu para você. — Ou tiraria se não fosse o receio de provocar uma chuva de aranhas em sua cabeça. — E agora, Harry, falando do outro assunto muito próximo, imagino que você tenha recebido o profeta diário nestas duas últimas semanas. — Recebi. Seu coração se acelerou um pouquinho. — Então deve ter visto que você... — Então deve ter visto que houve não só vazamento, mas verdadeiras inundações sobre a sua aventura na sala da profecia. Harry confirmou. — E agora todo mundo sabe que eu sou o... — Não. — Não sabe. — Interrompeu Dumbledore. — Só há duas pessoas no mundo inteiro que conhecem toda a profecia sobre você e Lord Voldemort. E as duas estão aqui neste barraco de vassouras mal cheiroso e cheio de aranhas. — É verdade. Porém que muita gente adivinhou corretamente que Voldemort mandou os seus comensais da morte roubarem a profecia, e que ela se referia a você. — Agora, acho que estou certo em pensar que você não contou a nenhum conhecido seu o que dizia a profecia. — Está, respondeu Harry. — Uma decisão sensata em termos gerais. Embora eu ache que pode abrandá-la em favor dos seus amigos, o Sr. Ronald Weasley e a Srta. Hermione Granger. — Sim, continuou o diretor ao ver Harry se espantar. — Acho que eles devem saber. Seria um desserviço aos seus amigos se não contasse a eles uma coisa tão importante. — Eu não queria preocupar ou assustar os dois? — Disse Dumbledore estudando Harry por cima dos oclinhos de meia-lua. — Ou talvez admitir que está preocupado e assustado? — Você precisa dos seus amigos, Harry. E, como disse com tanto acerto, Sirius não teria querido que você se isolasse. Harry não respondeu. Mas Dumbledore não precisava, de fato, de uma resposta. Prosseguiu. — Sobre um assunto diferente, mas correlato, este ano quero que tenha aulas particulares comigo. — Particulares, com o Sr., repetiu Harry, surpreso, quebrando o seu silêncio tenso. — É, acho que está na hora de participar mais da sua educação. — O que é que o Sr. vai me ensinar? — Uma coisa aqui e outra ali, respondeu Dumbledore vagamente. Harry aguardou o esperançoso, mas o diretor não explicou. Então aproveitou para perguntar uma coisa que o preocupava havia algum tempo. — Se vou ter aulas com o Sr., não terei de frequentar aulas de oclumência com o Snape, terei? — Professor Snape, Harry. — E não, não terá. — Que bom! — exclamou Harry, aliviado. — Porque elas foram... — E parou. — Cuidando para não dizer o que realmente pensavam. — Acho que a palavra fiasco caberia bem, sugeriu Dumbledore, assentindo com a cabeça. Harry riu. — Bem, isto quer dizer que de agora em diante não verei o professor Snape muitas vezes, porque ele não vai me deixar continuar em poções, a não ser que eu tire um ótimo nos meus nons. E sei que não tirei. — Não conte com os ovos que as corujas ainda não botaram, disse Dumbledore sentencioso. — O que, se não me engano, deve acontecer ainda hoje. — Agora, mais duas coisas antes de nos separarmos. — Primeiro, quero que, a partir deste momento, carregue sempre a capa da invisibilidade com você, até mesmo em Hogwarts, só para se precaver. Está me entendendo? Harry confirmou com a cabeça. — E por último, enquanto estiver aqui, a Tock estará recebendo a maior segurança que o Ministério da Magia pode oferecer. Isto causou uma certa inconveniência a Arthur e Molly. Toda a correspondência deles, por exemplo, é verificada pelo Ministério antes de ser entregue. — Eles nos incomodam, porque a única preocupação que tem é a sua segurança. Mas seria uma péssima retribuição se você arriscasse seu pescoço enquanto estiver aqui. — Entendo. — Apressou-se Harry a dizer. — Muito bem. — Então, disse Dumbledore, abrindo a porta do barraco de vassouras e saindo, — Vejo luz na cozinha. Não vamos privar Molly nem mais um instante da oportunidade de lamentar como você está magro. FIM DO CD 4 CD 5 Capítulo 5 Fleuma demais Harry e Dumbledore se aproximaram da porta dos fundos da Toca, cercada pela tralha habitual de botas velhas e calderões enferrujados. Harry ouviu o cacarejo abafado de galinhas sonolentas vindas de um telheiro distante. Dumbledore bateu três vezes, e Harry percebeu um movimento repentino por trás da janela da cozinha. — Quem é? Perguntou uma voz nervosa, que ele reconheceu ser a da Sra. Weasley. — Identifique-se. — Dumbledore trazendo Harry. A porta se abriu imediatamente. Apareceu a dona da casa, baixa e gorducha, usando um velho hobby verde. — Harry, querido! Nossa, Alvo, você me assustou. Não disse para não esperar vocês antes de amanhecer. — Tivemos sorte, disse o diretor, fazendo Harry entrar. — Slugone foi mais fácil de persuadir do que imaginei. — Um feito de Harry, é claro. — Ah, olá, ninfadora. Harry se virou e viu que a Sra. Weasley não estava sozinha, apesar da hora tardia. Uma jovem bruxa, de rosto pálido, em forma de coração e cabelos castanhos, sem vida, estava sentada à mesa, segurando uma caneca entre as mãos. — Olá, professor. — E aí, beleza, Harry? — Oi, Tonks. Harry achou que ela parecia muito cansada e até doente, e que havia algo forçado em seu sorriso. Sem dúvida, sua aparência estava mais desbotada do que de costume, sem os cabelos rosa chiclete. — É melhor eu ir andando, disse depressa, levantando-se e cobrindo os ombros com a capa. — Obrigada pelo chá e a simpatia, Molly. — Por favor, não vá embora por minha causa, disse Dumbledore gentilmente. — Não posso ficar, tenho assuntos urgentes a tratar com o Rufus Cringeror. — Não, não, eu preciso ir mesmo, respondeu Tonks, sem retribuir o olhar de Dumbledore. — Noite. — Querida, por que não vem jantar no fim de semana? Remo e olho tonto virão. — Sério, Molly? — Não, mas obrigado assim mesmo. — Boa noite para todos. Tonks passou ligeira por Dumbledore e Harry e saiu para o quintal. A alguns passos da porta rodopiou-o e desapareceu no ar. Harry reparou que a senhora Weasley parecia preocupada. — Bem, verei. — Dei você em Hogwarts, Harry, despediu-se Dumbledore. — Cuide-se bem. Molly, as suas ordens. Ele fez uma reverência à senhora Weasley e saiu atrás de Tonks, desaparecendo exatamente no mesmo lugar. A senhora Weasley fechou a porta para o quintal vazio, segurou o Harry pelos ombros e o conduziu até a luz do candeeiro, sobre a mesa, para vê-lo melhor. — Você é igual ao Rony. — Suspirou ela, olhando-o de cima a baixo. — Parece que alguém lançou em vocês um fetiço esticador. — Juro que Rony cresceu dez centímetros desde a última vez que comprei uniformes para ele. — Está com fome, Harry? — Estou. — Confirmou o garoto, percebendo de repente que estava faminto. — Sente-se, querido. Vou preparar alguma coisa. Quando o Harry sentou, um gato peludo e russo, de cara amassada, pulou para os seus joelhos e se acomodou ali, ronronando. — Então a Hermione está aqui? Perguntou o Harry, contente, fazendo cócegas atrás da orelha do bichento. — Ah, está. — Chegou ontem ontem, respondeu a senhora Weasley, batendo com a varinha em um panelão de ferro, que aterrissou no fogo, com um baque sonoro. — Ah, está. — Chegou ontem ontem, respondeu a senhora Weasley, batendo com a varinha em um panelão de ferro, que aterrissou no fogão com um baque sonoro e começou imediatamente a borbulhar. — É claro que todos já foram dormir. Só esperávamos vocês amanhã. — Pronto. Ela deu outra batida na panela, que se ergueu no ar, voou até Harry e se inclinou. — A senhora Weasley encaixou sob a panela uma tigela bem em tempo de aparar o caldo grosso e fumegante da sopa de cebola. — Pão, querido. — Obrigado, senhora Weasley. Ela acenou a varinha por cima do ombro. Um pão e uma faca voaram graciosamente até a mesa. Quando o pão se fatiou e a panela de sopa voltou ao fogão, a bruxa sentou diante do garoto. — Então foi você que convenceu Horácio e Slugorn a aceitar o emprego? Harry confirmou com a cabeça, a boca tão cheia de sopa quente que não conseguia falar. — Ele foi nosso professor, meu e de Arthur. Esteve um tempão em Hogwarts. Começou mais ou menos na mesma época que Dumbledore, acho. — Você gostou dele? Agora, com a boca cheia de pão, Harry encolheu os ombros e acenou com a cabeça, mostrando indiferença. — Sei o que quer dizer, tornou a senhora Weasley, confirmando séria. É claro que ele sabe ser charmoso quando quer. Mas Arthur jamais gostou muito dele. O ministério está cheio de antigos favoritos de Slugorn. Sempre os ajudou a subir na vida. Mas nunca teve muito tempo para Arthur. Talvez não achasse que ele chegaria tão longe. Bom, o que mostra que até Slugorn se engana. Não sei se Rony lhe contou em alguma carta. Acabou de acontecer. Mas Arthur foi promovido. Não poderia ser mais evidente que a senhora Weasley estava doida para contar a novidade. Harry engoliu uma grande bocada de sopa escaldante e teve a sensação de que sua garganta estava empolando. — Que máximo! Ofegou. — Você é muito gentil, disse sorrindo a senhora Weasley, possivelmente tomando as lágrimas nos olhos de Harry por emoção com a notícia. — Sim. Rufus Cringior criou várias sessões novas para enfrentar a situação atual. E Arthur está chefiando a sessão para detecção e confisco de feitiços defensivos e objetos de proteção forjados. É um trabalho de grande peso e ele agora tem dez subordinados. — O que é exatamente? — Bem, sabe, com todo esse pânico gerado por você-sabe-quem, estão aparecendo objetos estranhos à venda, coisas que dizem proteger a pessoa contra você-sabe-quem e os comensais da morte. Você pode imaginar que tipo de coisa. Poções protetoras, que na realidade são molho com um pouco de pus de bubotúberas, ou instruções para feitiços defensivos que fazem as orelhas caírem. — Os responsáveis principais são gente como Mundungo Fletcher, que nunca trabalhou honestamente um só dia na vida, e que se aproveita do pavor das pessoas. Mas de vez em quando aparece alguma coisa realmente perigosa. Ainda outro dia, Arthur confiscou uma caixa de bisbilhoscópios, enfeitiçados, muito provavelmente plantados por um comensal da morte. — Então, como você vê, é um trabalho muito importante, vivo dizendo a ele que é uma bobagem sentir falta das velas para motores e torradeiras, e toda aquela aquinquilharia dos trouxas com que se ocupava. A senhora Weasley encerrou o seu discurso com um olhar severo, como se Harry é quem tivesse sugerido que era natural sentir falta de velas. — O senhor Weasley ainda está no trabalho? — Dago Harry. — Está. Aliás, está um pouquinho atrasado. Me disse que estaria em casa por volta da meia-noite. Molly se virou para olhar um grande relógio mal equilibrado em cima de uma pilha de lençóis no cesto de roupas, deixado na ponta da mesa. Harry reconheceu imediatamente. Tinha nove ponteiros, cada um deles com o nome de um membro da família, e costumava ficar pendurado em uma parede na sala de estar dos Weasley. Sua posição atual, porém, indicava que a senhora Weasley passara a carregá-lo com ela por toda a casa. No momento, os nove ponteiros apontavam para perigo mortal. — Ele tem estado assim — explicou a senhora Weasley, em um tom descontraído, muito pouco convincente. — Desde que você sabe quem saiu da clandestinidade. Suponho que todo mundo esteja correndo perigo mortal. — Acho que não pode ser só a nossa família. Mas não conheço ninguém que tenha um relógio igual. Por isso, não posso verificar. — Ah! Com uma exclamação repentina, ela apontou para o mostrador do relógio. O ponteiro do senhor Weasley se moverá para... em trânsito. Ele está a caminho. E, confirmando um instante depois, ouviu-se uma batida na porta dos fundos. A senhora Weasley levantou-se depressa e correu a atendê-la. Com uma das mãos na maçaneta e o rosto encostado na madeira, perguntou baixinho. — Arthur, é você? — Sou — tornou a voz cansada do senhor Weasley. — Mas eu diria isto, querida, mesmo que fosse um comensal da morte. Faça a pergunta correta. — Ah, francamente. — Mole. — Está bem, está bem. Qual é a maior ambição da sua vida? — Descobrir como os aviões se sustentam no ar. A senhora Weasley assentiu e girou a maçaneta, mas, pelo visto, o senhor Weasley estava segurando-a com firmeza pelo outro lado, porque a porta continuou fechada. — Mole. Sou eu quem pergunta primeiro. — Arthur. — Realmente. Que tolice. Como é que você gosta que eu a chame quando estamos sozinhos? Mesmo a luz fraca do candeeiro, deu para Harry ver que a senhora Weasley ficará muito vermelha. — Ele próprio assentiu um calor em torno das orelhas e do pescoço e engoliu a sopa depressa, batendo com a colher na tigela o mais alto que pôde. — Moliu o óleo, respondeu a mortificada senhora Weasley pela fresta da porta. — Correto, disse o senhor Weasley. Agora pode me deixar entrar. — A senhora Weasley abriu a porta, revelando o marido. Um bruxo magro, os cabelos ruivos, jarrariando, óculos de aros de tartaruga e uma longa capa de viagem empoeirada. — Continuo sem entender por que temos de fazer isso todas as vezes que você chega em casa, protestou a senhora Weasley com o rosto endecorado, ajudando o marido a tirar a capa. — Quero dizer, um começado à morte poderia ter obrigado você a dar as respostas antes de se disfarçar. — Eu sei, querida, mas são as regras do ministério e eu tenho que dar o exemplo. — Estou sentindo um cheiro bom. — Sopa de cebola? O senhor Weasley virou-se esperançoso na direção da mesa. — Harry! Só esperávamos você amanhã. Os dois se apertaram as mãos e o senhor Weasley se largou em uma cadeira ao lado de Harry, enquanto sua mulher punha uma tigela de sopa para ele também. — Obrigado, Molly. Foi uma noite muito pesada. Um idiota começou a vender medalhas metafórmicas. A pessoa pendura o mano pescoço e pode mudar de aparência à vontade. — Cem mil disfarces por dez galeões. — E o que realmente acontece quando se pendura a medalha? A maioria das pessoas fica com uma feia cor alaranjada, mas em outras surgem verrugas em forma de tentáculos no corpo inteiro. — Como se o Saint-Mungus já não tivesse muito o que fazer. — Está me parecendo o tipo de coisa que Fred e George achariam engraçado — comentou a senhora Weasley, hesitante. — Você tem certeza? — Claro que tem. Os meninos não fariam uma coisa dessas justamente agora. Agora que as pessoas estão desesperadas para se proteger. — Então foi por isso que você se atrasou? — Medalhas metafórmicas? — Não. — Soubemos de um feitiço às avessas em Elephant and Castle. Mas, felizmente, quando chegamos lá, o esquadrão de execução das leis da magia já tinha resolvido o caso. Harry ergueu a mão para abafar um bocejo. — Cama — disse a senhora Weasley, sem se deixar enganar. — Já arrumei o quarto de Fred e George para você. Será todo seu. — Por quê? Onde eles foram? — Ah, estão no Beco Diagonal, dormindo no apartamentinho em cima da loja de logros, porque estão muito ocupados — disse a senhora Weasley. — Confesso que a princípio não aprovei, mas realmente parecem ter jeito para o negócio. — Vamos, querido. O seu malão já está lá em cima. — Noite, senhora Weasley — disse Harry, recuando a cadeira. Bichente saltou com leveza de seu colo e desapareceu da cozinha. — Boa noite, Harry. O garoto viu a senhora Weasley olhar para o relógio no cesto de roupas quando saíram da cozinha. Todos os ponteiros estavam mais uma vez marcando o perigo mortal. O quarto de Fred e George era no segundo andar. A senhora Weasley apontou a varinha para uma lâmpada na mesinha de cabeceira e imediatamente ela acendeu, inundando o quarto com uma agradável claridade dourada. Embora houvesse um grande vaso de flores sobre uma escrivaninha diante de uma pequena janela, seu perfume não conseguia esfarçar o cheiro que impregnava o quarto e que, para Harry, era de pólvora. Uma grande parte do chão estava ocupada por várias caixas de papelão lacradas, mas sem identificação, entre as quais se encontrava um malão de Harry. Aparentemente, o quarto estava sendo usado como um depósito provisório. Edivis espiou alegremente em seu poleiro em cima de um grande guarda-roupa e, em seguida, saiu voando para a janela. Harry sabia que a coruja estava esperando para vê-lo antes de sair à caça. Harry desejou boa noite à senhora Weasley, vestiu o pijama e se meteu entre as cobertas de uma das camas. Havia um objeto duro na fronha. Ele apalpou-a por dentro e puxou um doce pegajoso, roxo e laranja, que reconheceu como vomitilha. Sorrindo, virou-se para o outro lado e adormeceu instantaneamente. Segundos depois, ou assim pareceu a Harry, ele acordou com tiros que imaginou serem de canhão, ao mesmo tempo que a porta se escancarava. Ao sentar-se na cama, ouviu alguém abrindo as cortinas. Era como se a claridade ofuscante do sol lhe golpeasse os olhos com força. Protegendo-os com uma das mãos, ele tateou inutilmente com a outra à procura dos óculos. — O que é isso? — Nós não sabíamos que você já estava aqui, disse uma voz alta e excitada, e Harry sentiu um soco no cucuruto da cabeça. — Rony, não bata nele! ralhou uma voz de garota. Harry encontrou os óculos e colocou-os, embora o excesso de claridade não lhe permitisse enxergar quase nada. Um vulto longo agigantou-se à sua frente por um momento. Ele piscou e Rony Weasley entrou em foco, sorrindo. — Tudo bem? — Nunca estive melhor, respondeu Harry, esfregando o cucuruto e se largando em cima dos travesseiros. — Você? — Nada mal, replicou o amigo, puxando uma caixa e sentando-se nela. — Quando foi que você chegou? Mamãe acabou de nos contar. — Mais ou menos a uma hora da manhã. — Foi tudo bem com os trouxas? Trataram você direito? — Do jeito de sempre, respondeu Harry, enquanto Hermione se empoleirava na beira da cama. — Não falaram muito comigo, mas gosto mais assim. — E você? Como vai, Hermione? — Ah, estou ótima, respondeu a garota, que o examinava atentamente, como se ele estivesse doente. Harry achava que sabia o porquê e, como não tinha o menor desejo de discutir a morte de Sirius ou qualquer outro assunto triste naquele momento, perguntou. — Que horas são? — Perdiu o café da manhã? — Não se preocupe, mamãe está trazendo uma bandeja para você. — Ela acha que está desnutrido, tranquilizou o Rony, revirando os olhos para o teto. — Então, quais são as novidades? — Muito poucas até agora. Estive encalhado na casa dos meus tios, não é? — Fala sério, cara, exclamou Rony. — Você esteve viajando com Dumbledore. — Ah, não foi tão excitante assim. Ele só queria que eu convencesse um amigo, um antigo professor, a interromper a aposentadoria, um tal Horácio Slugorn. — Ah, Rony pareceu desapontado. — Pensamos que... Hermione lançou-lhe um olhar de advertência, e na mesma hora Rony mudou de assunto. Pensamos que poderia ser uma coisa dessas. — Pensaram? — Harry achou graça. — É. — Já que a Umbridge foi embora, é óbvio que precisaremos de um novo professor de defesa contra as artes das trevas, não acha? — Então, hum... — Como ele é? — Lembra um pouco um leão marinho e foi diretor da Sonserina, informou Harry. — Alguma coisa errada, Hermione? A garota observava o amigo como se esperasse que ele manifestasse sintomas estranhos a qualquer instante, mas se recompôs depressa e deu um sorriso nada convincente. — Não? — Claro que não. — E aí, você acha que o Slugorn vai dar um bom professor? — Não sei. — Não pode ser pior do que a Umbridge, pode? — Eu conheço alguém que é pior do que a Umbridge. A irmã mais nova de Rony adentrou o quarto irritada. — Oi, Harry. — Qual é o problema? — Perguntou Rony. — Ela. Gina se largou na cama de Harry. — Está me deixando pirada. — O que foi que ela fez? — Perguntou Hermione, solidária. — É o modo como fala comigo, como se eu tivesse três anos de idade. — Eu sei, concordou Hermione, baixando a voz. — Ela é tão cebosa. Harry ficou espantado de ouvir Hermione se referir à senhora Weasley daquele jeito, e não pôde culpar Rony por retrucar com raiva. — Será que vocês duas não podem parar de implicar com ela por cinco minutos? — Ah, você sempre defende, retrucou Gina. A gente sabe que você não se cansa dela. Era um comentário estranho sobre a mãe de Rony, começando a achar que perderam alguma coisa, Harry perguntou. — De quem vocês? A pergunta foi respondida antes que ele terminasse. A porta do quarto tornou-se escancarar, e o garoto instintivamente puxou as cobertas até o queixo com tanta força que Hermione e Gina foram parar no chão. Havia uma jovem parada no portal, e sua beleza era tão sufocante que o quarto pareceu ficar estranhamente abafado. Era alta e esguia, tinha cabelos compridos e louros, que davam a impressão de refletir um leve fulgor prateado. Para completar a visão, a jovem trazia uma pesada bandeja com o café da manhã de Harry. — Harry — disse com uma voz gultural. — Faz tanto tempo — quando cruzou o portal e foi em direção a Harry, a senhora Weasley surgiu logo atrás, parecendo muito aborrecida. Não precisava trazer a bandeja, eu mesma já vim a trazer. — Não foi trabalho em nenhum — disse Fleur Delacour, apoiando a bandeja nos joelhos de Harry, curvando-se num movimento ágil para lhe dar um beijo em cada bochecha. Ele sentiu uma queimação de a moça encostar os lábios. — Estava doide para ver ele. — Lembra minha irmã, Gabriele? — Não para de falar em Harry Potter. — Vai ficar encantada de rever você. — Ah, ela também está aqui — grasnou Harry. — Nanã, bobinho — retrucou Fleur com um sorriso utilitante. — Quer dizer, ne próximo verão, quando nós — mas você ainda não sabe. Seus grandes olhos se arreglaram e, com ar de censura, fixaram a senhora Weasley, que disse — Ainda não tivemos tempo de contar. Fleur voltou sua atenção para Harry, sacudindo a cabeleira prateada contra o rosto da senhora Weasley. — Gui e eu vamos nos casar. — Ah — exclamou Harry, sem entender — não pode deixar de notar que a senhora Weasley e Elmione e Gina evitavam deliberadamente se olhar. — Uau! — Ah — felicidades! Fleur deu outro mergulho para beijá-la outra vez. — Gui está muito ocupado e, normalmente, trabalhando muito. Eu só trabalho parte de dia, negringotes, para melhorar meu inglês. — Então, ele me trouxe para passar dias com a família dele. — Fique tão feliz que você vinha e não tem muito o que fazer a casa se você não gosta de cozinha e galinhas. — Bem, bon apetit, Harry. — E, dizendo isso, ela se virou graciosamente como se flutuasse e saiu do quarto, fechando a porta sem fazer ruído. A senhora Weasley soltou uma exclamação que soou como um tchá. — Mamãe detesta ela — comentou Gina baixinho. — Eu não detesto a moça — protestou a senhora Weasley, num sussurro irritado. — Acho que se apressaram demais para noivar só isso. — Eles já se conhecem há um ano — justificou Rony, que parecia estranhamente tonto com os olhos pregados na porta fechada. — Ora, não é tanto tempo assim. — Obviamente, eu sei por que foi. Com toda essa incerteza por causa da volta de você-sabe-quem, as pessoas acham que podem estar mortas amanhã. Então, tomam decisões precipitadas que normalmente demorariam a tomar. Foi o mesmo que aconteceu da última vez em que ele se tornou poderoso, gente fugindo para casar a torto e a direito. — Inclusive você e papai — concluiu Gina astutamente. — Verdade. — Mas seu pai e eu fomos feitos um para o outro. Por que iríamos esperar? — justificou a senhora Weasley. — Enquanto no caso de Gui e Fleur... — Bem, o que é que eles têm realmente em comum? — Ele é um rapaz trabalhador, uma pessoa que tem os pés no chão, enquanto ela é uma vaca — emendou Gina, confirmando o que dizia com a cabeça. — Mas Gui não tem os pés no chão. É um desfazedor de feitiços, não é? Gosta um pouco de aventura, um pouco de glamour. Imagina que tenha sido por isso que ele se apaixonou pela Fleuma. — Pare de chamar a moça assim, Gina. — Falou com respidez a senhora Weasley, enquanto Harry e Hermione riam. — Bem, é melhor eu continuar. — Como os ovos enquanto estão quentes, Harry. — Com um ar apreensivo, ela saiu do quarto. Rony continuava com o cara de quem levar um soco. Sacudia a cabeça como um cachorro que quisesse tirar a água dos ouvidos. — Você não se acostuma com ela nem morando na mesma casa? — Perguntou Harry. — Bem, me acostumo — explicou Rony. — Mas se ela aparece de repente, como agora há pouco... — É patético — explodiu Hermione, tomando distância de Rony, e virando-se de frente para enfrentá-lo, de braços cruzados, ao deparar com a parede. — Você não quer realmente que ela fique aqui para sempre, não é? — Perguntou Gina ao irmão, incrédula. Ao notar que ele apenas encolheu os ombros, continuou. — A mamãe vai dar um basta nessa história, se puder. — Aposto o que você quiser. — E como ela vai conseguir isso? — Perguntou Harry. — Ela não para de convidar a Tonks para almoçar. — Acho que tenho esperança de que Gui se apaixone por ela. — Torço para que isso aconteça. Prefiro muito mais a Tonks e nossa família. — Estou mesmo vendo isso acontecer — comentou Rony com sarcasmo. — Escute aqui. Nenhum cara com juízo perfeito vai preferir a Tonks, se a Fleur estiver por perto. — Quero dizer, a Tonks é legal quando não faz bobagens com o cabelo e o nariz, mas... — Ela é muito mais bonita do que a Fleur, uma teimogina. — E é mais inteligente. É uma auror — falou Hermione lá do seu canto. — A Fleur não é burra. — Teve mérito suficiente para participar do torneio tribruxo. — Ah, você também, Harry — exclamou Hermione, desapontada. — É isso. — A Fleur não é burra. — Teve mérito suficiente para participar do torneio tribruxo — disse Harry. — Ah, você também, Harry — exclamou Hermione, desapontada. — Suponha que você goste do jeito com que a Fleur uma diz. — Harry. — É isso? — Perguntou Gina com desprezo. — Não — respondeu Harry, desejando não ter aberto a boca. — Eu só estava dizendo que a Fleur, quero dizer a Fleur, pois eu prefiro ver a Tonks na nossa família. Pelo menos ela é divertida. — Ela não tem sido muito divertida ultimamente — retrocou Rony. — Todas as vezes que a vi, estava mais parecendo a morta que geme. — Isto não é justo — protestou Hermione rispidamente. — Ela ainda não superou o que aconteceu. — Sabe, ele era primo dela. — Harry sentiu um aperto no coração. — Tinham chegado a Sirius. Ele apanhou um garfo e começou a encher a boca de ovos mexidos, esperando evitar convites para participar daquela conversa. — Tonks e Sirius mal se conheciam — lembrou Rony. — Sirius esteve preso em Ascaba, metade da vida dela, e antes disso as famílias dos dois nem se encontravam. — A questão não é essa — disse Hermione. — Ela acha que foi a responsável pela morte de Sirius. — Como é que ela chegou a essa conclusão? — perguntou Harry mesmo sem querer. — Bem, ela estava enfrentando Belatriz Lestrange, concorda? A minha impressão é que Tonks sente que, se a tivesse liquidado, Belatriz não poderia ter matado os filhos. — Que idiotice — comentou Rony. — É o sentimento de culpa de quem sobrevive. — Sei que Lupin tentou argumentar, mas ela continua deprimida. Está tendo até problemas para se metamorfosear. — Para o quê? — Não consegue mais mudar a aparência, como costumava fazer — explicou Hermione. — Acho que os poderes dela devem ter sido afetados pelo choque ou qualquer coisa parecida. — Eu não sabia que isso era possível — admirou-se Harry. — Nem eu — falou Hermione — mas suponho que se a pessoa ficar realmente deprimida... A porta tornou-a a abrir e a senhora Weasley meteu a cabeça no quarto. — Gina — sussurrou — desce e vem me ajudar a preparar o almoço. — Estou conversando com a galera — reclamou Gina, indignada. — Agora — mandou a senhora Weasley e se retirou. — Ela só quer a minha companhia para não ter de ficar sozinha com a Fleuma — continuou Gina enfurecida — e agitou os longos cabelos ruivos para os lados em uma boa imitação de Fleur, andando pelo quarto com os braços erguidos como se fosse uma bailarina. — E galera, é melhor vocês descerem logo também — disse ao sair. Harry aproveitou o silêncio momentâneo para comer mais. Hermione espiava dentro das caixas de Fred e George, embora de tempos em tempos lançasse um olhar de esguelha para Harry. Rony agora estava se servindo da torrada de Harry, ainda contemplando sonhadoramente a porta. — O que é isso? — perguntou por fim Hermione, erguendo um objeto que parecia um pequeno telescópio. — Sei lá — respondeu Rony. — Fred e George deixaram isso aí. Provavelmente ela não está pronta para ser vendida na loja. Cuidado! — Sua mãe diz que a loja está indo bem — comentou Harry — que Fred e George realmente têm jeito para um negócio. — Isso é dizer pouco — comentou Rony. — Eles estão se enchendo de galeões. Nem posso esperar para ver a loja. Ainda não fomos ao Beco Diagonal porque mamãe diz que papai tem de ir também por medida de segurança, e ele tem andado muito ocupado no trabalho. Parece que a loja vai bem demais. — E o Percy? — quis saber Harry. — Ele tinha se afastado do resto da família. Já voltou a falar com seu pai e sua mãe? — Não. Mas ele sabe que o seu pai tinha razão sobre o retorno de Voldemort. — Dumbledore diz que as pessoas acham mais fácil perdoar os outros quando estão errados do que quando estão certos — lembrou Hermione. — Eu ouvi dizendo isso à sua mãe, Rony. — Parece o tipo de frase cabeça que Dumbledore diria — sentenciou ele. — Este ano ele vai me dar aulas particulares — informou Harry em tom descontraído. Rony engasgou com a torrada e Hermione ofegou. — E você ficou na moita? — exclamou Rony. — Só me lembrei agora — respondeu Harry com sinceridade. — Ele me disse ontem à noite, no barracão das vassouras. — Caramba! Aulas particulares com Dumbledore! — Rony ficou impressionado. Por que será que ele... Sua voz foi sumindo. Harry viu os dois amigos se entreolharem. O garoto descansou a faca e o garfo, o coração acelerado, considerando que estava apenas sentado numa cama. Dumbledore o aconselhara a contar. — Por que não agora? Ele fixou o olhar no garfo, que refletia os raios do sol sobre o seu colo, e disse — Não sei exatamente por que ele vai me dar aulas, mas acho que deve ser por causa da profecia. Nem Rony nem Hermione falaram. Harry teve a impressão de que os dois tinham congelado. Ele continuou, ainda se dirigindo ao garfo, aquela que estavam tentando roubar do ministério. — Mas ninguém sabe o que dizia — argumentou Hermione. — Quebrou-se. Embora o profeta diga que... Começou Rony, mas Hermione pediu silêncio. — O profeta acertou — confirmou Harry, fazendo um grande esforço para encarar os amigos. Hermione parecia assustada e Rony admirado. O globo de vidro que quebrou não era o único registro da profecia. Eu a ouvi completa no gabinete de Dumbledore. Foi para ele que fizeram a profecia. Daí ele pôde me contar. Pelo que dizia, Harry tomou fôlego. — Sou eu que tenho de liquidar o Voldemort. Pelo menos ela dizia que nenhum dos dois poderia viver enquanto o outro sobrevivesse. Os três se fitaram em silêncio por um momento. Ouviram, então, um estampido forte e Hermione desapareceu em uma baforada de fumaça negra. — Hermione! — gritaram Harry e Rony. A bandeja com café da manhã escorregou e bateu no chão com um estrondo. Hermione reapareceu, tossindo em volta em fumaça, ainda segurando o telescópio e exibindo um olho roxo berrante. — Eu apertei isso e... e recebi um soco! — arquejou a garota. E sem a menor dúvida, eles viam agora um punho minúsculo preso a uma comprida mola que saía da ponta do telescópio. — Não se preocupe! — tranquilizou a Rony, tentando visivelmente não cair na gargalhada. — Mamãe dará um jeito no seu olho. Ela é ótima para curar pequenos machucados. — Ah, esqueçam isso agora! — apressou-se Hermione a dizer. — Harry! Ah, Harry! Ela tornou-a a sentar na beira da cama. — Ficamos imaginando, quando voltamos do ministério. É óbvio que não quisemos lhe dizer nada. Mas, pelo que Lúcio Malfoy disse sobre a profecia, que era sobre você e o Voldemort, bem, achamos que devia ser uma coisa assim. — Ah, Harry! Ela encarou-o e sussurrou. — Você está apavorado? — Não tanto quanto já estive. — Quando ouvi a profecia pela primeira vez, sim, mas agora tenho a sensação de que já sabia que, no fim, eu teria de enfrentar Voldemort. — Quando ouvimos dizer que Dumbledore ia apanhar você pessoalmente, achamos que talvez fosse melhor lhe dizer alguma coisa. — Ou mostrar alguma coisa com relação à profecia — disse Rony, ansioso. — E tínhamos uma certa razão, não é? — Ele não iria lhe dar aulas se achasse que você já era. Não iria perder tempo. Então deve achar que você tem uma chance. — É verdade — disse Hermione. — O que será que ele vai lhe ensinar? — Magia defensiva muito avançada, provavelmente. Contra maldições poderosas? Contra feitiços? Harry não estava realmente ouvindo. Sentia-se invadir por um calor que não vinha do sol. Um bloqueio em seu peito parecia estar se dissolvendo. Sabia que Rony e Hermione estavam mais chocados do que demonstravam, mas o fato de continuarem a seu lado, consolando-o com palavras animadoras, sem fugir dele como se pudesse contagiá-los ou oferecer perigo, valia mais do que jamais poderia dizer a eles. — E encantamentos evasivos de maneira geral — concluiu Hermione. — Bem, pelo menos você já sabe uma das matérias que vai estudar este ano. — O que é mais do que o Rony e eu sabemos. — Quando será que vão chegar os resultados dos nossos nons? — Deve estar chegando. — Já faz um mês — disse Rony. — Calma aí — atalhou Harry, lembrando-se de mais uma parte da conversa da noite anterior. — Acho que Dumbledore falou que os resultados iriam chegar hoje. — Hoje? — esganiçou-se Hermione. — Hoje? — Mas por que você não... — Ah, meu Deus! Você devia ter dito. Ela se levantou depressa. Vou ver se chegou alguma coruja. Mas quando Harry chegou ao térreo, dez minutos depois, todo vestido e carregando a bandeja vazia do café, encontrou Hermione sentada à mesa da cozinha muito agitada, enquanto a senhora Weasley tentava dar um jeito em sua cara de urso panda de um olho só. — Não quer sair — dizia ansiosa a senhora Weasley, ao lado de Hermione, com a varinha na mão e um exemplar de O Curandeiro Aprendiz, aberto no capítulo Hematomas, Cortes e Escoliações. — Isso sempre funcionou antes. Não consigo entender. — Deve ser a ideia de brincadeira engraçada de Fred e Jorge garantir que não saia — comentou Gina. — Mas tem de sair — quinchou Hermione. — Não posso andar por aí com uma cara dessa para sempre. — Você não vai querer. — Querida, vamos encontrar um antídoto. — Não se preocupe — tranquilizou a senhora Weasley. — Gui-me contu que Fred e Jorge são muito engraçadas — disse Fleur, sorrindo calmamente. — São sim. Nem consigo respirar de tanto rir — retrocou Hermione. Ela se pôs de pé de repente e começou a dar voltas e mais voltas pela cozinha, girando os dedos. — Senhora Weasley, a senhora tem absoluta certeza de que não chegou nenhuma coruja hoje de manhã? — Claro, querida. Eu teria visto — respondeu a bruxa pacientemente. — Mas mal acabou de dar nove horas. Tem muito tempo ainda. — Eu sei que fiz muita besteira em runas antigas — murmurou Hermione Febril. Decididamente fiz no mínimo um erro grave de tradução. E o exame prático de defesa contra as artes das trevas foi péssimo. — No dia, achei que tinha me dado bem em transfiguração, mas pensando melhor — Hermione, quer fazer favor de calar a boca? — Você não é a única que está nervosa — falou Rony com rispidez. — E quando receber os seus onze ótimos nos nons — — Não, não e não — exclamou Hermione, ajetando as mãos histericamente. — Sei que não passei em nada. — E o que acontece se a gente não passar? — Perguntou Harry, sem se dirigir a ninguém em particular. — Mas Hermione respondeu outra vez. — Discutimos as opções com a diretora da casa. Perguntei à professora McGonagall no fim do trimestre passado. Harry sentiu o estômago revirar. Gostaria de ter comido menos ao café da manhã. — Hã? Beu bobatons — disse Fleur com superioridade. — Fazem estude de Ferrante. — Acho que erra melhor. Prestavam exames depois de seis anos de estude e não cinco como agora. — E depois? As palavras de Fleur foram abafadas por um grito. Hermione estava apontando para a janela da cozinha. Viam-se três pontos negros no céu cada vez maiores. — Positivamente são corujas — falou Rony, rouco, pulando da mesa para se juntar à amiga na janela. — E são três — acrescentou Harry, correndo para o outro lado da amiga. — Uma para cada um de nós — disse Hermione num sussurro aterrorizado. — Ah, não! Não, não, ah, não! Ela agarrou os cotovelos de Harry e Rony. As aves estavam voando diretamente para a toca, três belas corujas pardas. Cada uma trazia um grande envelope quadrado, que tornou-se visível quando sobrevoaram a entrada da casa. — Ah, não! — guinchou Hermione. A senhora Weasley tomou a frente dos garotos e abriu a janela da cozinha. Uma, duas, três corujas entraram voando e pousaram na mesa em fila. As três estenderam a perna direita. Harry se adiantou. A carta endereçada a ele estava presa à perna da coruja do meio. Ele desamarrou-a atrapalhado. À sua esquerda, Rony tentava soltar as próprias notas. À direita, as mãos de Hermione tremeiam tanto que ela fazia a coruja inteira tremer. Ninguém na cozinha falou. Por fim, Harry conseguiu desprender o envelope, abriu-o ligeiro e desdobrou o pergaminho que havia dentro. Resultados nos níveis ordinários em magia. Notas de aprovação. Ótimo. O. Excede expectativas. E. Aceitável. A. Notas de reprovação. Péssimo. P. Deplorável. D. Trasgo. P. Resultados obtidos por Harry Potter. Adivinhação. P. De péssimo. Astronomia. A. De aceitável. Defesa contra as artes das trevas. O. De ótimo. Feitiços. E. De sérias expectativas. Herbologia. E. De sérias expectativas. História da magia. D. De deplorável. Poções. E. De sérias expectativas. Transfiguração. E. De sérias expectativas. Trato das criaturas mágicas. E. De sérias expectativas. Harry leu o pergaminho todo várias vezes. Começando a respirar aliviado a cada leitura. Tudo bem. Sempre soube que não iria passar em adivinhação. E não tivera a chance de passar em história da magia, uma vez que desmaiara no meio do exame. Mas passar em todo o resto. Correu o dedo pelas notas. Fora bem em transfiguração e herbologia. E até exceder a expectativa em poções. E o melhor de tudo, recebera ótimo em defesa contra as artes das trevas. Olhou para os lados. Hermione estava de costas e cabeça baixa. Mas Rony parecia muito feliz. Só não passei em adivinhação a história da magia. Mas quem se importa? Comentou alegremente com Harry. Aqui. Vamos trocar. Harry passou os olhos pelas notas de Rony. Não havia nenhum ótimo. Eu sabia que você ia tirar a nota máxima em defesa contra as artes das trevas. Disse ele, dando um soco no ombro de Harry. Não saímos bem, não? — Parabéns! — exclamou a senhora Weasley, orgulhosa, arrepiando os cabelos de Rony. Sete nons é mais do que Fred e Jorge tiraram juntos. — Hermione? — perguntou Gina hesitante, porque amiga ainda não se virara. — E você? Como foi? — Eu? — Nada mal! — respondeu Hermione, muito baixinho. — Ah, corta essa! — rebateu Rony, se aproximando e puxando os resultados da mão dela. — É! Nove! Ótimo! E um! Excede expectativas em defesa contra as artes das trevas. — E, encarando-a meio risonho e meio desesperado, você está realmente desapontada, não é? Hermione sacudiu negativamente a cabeça, mas Harry riu. — Bem, agora somos alunos do Nien! — escamou Rony sorridente. — Mamãe ainda tem salsichas? Harry tornou a ler os seus resultados. Eram tão bons quanto poderia ter esperado. Só sentia uma pontadinha de arrependimento. Era o fim de sua ambição de ser auror. Não obtivera a nota exigida em poções. Soubera o tempo todo que não conseguiria, mas sentiu o estômago afundar ao olhar mais uma vez para o pequeno E, preto. Era bem estranho, visto que tinha sido um comensal da morte disfarçado quem dissera pela primeira vez que Harry daria um bom auror. Que a ideia o tivesse conquistado e ele não conseguisse realmente pensar em outra profissão futura. Além disso, tinha-lhe parecido o destino certo para ele desde que ouvira a profecia há um mês. Nenhum poderá viver enquanto o outro sobreviver. Não estaria, assim, cumprindo a profecia e dando a si mesmo a melhor chance de sobreviver, se entrasse para o grupo de bruxos altamente treinados cuja função era encontrar e matar Voldemort? Fim do CD 5 CD 6 Capítulo 6 A Fugida de Draco Harry permaneceu dentro dos limites do Jardim da Toca na semana seguinte. Passava a maior parte dos dias jogando quadribol em duplas no pomar dos Weasley. Ele e Hermione contra Rony e Gina. Hermione era péssima. E Gina? Boa. Portanto, estavam razoavelmente equilibrados. E as noites, repetindo três vezes tudo o que a senhora Weasley punha à frente para comer. Teriam sido umas férias felizes e tranquilas se não fossem os casos de desaparecimentos, acidentes estranhos e até mortes que agora eram noticiados quase diariamente no profeta. Por vezes que, e o senhor Weasley, traziam para casa notícias que ainda não tinham chegado ao jornal. Para desgosto da senhora Weasley, a festa do 16º aniversário de Harry foi perturbada pelos espantosos relatos feitos por Remo Lupin, que parecia magro e deprimido, os cabelos castanhos fartamente embranquecidos, suas roupas mais rotas e remendadas que nunca. Tinha havido mais dois ataques de dementadores, anunciou ele quando a senhora Weasley lhe ofereceu uma grossa fatia de bolo de aniversário. E encontraram o corpo de Igor Karkaroff em um barraco no norte do país. Sobre o local parava a marca negra. Aliás, para ser franco, fico surpreso que ele tenha sobrevivido quase um ano depois de desertar os comensais da morte. Lembro que o irmão de Sirius, Reglo, durou poucos dias. — Você soube o que aconteceu com o Florian Forte School, Remo? Perguntou Gui, a quem Fleur não parava de ser vivinho. — O cara que dirigia a sorveteria no beco diagonal? Interrompeu Harry, sentindo um vazio desagradável no fundo do estômago. — Ele costumava me servir sorvetes de graça. — O que aconteceu com ele? — Foi levado à força pelo estado em que ficou a sorveteria. — Por quê? Indagou Rony. A senhora Weasley olhou irritada para Gui. — Quem vai saber? Deve ter aborrecido os caras. Era um bom sujeito, o Florian. — Por falar em beco diagonal, lembrou o senhor Weasley, parece que o Olivaras também desapareceu. — O fabricante de varinhas? — Scamou Gim na surpresa. — O próprio. A loja está vazia. Não há sinais de luta. Ninguém sabe se foi embora porque quis ou se foi sequestrado. — Mas e as varinhas? Onde é que as pessoas vão conseguir varinhas? — Terão de se arranjar com os outros fabricantes, respondeu Lupin. Mas o Olivaras era o melhor. E se o outro lado o tiver levado, não será bom para nós. No dia seguinte, a essa sombria festa de aniversário, chegaram cartas de Hogwarts e as listas de material escolar. As de Harry incluíam uma surpresa. Fora nomeado capitão de quadribol. — Isto é que para você é os monitores! exclamou Hermione Alegre. Agora vai poder usar o nosso banheiro particular e todo o resto. — Uau! Eu me lembro de quando Calins usava um desses, disse Rony examinando satisfeito o crachá. — Harry, que legal! Você vai ser o meu capitão se me deixar voltar ao time, imagino! — Ha ha! — Bem, acho que não podemos adiar mais a ida ao Beco Diagonal. Agora que receberam as cartas, suspirou a senhora Weasley, passando os olhos pela lista de Rony. — Iremos no sábado, se o seu pai não precisar outra vez ir trabalhar. Não quero ir sem ele. — Mamãe, a senhora acha, sinceramente, que você sabe quem vai estar escondido atrás de uma estante na floreios e borrões? Falou Rony rindo. — Fort School e Olivara saíram de férias, não foi? Respondeu a senhora Weasley, se irritando mais uma vez. — Se você acha que a segurança é motivo para risadas, pode ficar em casa, que eu mesma compro o seu material. — Não, eu quero ir. Quero ver a loja de Fred e Jorge. Rony interrompeu-a rapidamente. — Então, guarde as suas opiniões para si mesmo, rapazinho, antes que eu decida que é imaturo demais para ir conosco, retrucou a mãe com raiva, agarrando o relógio com os nove ponteiros que continuam a indicar perigo mortal, e equilibrando-o sobre a pilha de toalhas lavadas. Isso se aplica à volta a Hogwarts também. — Rony virou-se para Harry, incrédulo, enquanto sua mãe erguia nos braços o cesto de roupas e o relógio mal equilibrado, e saía brava do aposento. — Caracas! Não se pode nem mais brincar nesta casa. Mas, nos dias que se seguiram, Rony tomou cuidado para não falar levianamente de Voldemort. O sábado amanheceu sem outros rompantes da senhora Weasley, embora ela parecesse muito tensa ao café da manhã. Gui, que ia ficar em casa com Fleur, para a grande alegria de Hermione e Gina, passou uma bolsa cheia de dinheiro para Harry. — E cadê o meu? Perguntou Rony na mesma hora, de olhos arregalados. — Já está com o Harry, idiota! replicou Gui. — Saquei do cofre para você, Harry, porque está levando cinco horas para o público acessar os depósitos em ouro. Tão rigorosas estão as medidas de segurança. — Já está com o Harry, idiota! replicou Gui. — Saquei do cofre para você, Harry, porque está levando cinco horas para o público acessar os depósitos em ouro. Tão rigorosas estão as medidas de segurança. — Dois dias atrás, enfiaram — vocês sabem onde? — um onestímetro no arco e Pilpot. — Bem, confiem em mim. Assim foi mais fácil. — Obrigado, Gui — disse Harry, embolsando seu ouro. — Ele é sempre tanta enthioso — ronronou Flair, com ar de adoração, acariciando o nariz de Gui. Gina fingiu que vomitava na tigela de cereal por trás de Flair. Harry se engasgou com seu cornflakes e Rony deu-lhe tapas nas costas. — Fazia um dia nublado e escuro. Um dos carros especiais do Ministério da Magia, em que Harry já andara, estava aguardando à frente da casa, quando eles saíram ainda vestindo as capas. — Que bom que papai pôde requisitar carros outra vez — comentou Rony, grato, espreguiçando-se com prazer enquanto o carro saía suavemente da toca. Gui e Flair acenavam da janela da cozinha. Rony, Harry, Hermione e Gina estavam confortavelmente acomodados no largo banco traseiro. — É melhor não se acostumarem. É só por causa do Harry — lembrou o Sr. Weasley, por cima do ombro do garoto. Ele e a mulher iam no banco dianteiro com o motorista do Ministério. O banco se desdobrara obsiquiosamente em uma espécie de sofá de dois lugares. Ele é considerado de máxima segurança. — E vamos receber reforços no caldeirão furado. Harry não fez comentário algum. Não lhe agradava fazer compra cercado de um batalhão de aurores. Guardar a capa da invisibilidade na mochila e achava que, se bastava para Dumbledore, deveria bastar para o Ministério. Embora, pensando melhor, ele não tivesse muita certeza se o Ministério sabia da existência de sua capa. — Chegamos — anunciou o motorista após um tempo surpreendentemente rápido, falando pela primeira vez, ao reduzir a marcha em Charing Cross e parar a porta do caldeirão furado. — Tenho ordens de esperar pelos senhores. Tem ideia do quanto tempo vão demorar? — Umas duas horas, espero — respondeu o Sr. Weasley. — Ah, que bom. Ele está aqui. Harry imitou o Sr. Weasley e espiou pela janela. Seu coração deu um pulo. Não havia aurores à porta da estalagem e, no lugar deles, reconheceu a forma barbuda de Rubel Hagrid, o guarda-caça de Hogwarts, vestindo um longo casaco de pele de castor e sorrindo ao ver o rosto de Harry, indiferente aos olhares assustados dos trouxas que passavam. — Harry — trovejou ele, arrebatando o garoto num abraço de moer os ossos, no momento em que Harry desceu do carro. — Bicurso, quero dizer, a safugaz — você devia ver, Harry. — Harry — está tão feliz de voltar ao ar livre? — Que bom que está feliz — respondeu Harry, rindo e massageando as costelas. — Não sabíamos que reforços — queria dizer você. — Que bom que está feliz — respondeu Harry, rindo e massageando as costelas. — Não sabíamos que reforços — queria dizer você. — Eu sei. Como nos velhos tempos, né? — Sabe, o ministério queria mandar um bando de aurores, mas Dumbledore disse que bastava a eu — explicou Hagrid, orgulhoso, e estufando o peito e enfiando os polegares nos bolsos. — Então? Vamos andando? — Vocês primeiro. — Molly, Arthur. Pela primeira vez na lembrança de Harry, o caldeirão furado estava completamente vazio. Do pessoal antigo só restava Tom, o estalajadeiro. Enrugado e sem dentes. Ele ergueu a cabeça esperançoso quando o grupo entrou, mas, antes que pudesse falar, Hagrid anunciou cheio de importância. — Só estamos de passagem, Tom. Você compreende. Assuntos de Hogwarts. Saiba como é. Tom assentiu com tristeza e continuou a enxugar copos. Harry, Hermione, Hagrid e os Weasley atravessaram o bar e saíram para o pequeno pátio frio nos fundos, onde ficavam as latas de lixo. Hagrid ergueu seu guarda-chuva cor-de-rosa e deu uma pancadinha em um certo tijolo no muro, que instantaneamente se abriu em arco, revelando uma tortuosa rua de pedras. Eles atravessaram e pararam, olhando para todos os lados. O beco diagonal mudara. Os arranjos coloridos e brilhantes nas vitrinas, exibindo livros de feitiços, ingredientes e caldeirões para poções, estavam ocultos por grandes cartazes do Ministério da Magia. A maioria, sombria e roxa, era uma versão ampliada dos panfletos sobre segurança que tinham sido distribuídos pelo Ministério durante o verão. Mas outros continham fotos animadas em preto e branco dos Comensais da Morte, que se sabiam estar foragidos. Belatriz Lestrange sorria desdenhosamente na fachada do boticário mais próximo. Algumas vitrines estavam fechadas com tábuas, inclusive a da sorveteria Florian Fort School. Em contraposição, tinham surgido várias barracas de aspecto miserável ao longo da rua. A mais próxima, instalada à porta da Floreios e Borrões, sob um toldo de listras manchado, exibia um letreiro de papelão. Amuletos, contra lobisomens, dementadores e inféria. Um bruxo miúdo e mal encarado sacudia braçadas de correntes com símbolos prateados para os transeuntes. — Uma para sua garotinha, madame? — ofereceu a senhora Weasley quando passaram, sorrindo lascivamente para Gina. — Para proteger esse lindo pescocinho. — Se eu estivesse de serviço? — disse o senhor Weasley, olhando com raiva o vendedor de amuletos. — Sei, mas não vai sair prendendo ninguém agora. — Estamos com pressa, querido — replicou a senhora Weasley, nervosa, consultando uma lista. — Acho que é melhor irmos a madame Malkin primeiro. Hermione quer vestes de festa novas, e os uniformes de Rony não estão mais nem cobrindo os tornozelos dele. — E você também deve estar precisando de novos, Harry. Cresceu tanto? Vamos todos. — Mole, não faz sentido irmos todos a madame Malkin, ponderou o senhor Weasley. — Por que os três não vão com Hagrid e nós vamos comprar todos os livros escolares na Floreios e Borrões? — Não sei — respondeu a senhora Weasley, ansiosa. — Visivelmente dividida entre o desejo de terminar as compras rápido e o de manter o grupo unido. — Hagrid, você acha? — Não se preocupe, eles vão ficar bem comigo, mole — disse Hagrid, tranquilizando-a, e fazendo um aceno vago com a mão enorme, do tamanho de uma tampa de latão. A senhora Weasley não pareceu inteiramente convencida, mas permitiu a separação, apressando-se em direção a Floreios e Borrões com o marido e Gina, enquanto Harry, Rony, Hermione e Hagrid seguiam para a madame Malkin. Harry reparou que muitas pessoas que passavam por eles tinham a mesma expressão mortificada da senhora Weasley e que ninguém mais parava para conversar. Os compradores se mantinham em grupos coesos, absortos em seus próprios afazeres. Aparentemente ninguém estava fazendo compra sozinho. — Acho que vai ficar meio apertado lá dentro com todos nós — falou Hagrid, parando a porta da madame Malkin e se abaixando para espiar pela vitrine. — Vou ficar de guarda aqui fora, tá? Então Harry, Rony e Hermione entraram juntos na lojinha. No primeiro momento parecia vazia, mas assim que a porta se fechou, atrás deles, ouviram uma voz conhecida que vinha de trás de uma arara de vestes formais verdes e azuis com brilhos. — Não sou criança, caso a senhora não tenha reparado, mãe. Sou perfeitamente capaz de fazer minhas compras sozinho. — Ouviram então um muxuxocho e uma voz que Harry reconheceu ser da madame Malkin falou? — Bem, querido, sua mãe tem razão. Ninguém deve ficar andando por aí sozinho. Não é uma questão de ser ou não criança. — Vê se olha onde está enfiando esse alfinete. Um adolescente pálido, de rosto ponturo e cabelos louro-brancos, apareceu por trás da arara usando um belo conjunto de vestes verdes escuras, em que cintilavam alfinetes na barra da saia e das mangas. — Ele caminhou até o espelho e estudou o efeito. Demorou um momento para notar Harry, Rony e Hermione refletidos por cima do seu ombro. Seus olhos cinza-claro se estreitaram. — Se você queria saber a razão do mau cheiro, mãe. — Uma sangue ruim acabou de entrar, disse Draco Malfoy. — Acho que não há necessidade de falar assim, disse madame Malkin, saindo ligeira de trás da arara, segurando uma fita métrica e uma varinha. — E também não quero ninguém empunhando varinhas na minha loja, apressou-se a acrescentar. — Porque, ao olhar em direção da porta, viu Harry e Rony parados ali, com as varinhas apontadas para Malfoy. Hermione, que estava um pouco atrás, fussurrou. — Não, não façam nada. Sinceramente, não vale a pena. — É, como se vocês se atrevessem a... — É, como se vocês se atrevessem a usar magia fora da escola. — Debochou Malfoy. — Quem lhe deu olho roxo, Granger? Quero mandar flores para ele. — Agora basta, disse madame Malkin energicamente, olhando por cima do ombro em busca de apoio. — Madame, por favor. — Narcisa Malfoy saiu de trás da arara de roupas. — Guardem isso, disse friamente para Harry e Rony. — Se vocês atacarem meu filho outra vez, vou garantir que seja a última coisa que farão na vida. — Verdade? Retrocou Harry, dando um passo à frente e observando o rosto ligeiramente arrogante que, mesmo pálido, ainda lembrava o da irmã. — Ele estava da altura dela agora. — Vai mandar uns coleguinhas comensais nos matar? Vai? — Madame Malkin soltou um guicho e levou as mãos ao coração. — Francamente, você não devia fazer acusações. — Dizer uma coisa perigosa dessas? — Guardem as varinhas, por favor. — Mas Harry não baixou a varinha. Narcisa Malfoy deu um sorriso antipático. — Estou vendo que o fato de ser o favorito de Dumbledore lhe deu uma falsa sensação de segurança, Harry. — Mas Dumbledore não estará sempre aqui para protegê-lo. — Harry correu os olhos por toda a loja com um ar zumbeteiro. — Uau! Quem diria? — Harry correu os olhos por toda a loja com um ar zumbeteiro. — Uau! Quem diria? — Ele não está aqui agora. — Então por que não experimentar? — Talvez lhe arranjem uma cela de casal em Azkaban, para fazer companhia ao perdedor do seu marido. Malfoy fez um movimento agressivo em direção a Harry, mas tropeçou nas vestes muito longas. Rony soltou uma sonora gargalhada. — Não se atreva a falar com a minha mãe assim, Potter. Você ferou Malfoy. — Tudo bem, Draco, disse Narcisa, segurando o ombro do filho com os dedos finos e pálidos. — Prevejo que Potter irá se reunir ao querido Sirius antes de eu me reunir ao Lúcio. Harry ergueu sua varinha mais alto. — Harry, não! gemeu Hermione, agarrando o braço do amigo e tentando baixá-lo. — Pensa! — Você não deve. Vai se meter em uma encrenca. Madame Malkin agitou-se um momento sem sair do lugar, então resolveu agir, como se nada estivesse acontecendo, na esperança que, de fato, não acontecesse nada. Curvou-se para Malfoy, que ainda encarava Harry com ferocidade. — Acho que essa manga esquerda deve ser um pouquinho mais curta, querido. Me deixe. — Ai! berrou Malfoy, dando-lhe um tapa na mão. — Olha onde enfia esses alfinetes, mulher. — Mãe, acho que não quero mais estas vestes. E, puxando as vestes pela cabeça, atirou-as no chão, aos pés de Madame Malkin. — Você tem razão, Draco, disse Narcisa, lançando um olhar de desprezo a Hermione. Agora sei o tipo de ralé que compra aqui. Será melhor comprarmos, Natal e Justo e Janota. Dito isto, os dois saíram da loja, Malfoy fazendo questão de esbarrar com toda a força em Rony, a caminho da porta. — Francamente, exclamou Madame Malkin, apanhando as roupas e passando a ponta da varinha por cima para remover o pó, como se fosse um aspirador. A bruxa se mostrou aturdida durante toda a prova das vestes de Rony e Harry e tentou vender modelos masculinos para Hermione em lugar de femininos e, quando finalmente acompanhou-os à porta da loja, exibiu o ar de quem estava contente de vê-los pelas costas. — Compraram tudo? Perguntou Hagrid animado quando os garotos reapareceram ao seu lado. — Quase tudo, respondeu Harry. — Você viu os Malfoy? — Vi. — Confirmou Hagrid indiferente. — Mas eles não iam se atrever a provocar confusões no meio do beco diagonal, Harry. — Não se preocupe. Harry, Rony e Hermione se entreolharam, mas antes que pudessem desiludir Hagrid de ideia tão reconfortante, o casal Weasley e Gina chegou carregando pesados pacotes de livros. — Vocês estão bem? — Indagou a senhora Weasley. — Compraram as vestes? — Ótimo. — Então podemos dar uma passada no Boticário e no Empório das Corujas. — A caminho da loja do Fred e Jorge. Fiquem juntos. Nem Harry nem Rony compraram ingredientes no Boticário, porque não iam mais estudar poções. Mas, no Empório, compraram grandes caixas de nozes para Edviges e Pitch. Então, com a senhora Weasley consultando o relógio a cada minuto, desceram a rua à procura da Gemelidades Weasley, a loja de logros de Fred e Jorge. — Não temos realmente muito tempo, alertou a senhora Weasley. — Então vamos dar uma olhada rápida e voltar logo para o carro. — Devemos estar bem perto. Estamos no 92, 94. — É! — Escamou Rony, parando de chofre. Encaixada entre fachadas sem graça, cobertas de cartazes, as vitrines de Fred e Jorge chamavam a atenção como uma queima de fogos. Transeuntes, distraídos, olhavam por cima do ombro para as vitrines, e alguns, muito espantados, chegavam a parar petrificados. A vitrine da esquerda ofuscava à vista tal a variedade de artigos que giravam, espocavam, piscavam, quicavam e gritavam. Os olhos de Harry começaram a lacrimejar só de olhar. A vitrine da direita estava tomada por um gigantesco cartaz roxo, como os do ministério, mas enfeitado com letras amarelas pulsantes. — Para que se preocupar com você sabe quem? — Devia mais era se preocupar com o aperto você sabe onde, a prisão de ventre que acometeu a nação. Harry caiu na gargalhada. Ouviu um gemido fraquinho ao seu lado e, ao se virar, deparou com a senhora Weasley, olhando estarrecida para o cartaz. Seus lábios se moviam silenciosamente, enunciando as palavras, — O aperto você sabe onde? — Vão matar esses dois, murmurou ela. — Não, não vão. — Contestou Rony, que, como Harry, estava às gargalhadas. — É genial. E ele e Harry entraram na loja. Estava apinhada de freguesas. Harry não conseguia chegar às prateleiras. Ficou examinando tudo, olhando as caixas empilhadas até o teto. Ali estavam o kit mata-aula que os gêmeos tinham aperfeiçoado no ano em que abandonaram Hogwarts sem concluir o curso. Harry reparou que o Nougat Sangra Nariz era o que saía mais. E restava apenas uma caixa, arrebentada na prateleira. Havia latões cheios de varinhas de brinquedo. As mais baratas faziam aparecer galinhas de borracha ou calças compridas quando agitadas. As mais caras batiam no pescoço ou na cabeça do usuário desavisado. Caixas de penas de escrever nas opções canetas de inteiro, autorrevisora e resposta esperta. Abriu-se um espaço na multidão e Harry pôde chegar ao balcão onde um bando de crianças de dez anos observavam felizes um homenzinho de madeira subir lentamente os degraus de um patíbulo com duas forcas de verdade em cima de um caixote onde se lia forca reciclável. Soletre certo ou sem forque. Feitiços patenteados para devanear. Hermione conseguira se apertar até um grande mostruário junto ao balcão e estava lendo a informação no verso de uma caixa com a foto muito colorida de um belo rapaz e uma moça desmaiando no tombadilho de um navio pirata. Um simples encantamento e você mergulhará em um devaneio de trinta minutos excepcionalmente realista. Fácil de usar em uma aula normal e virtualmente imperceptível. Efeitos colaterais Olhar vago e ligeira paba. Vem na proibida a menores de dezesseis anos. Sabe, comentou Hermione erguendo os olhos para Harry, esta mágica é realmente extraordinária. Só por causa disso, Hermione, disse uma voz atrás deles, você pode levar uma de graça. Um Fred sorridente estava diante deles usando um conjunto de vestes magenta que contrastavam magnificamente com seus cabelos muito ruivos. Como vai, Harry? Eles se apertaram as mãos e o que aconteceu com seu olho, Hermione? Foi o seu telescópio esmurrador, respondeu a garota pesarosa. Ah, caramba, esqueci os telescópios, disse Fred. Tome. E entregou a Hermione uma bisnaga que puxou do bolso. Quando ela tirou a tampa desajeitada, apareceu uma pasta amarela. É só passar que o roxo desaparecerá em uma hora, disse Fred. Temos de achar um removedor decente para hematomas. Estamos testando a maioria dos produtos em nós mesmos. Hermione pareceu apreensiva. É seguro? Claro que é, respondeu Fred, tranquilizando-a. Vamos, Harry. Quero lhe mostrar a loja. Harry deixou Hermione passando a pasta no olho roxo e acompanhou Fred em direção aos fundos do salão, onde viu um mostruário com cartas e truques com cordas. Truques de magia dos trouxas? Explicou contente apontando os artigos. Parecêntricos feito papai. Sabe, que adoram coisas dos trouxas. Não são campeões de vendas, mas tem saída constante. São grandes novidades. É, aí vem o Jorge. O gêmeo de Fred apertou a mão de Harry com a energia. Fazendo... O gêmeo de Fred apertou a mão de Harry com a energia. Fazendo tudo pela loja? Venha aos fundos, Harry. É onde está o nosso lucro. Você aí, se meter alguma coisa no bolso, vai pagar mais do que dez galeões. Ele advertiu um garotinho que largou depressa um tubinho rotulado marcas negras comestíveis. Deixam qualquer um doente. Jorge afastou uma cortina ao lado das máscaras dos trouxas e Harry viu uma sala mais escura e mais vazia. As embalagens dos produtos nas prateleiras eram mais discretas. Acabamos de desenvolver esta linha mais séria, disse Fred. Foi engraçado como aconteceu. Você não acreditaria quantas pessoas, até mesmo funcionários do ministério, não conseguem fazer um feitiço escudo decente, explicou Jorge. É claro que não tiveram você como professor, Harry. Sério? Bem, achamos que os chapéus e o escudo eram uma piada. Sabe, você põe o chapéu e desafia o colega a lançar um feitiço e fica olhando a cara dele enquanto o feitiço simplesmente não funciona. Mas o ministério comprou quinhentos para todo o pessoal de apoio e continuamos recebendo pedidos enormes. Então, ampliamos a linha para incluir capas-escudo, luvas-escudo, quer dizer, não serviriam para proteger o cara das maldições imperdoáveis, mas para feitiços e encantamentos de leves a moderados. E pensamos em cobrir toda a área de defesa contra as artes das trevas, porque é uma mina de ouro, continuou Jorge entusiasmado. Este aqui é legal. Veja, pó escurecedor e instantâneo. Estamos importando do Peru. Maneiro para quem quer desaparecer rápido. E os detonadores chamariz estão praticamente fugindo das nossas prateleiras. Olhe, Fred apontou para uma quantidade de objetos pretos esquisitos, dotados de apito que de fato tentavam sumir de vista. A pessoa deixa cair um, sem ninguém ver, e ele sai correndo e apitando até sumir, e com isso desvia as atenções se precisar. Maneiro, comentou Harry impressionado. Leve alguns, ofereceu Jorge, apanhando uns dois e atirando-os para Harry. Uma jovem bruxa de cabelos louros e curtos e enfiou a cabeça por um lado da cortina. Harry notou que ela também usava o uniforme magenta da loja. Tem um freguês lá fora querendo um caldeirão de mentira, senhores Weasley, avisou a moça. Harry achou muito estranho ouvir alguém chamar Fred e Jorge de senhores Weasley, mas eles aceitavam o tratamento com naturalidade. Certo, Vera, já estou indo, disse Jorge prontamente. Harry, apanhe o que quiseres, está bem? Oferta da casa. Não posso fazer isso, protestou Harry, que já puxar a bolsa para pagar pelos detonadores chamariz. Aqui você não paga, disse Fred com firmeza, dispensando o ouro de Harry. Mas você nos doou o capital inicial. Não esquecemos, lembrou Jorge sério. Leve o que quiser e basta dizer às pessoas onde encontrou, caso perguntem. Jorge passou rápido pela cortina e foi ajudar a atender a freguesia. E Fred voltou com Harry para o salão principal, onde encontraram Hermione e Gina, ainda examinando a caixa dos feitiços para devanear. Vocês ainda não descobriram os nossos produtos Bulucha Maravilha? Perguntou Fred. Sigam-me, senhoras. Próximo à vitrine, havia um arranjo de produtos rosa berrante em torno do qual jovens excitadas davam risadinhas entusiásticas. Hermione e Gina se detiveram mais atrás, cautelosas. Aí estão, anunciou Fred orgulhoso. Melhor linha de poções de amor que vocês podem encontrar no mundo. Gina ergueu a sobrancelha descrente. E funcionam? Claro que funcionam, por um período de até 24 horas de cada vez, dependendo do peso corporal do rapaz em questão. E a atração exercida pela moça, completou Jorge, aparecendo de repente ao lado deles. Mas não vamos vendê-las à nossa irmã, acrescentou, ficando inesperadamente sério. Não quando já existem cinco rapazes no circuito. Se foi o Rony que lhe informou isso, é uma baita mentira, retrocou Gina calmamente, curvando-se para tirar um potinho rosa da prateleira. E isso o que é? O infalível removedor de espinhas em dez segundos, disse Fred. Excelente para tudo, de furúnculos a cravos. Mas não mude de assunto. No momento você está ou não está saindo com um rapaz chamado Dino Thomas. Estou. E da última vez que o vi, ele era um rapaz e não cinco. E aquilo ali? Gina apontou para umas bolas redondas e felpudas em tons de rosa e roxo que giravam no fundo de uma gaiola emitindo guinchos agudos. Mini puffs, informou Jorge. Pufosos miniaturas. Não conseguimos reproduzi-los com a velocidade necessária. E o Miguel Corner? Acabei com ele. Era mau perdedor, respondeu Gina, enfiando um dedo pela grade da gaiola e observando os mini puffs se aglomerarem em volta. São muito fofinhos. É, dão vontade de apertar, admitiu Fred. Mas você está trocando de namorado meio rápido, não? Gina virou-se para encarar o irmão com as mãos nos quadris. Em seu rosto havia uma expressão Senhora Weasley que surpreendeu Harry. Fred não se intimidou. Não era sua conta e ficarei muito agradecida a você, acrescentou com raiva para Rony, que acabara de aparecer ao lado de Jorge carregado de mercadorias se parar de contar esses dois mentiras a meu respeito. São três galeões, nove ciclis e um nuque, somou Fred, examinando as muitas caixas que Rony trazia nos braços. Pode-se coçar. Sou seu irmão e o que você está levando é nosso. Três galeões, nove ciclis, não precisa pagar um nuque. Mas eu não tenho três galeões e nove ciclis, então é melhor devolver tudo e para as prateleiras certas. Rony deixou cair várias caixas e fez um gesto obsceno para Fred. Por azar, foi visto pela Senhora Weasley que escolhera aquele momento para reaparecer. Se eu vir você fazendo isso outra vez, colo os seus dedos com um feitiço, avisou ela com rispidez. Mamãe, posso comprar um mini puff? Perguntou Gina sem perder tempo. Um o quê? Perguntou a mãe desconfiada. Olha, são tão bonitinhos. A Senhora Weasley deu um passo para examinar os mini puffs e Harry, Rony e Hermione momentaneamente puderam ver a rua através da vitrine. Draco Malfoy ia subindo a rua depressa e sozinho. Ao passar pela gemelidade, Weasley olhou por cima do ombro. Segundos depois, saiu do campo de visão dos três. E cadê a mãe dele? Indagou Harry enrugando a testa. Pelo jeito, Malfoy a despistou, respondeu Rony. Mas por quê? Admirou o Hermione. Harry não respondeu. Ficou muito pensativo. Voluntariamente, Narcisa Malfoy não deixaria seu precioso filho fora de suas vistas. Ele devia ter se empenhado para fugir de suas garras. Harry, conhecendo e desprezando Malfoy, tinha certeza de que havia segundas intenções naquilo. Ele olhou ao redor. A senhora Weasley e Gina estavam curvadas para os mini-pufs. O senhor Weasley examinava, encantado, um baralho trouxa com as cartas marcadas. Fred e Jorge estavam atendendo a freguesas. Do outro lado da vitrine, Hagrid estava parado de costas para a loja, vigiando os dois lados da rua. Entrem depressa aqui embaixo, disse Harry, tirando a capa da invisibilidade da mochila. Ah, não sei, Harry. Hermione olhou insegura para a senhora Weasley. Anda logo, insistiu Rony. Ela hesitou mais um segundo e entrou embaixo da capa com Harry e Rony. Ninguém reparou no desaparecimento deles. Estavam muito interessados nos produtos de Fred e Jorge. Harry, Rony e Hermione se apertaram entre as freguesas para sair da loja o mais depressa possível. Mas, quando finalmente alcançaram a rua, Malfoy também conseguira desaparecer. Ele estava indo naquela direção, murmurou Harry baixinho para evitar que Hagrid que cantar Olavos ouvisse. Vamos. Os três saíram apressados. Olhando para a direita e à esquerda, passaram por vitrines e portas e, por fim, Hermione apontou em frente. Não é ele ali? cochichou ela. Virando à esquerda? Grande surpresa, respondeu Rony também cochichando. Por que Malfoy olhando para os lados e entraram na travessa do tranco? Depressa-se, não o perdemos, disse Harry, acelerando o passo. Vão ver os nossos pés, comentou Hermione ansiosa, sentindo a capa esvassar e bater nos tornozelos deles. Hoje em dia era muito mais difícil esconder os três. Não faz mal, impacientou-se Harry. Se apressem. Mas a travessa do tranco, na rua lateral de caras artes e das trevas, parecia completamente vazia. Eles espiaram pelas vitrines ao passar, mas não havia fregueses nas lojas. Harry supunha que nesses tempos perigosos e suspeitos, seria bandeiroso comprar artigos das trevas ou, pelo menos, ser visto comprando algum. Hermione beliscou o braço do amigo com força. Ai! Shhh! Olha ele ali! Sussurrou a garota no ouvido de Harry. Tinham chegado à única loja da travessa do tranco que Harry já visitara. a Borgin e Burks, que homenageavam ladrão e envenenador famosos e era especializada em uma grande variedade de objetos sinistros. Ali, no meio de caixotes cheios de crânios e garrafas velhas, encontrava-se Draco Malfoy, de costas para eles, mal discernível além do mesmíssimo armário grande e escuro, em que Harry se escondera para evitar os Malfoy, pai e filho. A julgar pelo movimento das mãos, Malfoy falava animadamente. O dono da loja, o Sr. Borgin, um homem untuoso e encurvado, estava diante dele. O bruxo tinha uma curiosa expressão em que se misturavam o rancor e o medo. — Se ao menos a gente pudesse ouvir o que estão dizendo, lamentou Hermione. — Podemos, escamou Rony excitado. — Calma aí, pô. Ele deixou cair umas caixas que ainda estava carregando enquanto remexia na maior delas. — Orelhas extensíveis, veja. Fantástico, admirou Hermione, enquanto Rony desenrolava os compridos fios cor de carne e começava a apontá-los em direção à parte inferior da porta. — Ah, espero que a porta não esteja imperturbável. — Não está, respondeu Rony com alegria. — Escute. Eles juntaram as cabeças para escutar atentamente as pontas dos fios pelos quais ouviam a voz de Malfoy em alto e bom som, como se tivessem ligado um rádio. — O senhor sabe como consertar? — É possível, respondeu Borgin, indicando pelo seu tom, que não queria se comprometer. — Mas primeiro eu preciso vê-la. — Por que não atrasa aqui a loja? — Não posso, argumentou Malfoy. Tente ficar onde está. Só preciso que me diga como consertar. Harry viu Borgin umedecer nervosamente os lábios. — Bem, sem ver, devo dizer que é uma tarefa muito difícil, talvez impossível. Não posso garantir nada. — Não, retocou o rapaz. E, só pelo seu tom, Harry percebeu que sorria com desdém. Talvez isto lhe dê mais segurança. Malfoy aproximou-se de Borgin e desapareceu atrás do armário. Harry, Rony e Hermione chegaram para o lado, tentando mantê-lo em seu campo visual, mas só conseguiram ver Borgin, que parecia muito amedrontado. — Comente isto com alguém, disse Malfoy, e sofrerá o castigo merecido. O senhor conhece Fenrir Greybeck? — É um amigo de família e virá visitá-lo de vez em quando para verificar se o senhor está dedicando total atenção ao problema. — Não há necessidade de... — Eu é que decido isso, respondeu Malfoy. — Bem, é melhor eu ir andando e não se esqueça de guardar isso em um lugar seguro. Vou precisar dela. — Talvez queira levá-la agora. — Não, claro que não, seu homenzinho burro. Como é que eu ficaria carregando isso pela rua? — Mas não há venda. — Não vou vendê-la. — Claro que não, senhor. Borgin fez uma reverência tão profunda quanto Harry o vira fazer para Lúcio Malfoy. — E nem uma palavra para ninguém, Borgin. Nem mesmo minha mãe, entendeu? — Naturalmente. — Naturalmente, murmurou Borgin, curvando-se mais uma vez. No momento seguinte, a cineta da porta atinentou sonoramente, indicando a saída de Malfoy da loja, demonstrando grande satisfação consigo mesmo. Passou tão perto de Harry, Rony e Hermione que eles sentiram a capa esvoaçar em torno dos seus joelhos. Dentro da loja, Borgin permaneceu paralisado. Seu sorriso untuoso desaparecera. Parecia preocupado. — Do que é que eles estavam falando? Sussurrou Rony, recolhendo as orelhas extensíveis. — Não sei, respondeu Harry, pensativo. — Ele quer que consertem alguma coisa e quer que reservem outra aí dentro. — Você viu o que foi que ele apontou quando disse isso? — Não, ele estava escondido por aquele armário. — Vocês dois fiquem aqui, cochichou Hermione. — Que é que você vai? — Mas a garota já tinha passado por baixo da capa, verificou o penteado na imagem refletida na vitrine e entrou decidida na loja, fazendo a sineta tocar. — Ligeiro, Rony fez as orelhas extensíveis passarem novamente por baixo da porta e deu um fio a Harry. — Olá! — Que manhã horrível, não é? — disse Hermione animada a Borgin, mas o homem, sem responder, lançou-lhe um olhar desconfiado. Cantarolando alegre, a garota saiu caminhando entre a confusão de objetos à mostra. — Esse colar está à venda? — perguntou, parando ao lado de um balcão vitrine. — Se a senhorita tiver mil e quinhentos galeões? — respondeu o bruxo com frieza. — Ah, é, não, não tenho tanto. — disse a garota prosseguindo. — E esse lindo, um, crânio? — Dezesseis galeões. — Então está à venda, não está reservado para ninguém. Borgin examinou-a apertando os olhos. Harry teve a desagradável impressão de que o bruxo percebeu exatamente onde Hermione queria chegar. Pelo jeito, a garota também percebeu que tinha sido descoberta, porque, de repente, abandonou a cautela. — O caso é o seguinte. — Ah, o rapaz que esteve agora há pouco aqui, Zach Malfoy, bem, ele é meu amigo, e quero lhe comprar um presente de aniversário. Mas se ele já deixou alguma coisa reservada, obviamente não quero lhe dar a mesma coisa. Então, ah, fora, disse o bruxo com rispidez. — Vá embora. Hermione não esperou ser convidada pela segunda vez. Correu para a porta, com o bruxo em seus calcanhares. Quando a cineta tornou a suar e a garota saiu, ele bateu a porta e pendurou um aviso de fechada. — Ah, bem, consolou a Rony, atirando a capa sobre a amiga. Valeu a tentativa. Mas você foi um pouco óbvia. Bem, da próxima vez você pode me mostrar como se faz. Mestre dos mistérios. Retorquiu ela. Os dois brigaram durante todo o percurso, até as gemelidades Weasley, onde foram forçados a se calar para passar, despercebidos por Hagrid e uma senhora Weasley muito ansiosa, que claramente notara a ausência deles. Uma vez na loja, Harry despiu a capa da invisibilidade, escondeu-a na mochila e se reuniu aos dois quando insistiram em respostas às acusações da senhora Weasley que tinham estado o tempo todo na sala dos fundos e que ela é que não tinha olhado direito. Fim do CD 6 CD 7 Capítulo 7 O Clube do Eslube Harry passou grande parte da última semana de férias refletindo sobre o significado do comportamento de Malfoy na travessa do tranco. O que mais o intrigava era o ar de satisfação que ele exibia ao sair da loja. Nada que o fizesse parecer tão feliz podia ser boa notícia. Para seu aborrecimento, porém, nem Rony nem Hermione pareciam sentir a mesma curiosidade pelas atividades de Malfoy ou pelo menos pareciam achar chato discutir o assunto ao fim de alguns dias. Eu já concordei que foi suspeito, Harry, impacientou Sermione. Ele estava sentada no parapeto da janela do quarto de Fred e George com os pés apoiados em uma das caixas de papelão e foi contrariada que ergueu os olhos do seu novo livro Tradução Avançada das Runas e não acabamos concordando também que poderia haver muitas explicações? Talvez ele tenha quebrado a mão da glória dele. disse Rony distraidamente consertando as cerdas tortas da cauda de sua vassoura. Lembra aquele braço murcho que Malfoy tinha? Mas e quando ele disse e não se esqueça de guardar isso em lugar seguro? Perguntou Harry pela enésima vez. Tive a impressão de que Borguin tinha o par do objeto quebrado e Malfoy queria os dois. É o que você acha? Quis saber Rony agora tentando raspar uma sujeira do punho da vassoura. É, confirmou Harry, mas não recebendo resposta nem de Rony nem de Hermione acrescentou. O pai de Malfoy está em Azkaban. Vocês não acham que ele gostaria de se vingar? Rony ergueu a cabeça piscando. Malfoy se vingar? O que é que ele pode fazer? Esse é o problema e eu não sei, respondeu Harry, frustrado. Mas ele está armando alguma e acho que devíamos levar isso a sério. O pai dele é um comensal da morte e... Harry parou de falar. Seu olhar se fixou na janela atrás de Hermione. Sua boca abriu. Acabara de lhe ocorrer uma ideia espantosa. Harry chamou Hermione ansiosa. O que aconteceu? Sua cicatriz está doendo outra vez? perguntou Rony nervoso. Ele é um comensal da morte, disse Harry lentamente. Substituiu o pai como comensal da morte. Fez-se um silêncio. Então Rony explodiu em uma gargalhada. Malfoy? Ele tem dezesseis anos, Harry. Você acha que você sabe quem deixaria Malfoy se alistar? Acho muito improvável, Harry, comentou Hermione em um tom meio repressor. O que é que faz você pensar? Na loja da Madame Malkin, ela nem chegou a tocar nele. Malfoy gritou e puxou o braço quando ela quis enrolar a manga da roupa dele. Era o braço esquerdo. Tatuaram a fogo a marca negra. Rony e Hermione se entreolharam. Bem, disse Rony ainda sem muita convicção. Acho que ele só queria sair da loja, Harry, argumentou Hermione. Ele mostrou ao Borguinho uma coisa que não podemos ver, contrapôs Harry com teimosia, uma coisa que deixou Borguinho apavorado. Foi a marca. Sei que foi. Ele mostrou ao bruxo com quem ele estava falando. E vocês viram que Borguinho o levou muito a sério. Rony e Hermione tornaram-se entreolhar. Não tenho certeza, Harry. É, continuo achando que você sabe quem não deixaria Malfoy se ela está. Contrariado, mas absolutamente convencido de que tinha razão, Harry passou a mão em uma pilha de uniformes de quadribol sujos e saiu do quarto. Fazia dias que a senhora Weasley estava pedindo que não deixassem a roupa suja e a arrumação das malas para o último instante. No patamar da escada, Harry colidiu com Gina, que subia para o próprio quarto levando uma pilha de roupa lavada. Eu não entraria na cozinha neste momento, disse Gina a Harry. Tem muita fleuma no pedaço. Vou tomar cuidado para não escorregar, brincou Harry. Realmente, quando entrou na cozinha, Harry viu Fleur sentada à mesa, falando animada sobre seus planos para o casamento com Guy. Enquanto a senhora Weasley vigiava de cara feia uma pilha de brotos que se descascavam, Guy e eu praticamente decidimos que querremos só duas damas de honra. Gina e Gabrielle vão ficar uma graça juntas. Estou pensando em vestir as duas de ouro clare. Naturalmente, Rosa ficaria horrível com os cabelos da Gina. — Ah, Harry! exclamou em voz alta a senhora Weasley, interrompendo o monólogo de Fleur. — Que bom! Eu queria lhe explicar as medidas de segurança para a viagem a Hogwarts amanhã. Teremos carros do Ministério e aurores aguardando na estação. — Tonks vai estar lá? perguntou Harry, entregando-lhe as roupas de quadribol. — Não. — Acho que não. Ela foi designada para outro posto pelo que me disse o Arthur. — Ela se entregou à depressão àquele Tonks. Admirou-se Fleur, examinando sua imagem estonteante nas costas de uma colher. — Um grande erro. Se querem saber... — Queremos. — Muito obrigada, disse a senhora Weasley ácidamente, atalhando Fleur outra vez. — É melhor você se apressar, Harry. — Quero os malões prontos hoje à noite, se possível, para não termos a correria de última hora de sempre. E, de fato, a partida na manhã seguinte transcorreu mais tranquila do que o normal. Quando os carros do Ministério pararam suavemente à frente da toca, encontraram tudo à espera. Os malões, o gato de Hermione Bichento, bem acomodado em seu sexto de viagem, Edviges, a coruja de Rony, Pichitinho e Arnaldo, o recente minipofi roxo de Gina, todos nas gaiolas. — Au revoir, Harry! disse Fleur com sua voz cultural, dando-lhe um beijo de despedida. Rony adiantou-se rápido, esperançoso, mas Gina esticou a perna e o irmão caiu esparramado no chão, aos pés de Fleur. Furioso, com a cara vermelha e suja de terra, ele entrou lixeiro no carro sem se despedir. Não encontraram o bem-humorado Hackridge aguardando-o na estação de Kings Cross. Dois aurores barbudos, muito sérios e vestindo ternos de trouxas, se aproximaram no instante em que os carros pararam e flanquearam o grupo, sem dizer uma palavra, para conduzi-lo à estação. — Andem, andem, atravessem a barreira, apressou-os a senhora Weasley, que parecia um pouco nervosa com aquela eficiência formal. — É melhor Harry ir primeiro, com... e lançou um olhar de indagação a um dos aurores, que fez um breve aceno de cabeça. Agarrou Harry pelo braço e tentou guiá-lo em direção à barreira entre as plataformas nove e dez. — Sei andar. — Obrigado. — Falou Harry, irritado, desvencilhando o braço do aperto do aurore. Empurrou, então, o carrinho de bagagem diretamente para a barreira, ignorando seu companheiro silencioso. E viu-se, um segundo depois, na plataforma nove e meia, onde já se encontrava o expresso vermelho de Hogwarts, lançando fumaça sobre a multidão. Segundo depois, Hermione e os Weasley se reuniram a ele. Sem consultar o auror carrancudo, Harry fez sinal a Rony e Hermione para acompanhá-lo à procura de um compartimento vazio. — Não podemos, Harry, disse Hermione, desculpando-se. Rony e eu temos de ir ao carro dos monitores primeiro e depois patrulhar os corredores por um tempo. — Ah, é, me esqueci. É melhor vocês irem direto para o trem. Só faltam alguns minutos, avisou a senhora Weasley consultando o relógio. — É melhor vocês irem direto para o trem. Só faltam alguns minutos, avisou a senhora Weasley consultando o relógio. — Bem, um bom trimestre, Rony. — Senhor Weasley, posso dar uma palavrinha com o senhor? perguntou Harry, tomando uma repentina decisão. — Claro, respondeu o bruxo, ligeiramente surpreso, mas acompanhou Harry até um ponto da plataforma em que não podiam ser ouvidos. Harry refletira longamente e chegar à conclusão de que, se ia contar alguém, o senhor Weasley seria a pessoa certa. Primeiro, porque ele trabalha no Ministério e, portanto, estava em melhor posição de aprofundar as investigações e, segundo, porque achava que o risco do senhor Weasley ter uma explosão de raiva era pequeno. Quando se afastaram, ele viu a senhora Weasley e o auror, sério, lançarem aos dois olhares desconfiados. — Quando estávamos no beco diagonal? Começou Harry, mas o senhor Weasley antecipou-se a ele com uma careta. — Será que estou prestes a descobrir aonde você, Rony e Hermione foram enquanto pensávamos que estivessem na sala dos fundos da loja de Fred e Jorge? — Como foi que o senhor... — Por favor, Harry, você está falando com o homem que criou Fred e Jorge. — Ah, sim. Tudo bem. Não estávamos na sala dos fundos. — Muito bem. Então vamos ouvir o pior. — Bem, seguimos o Draco Malfoy. Usamos a minha capa da Invisibilidade. — Vocês tiveram alguma razão para fazer isso ou foi só um capricho? — Achei que o Malfoy estava armando alguma coisa, respondeu Harry, fingindo não ver a cara do senhor Weasley, em que se misturavam a irritação e o divertimento. Ele tinha despistado a mãe e eu queria saber por quê. E naturalmente ficou sabendo, disse o bruxo resignado. Então, descobriu o porquê. Ele foi a Borgin e Burks e começou a intimidar o cara lá, o Borgin, para ajudá-lo a consertar alguma coisa e disse que queria que reservasse uma coisa para ele. Falou de um jeito que pareceu que era o mesmo tipo de coisa que precisava de conserto. Como se formassem um par. E... Harry tomou fôlego. E tem mais uma coisa. Vimos o Malfoy subir nas paredes quando a Madame Malkin tentou tocar o seu braço esquerdo. Acho que ele foi tatuado com a marca negra. Acho que substituiu o pai dele como o comensal da morte. O Sr. Weasley pareceu confuso. Passar um momento, disse Harry, duvido que você sabe quem permitisse que um garoto de dezesseis anos... Será que alguém sabe realmente o que você sabe quem faria ou não faria? Perguntou Harry zangado. Sr. Weasley, me desculpe, mas será que não vale a pena investigar? Se o Malfoy quer mandar consertar alguma coisa e precisa ameaçar Borgin para conseguir, provavelmente alguma coisa das trevas ou perigoso, não é? Para ser sincero, eu duvido, Harry, respondeu o Sr. Weasley lentamente. Sabe, quando o Lúcio Malfoy foi preso, revistamos a casa dele, removemos tudo que pudesse ser perigoso. Acho que deixaram escapar alguma coisa na revista, temou Harry. Bom, talvez, disse o Sr. Weasley, mas Harry percebeu que o bruxo estava apenas tentando não contrariá-lo. Um apito soou às suas costas. Quase todos já tinham embarcado e as portas do trem estavam fechando. É melhor se apressar, disse o Sr. Weasley, quando a Sra. Weasley gritou, Harry, se apresse! Ele correu para o trem e o casal Weasley ajudou Harry a embarcar o malão. Lembre-se, querido, vem passar o Natal conosco, já combinamos com o Dumbledore, então logo o veremos, disse a Sra. Weasley pela janela, enquanto Harry batia a porta e o trem começava a se mover. Não se esqueça de se cuidar, e o trem ganhou velocidade. Comporte-se! Ela agora corria para acompanhar o trem. Não se exponha! Harry acenou até o trem fazer a primeira curva e o Sr. Weasley e a Sra. Weasley desaparecerem de vista. Então, se virou para localizar os amigos. Supunha que Rony e Hermione estivessem enclausurados no carro dos monitores, mas Gina estava mais adiante no corredor, conversando com alguns amigos. Encaminhou-se para ela, arrastando o malão. As pessoas o encararam abertamente quando ele se aproximou. Chegavam a colar os rostos na janela dos compartimentos para espiar melhor. Imaginaram que haveria um crescimento no número de bocas abertas e olhares de curiosidade que teria de suportar neste trimestre, depois da boataria sobre o eleito, publicada no Profeta Diário. Mas não gostava da sensação de estar parado sob holofotes. Bateu de leve no ombro de Gina. Quer procurar outro compartimento? Não posso, Harry. Prometi-me encontrar com o Dino, respondeu a garota animada. Vejo você depois. Certo. Harry sentiu uma estranha fisgada de contrariedade quando ela se afastou, os longos cabelos ruivos dançando nas suas costas. Ele se acostumara de tal maneira à sua presença no verão que quase se esquecera de que Gina não andava com ele, Rony e Hermione quando estavam na escola. Piscou e olhou ao seu redor. Estava cercado de garotas hipnotizadas. Oi, Harry, disse uma voz conhecida atrás dele. Neville, exclamou Harry aliviado, virando-se para olhar o garoto de rosto redondo que tentava se aproximar. Olá, Harry, cumprimentou uma garota de cabelos longos e olhos sonhadores que vinha logo atrás de Neville. Luna? Oi, como vai? Ótima, obrigada. Apertava uma revista contra o peito. Letras garrafais anunciavam que dentro dela havia um par de espectroques. O Pasquim continua firme e forte, perguntou Harry, que sentia um certo carinho pela revista, a qual deram uma entrevista exclusiva no ano anterior. Ah, sim, a circulação aumentou muito, respondeu Luna, feliz. Vamos procurar um lugar para sentar? Convidou Harry e os três atravessaram o trem em meio a curiosidade silenciosa de hordas de alunos. Por fim, encontraram um compartimento vazio em que, agradecido, Harry entrou rapidamente. Estão olhando até para nós, comentou Neville, incluindo Luna em seu gesto, só porque estamos com você. Estão olhando para você porque também esteve no ministério, lembrou Harry, enquanto erguia o malão para guardá-lo no bagageiro. A nossa pequena aventura por lá esteve nas páginas do Profeta Diário. Você deve ter visto. Via? Achei que vovó ficaria danada com aquela publicidade toda, contou Neville, mas ela ficou realmente satisfeita. Diz que demorei, mas que, enfim, estou começando a honrar o meu pai. E até me comprou uma varinha nova. Veja. E tirou a varinha para mostrá-la a Harry. Cerejeira e pelo de unicórnio, anunciou orgulhoso. Achamos que foi uma das últimas que Olivaras vendeu. Ele desapareceu no dia seguinte. Ei, volta aqui. Trevo. Neville mergulhou embaixo do banco para recuperar o sapo que fazia mais uma tentativa de ganhar a liberdade. Vamos continuar com as reuniões da AD este ano, Harry? Perguntou Luna, destacando um par de óculos psicodélicos das páginas do Pasquim. Não faz muito sentido agora que nos livramos da um bridge, não é? Indagou Harry, sentando-se. Neville bateu com a cabeça ao sair de baixo do banco. Parecia muito desapontado. Eu gostava da AD. Aprendi um montão de coisas com você. Eu gostei das reuniões também, concordou Luna, serenamente. Era como se eu tivesse amigos. Foi um daqueles comentários inconvenientes que Luna fazia com frequência e que produziu em Harry uma sensação de pena e constrangimento ao mesmo tempo. Antes que pudesse responder, porém, houve uma agitação à porta do compartimento. Um grupo de garotas do quarto ano estava cochichando e rindo bobamente junto à janela. Você pergunta. Eu não. Você. Eu pergunto. Uma delas, então, com ar decidido, queixo saliente, grandes olhos e cabelos negros, abriu a porta e entrou. Oi, Harry. Eu sou Romilda. Romilda Vene apresentou-se em voz alta e confiante. Por que não vêm se reunir a nós em nosso compartimento? Não precisa se sentar com eles, acrescentou com um sussurro teatral, apontando para o traseiro que Neville deixara de fora ao tatear embaixo do banco à procura do trevo. E para Luna, agora usando seus espectrox promocionais que lhe davam a aparência de uma coruja demente multicolorida. Eles são meus amigos, respondeu Harry com frieza. Ah, exclamou a garota fazendo o ar de grande surpresa. Ah, ok. E retirou-se, fechando a porta ao sair. As pessoas esperam que você tenha amigos mais legais que nós, comentou Luna, demonstrando mais uma vez o seu talento para a rude franqueza. Vocês são legais, disse Harry, resumindo. Nenhuma delas esteve no ministério. Não combateram comigo. Que coisa gostosa de se ouvir, comentou uma sorridente Luna que ajeitou os espectrox na ponta do nariz e se acomodou para ler o pasquinho. Mas não enfrentamos ele, disse Neville, levantando-se com os cabelos cheios de cotão e poeira e um trevo com o ar resignado na mão. Você, sim. Devia ouvir minha avó falando de você. Aquele Harry Potter tem mais coragem do que todo o ministério da magia junto. Ela daria tudo para ter você como neto. Harry riu sem graça e mudou de assunto assim que pôde, comentando os resultados dos nons, enquanto Neville recitava suas notas e se perguntava em voz alta se poderia fazer o curso avançado de transfiguração, tendo tirado apenas um aceitável. Harry o observava sem realmente escutar. A infância de Neville fora arruinada por Voldemort, tal como a de Harry, mas o amigo não fazia a menor ideia de como chegar a perto de ter o destino dele. A profecia poderia ter se referido a qualquer um dos dois, contudo, por razões próprias e insondáveis, Voldemort preferir acreditar que se referia a Harry. Se Voldemort tivesse escolhido Neville, ele é quem estaria sentado diante de Harry com a cicatriz em forma de raio e o peso da profecia. Ou será que não? Será que a mãe de Neville teria morrido para salvá-lo como Lílian morrera por Harry? Com certeza que sim. Mas e se não tivesse conseguido se interpor entre Voldemort e o filho? Então, será que não haveria eleito algum? Só um banco vazio onde Neville se sentava agora e um Harry sem cicatriz que teria recebido um beijo de despedida de sua mãe e não da de Rony. Você está bem, Harry? Está com uma cara estranha? comentou Neville. Harry se assustou. Desculpe, eu... Foi atacado por um zonzópulo? Perguntou Luna gentilmente, observando Harry através de seus enormes espectroques multicoloridos. Eu fui o quê? Um zonzópulo. São invisíveis. Entram pelos ouvidos e baralham o cérebro da gente, explicou ela. Pensei ter pressentido um voando por aqui. Ela agitou as mãos como se espantassem enormes mariposas invisíveis. Harry e Neville se entreolharam e começaram depressa a discutir o quadribol. Das janelas do trem entrevia-se o tempo enevoado aqui e, claro, mais adiante, como estiver o verão inteiro. Eles passavam por trechos de névoa enregelante, seguido por outros em que o sol brilhava fracamente. Foi um desses em que aparecia o sol quase a pino que Rony e Hermione finalmente entraram no compartimento. Gostaria que o carrinho do lanche viesse logo. Estou faminto, anunciou Rony ansioso, largando-se no banco ao lado de Harry, esfregando a barriga. Oi, Neville. Oi, Luna. Querem saber da novidade? Acrescentou ele, virando-se para Harry. Malfoy não está cumprindo as tarefas de monitor. Está sentado no compartimento dele com colegas da Sonserina. Vimos quando passamos. Harry sentou-se direito, interessado. Não era do feitio de Malfoy perder uma oportunidade de exercer o seu poder de monitor, função de que usar e abusar durante todo o ano anterior. O que foi que ele fez quando viu vocês? O de sempre, respondeu Rony com indiferença, ilustrando com um gesto obsceno. Mas não era o feitio dele, não é? Bem, isto aqui é, e repetiu o gesto, mas por que não está nos corredores intimidando os alunos do primeiro ano? Sei lá, retrucou Harry, mas sua cabeça estava a mil por hora. Será que isto não indicaria que Malfoy tinha coisas mais importantes em que pensar do que implicar com alunos mais novos? Vai ver, ele preferia a brigada inquisitorial, sugeriu Hermione. Vai ver que, depois da brigada, não tem mais graça ser monitor. Acho que não, falou Harry. Acho que ele... Mas antes que pudesse expor sua teoria, a porta do compartimento tornou-se abrir e entrou uma garota do terceiro ano. Mandaram entregar isto a Neville Longbottom e Harry Potter gaguejou ela corando quando seus olhos encontraram os de Harry. Estendeu a mão em que segurava dois rolos de pergaminho presos por uma fita violeta. Perplexos, Harry e Neville apanharam cada um o seu e a garota saiu aos tropeços do compartimento. Que é isso? Perguntou Ron enquanto Harry desenrolava o pergaminho. Um convite. Harry, eu teria grande prazer se você me fizesse companhia no almoço no compartimento C. Sinceramente, professor H.E.F. Slu Gorner. Quem é professor Slu Gorner? Perguntou Neville olhando o convite com ar de espanto. Novo professor, respondeu Harry. Bem, acho que teremos de ir, não é? Mas por que ele me convidou? Indagou Neville nervoso, como se esperasse uma detenção. Não faço a menor ideia, o que não era bem verdade, embora não tivesse provas de que seu palpite estivesse certo. Escute aqui, acrescentou, tomaram por uma repentina intuição, vamos usar a capa da invisibilidade e a caminho a gente talvez possa dar uma boa olhada no Malfoy, ver o que ele anda tramando. A ideia, porém, não foi adiante. Era impossível atravessar os corredores cheios de gente à espera do carrinho do lanche, usando a capa da invisibilidade. Frustrado, Harry guardou-a na mochila, refletindo que teria sido uma boa ideia usá-la, ao menos para evitar os olhados curiosos que pareciam ter se multiplicado desde a última vez que percorreram o trem. De vez em quando, estudantes se atiravam no corredor para dar uma boa olhada nele. A exceção foi Cho Chang, que se infurnou depressa no compartimento ao ver Harry se aproximando. Quando passou pela janela, ele a viu muito entretida conversando com a amiga Marieta, que, embora usasse uma grossa camada de maquiagem, não conseguia disfarçar completamente a estranha formação de espinhas no rosto. Com um leve sorriso, Harry seguiu em frente. Quando chegaram no compartimento C, viram que não eram os únicos convidados de Slu Gorn. Embora julgar pela recepção entusiástica do professor, Harry fosse o mais esperado. — Harry, meu rapaz! exclamou Slu Gorn, erguendo-se rápido e de tal jeito que sua enorme barriga, coberta de veludo, pareceu ocupar o espaço que restava no compartimento. Sua careca lisa e a bigodeira prateada refugiam tão intensamente à luz do sol quanto os botões dourados do seu colete. — Que bom vê-lo! — Que bom vê-lo! — E o senhor deve ser o senhor Longbottom! Neville assentiu com o ar amedrontado. A um gesto de Slu Gorn, eles se sentaram um de fronte ao outro, nos dois únicos lugares vazios e mais próximos da porta. Harry correu olhar pelos convidados, reconheceu um aluno da Sonserina da mesma série que ele, um negro alto com os malares salientes e olhos muito puxados. Havia ainda dois rapazes da sétima série que Harry não conhecia e, espremida a um canto junto a Slu Gorn, Gina, parecendo não saber muito bem como chegar ali. — Bem, vocês conhecem todo mundo, perguntou o Slu Gorn aos recém-chegados. — Blasio Zabini, da mesma série que você, é claro. Zabini não fez sinal algum de reconhecimento nem de cumprimento, no que foi imitado por Harry e Neville. Por princípio, alunos da Grifinória e da Sonserina se detestavam. — Este é Cormaco McLagen. — Talvez já tenham se visto. — Não? McLagen, um jovem corpulento de cabelos crespos e armados, ergueu a mão e Harry e Neville retribuíram com um aceno de cabeça. — E este é Marcos Belby. Não sei se... Belby, que era magro e nervoso, sorriu tenso. — E esta encantadora jovem me diz que já os conhece. Terminou o Slu Gorn. Gina fez uma careta para Harry e Neville por trás do professor. Bem, isto é muito agradável, comentou Slu Gorn acolhedoramente. Uma oportunidade de conhecê-los um pouco melhor. Aqui, apanho em um guardanapo. Trouxe o meu próprio almoço. O carrinho, segundo me lembro, tem muita varinha de alcaçuz e o aparelho digestivo de um pobre velho não dá mais conta dessas coisas. — Faizão, Belby? Belby se sobressaltou e aceitou algo que parecia metade de um faizão. Eu estava contando ao jovem Marcos aqui que tive o prazer de ser professor do seu tio Damocles disse Slu Gorn a Harry e Neville passando agora uma cesta de pães. Um bruxo excepcional que mereceu de fato a ordem de Merlin. — Você vê o seu tio com frequência, Marcos? Infelizmente, Belby acabara de encher a boca de faizão. Na pressa de responder a Slu Gorn engoliu rápido demais a Rochou e começou a sufocar. — Anapneu! ordenou Slu Gorn calmamente apontando a varinha para o rapaz cujas vias respiratórias desobstruíram na mesma hora. — Não! Não muita, não! arquejou Belby as lágrimas escorrendo. — Bem, naturalmente imagino que esteja ocupado replicou Slu Gorn lançando um olhar indagador a Belby. — Duvido que tenha inventado a poção de acônito sem considerável esforço. — Suponho que sim concordou Belby que pareceu receoso de comer outra garfada de faizão até ter certeza de que o professor terminar a conversa. — Ele e meu pai não se dão muito bem entende? Então realmente não sei muita coisa sobre ele. Sua voz foi sumindo quando Slu Gorn lhe deu um sorriso frio e se virou para McLaggen. — Agora? — Você, Córmaco, disse o professor. — Por acaso sei que você sempre vê o seu tio Tibério porque ele tem uma esplêndida foto de vocês dois caçando rabicurtos em Norfolk, presumo. — Ah, sim. Foi divertida aquela caçada, comentou McLaggen. Fomos com Humberto Higgs e Rufo Scringewer antes que se tornasse ministro, obviamente. — Ah, você também conhece Berto e Rufo? disse o sorridente os Lugorn, agora oferecendo aos convidados uma pequena travessa de tortinhas, mas pulando Belby. — Agora me diga. Era o que Harry suspeitava. Todos ali pareciam ter sido convidados porque estavam ligados a alguém famoso ou influente. Todos, exceto Gina. Zabine, interrogado depois de McLaggen, era filho de uma bruxa famosa por sua beleza. Pelo que Harry pôde entender, ela casara sete vezes e cada marido morrera misteriosamente deixando-lhe montanhas de ouro. A seguir foi a vez de Neville. Foram dez minutos muito desconfortáveis porque os pais de Neville, aurores muito conhecidos, tinham sido torturados até enlouquecer por Belatriz Lestrange e seus companheiros comensais da morte. Quando terminou a entrevista de Neville, Harry teve a impressão de que Slughorn ainda não formava uma opinião sobre ele e isso dependia de Neville possuir algum dos talentos dos pais. E agora, disse Slughorn, virando o copo no banco com a pose de um apresentador de TV anunciando sua principal atração, Harry Potter. Por onde começar? Sinto que mal cheguei a conhecê-lo quando nos encontramos no verão. Ele contemplou Harry Potter por um momento como se ele fosse um pedaço particularmente grande e suculento de faizão e então disse O eleito. É como estão chamando-o agora. Harry ficou calado. Belby, MacLagan e Sabine todos o encaravam. Naturalmente, continuou Slughorn observando Harry com atenção. Correm boatos há muitos anos. Lembro-me quando, bem, depois daquela noite terrível, Lillian, Tiago, mas você sobreviveu e diziam que devia ter poderes extraordinários. Sabine deu uma tossidinha nitidamente indicando sua rebochada e incredulidade. Uma voz zangar interveio inesperadamente às costas de Slughorn. É, Sabine. É, Sabine. Por que você tem tanto talento para fazer pose? Minha nossa! Brincou Slughorn rindo e virou a cabeça para Gina e encarava Sabine do outro lado da enorme pança do bruxo. É melhor ter cuidado, Blasio. Vi esta mocinha executar uma maravilhosa zaração para rebater o bicho papão quando estava passando pelo compartimento dela. Eu não a irritaria. Sabine simplesmente fez um ar de desprezo. Seja como for, continuou Slughorn dirigindo-se novamente a Harry. Os boatos que correram neste verão. Naturalmente, não se sabe em que acreditar. O profeta diário já publicou muitas inverdades, cometeu enganos, mas parece não haver muita dúvida, dado o número de testemunhas, que houve no ministério um grande tumulto e que você esteve no meio dele. Harry, que não viu como saiu desse aperto sem pregar uma deslavada mentira, concordou com um aceno de cabeça, mas continuou calado. Slughorn sorriu para ele. Tão modesto! Tão modesto! Não admira que Dumbledore goste tanto. Você esteve lá, então? Mas as outras histórias, tão sensacionais. É claro, a pessoa não sabe bem em que acreditar. A famosa profecia, por exemplo. Não ouvimos nenhuma profecia. Neville ficou rosado como um gerânio ao dizer isso. Verdade, confirmou Gina lentamente. Neville e eu também estivemos lá. E essa baboseira de O Eleito é a invenção do profeta, como sempre. Vocês dois também estiveram lá? Perguntou Slughorn muito interessado, seu olhar indo de Gina para Neville. Os dois, no entanto, ficaram calados frente ao seu sorriso encorajador. É, é bem verdade que o profeta muitas vezes exagera, sem dúvida, continuou Slughorn, um pouco desapontado. Eu me lembro de Gwennog Jones, quero dizer. Claro, a capitão do Arpias de Holyhead. E o professor se perdeu em uma longa reminiscência, mas Harry teve a nítida impressão de que Slughorn ainda não dera por encerrada a conversa com ele e que não se deixara convencer por Neville e Gina. A tarde foi passando com um desfile de histórias sobre bruxos ilustres, dos quais Slughorn fora professor, todos encantados em participar do clube do Slugh em Hogwarts. Harry mal conseguia esperar para ir embora, mas não via como fazer isso educadamente. Por fim, o trem passou de mais um longo trecho de névoa para um rubro pôr de sol e Slughorn se virou para os lardos piscando na penumbra. Santo Deus, já está escurecendo, não notei que já tinham acendido as luzes. É melhor vocês irem trocar de roupa, todos vocês. Maclagan, passe na minha sala para eu lhe emprestar o livro sobre os rabicurtos. Harry, Blasio, a qualquer hora que estiverem nas sedondezas. O mesmo vale para a senhorita. Ele piscou para Gina. Muito bem, vão andando, vão andando. Quando passou por Harry para alcançar o corretor sombrio, Zabini lançou-lhe um olhar feio que Harry retribuiu com interesse. Ele, Gina e Neville acompanharam o rapaz ao longo do trem. Que bom que terminou, murmurou Neville. Que era estranho, não é? É, um pouco, respondeu Harry com os olhos em Zabini. Como foi que você acabou convidada, Gina? Ele me viu azarando Zacharias Smith. Lembra aquele idiota da Lufa-Lufa que estava na AD? Ele não parava de me perguntar o que aconteceu no ministério e, no fim, me aborreceu tanto que o azarei, quando o Slugone entrou. Pensei que ia ganhar uma detenção, mas ele achou que tinha sido uma ótima aceração e me convidou para almoçar. Piração, né? É uma razão melhor para se convidar alguém do que ter mãe famosa, respondeu Harry lançando um olhar mal-humorado para a nuca de Zabini. Ou ter um tio que... Ele interrompeu o que ia dizendo. Acabara de lhe ocorrer uma ideia, imprudente, mas potencialmente maravilhosa. Em um minuto, Zabini ia tornar a entrar no compartimento do sexto ano da Sonserina, onde Malfoy estaria sentado, achando que ninguém mais o ouvia exceto os colegas da casa. Se Harry pudesse entrar sem ser visto atrás de Zabini, que poderia ver o ouver? É verdade que faltava pouco para terminar a viagem. A estação de Hogsmeade devia estar a menos de meia hora, a julgar pela rusticidade do cenário que passava pelas janelas. Mas ninguém mais parecia disposto a levar a sério suas suspeitas. Portanto, cabia a ele comprová-las. Vejo vocês depois, murmurou, puxando a capa da invisibilidade e atirando-a sobre o corpo. Mas que é que você... Perguntou Neville. Depois, sussurrou Harry, disparando atrás de Zabini o mais silenciosamente que pôde, embora o barulho do trem tornasse tal cautela quase sem sentido. Os corredores estavam praticamente vazios agora. A maioria dos estudantes voltaram aos seus carros para vestir os uniformes escolares e juntar seus pertences. Embora estivesse o mais próximo que podia de Zabini sem tocá-lo, Harry não foi ágil o suficiente para entrar no compartimento quando o rapaz abriu a porta. Zabini já ia fechando-a quando ele esticou depressa o pé para travá-la. — O que aconteceu com essa coisa? exclamou Zabini zangado, batendo a porta várias vezes no obstáculo. Harry agarrou a porta e abriu-a com força. Zabini, que ainda segurava a maçaneta, caiu de lado no colo de Gregório Goyal. E, na confusão que se seguiu, Harry invadiu o compartimento, pulou para o lugar de Zabini, naquele momento vazio, e dali seguindo-o para o bagageiro. Foi uma sorte que Goyal e Zabini estivessem rosnando um para o outro, atraindo os olhares dos presentes, porque Harry tinha certeza de que deixara os pés e os tornozelos de fora quando a capa esvoaçou. De fato, por um terrível instante, ele pensou ter visto o olhar de Malfoy acompanhar seu tênis quando subiu e desapareceu de vista. Mas Goyal bateu a porta e empurrou-o a Bini. Este caiu no lugar que era seu. Irritado, Vicente Crabble voltou a ler sua revistinha em Malfoy, rindo, tornou-o a esticar-se em dois bancos e a descansar, a cabeça no colo de Pance Perkinson. Harry se encolheu desconfortável sob a capa, preocupar em cobrir cada centímetro do seu corpo e ficou observando Pance alisar para longe da testa os cabelos louros e sedosos de Draco, sorrindo satisfeita como se qualquer um no mundo adorasse estar em seu lugar. Os lampiões pendurados no teto do trem lançavam uma luz forte sobre a cena. Harry podia ler cada palavra da revistinha de Crabble diretamente abaixo dele. — Então, Zabini, perguntou Malfoy, que é que os Lugorn queriam puxar o saco de gente bem relacionada? — respondeu o rapaz ainda olhando feio para Goyle. — Não que tivesse encontrado muita gente. A informação aparentemente não agradou ao Malfoy. — Quem mais ele convidou? — McLaggen da Grifinória. — Ah, sei. Ele tem um tio importante no ministério — disse Malfoy. — Outro chamado Belby da Corvinal. — Não, esse é um retardado — exclamou Pance. — E Longbottom, Potter e aquela garota Weasley — concluiu Zabini. Malfoy sentou-se de repente empurrando a mão de Pance para o lado. Ele convidou Longbottom. — Suponho que sim, porque o Longbottom estava lá, respondeu Zabini indiferente. — O que é que o Longbottom tem que possa interessar o Zlugorn? Zabini sacudiu os ombros. — Potter, o precioso Potter. — Obviamente ele queria dar uma olhada no eleito, desenhou Malfoy. — Mas e a garota Weasley? O que é que ela tem de especial? — Tem muito rapaz que gosta dela, comentou Pance, observando Malfoy de esguilha para ver sua reação. — Até você acha que ela é atraente, não é, Blasio? — E todos sabemos como você é difícil de agradar. — Eu não tocaria numa traidora do sangue, nojenta como ela, por mais atraente que fosse, retrucou Zabini com frieza. — O que satisfez, Pance? Malfoy tornou-se deitar no colo dela e deixou-a retomar as cariças em seus cabelos. — Bem, bem, lamento o mau gosto de Slughorn. Quem sabe ele está ficando senil. — Que pena. Meu pai sempre disse que no seu tempo ele era um bom bruxo. Meu pai era uma espécie de favorito dele. Slughorn provavelmente não soube que eu estava no trem ou... — Eu não esperaria um convite, disse Zabini. Ele me pediu notícias do pai de Norte quando eu embarquei. Pelo visto, os dois eram bons amigos, mas quando soube que o velho Norte foi apanhado pelo ministério não ficou nada feliz. E não convidou o Norte, não é? Acho que Slughorn não está interessado em comensais da morte. Malfoy pareceu se zangar, mas forçou uma risada particularmente amarela. — Bem, quem se importa com seus interesses? Quem é ele na ordem das coisas? Apenas um professor idiota. Malfoy deu um bocejo exagerado. — Quero dizer, talvez eu nem esteja em Hogwarts no ano que vem. Que diferença me faz se um velho gordo e decadente gosta ou não de mim? — Como assim? Você talvez não esteja em Hogwarts no ano que vem? Perguntou o Pensa indignada, parando de ajeitar os cabelos de Malfoy na mesma hora. — Ora, nunca se sabe, respondeu ele com um ar de riso, eu talvez venha a me dedicar a coisas maiores e melhores. Incluído no bagageiro embaixo da capa, o coração de Harry disparou. O que é que Rony e Hermione diriam disso? Crabill e Goyle olhavam boquiabertos para Malfoy. Pelo jeito, não tinham conhecimento de nenhum plano de dedicação a coisas maiores e melhores. Até Zabini deixou uma expressão de curiosidade a noviar suas feições arrogantes. Pensa e voltou a alisar os cabelos de Malfoy e pasma. — Você está se referindo a... — Ele? Malfoy sacudiu os ombros. — Mamãe quer que eu complete a minha educação, mas, pessoalmente, acho que nos dias de hoje isso não seja tão importante. Quero dizer, pense em um instante. — Quando o Lorde das Trevas tomar o poder, será que vai se importar com quantos nons e quantos nientes a pessoa obteve? — Claro que não. Tudo vai girar em torno dos serviços que prestou, a dedicação que demonstrou a ele. — E você acha que será realmente capaz de fazer alguma coisa por ele? Perguntou o Zabini sarcástico. — Com dezesseis anos e sem ter completado sua qualificação? — Foi o que acabei de dizer, não foi? — Quem sabe ele não se importa se tenho qualificações. Talvez eu não precise ter qualificações para o trabalho que lhe quer que eu faça, replicou Malfoy em voz baixa. Clebo e Goyle estavam sentados de bocas escancaradas, como gárgulas. Penso olhava Malfoy como se nunca tivesse visto nada tão digno de assombro. — Já estou vendo Hogwarts, disse Malfoy, deliciando-se abertamente com o efeito que causara, apontando para a janela escura. — É melhor trocarmos de roupa. Harry estava tão ocupado em observar Malfoy que não reparou que Goyle se esticara para alcançar seu malão. Ao puxá-lo, o objeto bateu com força na cabeça de Harry. Ele deixou escapar um gemido de dor e Malfoy olhou para o bagageiro, enrugando a testa. Harry não tinha medo dele, mas não gostava muito na ideia de ser descoberto escondido sob a capa da invisibilidade por um grupo de colegas hostis da Sonserina. Com os olhos ainda lacrimejando e a cabeça doendo, ele empunhou a varinha, tomando cuidado para não desarrumar a capa, e aguardou, prendendo a respiração. Para seu alívio, Malfoy pareceu concluir que imaginaram o ruído. Trocou de roupa como os colegas, trancou o malão e, quando o trem reduziu a velocidade para um sacolejo lento, ele prendeu a capa nova e grossa ao pescoço. Harry viu os corredores se encherem mais uma vez e teve esperança de que Hermione e Rony levassem seus pertences para a plataforma. Estaria preso ali até o compartimento esvaziar. Por fim, com o solavanco final, o trem parou. Goyle abriu a porta com violência e saiu empurrando um grupo de alunos do segundo ano. Crabble e Sabine o acompanharam. — Você pode ir andando, disse Malfoy a Pence, que o aguardava com a mão estendida como se esperasse que ele a segurasse. — Quero verificar uma coisa. Pence saiu. Agora Harry e Malfoy estavam sozinhos no compartimento. As pessoas passavam, desembarcavam na plataforma escura. Malfoy foi até a porta e desceu a cortina para que as pessoas no corredor não pudessem espiar para dentro. Então curvou-se para o seu malão e abriu-o. Harry espiou pela borda do bagageiro com o coração batendo mais rápido. — O que é que Malfoy queria esconder de Pence? Estaria prestes a ver o misterioso objeto partido que era tão importante consertar? — Petrificus tatalus. De repente, Malfoy apontou a varinha para Harry que ficou instantaneamente paralisado. Em câmera lenta, ele rolou do bagageiro e caiu, com um baque extremamente doloroso. de fazer o chão estremecer aos pés de Malfoy. A capa da invisibilidade presa por baixo dele, todo o seu corpo exposto, as pernas ainda absurdamente dobradas nos joelhos e cheias de cãibra. Não conseguia mover um músculo, só conseguia olhar para o Malfoy, que exibiu um grande sorriso. — Foi o que pensei, disse eufórico. Ouvi o malão de Goyle bater em você. E pensei ter visto uma coisa branca arriscar o ar quando Zabini voltou. Seu olhar se demorou nos tênis de Harry. Suponho que tenha sido você quem travou a porta quando Zabini entrou, não? Ele estudou Harry por alguns instantes. — Você não ouviu nada que me preocupe, Potter. Mas aproveitando que está aqui... E pisou com força o rosto de Harry, que sentiu o nariz quebrar e o sangue espirrar para todos os lados. Isso foi pelo meu pai. Agora vamos ver. Malfoy puxou a capa da invisibilidade debaixo do corpo imóvel de Harry e atirou-a por cima dele. — Calculo que só vão encontrar você quando o trem tiver chegado a Londres. Comentou baixinho. — Até mais, Potter. — Ou não. E fazendo questão de pisar nos dedos de Harry, Malfoy deixou seu compartimento. Fim do CD 7 CD 8 Capítulo 8 O Triunfo de Snape Ele não conseguia mover um músculo. Ficou ali no chão, coberto pela capa da indisibilidade, sentindo o sangue quente e líquido escorrer do nariz para o rosto, ouvindo as vozes e os passos no corretor. Seu primeiro pensamento foi que alguém, com certeza, verificaria os compartimentos antes do trem tornar a partir. Mas logo lembrou desanimado que, mesmo que alguém desse uma espiada no compartimento, ele não seria visto nem ouvido. O máximo que poderia esperar era que alguém entrasse e pisasse nele. Harry nunca detestará tanto Malfoy quanto naquele momento. Deitado ali como uma ridícula tartaruga de pernas para o ar, o sangue nauseante pingando em sua boca aberta. Em que situação estúpida ele se metera? E agora ouviu os últimos passos se distanciarem. Todos estavam se arrastando pela plataforma escura. Ouviu os malões raspando o chão e o vozerio das conversas. Rony e Hermione pensariam que desembarcara do trem sem esperar por eles. Uma vez que chegassem a Hogwarts e ocupassem seus lugares no salão principal, olhassem algumas vezes para um lado e outro da mesa da Grifinória e finalmente percebessem que Harry não estava ali, ele, sem dúvida, estaria a meio caminho de Londres. Harry tentou fazer algum ruído, mesmo que fosse um grunhido, mas era impossível. Então, lembrou que alguns bruxos, como Dumbledore, conseguiam realizar feitiços sem falar. e tentou convocar a varinha que lhe caíra da mão, dizendo mentalmente Atio, varinha. Várias vezes, mas nada aconteceu. Imaginou ouvir a agitação das árvores que rodeavam o lago e o pio distante de uma coruja, mas nem sinal de que estivessem fazendo uma busca e nem mesmo e se desprezou por sentir tal esperança, vozes muito assustadas, indagando aonde fora Harry Potter. Invadiu um sentimento de desesperança ao fantasiado com boio de carruagens puxadas por testralhos, subindo lento e pesadamente em direção à escola e os gritos e risadas abafadas que saíam daquela em que ia Malfoy, narrando para os colegas da Sonserino seu ataque a Harry. O trem deu um solavanco fazendo Harry rolar para um lado. Agora, em vez do teto, via a parte de baixo dos bancos, cheia de poeira. O chão começou a vibrar e a máquina, com um ronco, entrou no funcionamento. O expresso estava partindo e ninguém sabia que ele ia continuar a bordo. Sentiu, então, que lhe arrancavam a capa e ouviu uma voz exclamar. — E aí, Harry, beleza? Uma luz vermelha brilhou por um instante e seu corpo descongelou. Conseguiu sentar em uma posição mais digna, limpar depressa o sangue no rosto pisado com as costas da mão e erguer a cabeça para ver Tonks, segurando a capa da invisibilidade que acabara de puxar. — É melhor sairmos rápido daqui, disse, ao ver a fumaça escurecer as janelas e o trem começar a abandonar a estação. — Anda, vamos pular. Harry seguiu-a, correndo para fora do compartimento. Tonks abriu a porta do trem e saltou para a plataforma, que parecia estar deslizando embaixo deles, à medida que o trem ganhava impulso. Harry imitou-a, cambalhou ligeiramente ao aterrissar e recuperou-se em tempo de ver a reluzente mariafumaça acelerar, fazer a curva e desaparecer de vista. O ar frio da noite aliviou o latejamento no nariz. Tonks parara, observando-o. Ele se sentia furioso e constrangido por ter sido encontrado em posição tão ridícula. Em silêncio, ela lhe devolveu a capa da invisibilidade. — Quem fez isso? — Draco Malfoy, respondeu Harry amargurado. — Obrigado por... — Bem, tudo bem, disse Tonks, sério. Pelo que consegui enxergar no escuro, a bruxa continuava com os cabelos sem vida e a fisionomia infeliz da última vez em que tinham se encontrado na toca. — Posso endireitar o seu nariz se você ficar parado. Harry não gostou muito da ideia. Pretendia fazer uma visita à Madame Pomfrey, a enfermeira-chefe, em quem tinha mais confiança em termos de feitiços curativos. Mas pareceu-lhe grosseiro dizer isso, então ficou imóvel e fechou os olhos. — Epskay, ordenou Tonks. O nariz de Harry ficou muito quente em sequina muito frio. Ele ergueu a mão e apalpou-o desajeitado. Parecia inteiro. — Muito obrigado. É melhor usar a capa da invisibilidade para podermos andar até a escola, disse Tonks ainda séria. Quando Harry se cobriu com a capa, ela agitou a varinha fazendo surgir um enorme quadrúpede que voou célebre pela escuridão. — Aquilo era um patrono? Perguntou Harry, que já vira Dumbledore enviar mensagens assim. — Era. Mandei avisar no castelo que você está comigo, para não se preocuparem. — Anda. É melhor não perdermos tempo. Eles saíram em direção à estrada que levava à escola. — Como foi que você me encontrou? — Notei que você não tinha desembarcado do trem e sabia que levava a capa da invisibilidade. Achei que podia estar se escondendo por alguma razão. Quando vi a cortina baixada naquele compartimento, resolvi investigar. — Mas o que você está fazendo aqui? Perguntou Harry. — Estou baseado em Hogsmaid para reforçar a proteção à escola. — É só você que está lá ou... — Não. — Proudfoot, Savage, Dan Lish também. — Dan Lish? Aquele auror que Dumbledore atacou no ano passado? — Esse mesmo. Eles caminharam pesadamente pela estrada deserta, seguindo sucos frescos deixados pelas carruagens. Debaixo da capa, Harry olhava de esguilha para Tonks. No ano anterior, ela demonstrava muita curiosidade, a ponto de ser, às vezes, inconveniente. ria sem esforço e fazia brincadeiras. Agora, parecia mais velha e muito mais séria e decidida. Será que tudo isso era consequência do que aconteceu no ministério? Refletiu constrangido que Hermione iria sugerir que dissesse uma palavrinha de consolo sobre Sirius, que não fora sua culpa. Mas Harry não conseguiu fazer isso. Em hipótese alguma, responsabilizava a auror pela morte de seu padrinho. Não tinha sido culpa de Tonks, nem de qualquer outro, e muito menos dele. Mas, podendo evitar, não gostava de falar de Sirius. E assim continuaram a avançar para a noite em silêncio, a longa capa de Tonks farfalhando no chão a cada passo. Como sempre fizer esse percurso de carruagem, Harry nunca avaliara como Hogwarts era longe da estação de Hogsmaid. Com grande alívio, avistou finalmente os dois altos pilares que ladeavam os portões da escola, encimados por javalis alados. Sentia frio, sentia fome e bem gostaria de abandonar essa nova Tonks tristonha. Mas quando esticou a mão para abrir os portões, viu que estavam fechados com uma corrente. — Alô, Romora! ordenou-a confiante, apontando a varinha para o cadeado. Mas nada aconteceu. — Não faz efeito nesses portões, disse Tonks. Dumbledore enfeitiçou-os pessoalmente. Harry olhou para os lados. — Eu poderia pular o muro, sugeriu. — Não, não poderia, respondeu a bruxa categoricamente. Feitiços anti-intrusos em todos os muros. A segurança está cem vezes mais rigorosa este verão. — Bem, então, concluiu Harry, começando a se sentir incomodado com a má vontade de Tonks. — Suponho que eu vá ter de dormir aqui fora e esperar amanhecer. — Está vindo alguém buscar você. — Olha. Um lampião balançava a entrada do distante castelo. Harry ficou tão feliz ao vê-lo que sentiu que seria capaz até de suportar os comentários asmáticos de Filch. Um lampião balançava a entrada do distante castelo. Harry ficou tão feliz ao vê-lo que sentiu que seria capaz até de suportar os comentários asmáticos de Filch sobre o atraso e as reclamações sobre a sua falta de pontualidade, que melhoraria bastante com o uso de anéis de ferro para apertar os seus polegares. Somente quando a luz amarela estava a três metros dele e Harry despira a capa da invisibilidade para ser visto foi que reconheceu com uma onda de pura aversão o nariz curvo e comprido e os cabelos pretos e oleosos de severo Snape. — Ora, ora, ora! debochou o professor. E, puxando a varinha, deu um toque no cadeado fazendo as correntes soltarem e os portões abrirem. Rangendo. — Que prazer você ter aparecido, Potter! Embora seja evidente que, em sua opinião, o uso do uniforme da escola desmerece a sua aparência. — Não pude me trocar. Não tinha o meu... Começou Harry, mas Snape interrompeu. — Não precisa esperar, linfadora. Potter está bem... segura em minhas mãos. — Enviei minha mensagem a Hagrid, replicou Tonks, enrugando a testa. Hagrid se atrasou para o banquete inaugural como o Potter aqui. Então, eu a recebi. E, a propósito, disse Snape, afastando-se para deixar Harry passar, achei interessante conhecer o seu novo patrono. Ele bateu os portões com um estrépito na cara de Tonks e deu um novo toque de varinha nas correntes que deslizaram, retinindo a posição inicial. — Acho que você estava mais bem servida com o antigo, comentou Snape com inconfundível malícia na voz. O novo parece fraco. Quando Snape se virou com um campeão, Harry viu, por um breve instante, uma expressão de choque e raiva no rosto de Tonks. Depois, a escuridão tornou a envolvê-la. — Boa noite, gritou Harry por cima do ombro quando começou a andar com Snape em direção à escola. — Obrigado por... tudo. — A gente se vê, Harry. Snape ficou calado por um momento. Harry sentiu que seu corpo estava gerando ondas de ódio tão poderosas que parecia inacreditável que o professor não a sentisse queimando-o. Sentiram aversão a Snape desde a primeira vez em que se encontraram, mas o professor inviabilizara para sempre a possibilidade de ser perdoado por sua atitude com relação a Sirius. Apesar da conversa com Dumbledore, Harry tivera tempo de refletir durante o verão e concluíra que os comentários ferinos de Snape de que Sirius ficava escondido e seguro enquanto os outros membros da Ordem da Fênix lutavam contra Voldemort, provavelmente tinham contribuído de modo decisivo para o padrinho correr para o ministério na noite em que morrera. Harry se aferrava a essa ideia porque lhe permitia culpar Snape, o que lhe dava satisfação. E também a consciência de que se havia alguém que não lamentava a morte de Sirius era o homem que agora caminhava a seu lado na escuridão. Cinquenta pontos a menos para Grifinória pelo atraso, disse o professor. E vejamos, mais vinte pontos por sua roupa de trouxa. Sabe, eu creio que nunca houve uma casa com pontos negativos no início do trimestre e ainda nem chegamos à sobremesa. Você talvez tenha estabelecido um recorde, Potter. A fúria e o ódio dentro de Harry chamejavam intensamente, mas ele preferia ter continuado irto até Londres a contar ao professor por que se atrasara. Imagina o que quisesse causar sensação, certo? Continuou Snape. E, não dispondo de um carro voador, decidiu que adentrar o salão principal no meio do banquete teria um impacto dramático. Ainda assim, Harry permanecia em silêncio, embora achasse que seu peito ia explodir. sabia que Snape fora buscá-lo para isso, para ter uns poucos minutos em que alfinetar ia atormentar Harry sem ninguém ouvir. Por fim, chegaram à entrada do castelo e, quando as grandes portas de carvalho se abriram para o amplo salão lajeado, foram saudados pela zoada de conversas e risos e tinidos de pratos e copos que ecoavam através das portas abertas do salão principal. Harry se perguntou se poderia usar a capa da invisibilidade e, assim, chegar a cumprir da mesa da grifinória, que, para seu azar, era a mais distante do saguão, sem ser notado. Como se tivesse lido os pensamentos de Harry, Snape o advertiu. Nada de capa. Pode entrar à vista de todos que, tenho certeza, era o que você queria. Harry virou-se e, sem hesitar, cruzou o portal do salão. Qualquer coisa para se ver livre de Snape. O salão principal, com as quatro longas mesas das casas e a dos professores ao fundo, estava decorado como sempre, com velas no ar que faziam os pratos refletir e faiscar. Harry, porém, enxergou apenas um borrão tremeluzente. Caminhava tão depressa que passou pela mesa da lufa-lufa antes que as pessoas tivessem tempo de olhá-lo. E, quando, por fim, elas se levantaram para satisfazer sua curiosidade, Harry já localizara Rony e Hermione. E, seguindo em sua direção, passou rápido pelos bancos e se apertou entre os dois. Onde é que você... Caramba! Que foi que fez no rosto? Indagou Rony, arregalando os olhos como todos que estavam por perto. Por quê? Tem alguma coisa errada? Adminou-se Harry, apanhando uma colher e espiando sua imagem distorcida. Você está coberto de sangue, disse Hermione. Vem cá. Ela ergueu a varinha e ordenou. Tergeu! E a varinha aspirou todo o sangue seco. Obrigado! Agradeceu ele, apalpando o rosto agora limpo. Como é que está o meu nariz? Normal! Respondeu Hermione, ansiosa. Por que não estaria? O que aconteceu, Harry? Ficamos apavorados. Conto depois, respondeu Harry, lacônico. Sabia que Gina, Neville, Dino e Simas estavam prestando atenção. Até Nick, quase sem cabeça, o fantasma da Grifinória se aproximara flutuando ao longo dos bancos para escutar. Mas, protestou Hermione, Agora não, Hermione, replicou em um tom sombrio, cheio de subentendidos. Desejava muito que todos imaginassem que participara de algum feito heróico, de preferência envolvendo comensais da morte e um dementador. Naturalmente, Malfoy espalharia a história aos quatro ventos, mas havia sempre uma chance de que não chegasse aos ouvidos de muitos colegas da Grifinória. Ele se esticou por cima de Rony para apanhar uma das coxas de galinha e um punhado de batatas fritas. Mas, antes que pudesse comê-las, elas desapareceram e foram substituídas pelas sobremesas. Pelo menos você perdeu a seleção, comentou Hermione enquanto Rony mergulhava para se servir de uma torta de chocolate. O chapéu disse alguma coisa interessante? Perguntou Harry, servindo-se de um pedaço de torta de caramelo. Nada que ainda não tenha dito. Aconselhou a nos unirmos frente aos nossos inimigos. Você sabe. Dumbledore mencionou Voldemort? Ainda não. Mas ele sempre guarda o discurso sério para depois do banquete, não é? Não deve demorar muito agora. Snape diz que Hagrid se atrasou para o banquete. Você viu Snape? Como assim? Perguntou Rony entre garfadas frenéticas de torta. Topei com ele. Respondeu Harry vazivamente. Hagrid só se atrasou uns minutinhos, comentou Hermione. Olha, ele está acenando para você. Harry olhou para a mesa dos professores e sorriu para Hagrid, que de fato acenava. O amigo jamais conseguira se comportar com a mesma dignidade da professora McGonagall, diretora da casa da Grifinória, cuja cabeça batia mais ou menos entre o cotovelo e o ombro de Hagrid. Estavam sentados lado a lado. E que manifestava desaprovação a esse cumprimento entusiástico? Harry se surpreendeu ao ver a professora de adivinhação, Trelawney, sentada do outro lado de Hagrid. Ela raramente saía de sua torre. E Harry nunca a vira em um banquete inaugural. Tinha a aparência esquisita de sempre, faiscando com seus colares e longos chales, os olhos ampliados pelos enormes óculos. Harry, que sempre a considerar uma charlatã, ficará chocado ao descobrir, no fim do trimestre anterior, que ela for a autora da profecia que fizer a Lord Voldemort matar os seus pais e atacá-lo. Saber disso deixou-o ainda menos desejoso de ficar em sua companhia. Mas, por sorte, este ano ele não estudaria adivinhação. Os enormes olhos da professora que lembravam faróis viraram em sua direção. Ele desviou os seus depressa para a mesa da Sonserina. Draco Malfoy estava encenando como partir um nariz provocando risos e aplausos estridentes. Harry baixou os olhos para a torta, sentindo outra vez suas entranhas escaldarem, o que não daria para enfrentar Malfoy de homem para homem. Então, o que é que o professor Slughorn queria? Perguntou Hermione. Saber o que realmente aconteceu no ministério. Ele e o mundo inteiro, fungou Hermione. O pessoal não parou de interrogar a gente no trem. Não foi, Rony? Foi. Todos queriam saber se você é realmente o eleito. Tem havido muita discussão sobre o assunto, até entre os fantasmas, interrompeu o Snick quase sem cabeça, inclinando para Harry a cabeça mal presa, fazendo-a balançar perigosamente sobre a gola de tufos engomados. Sou considerado uma espécie de autoridade em Potter. Todos sabem que somos amigos, mas afirmei à comunidade dos espíritos que não o incomodaria com perguntas. Harry Potter sabe que pode confiar inteiramente em mim, falei. Prefiro morrer atrair sua confiança. O que não me parece a grande coisa, porque você já morreu, observou Rony. Mais uma vez, você demonstra ter a agudeza de um machado cego, retrucou Nick quase sem cabeça, em tom ofendido, e, deixando o chão, retornou voando à extremidade oposta da mesa da Grifinória, no momento exato em que Dumbledore se levantava à mesa dos professores. As conversas e risos que ecoavam pelo salão cessaram quase imediatamente. Uma grande noite para todos, começou ele sorridente, abrindo os braços como se quisesse abarcar o salão. O que aconteceu à mão dele? Ofegou Hermione. Ele não foi a única. Ela não foi a única a notar. A mão direita de Dumbledore continuava escura e sem vida, como na noite em que ele for apanhar Harry na casa dos Dursley. Ela não foi a única a notar. A mão direita de Dumbledore continuava escura e sem vida, como na noite em que ele for apanhar Harry na casa dos Dursley. Os sussurros percorreram a sala. Dumbledore, interpretando-os corretamente, apenas sorriu e ocultou a lesão, sacudindo a manga roxa e dourada. Não há motivo para preocupação, disse em tom suave. Agora, as boas-vindas aos alunos novos. Bom retorno aos alunos antigos. Mais um ano de muita educação mágica aguarda a todos. A mão dele já estava assim quando o ouvi no verão, cochichou Harry para Hermione, mas pensei que por esta altura ele já a tivesse curado. Ele ou o Matemir Pompfrey? Parece morta, comentou Hermione com uma expressão de repugnância no rosto, mas há lesões que não têm cura, feitiços antigos, e há venenos sem antídotos. E o Sr. Filch, continuou Dumbledore, nosso zelador me pediu para avisar que estão banidos todos os artigos de logros e brincadeiras comprados na loja chamada Gemialidades Weasley. Os que quiserem jogar nas equipes de quadribol das casas devem se inscrever com os diretores das casas, como sempre. Estamos também procurando novos locutores de quadribol que são convidados a fazer a mesma coisa. Este ano temos o prazer de dar as boas-vindas a um novo membro do corpo docente, o professor Slughorn. O bruxo ficou de pé, a careca brilhando à luz das velas, a grande pança sobre o colete sombriando a mesa. É um antigo colega meu que aceitou retomar o cargo de mestre das poções. Poções? Poções? A palavra ressoou por todo o salão enquanto as pessoas se perguntavam se teriam ouvido o direito. Poções? Repetiram juntos Rony e Hermione, virando-se para Harry. Mas você disse... Por sua vez, o professor Snape continuou Dumbledore, alteando a voz para bafar os murmúrios. Assumirá o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas. Não! exclamou Harry tão alto que muitas cabeças se viraram em sua direção. Ele não se importou. Olhava fixamente para a mesa dos professores, indignado. Como é que Snape podia ser nomeado professor de defesa contra as artes das trevas depois de tanto tempo? Será que todos não sabiam que Dumbledore não confiava nele para assumir essa função? Mas, Harry, você disse que Slugone ia ensinar defesa contra as artes das trevas? questionou Hermione. Pensei que fosse, respondeu Harry, vasculhando o cérebro para lembrar quando Dumbledore dissera isso. Mas, agora que voltava a pensar no assunto, não conseguia recordar que Dumbledore tivesse mencionado que o Slugone iria ensinar. Snape, que estava sentado à direita de Dumbledore, não se ergueu ao ouvir seu nome. Apenas elevou a mão displicitamente para agradecer os aplausos da mesa de Sonserina. Harry, contudo, teve certeza de identificar uma expressão de triunfo nas feições que tanto detestava. Bem, tem uma coisa boa, disse com selvageria. Snape irá embora até o fim do ano. Como assim? Perguntou Rony. O cargo é azarado, ninguém aguentou mais de um ano. Kerell até morreu. Pessoalmente vou torcer para que haja outra morte. Harry, exclamou Hermione, demonstrando surpresa e desaprovação. Mas talvez ele simplesmente volte a ensinar poções no fim do ano, argumentou Rony. O tal Slughorn pode não querer ficar muito tempo. O Moody não quis. Dumbledore pigarreou. Harry, Rony e Hermione não eram os únicos que conversavam. O salão todo explodiu em murmúrios a notícia de que Snape, enfim, realizaram seu mais acalentado desejo. Dumbledore, parecendo indiferente à natureza sensacional da notícia que acabara de dar, nada falou sobre outras designações e esperou alguns segundos até obter absoluto silêncio antes de prosseguir. Nem todos os presentes neste salão sabem que Lord Voldemort e seus seguidores estão mais uma vez em liberdade e cada vez mais fortes. O silêncio pareceu se expandir e retrair enquanto Dumbledore discursava. Harry olhou para Malfoy, mas o rapaz em vez de olhar para o diretor fazia o seu garfo pairar no ar com a varinha como se achasse as palavras de Dumbledore indignas de atenção. Não posso enfatizar suficientemente o perigo da presente situação e o cuidado que cada um de nós em Hogwarts precisa tomar para garantir que continuemos seguros. As fortificações mágicas do castelo foram reforçadas durante o verão e estamos protegidos de maneiras novas e mais poderosas, mas ainda precisamos nos defender escrupulosamente dos descuidos de estudantes e funcionários. Peço, portanto, que respeitem as restrições de segurança que os professores possam impor a vocês, por mais incômodas que lhes pareçam, particularmente a norma de não sair da cama depois do toque de recolher. Imploro que, ao notarem alguma coisa estranha ou suspeita dentro ou fora do castelo, comuniquem imediatamente a um funcionário. Confio que agirão sempre com o maior respeito pela segurança dos outros e pela sua própria. Os olhos azuis de Dumbledore percorreram os rostos dos estudantes e, por fim, ele tornou a sorrir. Mas, no momento, suas camas estão à sua espera, quentes e confortáveis como poderiam desejar. E sei que a sua maior prioridade é descansar para as aulas de amanhã. Vamos, portanto, dizer boa noite. Pip, pip. Com um atrito ensurdecedor habitual, os bancos foram afastados e centenas de estudantes começaram a sair do salão principal em direção aos dormitórios. Harry, que não estava com a menor pressa de acompanhar a multidão, curiosa, nem de se aproximar de Malfoy para lhe dar a chance de repetir a história da pisada no nariz, retardou sua saída fingindo amarrar o cordão do tênis, deixando a maioria dos colegas da Grifinória seguirem à sua frente. Hermione saía correndo um pouco antes para, cumprindo a tarefa de monitora, arrebanhar os alunos do primeiro ano. Mas Rony ficou com Harry. O que aconteceu realmente com seu nariz? Perguntou, quando chegaram ao final do ajuntamento que procurava a saída do salão e ninguém mais podia ouvi-los. Harry contou-lhe. Rony não riu, demonstrando a força da sua amizade. Vi Malfoy imitando alguma coisa com relação ao nariz, comentou sombriamente. Erra? Bem, deixa isso para lá, disse Harry amargurado. Escuta só o que ele estava dizendo antes de me descobrir lá. Harry calculara que Rony ficasse chocado com as bravatas de Malfoy. Mas Harry calculara que Rony ficasse chocado com as bravatas de Malfoy. Mas, com o que Harry considerava uma demonstração de puro cabeça-durismo, o amigo não se deixou impressionar. Olá, Harry. Ele estava só se exibindo para a Perkinson. Que tipo de missão você sabe quem daria a ele? Como é que você sabe que Voldemort não precisa de uma pessoa em Hogwarts? Não seria a primeira. Eu gostaria que você parasse de falar esse nome, Harry. Repreendeu uma voz às suas costas. Ele espiou por cima do ombro e viu Hagrid balançando a cabeça. É o nome que Dumbledore usa, insistiu Harry. É, mas isso é o Dumbledore, disse Hagrid com um ar misterioso. Então, por que foi que se atrasou, Harry? Fiquei preocupado. Tive o imprevisto no trem. E por que você se atrasou? Estive com o Grope, respondeu Hagrid satisfeito. Não vi o tempo passar. Ele agora tem uma casa nas montanhas. Foi Dumbledore que arranjou. Uma bela caverna. Ele está muito mais feliz do que na floresta. Estivemos batendo um bom papo. Sério? escamou Harry, tomando cuidado de não olhar para Rony. A última vez que encontraram o meio-irmão de Hagrid, um gigante selvagem com talento para arrancar árvores pela raiz, seu vocabulário tinha apenas cinco palavras, duas das quais ele não conseguia pronunciar direito. É, ele melhorou muito, explicou Hagrid orgulhoso. Você ficaria espantado. Estou pensando em treinar Grope para ser meu assistente. Rony abafou uma gargalhada pelo nariz, fazendo parecer que era um violento espirro. Os três estavam agora diante das portas do castelo. Então vejo você amanhã, a primeira aula logo depois do almoço. Se chegar mais cedo, vai poder dar um alu ao bico, quero dizer, ao açafogás. E erguendo o braço em alegre despedida, o gigante saiu em direção à escuridão. Harry e Rony se entrolharam. Harry sabia que o amigo estava sentindo o mesmo desânimo que ele. Você não se matriculou em trato das criaturas mágicas, não é? Rony sacudiu a cabeça. Nem você, né? Harry sacudiu a cabeça também. E a Hermione, disse Rony. Não, né? Harry tornou a sacudir a cabeça. Nem queria pensar no que diria Hagrid quando percebesse que seus três alunos favoritos tinham desistido da sua matéria. Fim do CD 8 CD 9 Capítulo 9 O Príncipe Mestiço No dia seguinte, Harry e Rony se encontraram com Hermione no salão comunal antes do café da manhã. Na esperança de obter algum apoio para sua teoria, Harry não perdeu tempo e contou ao amigo que ouvira Malfoy dizer no expresso de Hogwarts. Mas é óbvio que ele estava se exibindo para Parkinson, não é? Aparriou Rony rápido antes que Hermione pudesse responder. Bem, hesitou ela, não sei. É bem coisa do Malfoy querer parecer mais importante do que é. Mas assim é exagero. Exatamente, disse Harry. Mas não pude argumentar porque havia muita gente querendo ouvir a conversa, sem falar naqueles que o encaravam e cochichavam, cobrindo a boca com a mão. É falta de educação apontar. Rony ralhou com um aluno do primeiro ano particularmente pequeno quando entraram na fila para passar pelo buraco do retrato. O garoto que disfarçadamente estivera murmurando alguma coisa para o amigo ficou escarlate e, assustado, caiu pelo buraco no corredor. Rony deu uma risadinha. Adoro estar no sexto ano. E o melhor é que vamos ter tempo livre este ano, períodos inteiros para sentar e relaxar. Vamos precisar desse tempo para estudar, Rony. Lembrou Hermione quando caminhavam pelo corredor. É, mas não hoje, respondeu Rony. Hoje vai ser moleza pura. Espere aí, exclamou Hermione esticando o braço e fazendo parar um aluno do quarto ano que tentava passar por ela segurando com firmeza um disco verde-limão. Os frisbees dentados são proibidos. Me dê isso aqui. Pediu com severidade. O garoto, amarrando a cara, entregou o disco que rosnava. Passou por baixo do braço de Hermione e saiu no encalço dos amigos. Rony esperou que ele desaparecesse e roubou o frisbe da mão de Hermione. Ótimo. Sempre quis ter um. O protesto de Hermione foi abafado por uma risadinha alta. Pelo visto, Lila Brown acharam o comentário de Rony engraçadíssimo e passou por ele ainda rindo, olhando-o por cima do ombro. Rony pareceu muito satisfeito. O teto do salão principal estava serenamente azul, raiado de leves farrapos de nuvens, como nos quadrados do céu que se viam pelas janelas de caixilhos. Enquanto comiam mingau de aveia e ovos com bacon, Harry e Rony contaram a Hermione a conversa constrangedora que tinham tido com Hagrid na véspera. Mas ele não pode realmente pensar que continuaríamos a cursar trato das criaturas mágicas, comentou ela perturbada. Quero dizer, quando foi que algum de nós manifestou, sabe, algum entusiasmo? É isso aí, né? disse Rony, engolindo um ovo frito inteiro. Nós fazíamos o maior esforço nas aulas porque gostamos do Hagrid, mas ele achou que gostávamos daquela matéria idiota. Será que alguém vai continuar até o Nien? Nem Harry nem Hermione responderam. Não carecia. Sabiam perfeitamente que ninguém de sua turma iria querer continuar em trato das criaturas mágicas. Evitaram olhar para Hagrid e retribuíram seu aceno cordial sem animação quando o amigo deixou a mesa dos professores dez minutos depois. Terminada a refeição, eles continuaram sentados aguardando a professora Mackie no agudecer da mesa dos professores. Este ano a distribuição dos horários estava mais complicada do que o normal porque ela precisava primeiro confirmar que cada aluno tivesse obtido as notas mínimas nos nons para continuar as matérias escolhidas nos Nien. Hermione foi prontamente liberada para continuar feitiços, defesa contra as artes das trevas, transfiguração, herbologia, aritmancia, runas antigas e poções e, sem demora, partiu correndo para assistir ao primeiro período de runas antigas. Os horários de nevilha exigiram mais tempo para destrinchar. Seu rosto redondo expressava ansiedade enquanto a professora examinava o seu pedido e consultava os resultados dos nons. Herbologia pode, disse ela. A professora Sprout ficará encantada de ver você retomar a matéria com um ótimo no non e qualificou-se para a defesa contra as artes das trevas com um excede expectativas. O problema está em transfiguração, sinto muito, Longbottom, mas um aceitável não é suficiente para continuar no nível de Nien. Acho que você não conseguiria dar conta dos deveres do curso. Neville baixou a cabeça. A professora fitou-o através dos óculos quadrados. Mas por que quer continuar em transfiguração? Você nunca me deu a impressão de gostar tanto assim da matéria. Neville fez uma cara infeliz e murmurou alguma coisa como minha avó quer. Hum, bufou a professora. Já está mais do que na hora de sua avó aprender a ter orgulho do neto que tem, em vez do neto que gostaria de ter. Particularmente depois do que aconteceu no ministério. Neville curou fortemente e piscou atordoado. A professora McGonagall nunca lhe fizeram elogio antes. Lamento, Longbottom, não posso aceitar a minha classe de Nien. Mas vejo que você recebeu um excede expectativas em feitiços. Por que não tentam Nien em feitiços? Minha avó acha que feitiços é uma opção muito fácil, murmurou Neville. Matricule-se em feitiços, disse a professora, e vou mandar uma palavrinha a Augusta, lembrando que só porque ela não passou no nome de feitiços, não significa que a matéria seja inútil. Com um leve sorriso ao ver a expressão de incrédula satisfação no rosto de Neville, McGonagall bateu com a ponta da varinha em um formulário em branco e entregou-o ao garoto, já impresso com os detalhes de suas novas matérias. Em seguida, ela se voltou para Parvati Patio, em seguida ela se voltou para Parvati Patio, cuja primeira pergunta foi se Firenze, aquele centauro bonitão, continuaria a ensinar a adivinhação. Ele e a professora Trelawney vão dividir as turmas este ano, respondeu a professora McGonagall, com um que de desaprovação na voz, todos sabiam que ela desprezava a matéria. O sexto ano ficará por conta da professora Trelawney. Parvati saiu para a aula de adivinhação cinco minutos depois, parecendo um pouco desconcertada. Então, Potter, Potter, disse a professora consultando suas anotações ao se dirigir a Harry, feitiços, defesa contra as artes das trevas, herbologia, transfiguração, tudo bem, e devo dizer que fiquei satisfeita com a sua nota na minha matéria. Potter, muito satisfeita, mas por que não pediu para continuar em poções? Pensei que sua ambição fosse se tornar a horror. Era, mas a senhora me disse que eu precisava de um ótimo no meu nome, e realmente precisava quando o professor Snape ensinava a matéria. O professor Slughorn, porém, fica perfeitamente feliz em aceitar no NIEM alunos que tenham obtido excede expectativas no NON. Você quer continuar em poções? Quero, respondeu Harry, mas não comprei os livros, nem os ingredientes, nem nada. Tenho certeza de que o professor Slughorn poderá lhe emprestar o material. Muito bem, Potter, aqui estão seus horários. Ah, sim. Vinte aspirantes já se inscreveram para a equipe de quadribol da Grifinória. Passarei a lista a você por esses dias e poderá marcar os testes quando quiser. Alguns minutos mais tarde, Rony foi liberado para cursar as mesmas matérias que Harry e os dois deixaram a mesa juntos. Veja, exclamou Rony, muito feliz, conferindo seu horário. Temos um período livre agora. E outro depois do recreio. E depois do almoço. Excelente. Os dois voltaram à sala comunal, que estava vazia, exceto por meia dúzia de alunos do sétimo ano. Inclusive, Katia Bell, a única jogadora que restava da equipe original de quadribol da Grifinória, para a qual Harry entrara no primeiro ano. Achei que você ganharia isso. Parabéns, disse a garota, apontando para a insígnia de capitão no peito de Harry. Me avise quando começarem os testes. Não seja retardada, respondeu Harry. Você não precisa de testes. Há cinco anos que vejo você jogar. Você não pode começar assim, alertou a garota. Pelo que sei, tem gente melhor que eu fora do time. Boas equipes já acabaram mal porque os capitães simplesmente continuaram a jogar com caras conhecidos ou deixaram os amigos entrarem. Rony pareceu meio constrangido e começou a jogar com o frisbee que Hermione confiscara do aluno do quarto ano. O brinquedo voou pela sala comunal rosnando e tentando morter a tapeçaria. Bichento acompanhou-o com seus olhos amarelos e bufou-o quando o frisbee se aproximou demais. Uma hora depois eles deixaram relutantes a sala em solarara para assistir a aula de defesa contra as atos das trevas. Quatro andares abaixo. Hermione já estava na fila carregando uma braçada de pesados livros e com o ar de quem for ousado. A professora de runas nos passou tantos deveres exclamou ansiosa quando Harry e Rony se reuniram a ela. Um trabalho de quase quatro metros duas traduções e preciso ler tudo isto para a quarta-feira. Que pena bocejou Rony. Espere para ver disse ela com raiva. Aposto como Snape também vai passar um montão. Quando ia dizendo isso a porta da sala abriu e o professor saiu para o corredor. O rosto macilento é moldurado pelas eternas cortinas de cabelos pretos olhosos. A fila silenciou imediatamente. Para dentro disse ele. Harry olhou a toda volta quando entraram. Snape já impusera sua personalidade à sala. Estava mais sombria do que antes pois ele fechara as cortinas e a iluminara com velas. Novos quadros adornavam as paredes. Vários deles mostravam pessoas sofrendo com pavorosos ferimentos ou partes do corpo estranhamente torcidas. Ninguém falou enquanto os alunos se acomodavam admirando os sinistros quadros escuros. Não pedi a vocês para apanharem seus livros. Começou Snape fechando a porta e virando-se para encarar a turma de sua escrivaninha. Hermione devolveu depressa a mochila o seu exemplar de frente ao irreconhecível e guardou-a embaixo da cadeira. Quero conversar com os senhores e exijo sua total e absoluta atenção. Seus olhos negros percorreram os rostos voltados para ele demorando-se uma fração de segundo a mais no rosto de Harry. — Creio que já tiveram cinco professores nesta matéria. — Você crê? — Como se não tivesse acompanhado a todos Willem e Irem e Snape na esperança de ser o próximo pensou Harry com desprezo. Naturalmente cada um teve o seu método e as suas prioridades. Diante dessa confusão é uma surpresa que tantos tenham obtido nota para passar nesta matéria. E surpresa maior será se todos conseguirem dar conta dos deveres do Nien que serão bem mais complexos. Snape começou a andar em volta da sala falando agora mais baixo os alunos esticaram o pescoço para conseguir vê-lo. As artes das trevas são muito variadas inconstantes e eternas combatê-las é como combater um monstro de muitas cabeças no qual cada vez que cortamos uma cabeça surge outra ainda mais feroz inteligente do que a anterior. Vocês estão combatendo algo que é instável mutável e indestrutível. Harry encarou Snape sem dúvida uma coisa era respeitar as artes das trevas como um inimigo perigoso outra era se referir a elas como Snape estava fazendo acariciando-as amorosamente com a voz. Suas defesas disse Snape alteando a voz portanto tem de ser flexíveis e inventivas como as artes que vocês querem neutralizar. Esses quadros ele apontou alguns à medida que passava são uma boa representação do que acontece com quem por exemplo sofre a maldição cruciatus ele fez um gesto indicando uma bruxa que visivelmente o rava de dor sente o beijo do dementador um bruxo de olhos vidrados encolhido contra uma parede ou provoca a agressão de um inférius uma massa sangrenta no chão então já foi avistado algum inférius perguntou Parvati Patio com voz aguda então é oficial ele está usando inféri o Lorde das Trevas usou infério no passado respondeu Snape o que significa que seria sensato presumir que pode tornar a usá-los agora ele recomeçou a andar pelo outro lado da sala em direção à própria escrivaninha suas vestes escuras enfunando a cada passo e mais uma vez a classe acompanhou-o com os olhos creio que os senhores são absolutamente novatos no uso de feitiços mudos qual é a vantagem de um feitiço mudo? a mão de Hermione se ergueu no ar Snape aguardou calmamente olhando os outros alunos certificando-se de que não tinha outra escolha antes de dizer secamente muito bem senhorita Granger o adversário não pode prever que tipo de feitiço a pessoa vai realizar respondeu Hermione o que lhe dá uma fração de segundo de vantagem uma resposta decorada quase palavra por palavra do livro padrão de feitiços sexta série comentou Snape com o menosprezo no canto Malfoy riu mas correta em sua essência sim aqueles que se aperfeiçoam e aprendem a usar magia sem proferir os encantamentos passam a contar com elementos surpresos em sua arte nem todos os bruxos conseguem fazer isso é claro é uma questão de concentração e poder mental que alguns se olhar recaiu demoradamente em Harry não possuem Harry sabia que o professor estava pensando nas desastrosas aulas de oclomência do ano anterior recusou-se abaixar os olhos e encarou Snape até este desviar o olhar os senhores agora vão se dividir em pares um parceiro tentará enfeitiçar o outro sem falar o outro vai tentar repelir o feitiço em igual silêncio comecem embora Snape não soubesse no ano anterior Harry ensinara pelo menos a metade dos alunos os que tinham participado da AD como executar um feitiço escudo nenhum deles porém jamais realizar o feitiço sem falar seguiu-se uma boa dose de enrolação muitos alunos simplesmente murmuravam encantamento em vez de dizê-lo em voz alta como era de esperar aos dez minutos de aula Hermione conseguiu repelir o feitiço das pernas bambas murmurado por Neville sem enunciar uma única palavra um feito que certamente teria rendido vinte pontos a grifinória na aula de qualquer professor justo pensou Harry com amargura mas Snape ignorou passeava imponente enquanto os alunos praticavam parecendo mais do que nunca um morcego exageradamente grande detendo-se observar Harry e Rony se esfalfarem para cumprir a tarefa Rony que devia enfeitiçar Harry tinha o rosto púrpura os lábios fortemente comprimidos para não cair na tentação de murmurar o encantamento Harry mantinha a varia erguida aguardando o aflito para repelir um feitiço que provavelmente jamais viria patético Weasley comentou Snape depois de algum tempo deixe-me mostrar a você Snape virou a varinha para Harry tão ligeiro que este reagiu instintivamente esqueceu a recomendação de não pronunciar o feitiço e gritou protego seu feitiço escuro foi tão forte que o professor se desequilibrou e bateu em uma cadeira a classe inteira tinha virado a cabeça e agora observava Snape se levantar de cara amarrada você está lembrado que eu disse para praticar feitiços não verbais Potron deu Harry inflexivelmente sim senhor não é preciso me chamar de senhor professor as palavras escaparam de sua boca antes que soubesse o que estava dizendo vários alunos ofegaram inclusive Hermione as costas de Snape no entanto Rony Dino e Simas riram aprovando a piada detenção sábado à noite meu escritório disse Snape não admito atrevimento de ninguém Potter nem mesmo do eleito foi genial Harry disse Rony as gargalhadas quando já estavam bem longe a caminho do recreio pouco depois você realmente não devia ter dito aquilo comentou Hermione franzindo a testa para Rony por que disse ele tentou me lançar um feitiço caso você não tenha reparado irritou-se Harry me enchi disso nas aulas de Oclomência porque ele não usa um porquinho da Índia para fariar afinal que é que o Dumbledore está querendo para deixar o Snape ensinar defesa contra as artes das trevas você ouviu bem o que ele disse ele adora essas artes todo aquele papo de instável indestrutível bem contestou Hermione achei que lembrava um pouco você falando eu? é quando estava nos contando como era enfrentar Voldemort você disse que não era uma questão de decorar um monte de feitiços disse que era apenas você e seu cérebro e sua coragem bem não era isso que Snape estava dizendo que a arte se resumia em ter bravura e agilidade mental Harry se sentiu tão desarmado ante a amiga que achava que as suas palavras mereciam ser memorizadas como as do livro padrão de feitiços que não discutiu Harry ei Harry Harry olhou para os lados Juke Slopper um dos batedores da equipe de quadribol da Grifinória no ano anterior vinha correndo em sua direção com um pergaminho na mão para você ofegou Slopper escute soube que é o novo capitão quando vai fazer os testes ainda não tenho certeza respondeu Harry pensando que Slopper teria muita sorte se voltasse à equipe aviso você ah certo eu tinha esperança de que fosse neste fim de semana mas Harry não estava escutando acabara de reconhecer a caligrafia fina e inclinada no pergaminho deixou Slopper no meio da frase e se afastou de pressa com Rony e Hermione desenrolando o pergaminho enquanto andava caro Harry gostaria de começar as nossas aulas particulares no sábado por favor venha ao meu escritório às oito horas da noite espero que esteja apreciando o seu primeiro dia de escola atenciosamente alvo Dumbledore PS gosto de acidinhas ele gosta de acidinhas estranhou Rony que leu o bilhete por cima do ombro do amigo perplexo é a senha para passar pela gárgula na porta da sala dele respondeu Harry em voz baixa é Snape não vai gostar não vou poder cumprir a detenção ele e Rony e Hermione passaram todo o recreio especulando o que Dumbledore iria ensinar Rony achou mais provável que fossem feitiços e as arações desconhecidos dos Comensais da Morte Hermione argumentou que isso era ilegal e achou mais provável que Dumbledore quisesse ensinar a Harry magia defensiva avançada terminado o recreio ela seguiu para a aula de aritmancia enquanto Harry e Rony voltavam à sala comunal onde de má vontade começaram a fazer os deveres passados por Snape eram tão complexos que ainda não tinham terminado quando Hermione foi encontrá-los para o período livre depois do almoço embora ela tivesse ajudado a acelerar bastante o processo mal concluíram os deveres tocou a cineta para a aula dupla de poções e eles fizeram um já conhecido trajeto para a sala na masmorra que durante tanto tempo pertencera a Snape quando chegaram ao corredor viram que apenas uns doze alunos haviam continuado no nível de Nien Crabble e Goyle evidentemente não tinham obtido a nota exigida no NON mas quatro alunos da Sonserina tinham passado inclusive Malfoy aguardavam também quatro alunos da Corvinal e um da Lufa-Lufa Ernesto Macmillan de quem Harry gostava apesar do seu jeito pomposo Harry saudou Ernesto auspiciosamente estendendo a mão quando ele se aproximou não tive chance de falar com você hoje de manhã na defesa contra as artes das trevas achei uma boa aula mas feitiços escudo é obviamente uma velharia para veteranos da AD como nós e vocês como vão Rony Hermione mal os dois responderam ótimo a porta da masmorra se abriu e a pança de Slughorn o precedeu no corredor quando entraram na sala seus enormes bigodes de leão marinho se curvaram nos cantos da boca sorridente e ele cumprimentou Harry e Sabine com particular entusiasmo a masmorra estava como nunca antes impregnada de vapores e odores estranhos Harry, Rony e Hermione aspiraram interessados ao passar por grandes caldeirões borbulhantes os quatro alunos da Sonserina ocuparam juntos uma das mesas o mesmo tendo feitos da cor vinal sobraram assim Harry, Rony e Hermione para dividir a terceira mesa com Ernesto escolheram a mais próxima a um caldeirão dourado que exalava um dos aromas mais fascinantes que Harry já sentira na vida lembrava ao mesmo tempo torta de caramelo resina de madeira em cabo de vassoura e algo floral que ele pensava ter sentido na toca viu que respirava muito lento e profundamente e que a fumaça da poção o satisfazia como uma bebida ele foi arrebatado por um grande contentamento sorriu para Rony a sua frente e o amigo retribuiu indolentemente o seu sorriso ora muito bem muito bem ora muito bem começou o Slugorn cuja silhueta maciça parecia tremeluzir em meios variados vapores apanhe as balanças e os kits de poções e não esqueça o manual de estudos avançados no preparo de poções senhor disse Harry erguendo a mão Harry meu rapaz não tenho livro nem balança nem nada o Rony também não não sabíamos que poderíamos fazer os nientes o senhor entende ah sim de fato a professora mcgonagall me falou não se preocupe meu caro rapaz não se preocupe use os ingredientes do armário hoje estou certo de que podemos lhe emprestar uma balança e temos um estoque de livros usados eles servirão até que você possa escrever para floreios e borrões Slugorn foi até um armário de canto e instantes depois virou-se com dois exemplares muito gastos de estudos avançados no preparo de poções de libates e borage e entregou a Harry e Rony juntamente com duas balanças oxidadas ora muito bem disse voltando para a frente da turma e enchendo o peito já bastante volumoso o que por um triz não fez os botões do seu colete saltarem preparei algumas poções para vocês verem apenas pelo interesse que encerram entendem são o tipo de coisa que deverão ser capazes de fazer no fim dos niens já devem ter ouvido falar de algumas ainda que não saibam prepará-las alguém pode me dizer qual é esta aqui? o professor indicou o caldeirão mais próximo à mesa da Sonserina Harry levantou ligeiramente da cadeira e viu algo que lhe pareceu água pura em ebulição a mão bem treinada de Hermione subiu antes de qualquer outra Slugorn apontou para ela é veritacerum uma poção sem cor nem odor que força quem a bebe a dizer a verdade respondeu Hermione muito bem muito bem elogiou o professor feliz agora continuou apontando para o caldeirão mais próximo da mesa da Corvinal essa outra é bem conhecida e também apareceu em alguns folhetos do ministério ultimamente quem sabe a mão de Hermione foi novamente a mais rápida é a poção polissuco senhor Harry também reconheceu a substância com aspecto de lama que fervia lentamente no segundo caldeirão mas não se aborreceu que Hermione recebesse o crédito por responder a pergunta afinal fora ela quem conseguia preparar a poção quando estavam no segundo ano excelente excelente agora esta outra aqui sim a cara interrompeu-se Slugorn parecendo ligeiramente tonto ao ver a mão de Hermione perfurar mais uma vez o ar é a mortentia de fato parece quase tolice perguntar comentou o professor muito impressionado mas presumo que você saiba que efeito produz não é a poção de amor mais poderosa do mundo disse a garota certo e você reconheceu presumo pelo brilho perolato e o vapor subindo em espirais características respondeu Hermione animada e dizem que tem um cheiro diferente para cada um de nós de acordo com o que nos atrai e estou sentindo cheiro de grama recém cortado e pergaminho e mas ela corou ligeiramente não completou a frase posso saber o seu nome minha cara perguntou Slugorn não dando atenção aos constrangimentos de Hermione Hermione Granger senhor Granger Granger será que você aparenta de Hector Dagworth Granger que fundou a muito extraordinária sociedade dos preparadores de poções não creio que não senhor nasci trouxa sabe Harry viu Malfoy se inclinar para perto de Nott e cochichar alguma coisa os dois riram mas Slugorn não se mostrou desapontado pelo contrário abriu um largo sorriso e olhou de Hermione para Harry sentado ao seu lado oh oh uma das minhas melhores amigos é trouxa e é a melhor da nossa série presumo que seja esta amiga de quem me falou o Harry é assim senhor ora muito bem vinte pontos muito merecidos para a Grifinória senhorita Granger exclamou Slugorn cordialmente Malfoy tinha no rosto a mesma expressão do dia em que Hermione lhe deram um soco na cara a garota virou-se para Harry radiante e sussurrou você realmente disse a ele que sou a melhor da série ah Harry ora grande coisa cochichou Rony que por alguma razão parecia aborrecida você é a melhor da série eu teria dito isso se ele tivesse me perguntado Hermione sorriu mas pediu silêncio com um gesto para poderem ouvir o que Slugorn estava dizendo Rony parecia um pouco desapontado a a mortentia na realidade não gera o amor é claro é impossível produzir ou imitar o amor não a poção apenas causa uma forte paixonite ou obsessão provavelmente é a poção mais poderosa e perigosa nesta sala ah sim confirmou solenemente com a cabeça para Malfoy e Note que riam descrentes quando vocês tiverem visto tanto da vida quanto eu não subestimarão o poder do amor obsessivo e agora está na hora de começarmos a trabalhar professor o senhor não nos disse o que tem neste aqui lembrou Ernesto Macmillan apontando para um pequeno caldeirão preto em cima da mesa de Slughorn a poção espirrava vivamente para todo lado era cor de ouro derretido e dela saltavam enormes gotas como peixinhos da superfície embora nenhuma só partícula extravasasse oh oh exclamou novamente o professor Harold tinha certeza de que o professor não esquecer a poção mas esperou que lhe perguntassem para produzir um efeito teatral sim aquela bem aquela ali senhoras e senhores é uma poçãozinha curiosa chamada félix felices suponho e ele se voltou sorridente para Hermione que deixar escapar uma exclamação audível que a senhorita saiba o que faz a félix felices senhorita granja é sorte líquida respondeu Hermione excitada faz a pessoa ter sorte a classe inteira pareceu sentar mais aprumada agora Harry só conseguia ver os cabelos louros e serosos de Malfoy porque finalmente ele estava prestando total atenção ao professor correto mais dez pontos para a grifinória é uma poçãozinha engraçada a félix felices explicou slugorne dificílima de fazer e catastrófica se erramos contudo se a prepararmos corretamente como no caso vocês irão descobrir que seus esforços serão recompensados pelo menos até passar o efeito por que as pessoas por que as pessoas não a bebem o tempo todo senhor perguntou terêncio bulti pressurosa porque ingerida em excesso causa tonteiras irresponsabilidade e perigoso excesso de confiança tudo que é bom demais sabe extremamente tóxica em quantidade mas tomada com parcimone muito ocasionalmente o senhor já experimentou perguntou Miguel corner muito interessado duas vezes na vida uma aos vinte e quatro anos e outra aos cinquenta e sete duas colheres de sopa ao café da manhã dois dias perfeitos ele deixou o olhar se perder na distância sonhadoramente se estava representando ou não pensou Harry o efeito era bom e a poção disse Slugone aparentemente voltando à terra é o que vou oferecer de prêmio nesta aula houve um grande silêncio em que cara borbulha e gargarejo das poções na sala parecendo se multiplicar dez vezes um frasquinho de Félix Felices explicou Slugone tirando do bolso um minúsculo vidro com um rolo e mostrando-o a todos suficiente para doze horas de sorte do amanhecer ao anoitecer vocês terão sorte em tudo o que tentarem agora preciso avisar que Félix Felices é uma substância proibida nas competições oficiais eventos esportivos por exemplo exames e eleições por isso quem a ganhar deve usá-la somente em um dia comum e observar como esse dia comum se torna um dia extraordinário então disse o professor repentinamente enérgico como irão ganhar esse prêmio fabuloso bem abrindo a página dez de estudos avançados no preparo de poções ainda nos resta pouco mais de uma hora que deve ser suficiente para vocês fazerem uma tentativa válida de preparar a poção do morto vivo sei que é mais complexa do que qualquer outra que tenha tentado antes e não espero que ninguém faça uma poção perfeita mas aquele que a fizer melhor ganhará pequena félix aqui podem começar houve muito barulho quando os alunos arrastaram objetos e puxaram seus caldeirões para perto e batidas excedentes à medida que acrescentavam pesos aos pratos das balanças mas ninguém falou a concentração na sala era quase tangível Harry viu o Malfoy folheando febreumente seu exemplar de estudos avançados no preparo de poções não podia ficar mais evidente que ele realmente desejava ganhar aquele dia de sorte Harry debruçou-se ligeiro para o exemplar esfrangalhado do livro que Slugónio lhe emprestara para o seu aborrecimento viu que o antigo dono escreveu em todas as páginas de tal modo que as margens estavam tão pretas quanto as partes impressas ele se curvou mais para decifrar os ingredientes até mesmo ali o antigo dono fizer anotações e riscar a palavras e correu em seguida ao armário para procurar o que precisava ao voltar depressa para o seu caldeirão viu que Malfoy estava picando raízes de valeriano mais rápido que podia todos olhavam para os lados a ver o que o resto da turma fazia essa era ao mesmo tempo a vantagem e a desvantagem na aula de poções a dificuldade de trabalhar sozinho em dez minutos a sala toda se encheu de fumaça azulada Hermione naturalmente parecia ter ido mais longe sua poção apresentava-se lisa e cor de groselha como o livro dizia ser o ideal ao chegar a metade do processo ao terminar de picar as raízes Harry debruçou-se outra vez sobre o livro era realmente muito irritante tentar decifrar todos os rabiscos bobos do antigo dono que por alguma razão implicara com a instrução para cortar a vagem soporífera e anotar uma alternativa amassar com o lado plano da adaga de prata faz escorrer mais seiva do que cortar professor acho que o senhor conheceu o meu avô abraxas Malfoy Harry levantou a cabeça Slogorn e a passando pela mesa da Sonserina conheci confirmou o professor sem olhar para Malfoy lamentei quando soube do seu falecimento embora não tenha sido inesperada varíola de dragão na idade dele quando Slogorn se afastou Harry voltou a atenção para o seu caldeirão rindo compreendeu que Malfoy esperara ser tratado como ele ou Zabini talvez até receber um tratamento privilegiado do tipo que Snape normalmente lhe dispensar pelo visto Malfoy teria de depender apenas do seu talento para ganhar o frasco de Félixes Felices a vagem soporífera mostrava-se difícil de cortar Harry virou-se para Hermione pode emprestar a sua faca de prata ela concordou impaciente sem tirar os olhos de sua poção que continuava muito púrpura embora o livro dissesse que já deveria estar lilás clara Harry amassou sua vagem com o lado plano da daga para sua surpresa a planta imediatamente essudou tanta seiva que ele se admirou que uma vagem seca pudesse conter tanta umidade ele a raspou depressa para dentro do caldeirão e constatou espantado que a poção imediatamente adquiriu o exato tom lilás descrito no livro o seu aborrecimento com o antigo dono desapareceu na hora Harry agora fazia força para ler a linha seguinte das instruções segundo o livro ele precisava mexer o caldeirão no sentido anti-horário até que a poção ficasse clara como água mas segundo a anotação do antigo dono ele deveria dar uma mexida no sentido horário para cada sete no sentido anti-horário será que o dono anterior estaria mais uma vez certo? Harry mexeu a poção no sentido anti-horário prendeu a respiração e deu a mexida no sentido horário o efeito foi imediato a poção tornou-se rosa muito claro como é que você está conseguindo isso? quis saber Hermione o rosto muito corário e os cabelos cada vez mais volumosos com vapor que subia do caldeirão sua poção continuava decididamente púrpura deu uma mexida no sentido horário não não o livro diz anti-horário retorquiu ela Harry encolheu os ombros e continuou o que estava fazendo sete mexidas no sentido anti-horário uma no sentido horário pausa sete mexidas no sentido anti-horário uma no sentido horário do lado oposto da mesa Rony xingava baixinho sem parar a poção dele parecia alcaçuz líquido Harry olhou para os lados aparentemente nenhuma outra poção ficará clara como a dele sentiu-se eufórico coisa que jamais lhe acontecera naquela masmorra e acabou-se o tempo anunciou Slughorn por favor parem de mexer o professor caminhou lentamente entre as mesas examinando o conteúdo dos caldeirões não fez comentários mas ocasionalmente mexia ou cheirava uma das poções por fim chegou a mesa onde estava Harry Rony Hermione e Ernesto sorriu ao ver a substância densa e escura no caldeirão de Rony passou rapidamente pela preparação de Ernesto deu uma cena de aprovação a de Hermione então viu a de Harry e uma expressão de prazer e incredulidade espalhou-se pelo seu rosto sem dúvida o vencedor exclamou para a masmorra excelente Harry Deus do céu é inegável que você herdou o talento de sua mãe que tinha uma mão ótima para poções a Lilia tome aqui então tome aqui um frasco de Félix Felices conforme prometi e use-o bem Harry guardou o frasquinho de líquido dourado no bolso interno das vestes sentindo uma estranha mescla de prazer ao ver os olhares furiosos dos alunos da Sonserina e remorso frente à expressão de desapontamento de Hermione Rony estava simplesmente estarrecido como foi que você fez aquilo? sussurrou para o amigo ao deixarem a masmorra tive sorte presumo respondeu Harry preocupado que Malfoy os ouvisse uma vez porém refestelados à mesa da Grifinória para jantar ele se sentiu seguro para contar aos amigos o rosto de Hermione foi endurecendo aquela palavra que ele dizia suponho que você esteja achando que colei concluiu ele incomodado com sua expressão bem não foi exatamente trabalho seu não é? disse Tensa ele apenas seguiu instruções diferentes das nossas defendeu o Rony poderia ter sido uma catástrofe não é? mas ele arriscou e se deu bem ele suspirou Slugorn bem podia ter dado aquele livro para mim mas não me deu um em que ninguém escreveu nada vomitou pela aparência da página 52 mas calma aí disse uma voz ao ouvido esquerdo de Harry que sentiu arrepentindo a presença do aroma floral que reconheceram na masmorra de Slugorn ele se virou e viu Gina ao lado deles será que ouvi direito? você andou seguindo ordens que alguém escreveu em um livro Harry ela estava assustada e zancada Harry entendeu imediatamente que passava pela cabeça da amiga não foi nada importante tranquilizou abaixando a voz sabe não foi como no caso do diário de Riddle era só um livro texto velho em que alguém fez anotações mas você seguiu o que estava escrito só experimentei umas dicas escritas à margem verdade Gina não tem nada suspeito Gina tem razão disse Hermione impertigando-se instantaneamente temos de verificar se não há nada esquisito com o livro quero dizer todas aquelas instruções engraçadas quem sabe ei exclamou Harry indignado ao ver Hermione tirar o exemplar de estudos avançados no preparo de poções da mochila dele e erguer a varinha especialis revele-o ordenou ela dando uma pancadinha rápida na capa do livro nada aconteceu o livro continuou imóvel apenas velho sujo e cheio de orelhas terminou? perguntou Harry irritado ou quer esperar para ver se o livro dá umas cambalhotas parece normal concluiu Hermione ainda mirando o livro desconfiada quero dizer parece que é realmente um simples livro que bom então eu posso guardá-lo concluiu Harry apanhando na mesa o livro que escorregou da sua mão e caiu aberto no chão ninguém mais estava olhando Harry se abaixou para recolher o livro e ao fazer isso viu uma coisa escrita ao pé da quarta capa na mesma caligrafia pequena e apertada que as instruções tinham obtido para ele o frasco de Félix Felices agora guardado no malão em seu quarto muito bem escondido dentro de um par de meias este livro pertence ao príncipe mestiço Fim do CD 9 CD 10 Capítulo 10 A Casa de Gaunt Nas demais aulas de Poções da Semana Harry continuou a seguir as instruções do príncipe mestiço sempre que divergiam das de Libatius Borage e em consequência por volta da quarta aula Slughorn estava delirante com a capacidade de Harry e comentava que raramente ensinar alguém tão talentoso Nem Rony nem Hermione ficaram muito satisfeitos com isso embora Harry oferecesse compartilhar o livro com ambos Rony teve mais dificuldade em decifrar a caligrafia do que ele e não poderia ficar pedindo ao amigo que lêsse o texto em voz alta sem levantar suspeitas Nesse meio tempo Hermione enfrentava resolutamente o que ela chamava de instruções oficiais mas tornava-se cada vez mais mal-humorada pois obtinha resultados mais medíocres do que os do príncipe Harry se perguntava sem grande interesse quem teria sido o tal príncipe mestiço Embora a quantidade de deveres de casa que tinham recebido impedisse de ler todo o exemplar de estudos avançados na preparação de poções ele o folheara o suficiente para ver que não havia praticamente página alguma em que o príncipe não tivesse feito anotações que nem sempre se referiam ao preparo de poções aqui e ali havia instruções para feitiços que pareciam inventados por ele mesmo Ou ela mesma rebateu Hermione irritado escutando Harry mostrar alguns para Rony na sala comunal sábado à noite Pode ter sido uma garota Acho que a letra parece mais feminina do que masculina Chamava-se o príncipe mestiço disse Harry Quantas meninas são príncipes Hermione não soube responder apenas amarrou a cara e puxou o trabalho que estava fazendo sobre os princípios da rematerialização para longe de Rony que tentava lê-lo de cabeça para baixo Harry consultou seu relógio guardou depressa na mochila o velho exemplar de estudos avançados no preparo de poções São cinco para as oito é melhor eu ir andando ou vou chegar atrasado no Dumbledore Oh! exclamou Hermione erguendo imediatamente a cabeça Boa sorte vamos esperar acortados queremos saber o que ele vai ensinar espero que tudo corra bem disse Rony e os dois ficaram observando Harry passar pelo buraco do retrato Harry atravessou os corredores desertos embora tenha precisado se esconder ligeiro atrás de uma estátua quando a professora Terlana e surgiu de repente numa curva do corredor murmurando e misturando as cartas de um baralho encebado que lia enquanto andava dois de espadas conflito murmurou ao passar pelo lugar em que Harry se esconder agachado sete de espadas mau augúrio dez de espadas violência valete de espadas um rapaz moreno possivelmente perturbado que não gosta da consulente ela parou de repente do lado oposto da estátua de Harry bem não pode estar certo disse contradiada e Harry ouviu-a embaralhar energicamente ao recomeçar a caminhada deixando atrás de si apenas um aroma de xerês barato para uso culinário Harry esperou até se certificar de que ela se fora então recomeçou a correr até chegar ao ponto do corredor dos sete mandares em que havia apenas uma gárgula na parede acidinhas disse Harry a gárgula saltou para o lado a parede oculta se abriu e surgiu uma escada circular de pedra na qual Harry pôs os pés para ser levado até a porta com a aldrava de latão que dava acesso ao escritório de Dumbledore Harry bateu entre ouviu sua voz do diretor boa noite senhor cumprimentou Harry entrando no escritório boa noite Harry sente-se disse Dumbledore sorrindo espero que sua primeira semana na escola tenha sido prazerosa foi obrigado senhor deve ter andado muito ocupado já recebeu uma detenção começou Harry sem jeito mas Dumbledore não parecia muito severo combinei com professor Snape que você cumprirá sua detenção no próximo sábado certo respondeu Harry que tinha assuntos mais urgentes em sua cabeça do que a detenção de Snape e agora procurava disfarçadamente alguma indicação do que Dumbledore pretendia fazer com ele naquela noite o escritório circular tinha a aparência de sempre os delicados instrumentos de prata sobre mesinhas de pernas finas soltavam fumaça e zumbiam os antigos diretores e diretoras cochilavam em seus quadros e a magnífica fênix do diretor Fawkes no puleiro atrás da porta observava Harry com vivo interesse pelo visto Dumbledore nem sequer abriu um espaço para duelar então Harry disse o diretor em tom objetivo você certamente tem se perguntado o que planejei para suas por falta de uma palavra melhor aulas tenho senhor bem agora que você sabe o que induziu Lord Voldemort a tentar matá-lo a quinze anos concluí que já é tempo de lhe passar certas informações houve uma pausa o senhor disse no fim do último trimestre que ia me contar tudo lembrou Harry era difícil eliminar um que de acusação em sua voz senhor acrescentou e de fato contei concordou Dumbledore placidamente contei-lhe tudo o que sei daqui para frente estaremos deixando o terreno firme dos fatos para viajar juntos pelos turvos alagados da memória e nos embrenhar pelo matagal das suposições mais absurdas deste ponto em diante Harry posso estar lamentavelmente tão enganado como Humphrey Belcher que acreditou que havia aceitação para caldeirões de queijo mas o senhor acha que está certo naturalmente que sim mas como já provei a você também erro como qualquer outro homem de fato sendo perdoe-me bem mais inteligente do que a maioria os meus erros tendem a ser proporcionalmente maiores senhor perguntou Harry hesitante o que vai me contar tem a ver com a profecia vai me ajudar a sobreviver muita relação com a profecia respondeu Dumbledore desplicentemente como se Harry tivesse lhe perguntado o que tempo faria no dia seguinte e tenho esperanças de que o ajude a sobreviver o diretor ergueu-se contornou a escrivaninha e passou por Harry este se virou pressuroso e viu Dumbledore curvar-se para o armário ao lado da porta quando o diretor se endireitou segurava uma conhecida bacia de pedra com estranhas marcas na borda o bruxo colocou a penceira na escrivaninha diante de Harry você parece preocupado realmente Harry observava a bacia com apreensão suas experiências anteriores com um estranho objeto que guardava e revelava pensamentos e lembranças embora extremamente instrutivas tinham sido bastante desconfortáveis a última vez em que ele agitar o seu conteúdo vira muito mais do que teria desejado mas Dumbledore estava sorrindo desta vez você vai entrar na penceira comigo e o que é ainda mais incomum tem permissão para isso aonde vamos senhor fazer uma viagem pelos caminhos da memória de Beto Ogden respondeu Dumbledore tirando do bolso um frasco de cristal contendo uma substância branco-prata que o dopiava quem foi Beto Ogden? foi funcionário do departamento de execução das leis de magia morreu há algum tempo mas não antes que eu o tivesse localizado e convencido a me confidenciar essas lembranças vamos acompanhá-lo em uma visita que fez no desempenho de suas funções se puder se levantar Harry mas Dumbledore estava tendo dificuldade para destampar o frasco de cristal sua mão machucada parecia rígida e dolorida me dá me dá licença senhor não se incomode Harry Dumbledore apontou a varinha para o frasco e a rolha saltou fora senhor como foi que machucou a mão? Harry perguntou mais uma vez olhando os dedos escurecidos com uma sensação de horror e dor agora não é hora de contar essa história Harry ainda não temos um encontro com Beto Ogden Dumbledore despejou na penceira o conteúdo do frasco que girou e refugiu nem líquido nem gasoso primeiro você disse ele indicando a bacia Harry se inclinou inspirou profundamente e mergulhou de cara na substância prateada sentiu seus pés deixarem o piso do escritório foi caindo caindo por um torvelinho escuro e então inesperadamente se viu piscando sob um sol ofuscante antes que seus olhos se acostumassem Dumbledore aterrissou ao seu lado estavam de pé em uma estradinha rural ladeada por cercas vivas e maranhadas sob um céu de verão vivo e azul como o Miosotes a uns três metros deles achava-se um homem baixo e gorducho que usava óculos com lentes tão grossas que reduziam seus olhos a sinaizinhos de nascença estava lendo um letreiro de madeira que se projetava da cerca selvática do lado esquerdo da estrada Harry sabia que aquilo devia ser o Ogden era a única pessoa vista e usava a estranha variedade de roupas que muitas vezes os bruxos inexperientes escolhem para se disfarçar de trouxas no caso casaca e polenas por cima de uma roupa de banho listrada e inteiriça porém antes que Harry tivesse tempo para outra coisa que não registrar sua bizarra aparência Ogden saiu andando com rapidez pela estrada Dumbledore e Harry seguiram-no ao passarem pelo letreiro de madeira Harry olhou para as duas setas na que apontava para o lado de onde tinham vindo leu Great Hangleton oito quilômetros na que apontava para a que Ogden na que apontava para onde Ogden leu Little Hangleton um vírgula seis quilômetros caminharam uma pequena distância sem nada a ver exceto as cercas a vastidão do céu azul e a figura de casaca à frente então a estrada fez uma curva para a esquerda e despencou íngreme descendo a encosta do morro permitindo que inesperadamente descortinassem o panorama de um vale inteiro Harry viu uma aldeia sem dúvida Little Hangleton alinhada entre dois morros escarpados a igreja e o cemitério bem aparentes do outro lado do vale engastada na falda do morro oposto havia uma bela casa senhorial rodeada por um vasto e verodoso gramado orden diminuiu a marcha diante do acentuado declive da ladeira Dumbledore aumentou seus passos e Harry tentou acompanhá-lo imaginou que Little Hangleton fosse o destino final e se perguntou como fizera na noite em que localizaram o Slughorn porque tinha de começar tão longe logo porém descobriu que se enganaram em pensar que se dirigiam a aldeia a estrada fazia uma curva para a direita e quando a contornaram viram a ponta da aba da casaca de Ogden desaparecendo por uma abertura na cerca Dumbledore e Harry continuaram a segui-lo por uma trilha estreita ladeada de cercas vivas ainda mais altas e mais desordenadas do que as que tinham deixado para trás o caminho era torto rochoso e esburacado descia o morro como o anterior e parecia conduzir a um arvoredo sombrio um pouco mais baixo de fato o caminho logo desembocou no arvoreto e Dumbledore e Harry pararam atrás de Ogden que se detivera para puxar a varinha apesar do céu desanuviado as velhas árvores projetavam sombras profundas escuras e frescas e Harry levou alguns segundos para enxergar a casa semi-oculta entre os seus troncos pareceu-la um lugar estranho para se construir uma casa ou então uma decisão curiosa a de deixar as árvores crescerem próximas bloqueando toda a luz e a visão do vale ele se perguntou se seria habitada as paredes estavam cobertas de musgo e havia caído tantas telhas que em alguns pontos as traves estavam visíveis crescerem urtigas a toda a volta e suas hastes alcançavam as janelas pequenas e grossas de sujeira quando acabava de concluir que era impossível que fosse habitada uma da janela se abriu com estrépito e deixou sair um fio de vapor ou de fumaça como se alguém estivesse cozinhando Ogden se adiantou em silêncio e pareceu a Harry com cautela quando as sombras escuras das árvores o encobriram ele tornou a parar com os olhos fixos na porta de entrada a qual tinham pregado uma cobra morta ouviu-se então um farfalhar em um estalo e um homem andrajoso despencou da árvore mais próxima caindo de pé diante de Ogden este pulou para trás tão rápido que pisou nas abas da casaca e se desequilibrou você não é bem-vindo o homem à frente deles tinha cabelos espessos tão entremeados de sujeira que não dava para distinguir a cor faltavam-lhe vários dentes na boca e os olhos pequenos e escuros olhavam em direções opostas sua aparência poderia ter sido cômica mas não era produzia um efeito assustador e Harry não podia censurar Ogden por recuar mais alguns passos antes de falar bom dia sou do ministério da magia você não é bem-vindo desculpe não estou entendendo respondeu Ogden nervoso Harry achou que Ogden estava sendo extremamente obtuso em sua opinião o estranho fora muito claro principalmente porque brandia uma varinha em uma das mãos e uma faca de lâmina curta ensanguentada na outra você com certeza está entendendo não Harry indagou Dumbledore em voz baixa claro que estou respondeu ele um pouco confuso porque Ogden não mas quando tornou a olhar a cobra na porta repentinamente compreendeu ele está falando a linguagem das cobras muito bom assentiu Dumbledore sorrindo o homem drajoso agora avançava para Ogden a faca em uma das mãos e a varinha na outra escute aqui começou Ogden umas tardes demais ouviu-se um estampido e ele foi parar no chão apertando o nariz que espirrava entre os seus dedos uma goza amarelada e feia morfino gritou uma voz um homem mais velho saiu depressa da casa batendo a porta ao passar e fazendo a cobra balançar pateticamente este homem era mais baixo do que o primeiro e tinha estranhas proporções os ombros eram muito largos e os braços compridos demais o que juntamente com os olhos vivos e castanhos os cabelos espessos e curtos e o rosto enrugado dava-lhe a aparência de um macaco idoso e forte parou ao lado do homem com a faca que agora soltava gargalhadas ao ver Ogden no chão ministério é? perguntou o homem mais velho olhando o Ogden com arrogância correto confirmou ele com raiva limpando o rosto e o senhor presumo é o senhor Gaunt isso ele acertou seu rosto foi? foi retorqueou Ogden o senhor não deveria ter anunciado sua presença? perguntou Gaunt agressivamente estou uma propriedade privada ninguém pode ir entrando e esperar que o meu filho não se defenda defenda de que homem? contestou Ogden se levantando bisbilhoteiros invasores trouxas e ralé Ogden apontou a varinha para o próprio nariz de onde continuava escorrer uma abundante secreção semelhante a pus e estancou o ferimento o senhor Gaunt disse a amor fino pelo canto da boca entre não discuta desta vez alertado Harry reconheceu a língua que o homem falava ao mesmo tempo que entendia o que era dito distinguia o estranho similado que era só o que Ogden podia ouvir morfino deu a impressão de que ia discordar mas quando o pai ameaçou-o com o olhar ele mudou de ideia saiu em direção a casa com uma estranha ginga e bateu a porta fazendo a cobra balançar tristemente foi o seu filho que vim ver senhor Gaunt explicou Ogden enxugando o rosto de pus na frente da casaca aquele era um morfino não? ah era um morfino confirmou o velho indiferente o senhor tem sangue puro? perguntou repentinamente agressivo isto não vem ao caso respondeu Ogden com frieza e Harry sentiu seu respeito pelo bruxo crescer aparentemente isto fazia diferença para Gaunt ele estudou o rosto de Ogden e resmungou em um tom decididamente ofensivo pensando bem já vi narizes iguais ao seu na aldeia não duvido nada se o senhor costuma soltar seu filho contra eles que tal continuarmos essa discussão dentro de casa? dentro? é senhor Ogden já disse que estou aqui por causa de morfino enviamos uma coruja não estou interessado em corujas não abro cartas então o senhor não tem razão para reclamar que as visitas apareçam sem avisar retrucou Ogden em ordaz estou aqui porque ocorreu uma séria violação das leis bruxas nas primeiras horas desta manhã está bem está bem está bem derrou Gaunt entre na maldita casa então mas não vai lhe adiantar muito a casa parecia conter três cômodos minúsculos havia duas portas no cômodo principal que servia de sala e cozinha morfino estava sentado em uma poltrona imunda ao lado do fogão enfumaçado enrolando uma cobra entre os dedos grossos enquanto cantava baixinho em sua linguagem silva, silva, serpinha serpeia pelo soalho seja sempre boazinha ou morfino crava você ouviu-se um arrastar de pés no canto ao lado esquerdo ouviu-se um arrastar de pés no canto ao lado da janela aberta e Harry notou que havia mais alguém na sala uma garota cujo vestido cinzento e rasgado era exatamente da cor da parede de pedra encardido às suas costas estava em pé ao lado de uma panela que fumegava em um fogão negro e mexia na prateleira com panelas e caçarolas de aspecto miserável mais acima seus cabelos eram escorridos e sem vida e o rosto comum pálido e feioso seus olhos como o dos irmãos eram divergentes parecia um pouco mais limpa do que os dois mas Harry avaliou que nunca vira ninguém tão arrasado minha filha Merope Gaunt apresentou a de má vontade quando Ogden lançou a garota um olhar indagador bom dia cumprimentou a Ogden ela não respondeu lançando um olhar assustado ao pai deu as costas à sala e continuou a trocar as panelas do gado na prateleira bem senhor Gaunt para ir direto ao assunto temos razões para acreditar que seu filho Morfino executou um feitiço diante de um trouxa no final da noite de ontem ouviu-se um estrondo metálico Merope deixara cair uma panela apanhe isso derrou Gaunt para a filha isso fuze o chão como uma trouxa porca para que serve a sua varinha seu saco de estrume senhor Gaunt por favor pediu Ogden então chocado enquanto Merope já apanhara a panela com um rosto malhado de rubor tornou-a soltá-lo e puxou a varinha do bolso apontou-a para o objeto e murmurou um feitiço apressado inaudível que fez a panela voar para longe dela bater na parede oposta e rachar ao meio Morfino soltou uma gargalhada demente Gaunt gritou conserte isso seu emprestado conserte isso Merope saiu tropeçando pela sala mas antes que tivesse tempo de erguer a varinha Ogden empunhou a dele e ordenou com firmeza reparo e a panela se consertou instantaneamente por um momento pareceu que Gaunt tinha a gritar com Ogden mas deve ter pensado melhor em vez disso caçoou da filha que sorte o homem bonzinho do ministério estar aqui não é quem sabe ele tira você das minhas mãos quem sabe ele não se incomoda com abortos nojentos sem olhar para ninguém ou agradecer a Ogden Merope apanhou a panela e devolveu-a com as mãos trêmulas a prateleira postou-se então muito quieta as costas apoiadas na parede entre a janela muito suja e o fogão como se o seu único desejo fosse afundar na pedra e sumir Sr. Gaunt recomeçou Ogden como eu ia dizendo a razão da minha visita ouvi da primeira vez retrucou Gaunt e daí Morfino deu a um trouxa o que estava merecendo o que é que o senhor vai fazer Morfino violou a lei bruxa disse Ogden com severidade Morfino violou a lei bruxa Gaunt imitou a voz de Ogden em um tom pomposo e cantado Morfino gargalhou outra vez deu uma lição a um trouxa nojento isso agora é ilegal é? é receio que seja Ogden tirou do bolso interno um pequeno rolo de pergaminho e abriu e isso aí é o que? a sentença dele? perguntou Gaunt alteando a voz inflamado é uma intimação para comparecer a uma audiência no ministério intimação? quem o senhor pensa que é para intimar meu filho a comparecer a algum lugar sou o chefe do esquadrão de execução das leis da magia e o senhor acha que somos ralé? é isso? gritou Gaunt e avançou para Ogden com o dedo de unha suja e amarela apontando para o seu peito ralé que se apresenta correndo quando o ministério manda sabe com quem está falando seu sangue ruim nojento? eu tinha a impressão de que estava falando com o senhor Gaunt respondeu ele cauteloso mas irredutível exatamente urrou Gaunt por um instante Harry pensou que ele fazia um gesto obsceno mas percebeu que apenas mostrava o feio anel de pedra negra que usava no dedo médio e que agitava na cara de Ogden está vendo isso aqui? está vendo isso aqui? sabe de onde veio? está há séculos na nossa família tão antiga ela é e de sangue sempre puro sabe quanto se me ofereceram por isso com o brasão dos Peverell gravado na pedra? não faço a menor ideia replicou Ogden piscando para o anel a centímetros do seu nariz e não é pertinente senhor Gaunt o seu filho cometeu com o ivo de fúria Gaunt correu para a filha por uma pração de segundo Harry pensou que ia esganá-la quando ouviu agarrá-la pelo pescoço mas ele apenas arrastou até Ogden pela corrente de ouro que usava está vendo isso aqui? berrou sacudindo pesado o medalhão para Ogden enquanto Merope engasgava e procurava respirar eu estou vendo eu estou vendo apressou-se ele a dizer vem de Slytherin gritou Gaunt de Salazar Slytherin somos os seus últimos descendentes vivos quem me diz disso? hein? senhor Gaunt sua filha avisou Ogden assustado mas o bruxo já largara Merope ela se afastou cambaleando de volta ao seu canto massageando o pescoço e engolindo em seco para respirar é o que eu queria dizer exclamou Gaunt triunfante como se tivesse acabado de provar de modo irrefutável uma complicada questão não venha falar conosco como se não chegássemos aos seus pés gerações de sangue puro todos bruxos o que tenho certeza é mais do que o senhor pode dizer e cuspiu no chão aos pés de Ogden e cuspiu no chão aos pés de Ogden morfino soltou mais gargalhadas Merope encolhida ao lado da janela a cabeça oculta pelos cabelos escorridos permaneceu calada senhor Gaunt insistiu Ogden receio que nem os seus antepassados nem os meus tenham a menor relação com o nosso caso estou aqui por causa do morfino morfino e o trouxa que lhe abordou ontem à noite a informação que temos é que morfino lançou um feitiço ou uma azaração no tal trouxa causando-lhe uma urticar extremamente dolorosa morfino riu quieto menino rosnou Gaunt em linguagem de cobra e morfino tornou a se calar e se lançou qual é o problema retorqueu Gaunt em tom de desafio espero que o senhor tenha limpado a pele do trouxa e de quebra a memória dele o problema é bem outro não é senhor Gaunt foi um ataque gratuito a um indefeso ah achei que o senhor tinha a cara de amigo dos trouxas assim que o vi desdenhou Gaunt tornando a cuspir no chão esta discussão não está nos levando a nada disse Ogden com firmeza pela atitude do seu filho está muito claro que não sente remorso algum pelo que fez e olhando para o rolo de pergaminho morfino deverá comparecer a uma audiência no dia 14 de setembro para responder as acusações de usar magia diante de um trouxa e causar ao dito trou Ogden calou-se entravam pela janela ruídos de metal cascos de cavalos e risos humanos aparentemente a estrada tortuosa para a aldeia passava muito próxima do arvoredo onde se situava a casa Gaunt congelou escutando de olhos arregalados morfino sibilou e virou o rosto para o lado dos ruídos a expressão voraz Merup ergueu a cabeça seu rosto Harry viu estava absolutamente branco meu Deus que monstruosidade ouviu-se uma voz de garota claramente audível pela janela aberta como se estivesse na sala será que seu pai não podia mandar remover esse casebre Tom não é nosso respondeu uma voz jovem tudo do outro lado do vale nos pertence mas essa casa pertence a um velho pobretão chamado Gaunt e aos filhos dele o rapaz é bem maluco você devia ouvir as histórias que contam na aldeia a moça riu os sons de metal e cascos aumentaram morfino fez menção de levantar da poltrona fique sentado disse o pai em tom de aviso em linguagem de cobra Tom falou a moça agora tão próximo que devem estar ao lado da casa será que me enganei ou alguém pregou uma cobra naquela porta santo Deus você tem razão disse a voz masculina deve ter sido o filho eu não disse que ele não era bom da cabeça não olhe Cecília querida os sons de metal e cascos foram se distanciando querida murmurou morfino naquela linguagem olhando para a irmã chamou a moça de querida então não ia mesmo querer você Merope estava tão pálida que Harry teve certeza de que ela ia desmaiar que foi morfino perguntou Gaunt rispidamente na mesma linguagem seus olhos indo do filho para a filha que foi que você disse morfino ela gosta de olhar o trouxa como expressão cruel morfino encarou a irmã que agora parecia aterrorizada sempre no jardim quando ele passa espiando pela cerca não é? e a noite passada Merope sacudiu a cabeça freneticamente implorando mas morfino continuou sem se condoer pendurada na janela esperando ele voltar para casa não é? pendurada na janela para olhar um trouxa disse Gaunt em voz baixa os três Gaunt pareciam ter se esquecido de Ogden que assistia ao mesmo tempo pasmo e irritado a essa nova erupção de silvos e estridências é verdade? perguntou Gaunt implacável dando uns passos em direção à filha apavorada minha filha uma pura descendente de Salazar Sliterim suspirando por um trouxa nojento de veias imundas Merope sacudiu a cabeça com veemência comprimindo-se contra a parede aparentemente incapaz de falar mas eu peguei ele pai disse Morfino às gargalhadas peguei quando passou por aqui e ele não ficou nada bonito coberto de urticária ficou Merope sua bruxinha abortada nojenta sua traidorazinha do sangue urrou Gaunt descontrolado apertando o pescoço da filha Harry e Ogden berraram não ao mesmo tempo Ogden ergueu a varinha e ordenou relaxo Gaunt foi lançado para longe da filha tropeçou em uma cadeira e estatelou-se de costas com um rugido de fúria Morfino saltou da poltrona e avançou para Ogden brandindo a faca ensanguentada e disparando indiscriminadamente as arações com a varinha Ogden fugiu desabalado Dumbledore fez sinal que deviam segui-lo e Harry obedeceu os gritos de Merope ecoando em seus ouvidos Ogden disparou pela trilha e rompeu pela estrada principal os braços protegendo a cabeça e colidindo com o lustroso cavalo de um rapaz muito bonito de cabelos castanhos ele e a linda moça que cavalgava ao seu lado caíram na risada ao verem Ogden bater na ilharga do cavalo quicar e retomar a corrida errante pela estrada a casaca voando coberto de pó da cabeça aos pés acho que já basta Harry disse Dumbledore batendo em seu braço no momento seguinte os dois estavam voando imponderáveis pela escuridão por fim aterrissaram de pé no escritório de Dumbledore agora iluminado pelo crepúsculo o que aconteceu com a garota na casa foi a primeira pergunta de Harry quando Dumbledore acendia mais lâmpadas com um toque de varinha Merope ou o nome que fosse ah ela sobreviveu respondeu o diretor se acomodando a escrivaninha e fazendo sinal para que Harry se sentasse também Ogden aparatou até o ministério e voltou quinze minutos depois com reforços Morfino e o pai tentaram lutar mas os dois foram subjulgados levados da casa e mais tarde condenados pela suprema corte dos bruxos Morfino já fechado por ataques atrouxas foi condenado a três anos em Azkaban Sérvolo que ferira vários funcionários do ministério além de Ogden recebeu uma pena de seis meses de prisão Sérvolo repetiu Harry em tom de indagação exato respondeu Dumbledore aprovando-o com um sorriso fico satisfeito que esteja acompanhando o velho era o avô de Voldemort Sérvolo seu filho Morfino e sua filha Merope foram os últimos Gaunt uma família bruxa muito antiga conhecida por sua índole instável e violenta que se transmitiu através de gerações devido ao hábito de casarem entre primos a falta de juízo associada à mania de grandeza redundou na dissipação do ouro da família muitas gerações antes de Sérvolo nascer ele viveu como você bem viu em condições sórdidas e miseráveis dono de um péssimo gênio e uma arrogância e um orgulho desmedidos além de alguns objetos de família que ele valorizava tanto quanto o filho e muito mais do que a filha então Merope perguntou Harry curvando-se para a frente encarando Dumbledore então Merope era senhor quer dizer que Merope era a mãe de Voldemort exato e por acaso vimos de relance o pai de Voldemort você registrou o trouxa que Morfino atacou o homem a cavalo muito bem elujou Dumbledore com um largo sorriso aquele era Tom Hiddle pai o trouxa bonitão que passava cavalgando pela casa dos Gaunt e por quem Merope nutria uma paixão ardente e secreta e eles acabaram se casando perguntou Harry incrédulo incapaz de imaginar duas pessoas com menos probabilidade de se apaixonarem acho que você está esquecendo acrescentou Dumbledore que Merope era bruxa acredito que os seus poderes mágicos não se manifestassem favoravelmente enquanto esteve aterrorizada pelo pai mas uma vez que Cervo e Morfino foram trancafiados em Azkaban uma vez que ela se viu livre e sozinha pela primeira vez na vida estou certo que pôde dar rédeas a sua capacidade e planejar sua fuga da vida desesperada que levara durante dezoito anos você não consegue pensar em nada que Merope pudesse ter feito para obrigar Tom Hiddle a esquecer a companheira trouxa e se apaixonar por ela a maldição impérios arriscou Harry ou uma poção de amor muito bom pessoalmente me inclino mais para a poção de amor estou certo de que teria parecido a Merope mais romântico e não teria sido muito difícil em um dia de calor quando o Hiddle estivesse cavalgando sozinho persuadi-lo a beber uma água em todo caso alguns meses depois da cena que acabamos de presenciar a aldeia de Little Hangleton deliciou-se com um espantoso escândalo você pode imaginar o falatório que houve quando o filho do senhor das terras locais fugiu com Merope a filha do vagabundo mas o choque dos aldeões não se comparou ao de Cérvolo ele voltou de Azkaban imaginando que encontraria a filha aguardando obediente ao seu retorno com uma refeição quente à mesa em vez disso encontrou bem uns três centímetros de poeira em um bilhete de adeus em que ele explicava o que fizera pelo que pude descobrir daquele dia em diante ele nunca mais mencionou o nome da filha ou a sua existência o choque de sua deserção talvez tenha contribuído para sua morte prematura ou talvez ele simplesmente nunca tivesse aprendido a preparar a própria comida Azkaban o enfraquecerá muito e Cérvolo não viveu o bastante para ver o regresso de Morfino à casa e Merope ela ela morreu não foi Voldemort não foi criado em um orfanato é verdade é que temos de usar um pouco a imaginação embora não ache que seja difícil deduzir o que aconteceu alguns meses depois de fugir para casar Tom Riddle reapareceu na casa senhorial de Little Hangleton sem a mulher correu pela vizinhança o boato de que alegava ter sido ludibriado e abusado em sua boa fé o que quis dizer sem dúvida é que estiver enfeitiçado e finalmente se libertar embora eu presuma que não se atrevesse a usar os termos exatos com medo de que o julgassem louco quando souberam da sua história os aldeões se imaginaram que Merope tivesse mentido a Tom Riddle fingindo que ia ter um filho dele razão pela qual o rapaz se casara mas ela teve realmente mas ela teve um filho dele teve mas somente um ano depois de casarem Tom Riddle deixou-a quando ainda estava grávida qual foi o problema perguntou Harry por que passou o efeito da poção de amor mais uma vez estou imaginando explicou Dumbledore mas acredito que Merope que estava profundamente apaixonada pelo marido não suportou a ideia de continuar a escravizá-lo por artes mágicas acredito que tenha decidido parar de lhe dar a poção talvez estivesse convencida de que àquela altura a paixão já fosse mútua talvez pensasse que ele não a deixaria por causa do bebê se assim foi enganou-se em ambos os casos ele a abandonou nunca mais a viu e nunca se preocupou em descobrir o que ia acontecer ao filho o céu lá fora estava Nankin e as luzes no escritório de Dumbledore pareciam brilhar mais fortemente do que antes acho que já é o suficiente por hoje Harry disse Dumbledore instantes depois sim senhor Harry se pôs de pé mas não se retirou senhor é importante conhecer tudo isso sobre o passado de Voldemort muito importante acho e tem alguma coisa a ver com a profecia tem tudo a ver com a profecia certo aceitou Harry um pouco confuso mas ainda assim mais tranquilo virou-se para sair então lhe ocorreu mais uma pergunta e ele deu meia volta senhor tenho permissão para contar a Rony e Hermione tudo o que o senhor me contou Dumbledore estudou por um momento em seguida respondeu tem acho que o senhor Weasley e a senhorita Granger se provaram dignos de confiança mas Harry vou pedir que recomende a eles para não repetirem nada disso para mais ninguém não seria uma boa ideia se vazasse o quanto sei ou suspeito dos segredos de Lord Voldemort não senhor vou garantir que apenas Rony e Hermione saibam boa noite ele deu as costas e estava quase na porta quando o viu em cima de uma das mesinhas das pernas em cima de uma das mesinhas de pernas finas que suportavam tantos objetos de prata de aparência frágil havia um feio anel de ouro com uma enorme pedra negra rachada senhor comentou Harry fixando o objeto aquele anel sim o senhor estava usando na noite em que visitamos o professor Slughorn de fato estava concordou o bruxo mas não é o senhor não é o mesmo anel que Servo Lugout mostrou ao Voldem Dumbledore assentiu o mesmíssimo então como é o senhor sempre o teve não eu o adquiri muito recentemente aliás poucos dias antes de ir buscá-lo na casa de seus tios teria sido mais ou menos na época em que o senhor feriu sua mão senhor mais ou menos naquela época sim Harry Harry excitou Dumbledore estava sorrindo senhor como foi exatamente é muito tarde Harry você ouvirá a história outro dia boa noite boa noite senhor fim do cd 10 cd 11 capítulo 11 a ajudinha de Hermione tal como Hermione prefira os períodos livros do sexto ano não eram as horas de abençoar a descontração imaginadas por Rony mas aquelas em que se tentava dar conta da vasta quantidade de deveres que eram passados não somente eles estavam estudando como se tivessem exames diariamente mas as aulas em si estavam exigindo mais do que nunca Harry mal entendia metade do que a professora McGonagall dizia ultimamente até Hermione precisava lhe pedir para repetir as instruções uma ou duas vezes por incrível que pudesse parecer e para a raiva crescente de Hermione de repente poções se tornaram a matéria em que Harry se saia melhor graças ao príncipe mestiço agora esperavam que os alunos realizassem feitiços não verbais não apenas em defesa contra as artes das trevas mas em feitiços e transfiguração também era frequente Harry olhar para os colegas na sala comunal ou a hora das refeições e constatar que o esforço os deixava púrpura como se tivessem exagerado em o aperto você sabe onde embora ele soubesse que na realidade estavam tentando realizar feitiços sem pronunciar os encantamentos em voz alta era um alívio ir para as estufas em herbologia estavam lidando com plantas mais perigosas que nunca mas pelo menos tinham permissão de xingar em voz alta se um dos tentáculos venenosos os agarrasse inesperadamente pelas costas um dos resultados da enorme carga de trabalho das horas frenéticas em que praticavam feitiços não verbais foi que Harry, Rony e Hermione não tinham arranjado tempo para visitar Hagrid até aquele momento ele parara de fazer refeições à mesa dos professores um mau sinal e nas poucas ocasiões em que tinham se encontrado nos corredores ou nos jardins misteriosamente ele não os vira nem ouvira seus cumprimentos precisamos ir nos explicar disse Hermione olhando para a enorme cadeira vazia de Hagrid em frente à mesa dos professores ao café da manhã do sábado seguinte hoje de manhã temos os testes de quadribol lembrou Rony e devíamos estar praticando o feitiço aguamente para o Flitwick mas afinal explicar o que? como é que vamos dizer a ele que detestávamos aquela matéria idiota? não detestávamos protestou Hermione fale por você eu ainda não me esqueci dos explosivins replicou Rony de mau humor e vou dizer uma coisa escapamos por pouco você não ouviu o Hagrid falando daquele irmão retardado dele? se tivéssemos ficado íamos acabar ensinando o Groop a amarrar os cordões dos sapatos odeio essa história de não falar com o Hagrid escamou Hermione aborrecida iremos até lá depois dos testes de quadribol Harry tranquilizou-a ele também sentia falta de Hagrid embora como o Rony achasse que estavam melhor sem o Groop em suas vidas mas pelo número de pessoas que se inscreveram os testes podem levar a manhã toda sentia-se ligeiramente nervoso com a ideia de enfrentar sua primeira tarefa como capitão não sei por que de repente a equipe ficou tão popular ah, fala sério Harry impacientou-se Hermione não foi o quadribol que ficou popular foi você você nunca foi tão interessante e, para ser sincera nunca foi tão desejável Rony engasgou-se com um pedaço grande demais de peixe salgado Hermione lançou-lhe um olhar de desprezo e retomou a conversa com Harry agora todo mundo sabe que você esteve dizendo a verdade não é? o mundo bruxo teve de admitir que você estava certo sobre o retorno de Voldemort e que realmente o enfrentou duas vezes nos últimos dois anos e sobreviveu às duas e agora estão chamando você de o eleito bom, fala sério você não entende por que as pessoas estão fascinadas por você? de repente Harry começou a achar o salão principal muito quente embora o teto ainda se apresentasse frio e chuvoso e sofreu toda aquela perseguição do ministério que tentou passar a imagem de que você era instável e mentiroso ainda dá para ver as marcas das detenções em que aquela mulher maligna fez você escrever com o próprio sangue mas você sustentou sua história ainda dá para ver as marcas deixadas pelos miolos que me agarraram no ministério olhe disse Rony sacudindo as mangas para cima e não foi nada mal você ter crescido uns 30 centímetros no verão concluiu Hermione sem dar atenção a Rony eu sou alto insistiu Rony logicamente o correio coruja chegou as aves mergulharam pela janela salpicadas de chuva espalhando pingos de água em todo o mundo a maioria dos alunos estava recebendo mais correspondência que o normal pais ansiosos queriam saber notícias dos filhos e por sua vez tranquilizá-los de que tudo corria bem em casa Harry não receberá nada desde o início do trimestre seu único correspondente habitual agora estava morto e embora ele tivesse alimentado esperanças de que Lupin fosse lhe escrever ocasionalmente até ali tinha se desapontado ficou portanto muito surpreso ao ver a alvíssima edvige circular entre as corujas castanhas e cinzentas a ave posou diante dele trazendo um embrulho grande e quadrado um instante depois um embrulho idêntico foi deixado à frente de Rony esmagando sob o seu peso sua coruja minúscula e exausta ah exclamou Harry abrindo o embrulho encontrando um exemplar novo de estudos avançados no preparo de poções enviado pela floreios e borrões que bom disse Hermione satisfeita agora você pode devolver aquele exemplar rabiscado ficou maluca não vou devolver nada olha estive pensando Harry tirou o exemplar velho de dentro da mochila e deu um toque de varinha na capa murmurando de fim do a capa se soltou ele fez o mesmo com um exemplar novo Hermione ficou escandalizada trocou então as capas deu um toque de varinha em cada uma e disse reparo ali estava o exemplar do príncipe disfarçado de livro novo e o exemplar novo da floreios e borrões parecendo de segunda mão vou devolver o novo a eslugorne ele não pode se queixar custou nove galeões Hermione comprimiu os lábios expressando sua raiva e desaprovação mas foi distraída por uma terceira coruja que pousou à sua frente trazendo o exemplar do profeta diário abriu o depressa e correu os olhos pela primeira página morreu alguém conhecido perguntou Rony num tom deliberadamente desplicente fazia a mesma pergunta toda vez que a amiga abriu o jornal não mas houve novos ataques de dementadores e uma prisão excelente de quem? perguntou Harry pensando em belatriz lestrange Stanislaw Schumpink informou Hermione que? escamou Harry pasmo Stanislaw Schumpink condutor do popular transporte bruxo noite bus foi preso sob suspeita de atividades ligadas aos comensais da morte o senhor Schumpink 21 anos foi detido ontem à noite após uma blitz na casa dos Clapham o Lalau comensal da morte admirou-se Harry lembrando o rapaz espinhento que conhecera três anos antes nem pensar ele podia estar dominado por uma maldição impérios argumentou Rony nunca se sabe parece que não replicou Hermione que continua valendo diz aqui que ele foi preso depois que o ouviram conversar sobre os planos secretos dos comensais da morte em um bar ela ergueu a cabeça com uma expressão perturbada no rosto se estivesse mesmo dominada por uma maldição impérios ele jamais ficaria por aí fofocando sobre os planos deles não é pelo jeito ele estava tentando fingir que sabia mais do que realmente sabia falou Rony não foi ele que disse que ia ser ministro da magia quando estava paquerando aquelas velas é foi respondeu Harry não sei que brincadeira é essa de levar um ladal a sério provavelmente o ministério quer mostrar serviço comentou Hermione franzindo a testa as pessoas estão aterrorizadas você soube que os pais das gêmeas Pátio querem que elas voltem para casa e já tiraram Heloísa a midgeon da escola o pai a levou ontem à noite que é exclamou Rony arreglando os olhos para Hermione mas sua guarda é mais segura do que a casa dos alunos tem de ser temos aurores e todos aqueles feitiços de proteção a mais e temos Dumbledore acho que não temos Dumbledore o tempo todo replicou Hermione muito baixinho olhando para a mesa dos professores por cima do profeta você ainda não reparou na semana passada a cadeira dele esteve vazia tantas vezes quanto as de Hagrid Harry e Rony olharam para a mesa dos professores a cadeira do diretor estava de fato desocupada agora que pararam para pensar Harry não via Dumbledore desde a aula particular da semana anterior acho que ele saiu para resolver algum assunto na ordem arriscou Hermione em voz baixa quero dizer as coisas parecem bem sérias não é? Harry e Rony não responderam mas Harry sabia que estavam pensando a mesma coisa acontecer um incidente horrível na véspera tinham chamado Anna Abbott na aula de herbologia para lhe informar que a mãe foi encontrada morta desde então não tinham mais visto a colega quando deixaram a mesa da Grifinória cinco minutos depois para ir ao campo de quadribol passaram por Lila Brown e Parvat Patil Harry lembrando o comentário de Hermione de que os pais das gêmeas Patil queriam tirá-las de Hogwarts não se surpreendeu ao ver as duas grandes amigas cochichando aflitas o que o surpreendeu foi ver Parvat de repente cutucar Lila quando Rony emparelhou com elas e Lila se virar e dar um enorme sorriso para o garoto Rony piscou e, hesitante retribuiu o sorriso instantaneamente mudou seu modo de andar impertigando-se como um pavão Harry resistiu à tentação de rir lembrando que o amigo também se controlara quando Malfoy lhe quebraram o nariz Hermione, no entanto assumiu um ar frio e distante durante a descida para o estádio sob a chuva fria e nevoenta e saiu para procurar um lugar nas arquibancadas sem desejar boa sorte a Rony conforme Harry previa os testes ocuparam a maior parte da manhã metade dos alunos da Grifinória parecia ter comparecido desde os alunos do primeiro ano que seguravam nervosos uma seleção de horríveis vassouras velhas de escola até os do sétimo que, por serem muito mais altos que os demais aparentavam um ar tranquilo e superior este último grupo incluiu um rapaz robusto de cabelos duros que Harry imediatamente reconheceu do expresso de Hogwarts a gente se encontrou no trem no compartimento do velho slug disse ele confiante destacando-se da multidão para apertar a mão de Harry corma com McLaggen goleiro você não fez o teste o ano passado fez? perguntou Harry notando a corpulência de McLaggen e considerando que ele provavelmente bloquearia os três aros de gol sem sequer se mexer eu estava na ala hospitalar quando fizeram os testes disse McLaggen expressando segurança comi meio quilo de ovos de fada mordente para ganhar uma aposta certo disse Harry bem se puder esperar lá ele apontou para a lateral do campo perto do lugar em que Hermione estava sentada pensou ter visto uma ligeira contrariedade perpassar a fisionomia de McLaggen e ficou imaginando se o colega esperava um tratamento preferencial pelo fato de serem ambos favoritos do velho sluginho Harry resolveu começar por um teste básico pedindo aos candidatos para se dividirem em grupos de dez e voarem uma vez em volta do campo foi uma boa decisão os dez primeiros eram caloros e não poderia ter ficado mais claro que não estavam habituados a voar apenas um dos garotos conseguiu se manter no ar por mais de alguns segundos e foi tal a sua surpresa que ele em seguida bateu em uma das balizas o segundo grupo era formado por dez das garotas mais bobas que Harry já encontrara na vida e que quando ele apitou simplesmente ficaram rindo demais e se agarrando umas nas outras entre elas Romil Davane quando mandou-as sair do campo obedeceram muito contentes e foram sentar na arquibancada de onde ficaram perturbando todo mundo o terceiro grupo engavetou na metade da volta em torno do campo a maior parte do quarto grupo não tinha trazido vassouras o quinto grupo era formado por alunos da lufa-lufa se tiver mais alguém aqui que não seja da Grifinória berrou Harry que estava começando a se sentir seriamente aborrecido por favor se retire agora fez-se silêncio e logo dois aluninhos da Corvinal saíram correndo do campo abafando risadinhas depois de duas horas muitas reclamações e vários acessos de raiva um deles envolvendo uma Comet 260 acidentária e vários dentes partidos Harry descobrira três artilheiros Katia Bell que voltava ao time após um excelente teste uma novata Demelza Robbins particularmente ágil em se desviar de balaços e Gina Weasley que voava melhor que todos os candidatos e, de quebra marcaram 17 gols Harry, embora satisfeito com suas escolhas ficará rouco de tanto gritar com os muitos descontentes e agora estava enfrentando batalha semelhante com os batedores recusados esta é minha decisão final e se não desimpedirem o campo para os goleiros vou azarar todos vocês urrou ele nenhum dos batedores selecionados possuía a antiga genialidade de Fred e George mas Harry ficou razoavelmente satisfeito Jaquito Peaks um terceiranista abaixo mas de peito largo que conseguia fazer um galo do tamanho de um ovo na nuca de Harry batendo um balaço com ferocidade e Cadu Coates que parecia franzeno mas tinha boa pontaria eles agora tinham ido se reunir aos outros nas arquibancadas para acompanhar a seleção do último membro da equipe de propósito Harry deixara o teste dos goleiros para o fim na esperança de ter um estádio menos cheio e menos pressão sobre os envolvidos infelizmente porém todos os candidatos recusados e um bom número de pessoas que apareceram para assistir aos testes depois de um demorado café da manhã tinham engrossado a multidão agora maior que nunca quando um goleiro voava até as balizas a multidão incentivava ou vaiava com igual disposição Harry olhou para Rony que não conseguia controlar seu nervosismo tiver esperança de que a vitória na partida decisiva do semestre anterior o curasse mas agora havia que não um delicado tom de verde coloria o rosto do amigo nenhum dos primeiros cinco candidatos pegou mais de dois gols cada para grande desapontamento de Harry Cormacum McLaggen defendeu quatro dos cinco lançamentos no último no entanto voou exatamente na direção oposta a multidão riu e vaiou e o rapaz voltou para o chão rangendo os dentes Rony parecia prestes a desmaiar quando montou a sua Clean Sweep 11 boa sorte gritou uma voz das arquibancadas Harry se virou esperando ver Hermione mas era Lila Brown ele teria gostado muito de tapar o rosto com as mãos como fez a garota pouco depois mas achou que como capitão devia demonstrar um pouco mais de coragem e preparou-se para assistir ao teste de Rony não precisava ter se preocupado o amigo defendeu uma duas três quatro cinco penalidades seguidas feliz e se contendo a todo custo para não fazer coro aos gritos da multidão Harry se voltou para McLaggen para lhe comunicar que infelizmente Rony o vencera mas deparou com a cara vermelha do rapaz a centímetros da sua recuou rápido a irmã dele não se empenhou de verdade disse McLaggen em tom de ameaça havia uma via latejando em sua têmpora como a que Harry muitas vezes admirara no tio Walter ela facilitou para o irmão besteira replicou Harry friamente esse foi o que ele quase perdeu McLaggen chegou mais perto de Harry que desta vez o enfrentou me dá outra chance não você teve a sua chance defendeu quatro Rony defendeu cinco Rony é o goleiro ele conquistou o lugar honestamente saia da minha frente Harry pensou por um momento que o rapaz fosse lhe dar um soco mas ele se contentou em fazer uma careta e se afastou enfurecido aparentemente vociferando ameaças para o ar quando Harry se virou encontrou a nova equipe sorrindo para ele parabéns disse Roco vocês voaram realmente bem você foi genial Rony dessa vez era realmente Hermione que vinha correndo das arquibancadas Harry viu o lilás ser do campo com um parafrate com uma expressão mal humorada no rosto Rony parecia extremamente prós e até mais alto do que o normal ao se virar sorrindo para a equipe e para Hermione depois de marcar o primeiro treino para a quinta-feira seguinte Harry, Rony e Hermione se despediram do resto da equipe e se dirigiram à casa de Hagrid um só aguado tentava romper as nuvens agora que finalmente parara de chuviscar Harry sentia muita fome esperava que houvesse alguma coisa para comer na casa de Hagrid pensei que ia perder o quarto pênalti comentou Rony contente foi um arremesso esperto da Demeusa você viu com um ligeiro efeito foi, foi você foi magnífico disse Hermione parecendo achar graça fui melhor que uma clague disse ele em tom muito satisfeito vocês viram ele saindo na direção oposta no quinto parecia que tinha sido confundido para a surpresa de Harry Hermione ficou muito vermelho ao ouvir isso Rony não notou estava ocupado demais descrevendo carinhosamente cada uma das penalidades em detalhe o enorme hipogrifo cinzento bicuço estava amarrado à frente da cabana de Hagrid bateu o afiadíssimo bico quando os garotos se aproximaram virando a cabeçurra para eles nossa escamou Hermione nervosa ele ainda dá medo não acham fala sério você já montou nele disse Rony Harry se adiantou e fez uma profunda reverência para o hipogrifo mantendo o contato visual com o animal sem piscar segundos depois bicuço se curvou também como vai indo perguntou Harry em voz baixa aproximando-se para acariciar as penas de sua cabeça sente falta dele? mas você está bem aqui com Hagrid não é verdade? oi gritou uma voz Hagrid saíra de um canto da cabana usando um grande avental florido e trazendo um saco de batatas na mão seu enorme cão Canino que o acompanhava de perto deu um tremendo latido e avançou para os garotos para trás ele vai comer seus dedos ah são vocês Canino cumprimentava Hermione e Rony aos pulos tentaram lamber suas orelhas Hagrid parou olhou-os por uma fração de segundo e depois virou as costas e entrou na cabana batendo a porta ah não exclamou Hermione apreensiva não se preocupem disse Harry mal-humorado indo até a porta e batendo com força Hagrid abre queremos falar com você não houve resposta dentro da casa se você não abrir a porta vamos arrombá-la ameaçou Harry puxando a varinha Harry exclamou Hermione chocada não é possível é sim retrucou Harry cheguem para trás mas antes que pudessem continuar a falar a porta se escancarou e Hagrid surgiu com um ar agressivo e apesar do avental florido decididamente assustador sou um professor urrou para Harry um professor Potter como se atreva a ameaçar arrombar a minha porta peço desculpas senhor disse Harry sublinhando a última palavra enquanto guardava a varinha no bolso interno das vestes Hagrid pareceu confuso desde quando você me chama de senhor desde quando você me chama de Potter ah muito esperto rosnou Hagrid muito engraçado ganhou não é muito bem então entrem seus ingratinhos resmungando sombreamente ele recuou para deixá-los passar Hermione entrou depressa atrás de Harry muito assustada então disse Hagrid rabugento enquanto Harry Ron e Hermione se sentavam a sua enorme mesa de madeira Canino descansou imediatamente a cabeça no joelho de Harry babando-lhe as vestes que foi sentiram pena de mim concluíram que eu estava solitário ou outra coisa qualquer não retorquiu Harry queríamos ver você sentimos saudade de você disse Hermione trêmula sentiram saudades foi perguntou Hagrid bufando tá tá bem ele andou pisando forte pela casa preparando o chá em sua enorme chaleira de cobre entre resmungos por fim bateu na mesa diante dos garotos três canecas verdadeiros baldes cheias de chá escuro e um prato de bolinhos duros com frutas secas a fome de Harry era suficiente até para encarar a comida de Hagrid e ele se serviu logo Hagrid arriscou Hermione tibidamente quando ele veio se sentar à mesa e começou a descascar batatas com uma violência tal que sugeria que cada uma lhe fizeram uma grande afronta nós queremos continuar a estudar trato das criaturas mágicas sabe Hagrid deu outro enorme bufo pelo nariz Harry pensou ter visto algumas melecas irem parar nas batatas e intimamente agradeceu que não fosse ficar para jantar queríamos sim insistiu Hermione mas não conseguimos encaixar sua matéria nos nossos horários é sei tornou a concordar Hagrid houve um estranho ruído de sucção e todos se viraram para olhar Hermione deixou escapar um gritinho e Rony saltou da cadeira deu a volta à mesa e foi examinar uma barrica a um canto em que tinham acabado de reparar estava cheia de bichos que se contorciam e lembravam larvas de 30 centímetros de comprimento brancas e viscosas que é isso Hagrid perguntou Harry tentando parecer interessado em vez de enojado mas largando o seu bolinho vermes gigantes respondeu ele e quando eles crescem viram indagou Rony apreensivo não viram nada comprei esses para alimentar Aragog e inesperadamente ele caiu no choro Hagrid escamou Hermione levantando-se contornando a mesa para evitar a barrica e abraçar o amigo pelos ombros trêmulos que aconteceu? ele Hagrid engoliu em seco seus olhos de besouro vertendo lágrima ao mesmo tempo que enxugava o rosto com o avental Aragog acho que está morrendo ficou tão doente no verão e não melhorou não sei o que vou fazer se ele se ele estamos juntos há tanto tempo Hermione deu palmadinhas carinhosas no ombro de Hagrid parecendo completamente perdida sem saber o que dizer Harry sabia como ela estava se sentindo já tinha visto Hagrid presentear um dragão bebê feroz com um ursinho de pelúcia já o tinha visto ninar enormes escorpiões com sugadores e ferrões tentar argumentar com o brutamontes estúpido que era o seu irmão mas esta agora talvez fosse a sua fantasia com monstros mais incompreensível Aragog a gigantesca aranha-falante que morava no âmago da floresta proibida e da qual ele e Rony tinham escapado por um tris fazia quatro anos tem alguma tem alguma coisa que a gente possa fazer perguntou Hermione desconsiderando os frenéticos acenos de cabeça e caretas de Rony acho que não Hermione respondeu Hagrid com a voz sufocada tentando conter o dilúvio de lágrimas sabe o resto da tribo da família de Aragog está ficando meio esquisita agora que ele está doente meio intratável sei acho que conhecemos um pouco esse lado deles ensinou Rony acho que não seria seguro para ninguém a não ser eu se aproximar da colônia neste momento concluiu Hagrid assuando o nariz com força no avental e levantando a cabeça mas obrigado pelo oferecimento Hermione significa muito depois disso a atmosfera ficou bem mais leve porque ainda que Harry e Rony não tivessem manifestado a menor disposição de levar os gigantescos vermes para a aranha assassina e Gargantown disse a Hagrid parecia acreditar que teriam gostado de fazê-lo e voltou ao seu natural ah eu sempre soube que vocês teriam dificuldade em me encaixar nos seus horários disse Roco servindo-os de mais um pouco de chá mesmo que requisitassem vir a tempos o que não poderíamos ter feito explicou Hermione destruímos o estoque inteiro de vir a tempos do ministério quando estivemos lá no verão deu no profeta diário ah então não tinha jeito de encaixar desculpe eu ter sido entendem andei muito preocupado com o Aragog e me passou pela cabeça que se o professor fosse a Gruby Plank algo que os três afirmaram categóricamente mentirosamente que a professora Gruby Plank que substituíra Hagrid algumas vezes era uma péssima professora em consequência quando se despediram ao anoitecer Hagrid parecia muito contente estou morto de fome disse Harry depois que a porta se fechou e eles saíram apressados pelos jardins escuros e desertos ele largaram o bolinho duro quando ouviu um ruído ao gol lento de rachadura em um dente molar e tem aquela dentenção com o Snape hoje à noite não vai sobrar muito tempo para jantar quando chegaram ao castelo viram Cormaco McLaggen entraram quando entraram quando chegaram ao castelo viram Cormaco McLaggen entrando no salão principal o garoto fez duas tentativas de passar pelas portas na primeira ricocheteou no portal Rony meramente riu pretencioso e entrou no salão atrás do colega mas Harry pegou Hermione pelo braço e a fez parar que foi? exclamou ela em tom defensivo se alguém me perguntasse disse ele em voz baixa eu diria que pelo visto McLaggen foi confundido e ele estava bem diante do lugar em que você se sentou Hermione corou ah tudo bem fiz isso sim sussurrou ela mas você devia ter ouvido o que ele estava falando de Rony e Gina de qualquer modo ele é genioso você viu a reação dele quando não entrou para a equipe você não ia querer um jogador assim não não suponho que não mas não foi uma desonestidade Hermione quero dizer você é monitora não é? ah calado protestou ela fazendo-o rir o que é que vocês dois estão fazendo? que saber Rony reaparecendo a porta do salão principal desconfiado nada responderam os dois juntos apressando-se a seguir Rony o cheiro do rosbife fez o estômago de Harry doer de fome mas não tinha chegado a dar três passos em direção à mesa da grifinória quando o professor Slugorn apareceu bloqueando o seu caminho Harry Harry exatamente a pessoa que eu queria ver cumprimentou o professor cordialmente com o seu vozeirão enrolando as pontas dos bigodes de leão marinho e empinando a enorme barriga eu estava na esperança de encontrá-lo antes do jantar que é que você me diz de fazer uma pequena ceia nos meus aposentos vamos dar uma festinha com meia dúzia de astros e estrelas em ascensão estarão lá o McLaggen o Zabini e a encantadora Amelinda Bobin não sei se você a conhece a família é proprietária de uma grande cadeia de farmácias e naturalmente gostaria muito que a senhorita Granja me desse o prazer de comparecer também Slugorn fez uma breve irreverência para Irmione ao concluir era como se Rony não estivesse presente o professor nem olhou para ele não posso ir apressou-se a dizer Harry tenho de cumprir uma detenção com o professor Snape ai 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 descamou Slugorn com uma cómica expressão de desapontamento que pena eu estava contando com você bom então vou dar uma palavrinha com Snape explicando a situação tenho certeza de que conseguirei convencê-lo a adiar a detenção é vejo vocês dois mais tarde e saiu rápido do salão ele não tem a menor chance de convencer Snape comentou Harry assim que o professor se afastou o suficiente para não ouvir essa detenção já foi adiada uma vez Snape fez um favor a Dumbledore mas não fará mais ninguém ah eu gostaria que você fosse não quero ir sozinha disse Irmione ansiosa Harry sabia que ela estava pensando em McLaggen duvido que você fique sozinha Gina provavelmente será convidada retorquei o Rony que não aceitou de boa vontade o fato de ter sido ignorada por Slugorn depois do jantar os três voltaram à torre da Grifinória a sala comunal estava apinhada porque a maioria dos alunos já terminaram o jantar mas os garotos conseguiram arranjar uma mesa desocupada e se sentaram Rony que ficara mal humorado desde o encontro com o Slugorn cruzou os braços e ficou olhando para o teto de testa franzida Irmione apanhou um exemplar do profeta vespertino que alguém largara em uma cadeira alguma notícia nova perguntou Harry nova mesmo não Irmione abriu o jornal e passou os olhos pelas páginas internas olha o seu pai está aqui Rony mas não é nada de ruim acrescentou depressa porque o garoto olhar assustado só diz que ele foi visitar a casa dos Malfoy a segunda busca na residência dos comensais da morte aparentemente não produziu resultados Arthur Weasley da sessão para a detecção e confisco de feitiços defensivos e objetos de proteção forjados diz que sua equipe agiu em função de uma informação confidencial foi minha disse Harry contei a ele na estação de King's Cross sobre o Malfoy e aquela coisa que ele estava tentando fazer o Borgin consertar bom se não está na casa deles então o Malfoy deve ter trazido tal objeto para Hogwarts mas como poderia ter feito isso Harry perguntou Hermione baixando o jornal surpresa todos fomos revistados quando chegamos não é você foi admirou-se Harry eu não claro que você não foi esqueci que chegou mais tarde bom Phil que fez uma varredura em todos nós com sensores de segredos quando pisamos um saguão de entrada qualquer objeto das trevas teria sido encontrado sei que ele confiscou uma cabeça mumificada do Crabble então Malfoy não pode ter trazido nada perigoso momentaneamente desarmado Harry ficou apreciando Gina a brincar com Arnaldo o mini Puffy até poder contornar aquela objeção então alguém mandou o objeto por correio coruja a mãe ou outra pessoa qualquer todas as corujas estão sendo verificadas também replicou Hermione foi o que Phil que nos disse quando estava enfiando aqueles sensores em todo lugar ao seu alcance realmente atortuado Harry não encontrou o que dizer parecia não haver meios de Malfoy ter trazido um objeto perigoso ou das trevas para a escola ele olhou esperançoso para Rony que estava sentado de braços cruzados olhando para Lila Brown você consegue pensar em algum meio de Malfoy esquece Harry disse Rony escute aqui não é minha culpa que Slughorn só tenha convidado nós dois para essa festinha idiota nem queríamos ir sabe escamou Harry se irritando bom como não sou convidado para a festa nenhuma retrucou Rony se levantando acho que vou dormir e saiu mal humorado em direção à porta do dormitório dos garotos deixando Harry e Hermione de olhos arregalados Harry chamou a nova artilheira de Melza Robbins aparecendo de repente ao seu lado tenho um recado para você do professor Slughorn perguntou Harry esticando-se esperançoso não do professor Snape Harry desapontou-se ele manda dizer para você ir ao escritório dele às oito e meia para cumprir a sua detenção não interessa quantos convites para festas você tenha recebido ele quer que você saiba que vai separar vermes bons dos podres para serem usados na aula de poções e diz também para não levar luvas de proteção não precisa certo disse Harry chateado muito obrigado de Melza fim do cd 11 cd 12 capítulo 12 pratas e opalas onde estava Naboldó e o que andava fazendo na semana seguintes Harry avistou o diretor apenas duas vezes agora era raro ele comparecer às refeições e Harry acreditou que Hermione tivera razão ao afirmar que Dumbledore se ausentava da escola por vários dias de cada vez será que ele se esquecera das aulas que Harry esperava que desse Dumbledore dissera que as aulas seriam uma ligação com a profecia Harry se sentira mais confiante e reconfortado mas agora se sentia posto de lado em meados de outubro aconteceu o primeiro passeio do trimestre a Hogsmeade Harry se perguntara se ainda seriam permitidos dadas as medidas cada vez mais rigorosas em torno da escola e ficou contente em saber que continuariam era sempre bom sair dos terrenos do castelo por algumas horas Harry acordou cedo no dia do passeio que amanhecer é tempestuoso e matou o tempo até a hora do café lendo o seu exemplar de estudos avançados no preparo de poções não tinha o hábito de ficar na cama lendo livros escolares tal comportamento dizia Rony com toda a razão seria indecoroso em qualquer pessoa exceto Hermione que era mesmo esquisito Harry porém tinha a sensação de que o exemplar de estudos avançados no preparo de poções do príncipe mestiço não era bem um livro escolar quanto mais o lia mais se conscientizava da quantidade de informações que havia ali não somente dicas previdenciais e atalhos para o preparo de poções que lhe conquistavam uma reputação tão brilhante como um eslugorne como também pequenos feitiços e as arações anotadas à margem que Harry tinha certeza a julgar pelos cortes e revisões o próprio príncipe inventara Harry já tentara realizar alguns desses feitiços inventados havia um que fazia as unhas do pé crescerem com assustadora rapidez experimentara esse incrível quando ele passara no corredor com resultados divertidos outro que colava a língua no céu da boca usara duas vezes sob aplausos gerais no incauto fioche e talvez o mais útil deles o abafiato um feitiço que invadiu os ouvidos de quem estivesse próximo com um zumbido indefinível permitindo que se pudesse conversar longamente em aula sem ser ouvido a única pessoa que não achava graça em nada disso era Hermione que fazia uma cara de rígida desaprovação durante as demonstrações e se recusava sequer a falar quando Harry usava o abafiato em alguém por perto Harry sentou-se na cama e virou o livro de lado para poder examinar mais atentamente as anotações referentes a um feitiço que parecia ter dado o trabalho ao príncipe havia muitos cortes e alterações mas finalmente espremido em um canto da página ele encontrou o rabisco leve corpos abre parênteses N traço VBL fecha parênteses enquanto o vento e o granizo martelavam incessantemente as janelas e Neville dormia dando fortes roncos Harry fitava as letras entre parênteses N VBL isso tinha de significar não verbal Harry duvidava um pouco que pudesse executá-lo ainda encontrava dificuldade com feitiços não verbais coisa que Snape se apressava em comentar a cada aula de DCAT em compensação o príncipe tinha se mostrado um professor mais eficiente do que Snape for até aquele momento apontando a varinha a esmo Harry fez um curto gesto para o alto e disse mentalmente leve corpos arre houve um lampejo e o quarto se encheu de vozes todos acordaram com o berro de Rony em pânico Harry varejou longe os estudos avançados no preparo de poções seu amigo estava pendurado no ar de cabeça para baixo como se tivesse sido guindado pelo tornozelo por um gancho invisível desculpe gritou Harry enquanto Dino e Simas davam grandes gargalhadas e Neville se levantava do chão pois caíria da cama calma aí vou fazer você descer ele catou o livro de poções e folheou em pânico tentando encontrar a página certa por fim localizou-a e decifrou a palavra apertadinha sobre o feitiço rezando para que fosse o contra feitiço mentalizou libera corpos com toda a concentração houve um segundo lampejo e Rony despencou no colchão desculpe repetiu Harry tolamente enquanto Dino e Thomas continuavam a dar gargalhadas amanhã disse Rony com a voz abafada eu prefiro que você use o despertador quando eles finalmente terminaram de se vestir protegendo-se com vários dos suéteres tricotados pela senhora Weasley e levando capas cachecóis e luvas o susto de Rony se abrandara e ele concluíra que o novo feitiço do amigo era engraçadíssimo tão engraçado de fato que ele não perdeu tempo em brindar Hermione com o episódio à mesa do café da manhã aí houve um segundo lampejo e eu aterrissei de novo na cama contou ele rindo enquanto se servia de salsichas Hermione não deram um único sorriso durante a narrativa e agora assumiu uma expressão de gélida censura a Harry por acaso esse foi mais um feitiço daquele seu livro de poções perguntou Harry fechou a cara para a amiga você sempre tira a pior conclusão não é? foi? bem foi mas e daí? então você simplesmente resolveu experimentar um encantamento desconhecido escrito à mão e ver o que acontecia? que diferença faz se está escrito à mão? retrucou Harry preferindo não responder a pergunta porque provavelmente não é aprovado pelo ministério da magia tornou Hermione e mais continuou enquanto Harry e Rony olhavam para o teto estou começando a achar que esse tal príncipe era meio suspeito os dois garotos abafaram os gritos os protestos de Hermione foi só uma brincadeira disse Rony virando um vidro de ketchup nas salsichas só uma brincadeira Hermione nada mais pendurar gente de cabeça para baixo pelo tornozelo replicou Hermione quem é que gasta tempo e energia para inventar feitiços como esse? Fred e Jorge respondeu Rony encolhendo os ombros é bem a cara deles e meu pai disse Harry que acabara de se lembrar que? exclamaram Rony e Hermione juntos meu pai usou esse feitiço eu Lupin me contou a segunda parte não era verdade de fato Harry virou o pai usar o feitiço contra Snape mas jamais contaram aos amigos sua rápida excursão pela penceira agora no entanto ocorria-lhe uma possibilidade fantástica seria possível que o príncipe mestiço fosse talvez o seu pai tenha usado Harry contrapôs Hermione mas não foi o único já vimos muita gente usar esse feitiço caso você tenha esquecido pendurar gente no ar fazer gente flutuar adormecida em defesa Harry arregalou os olhos para ela com uma sensação de desânimo ele também se lembrou do comportamento dos comensais da morte na Copa Mundial do Quadribol Rony veio em seu auxílio lá foi diferente disse com firmeza estavam abusando Harry o pai dele só estavam brincando você não gosta do príncipe Hermione acrescentou Rony apontando uma salsicha para a amiga sério porque ele é melhor do que você em poções não tem nada a ver retrucou Hermione corando só acho que é muito irresponsável ficar realizando feitiços sem nem saber para que servem e pare de falar em um príncipe como se fosse um título aposto que é só um apelido idiota e acho que pelo jeito ele nem era uma pessoa muito legal não sei como você chegou a essa conclusão contestou Harry inflamando se ele tivesse sido um futuro comensal da morte não estaria se gabando de ser mestiço e sim de ser puro não é? ao dizer isso Harry se lembrou de que seu pai tinha sangue puro mas afastou o pensamento da mente mais tarde se preocuparia com isso não é possível que todos os comensais da morte tenham sangue puro não existem mais tantos bruxos de sangue puro insistiu Hermione imagino que a maioria seja mestiça e finja ser pura só odeiam os que nasceram trouxas e ficariam muito felizes em deixar você e Rony se alistarem nunca me deixariam ser um comensal da morte respondeu Rony indignado brandindo um garfo para Hermione e arremessando no ar um pedaço de salsicha que foi bater na cabeça de Ernesto Macmillan toda a minha família traidora do sangue para os comensais da morte isto é tão ruim quanto ter nascido trouxa e eles adorariam que eu me alistasse comentou Harry sarcástico seríamos grandes companheiros se eles não insistissem em me liquidar o comentário fez Rony rir até Hermione sorriu de má vontade mas foram interrompidos para a chegada de Gina ei Harry mandaram-lhe entregar isso era um rolo de pergaminho com o seu nome escrito em uma caligrafia conhecida fina e inclinada obrigado Gina é a próxima aula de Dumbledore disse Harry a Rony e Hermione abrindo o pergaminho lendo-o em silêncio segunda noite sentiu-se de repente leve e feliz quer se encontrar com a gente em Hogsmeade Gina estou indo com o Dino talvez a gente se veja lá respondeu Gina acenando para os três ao se afastar Filch estava parado às portas de Carvalho como sempre verificando os nomes dos alunos que tinham permissão de ir a Hogsmeade o processo demorou ainda mais do que normal porque o selador estava verificando todo o mundo três vezes com o seu sensor de segredos que diferença faz se estamos contrabandeando objetos das trevas para fora da escola que saber Rony olhando apreensivo para o sensor de segredos deviam-nos verificar o que trazemos para dentro não? o atrevimento lhe custou umas cutucadas a mais do sensor e ele ainda fazia caretas de dor quando saíram para enfrentar o vento e o granizo a caminhada até Hogsmeade não foi agradável Harry cobriu o maxilar com o cachecol as partes expostas do corpo logo ficaram ardidas e dormentes a estrada para a aldeia estava repleta de estudantes curvados contra o vento cortante mais de uma vez Harry se perguntou se não teriam se divertido mais na sala comunal aquecida e quando por fim chegaram a Hogsmeade e encontraram azuncos logros e brincadeiras fechadas com tábuas ele achou que era uma confirmação de que o passeio não seria divertido Rony apontou com a mão protegida por uma grossa luva para dedos de mel que felizmente estava aberta e Harry e Hermione entraram em sua esteira na loja apinhada de gente graças a Deus estremeceu Rony quando foram envolvidos pelo ar quente recendendo a caramelos vamos passar a tarde inteira aqui Harry meu rapaz trovejou uma voz às suas costas ah não murmurou Harry os três se viraram e deram com o professor Slugorn com um enorme gorro de peles e um sobretudo com uma gola igual o professor ocupava no mínimo um quarto da loja e segurava uma sacola de abacaxi cristalizado Harry você já faltou a três dos meus pequenos jantares disse Slugorn dando-lhe um cutucão cordial no peito com o dedo não vai adiantar meu rapaz estou decidido a fazê-lo comparecer a senhorita Granger adora os jantares não é verdade é concordou Hermione em defesa são realmente então por que você não vem também Harry quis saber de Slugorn bem tenho tido treino de quadribol professor respondeu Harry que na verdade andava marcando treinos todas as vezes que Slugorn lhe enviava o pequeno convite com a fita roxa com essa estratégia Rony não se sentia excluído e em geral eles davam boas cisadas com Gina imaginando Hermione trancada com uma claga em Sabine bem depois de tanto esforço espero que vocês ganhem o primeiro jogo mas uma diversãozinha nunca fez mal a ninguém então que tal segunda noite é impossível que você queira treinar com esse tempo não posso professor tenho um compromisso com o professor Dumbledore para a mesma noite que falta de sorte outra vez exclamou Slugorn dramaticamente ah bem você não pode me escapar eternamente Harry e com um aceno régio o professor saiu da loja dando a Rony a mesma atenção que daria um torrão de baratas não acredito que você tenha se livrado de mais um comentou Hermione sacudindo a cabeça não são tão ruins assim sabe às vezes são até divertidos então viu a expressão no rosto de Rony ah olhem eles tem penas de açúcar de luxo devem durar horas feliz que Hermione tivesse mudado de assunto Harry mostrou muito mais interesse nas novas penas de açúcar extra grandes do que normalmente mostrava mas Rony continuou cismado e apenas sacudiu os ombros quando Hermione lhe perguntou aonde queria ir em seguida vamos ao três vassouras sugeriu Harry deve estar aquecido eles tornaram a proteger o rosto com os cachecóis e saíram da loja de doces o vento cortou-lhes a pele como facas ao deixarem o calor açucarado da dedos de mel a rua não estava muito movimentada as pessoas não paravam para conversar simplesmente andavam rápido para chegar ao seu destino as exceções eram dois homens um pouco à frente parados à porta do três vassouras um deles era muito alto e magro apertando os olhos para enxergar através dos óculos que a chuva lavava Harry reconheceu o empregado do outro pub de Hogsmaid o cabeça de javali quando Harry Rony e Hermione se aproximaram ele aconchegou a capa ao pescoço e se afastou deixando o homem mais alto atrapalhado com alguma coisa que carregava nos braços estavam a menos de meio metro quando Harry o reconheceu mundungo o bruxo atarracado de pernas arqueadas e cabelos ruivos longos e maltratados sobressaltou-se e deixou cair uma valese muito velha que se abriu soltando objetos que lembravam o conteúdo de uma vitrine de brechois ah lô Harry disse mundungo fletcher tentando assumir um ar de descontração pouco convincente bem não quero prender vocês e o bruxo se agachou para recolher o conteúdo da valise mostrando-se ansioso para sumir dali você está vendendo essas coisas perguntou Harry observando mundungo catar do chão uma variedade de objetos sujos ah bem preciso sobreviver disse o bruxo me dá isso Rony se abaixara para apanhar alguma coisa de prata calma aí disse ele lentamente acho que já vi isso muito obrigado agradeceu mundungo arrebatando a taça da mão de Rony e metendo-a na mala bem a gente se vê Harry agarrara mundungo pelo pescoço e prendera-o contra a parede do bar segurando-o firmemente com uma das mãos puxou a varinha Harry vinchou Hermione você tirou isso da casa de Cílios exclamou Harry cujo nariz quase encostava no nariz do bruxo aspirando um fedor de bebida e fumo curtido a taça tinha o brasão da família Black eu não que gaguejou mundungo que foi ficando gradualmente púrpura que foi que você fez voltou lá na noite em que ele morreu e limpou a casa rosnou Harry eu não me entregue isso Harry não faz isso esganiçou Sermione quando o rosto de mundungo começou a azular ouviu-se um estampido e Harry sentiu suas mãos voarem para longe do pescoço de mundungo o bruxo ofegando e cuspindo passou a mão na mala caída e em seguida crack desaparatou Harry xingou aos berros girando o corpo para ver onde for a mundungo volte aqui seu ladrão não adianta Harry Tonks se materializara do nada seus cabelos sem cor molhados de granizo a essa altura mundungo provavelmente já está em Londres não adianta gritar ele afanou as coisas de Sirius afanou entendo mas mesmo assim disse Tonks que parecia não ter se perturbado com a informação você devia sair do frio e ficou observando os cruzar a entrada do Três Vassouras no instante em que entrou Harry explodiu ele estava afanando as coisas de Sirius eu sei Harry mas por favor não grite as pessoas estão olhando sussurrou Hermione vai sentar eu apanho uma bebida para você Harry ainda espumava quando Hermione voltou à mesa alguns minutos depois trazendo três garrafas de cerveja amanteigada será que a ordem não pode controlar o mundungo? Harry perguntou aos outros dois num sussurro enfurecido não podem ao menos impedi-lo de roubar tudo que não está pregado quando ele está na sede psiu exclamou Hermione desesperada virando-se para os lados a ver se ninguém os escutava havia uns bruxos sentados perto que observavam Harry com grande interesse Isabina estava encostada em uma coluna à toa à pequena distância Harry eu também me zangaria sei que são as suas coisas que ele está roubando Harry engasgou com a cerveja momentaneamente esquecera que era dono da casa doze do largo Grimauld é são as minhas coisas não admira que ele não tenha gostado de me ver bem vou contar ao Dumbledore o que está acontecendo ele é o único que mete medo em mundungo boa ideia sussurrou Hermione visivelmente satisfeita que Harry estivesse se acalmando Rony que é que você está olhando tanto nada respondeu Rony desviando depressa o olhar do balcão do bar mas Harry sabia que ele estava tentando atrair a atenção de madame Rosmerta a sedutora e curvilínea dona do Três Vassouras por quem tinha uma queda havia muito tempo presumo que nada esteja lá nos fundos apanhando mais uísque de fogo ironizou Hermione Rony fingiu não ouvir a alfinetada e continuou a beber sua cerveja em um silêncio que ele evidentemente considerou digno Harry ficou se lembrando de Sirius e de como o padrinho detestava aquelas taças de prata Hermione tamborilava na mesa seus olhos correndo de Rony para o bar no instante em que Harry tomou os últimos goles de sua cerveja a amiga disse então vamos encerrar o dia e voltar para a escola os outros dois concordaram não tinha sido um passeio divertido e quanto mais se demoravam pior ficava o tempo mas uma vez eles se enrolaram bem nas capas ajeitaram os cachecóis calçaram as luvas saíram do bar em seguida a Katia Bell e uma amiga e tornaram a subir a rua principal os pensamentos de Harry se desviaram para Gina enquanto avançavam pela estrada de Hogwarts em meio a lama congelada com certeza não tinham encontrado a garota concluiu Harry porque ela e Dino deviam estar aconchegados no salão de chá de Madame e Pudefoot aquele refúgio de casais felizes de cara amarrada ele baixou a cabeça para enfrentar o torvelinho de granizo e continuou andando levou algum tempo para perceber que as vozes de Katia Bell e sua amiga que o venço trazia até ele tinham se tornado mais altas e esganiçadas Harry apertou os olhos para ver melhor seus vultos indistintos as duas discutiam a respeito de alguma coisa que Katia segurava na mão não era sua conta Liane Harry ouviu Katia dizer eles contornaram a curva da estrada o granizo caia denso e rápido invassando os óculos de Harry no instante em que ele ergueu a mão enlovada para limpá-los Liane tentou agarrar o pacote que Katia levava esta resistiu e o pacote caiu no chão na mesma hora a garota se ergueu no ar não como Rony fizera suspenso comicamente pelo tornozelo mas graciosamente com os braços estendidos como se fosse voar contudo havia alguma coisa errada alguma coisa esquisita o vento forte fazia seus cabelos chicotearem mas seus olhos estavam fechados e o rosto vidrado Harry, Rony, Hermione e Liane pararam instantaneamente para observar então a quase dois metros do chão Katia soltou um grito pavoroso seus olhos estavam arregalados e o que quer que ela estivesse vendo ou sentindo causou-lhe visivelmente uma terrível angústia ela gritava sem parar Liane começou a gritar também e agarrou Katia pelos tornozelos tentando puxá-la para o chão Harry, Rony e Hermione correram para ajudar mas na hora em que a agarraram pelas pernas a garota desabou em cima deles Harry e Rony conseguiram apará-la mas ela se contorcia de tal modo que mal conseguiam contê-la por isso deitaram-la no chão onde ela ficou se debatendo e gritando aparentemente incapaz de reconhecê-los Harry olhou para os lados a paisagem parecia deserta fiquem aí gritou para que ouvissem naquela ventania vou buscar ajuda ele começou a correr em direção à escola nunca vira ninguém agir como Katia e não conseguia imaginar o que podia ter desencadeado aquilo arremessou-se por uma curva da estrada e colidiu com um obstáculo que parecia um enorme urso apoiado nas pernas traseiras Hagrid ofegou desvencilhando-se da cerca viva em que caíra Harry exclamou Hagrid cujas sobrancelhas e barba estavam duras de granizo trajava seu espesso casacão de pele de castor acabei de visitar o golpe está progredindo tanto que vocês não Hagrid tem uma garota passando mal atrás ou enfeitiçada ou sei lá que? perguntou Hagrid curvando-se para ouvir o que Harry estava dizendo naquela ventaninha enfurecida alguém foi enfeitiçado berrou Harry enfeitiçado? quem foi enfeitiçado? não foi o Rony a Hermione não, não foram eles a Katia Bell por aqui juntos eles voltaram correndo pela estrada sem demora encontraram um grupinho de pessoas em volta da garota que continuava a se contorcer e a gritar no chão Rony, Hermione e Liane tentaram acalmá-la para trás gritou Hagrid me deixem ver a garota aconteceu alguma coisa com ela solução Liane não sei o que Hagrid olhou para Katia por um segundo então sem dizer uma palavra abaixou-se apanhou-a nos braços e correu em direção ao castelo segundo depois os gritos lancinantes de Katia morriam ao longe e eles ouviam apenas o rugido do vento Hermione correu para a amiga de Katia em prantos e abraçou a garota pelos ombros você é Liane não é? a garota confirmou aconteceu de repente ou foi quando aquele embrulho rasgou solução Liane apontando para o embrulho de papel pardo agora empapado no chão se abrida revelando um brilho esverdeado Rony se abaixou com a mão estendida mas Harry agarrou-o pelo braço e puxou-o para trás não mexe nisso ele se agachou pelo rasgão via-se um requintado colar de opalas já via-se colar antes disse Harry olhando-o com atenção esteve exposto na burguinha e burques há séculos estava escrito na etiqueta que era amaldiçoado Katia deve ser tocado nele ele olhou para Liane que começara a tremer descontroladamente como foi que Katia arranjou isso? bem era por isso que estávamos discutindo explicou Liane ela voltou do banheiro do Três Vassouras trazendo colar disse que era uma surpresa para alguém em Hogwarts que precisava entregar estava muito esquisita quando falou isso ah não ah não aposto que como ela foi amaldiçoada com a Imperius e eu nem percebi Liane foi sacudida por novos soluços Hermione deu palmadinha gentil em seu ombro ela não contou quem tinha lhe dado o embrulho Liane não ela não quis me contar e eu disse que estava sendo burra que não levasse aquilo para a escola mas ela não quis me escutar então tentei tirar o embrulho da mão dela e Liane soltou um grito de desespero é melhor irmos para a escola disse Hermione ainda abraçando Liane poderemos saber como ele está vamos Harry hesitou um instante então puxando o cachecol que protegia seu rosto ignorando a exclamação de Rony cobriu cuidadosamente o colar e apanhou precisaremos mostrar isso a madame para um freio enquanto seguiam Hermione e Liane para a estrada Harry pensava freneticamente tinham acabado de penetrar os terrenos da escola quando ele falou incapaz de calar seus pensamentos por mais tempo Malfoy conhece esse colar estava em um estojo na Borgen e Burks há quatro anos vi Malfoy dando uma boa olhada no colar enquanto eu estava escondido dele e do pai era isso que ele estava comprando naquele dia em que seguimos ele se lembrou do colar e voltou para buscá-lo não sei Harry disse Rony hesitante um monte de gente vai a Borgen e Burks e aquela garota não disse que Katia pegou o colar no banheiro ela disse que Katia voltou do banheiro trazendo o colar e que não significava necessariamente que tenha apanhado o embrulho lá Mcgonagall alertou os Rony Harry levantou a cabeça de fato a professora vinha ao seu encontro descendo ligeiro os degraus de pedra da entrada em um redemonio de granizo Hagrid disse que vocês quatro viram o que aconteceu com a Katia Bell já para a minha sala por favor que é isso que você está levando Potter é a coisa que ela segurou santo Deus exclamou a professora parecendo alarmar ao tomar o colar de Harry não não Filch eles estão comigo acrescentou rapidamente ao ver o selador atravessar pressuroso o saguão de entrada empunhando o seu sensor de segredos leve esticolado ao professor Snape agora mas tenha cuidado para não tocá-lo deixe ele embrulhado no cachecol Harry e os outros acompanharam a professora sua sala no primeiro andar as janelas respingadas de cristais de gelo sacudiam ruidosamente em suas molduras e a sala estava gélida apesar do fogo que crepitava na lareira McGonagall fechou a porta e contornou a escrivaninha para ficar de frente para Harry Rony Hermione e a sua loçante Eliane então disse com respidez que aconteceu vacilante fazendo muitas pausas nas quais tentava controlar o choro Eliane contou à professora que Katia tinha ido ao banheiro no Três Vassouras e voltara trazendo o embrulho sem identificação que a amiga parecera meio esquisita e que tinham discutido sobre a sensatez de aceitar entregar objetos desconhecidos que a discussão culminara em uma luta em que o embrulho se rasgou nessa altura Eliane estava tão emocionada que não foi possível arrancar mais nenhuma palavra dela muito bem disse a professora McGonagall quase bondosamente suba a lo hospitalar por favor Eliane e peça a madame para um freio para lhe dar alguma coisa para o choque quando a garota se retirou a professora McGonagall voltou sua atenção para Harry Rony e Hermione o que aconteceu quando Katia tocou o colar ela subiu no ar respondeu Harry antes que os outros dois pudessem falar e então começou a berrar e perdeu os sentidos professora posso ouvir o professor Dumbledore por favor o diretor está ausente até segunda-feira Potter informou ela aparecendo surpresa fora repetiu ele com raiva é Potter fora enfatizou a professora com sarcasmo mas qualquer coisa que você tenha a dizer sobre este horrível incidente certamente poderá ser dito a mim por uma fração de segundo Harry hesitou a professora McGonagall não inspirava confidências embora Dumbledore fosse sob muitos aspectos assustador parecia menos inclinado a desprezar uma teoria por mais mirabolante que fosse mas era uma questão de vida ou morte e não era hora de se preocupar que rissem dele acho que Draco Malfoy deu aquele colar a Kátia professora a um lado dele Rony coçou o nariz visivelmente constrangido do outro Hermione arrastou os pés como se quisesse dar distância entre Hélia e Harry é uma acusação muito séria Potter disse a professora McGonagall depois de uma pausa escandalizada você tem alguma prova? não mas e ele contou que seguir a Malfoy a Borgen e Burks escutar a conversa entre o garoto e Borgen quando terminou de falar a professora McGonagall parecia estar ligeiramente confusa Malfoy levou alguma coisa para consertar na Borgen e Burks não professora ele queria que Borgen o ensinasse a consertar alguma coisa que não tinha levado com ele mas isso não é importante o fato é que ele comprou alguma coisa naquela hora e acho que foi o colar você viu Malfoy sair da loja com um brulho igual não professora ele mandou Borgen guardar a compra na loja mas Harry interrompeu Hermione Borgen perguntou se queria levar com ele e Malfoy disse que não porque não queria tocar no colar é óbvio contrapôs Harry aborrecido o que Malfoy realmente disse foi como é que eu ficaria carregando isso pela rua contou Hermione bem ele iria parecer meio retardado levando um colar interpôs Rony ah Rony disse Hermione com desespero o colar estaria embrulhado para ele não precisar tocar e seria fácil esconder embaixo da capa um embrulho como esse e ninguém veria nada acho que o que ele deixou reservado na Borgen e Burks era um barulhento ou então alguma coisa volumosa alguma coisa que Malfoy sabia que chamaria atenção se saísse carregando pela rua e seja como for continuou Hermione alteando a voz para impedir que Harry a interrompesse eu perguntei ao Borgen sobre o colar não se lembra quando entrei para tentar descobrir o que Malfoy tinha pedido para reservar e o vi e Borgen só me disse quanto custava não falou que já estava vendido nem nada ora você foi muito óbvia ele percebeu qual era sua jogada em cinco segundos claro que não ia lhe dizer mas Malfoy poderia ter mandado buscar uma vez que já chega disse a professora McGonagall quando Hermione abriu a boca para retorquir furiosa Potter eu agradeço ter me contado isso mas não podemos acusar Malfoy simplesmente porque ele visitou a loja onde o colar poderia ser comprado isto provavelmente se aplicaria a centenas de pessoas foi o que eu falei murmurou Rony e seja como for este ano implantamos medidas de segurança rigorosas na escola não creio que o colar pudesse ter entrado sem o nosso conhecimento mas e além disso disse a professora McGonagall com um ar inabalável o senhor Malfoy não esteve em Hogsmeade hoje Harry olhou a boca aberta e menos seguro como é que a senhora sabe professora porque ele estava cumprindo uma detenção comigo é a segunda vez seguida que não termino os deveres de casa portanto obrigada por ter me contado suas suspeitas Potter concluiu passando decidida pelos três mas preciso ir a ala hospitalar me informar sobre Katia Bell bom dia para todos ela segurou aberta a porta da sala os garotos não tiveram escolha se não sair calados Harry ficou zangado com os outros dois por se aliarem a McGonagall no entanto sentiu-se compelido ao entrar na conversa quando começaram a discutir o que acontecera então é quem vocês acham que Katia tinha de entregar o colar perguntou Rony enquanto subiam as escadas para a sala comunal só Deus sabe exclamou Hermione mas quem quer que tenha sido escapou por pouco ninguém poderia ter aberto aquele embrulho sem tocar nele há um monte de gente disse Harry Dumbledore os comensais da morte teriam adorado se livrar dele deve ser um dos seus alvos preferidos ou o Slughorn Dumbledore acha que Voldemort realmente o queria e os comensais não devem ter ficado satisfeitos quando ele se aliou a Dumbledore ou ou você lembrou Hermione perturbando-se não podia ter sido ou na estrada Katia simplesmente se viraria e o entregaria a mim não é eu estava atrás dela o tempo todo desde que saímos do Três Vassouras faria muito mais sentido entregar o embrulho fora da escola já que o Filch estaria revistando todo mundo que entra e sai porque será que um Malfoy a mandou levar o embrulho para o castelo Harry Malfoy não esteve em Hogsmeade lembrou Hermione dessa vez batendo o pé de frustração então deve ter usado um cúmplice Crabble ou Goyle ou pensando bem até outro comensal da morte deve ter um montão de companheiros melhores que Crabble ou Goyle agora que se alistou Rony e Hermione trocaram olhares que diziam claramente não adianta discutir com ele só para a coroação disse Hermione com firmeza ao chegarem a mulher gorda o retrato girou admitindo-os à sala comunal estava repleta e cheirava roupas úmidas muitas pessoas pareciam ter regressado a Hoguart cedo por causa do mau tempo mas não havia burburinho de medo nem de especulação obviamente a notícia do que acontecer a Cátia ainda não tinha se espalhado mas quando a gente para e pensa não foi um ataque muito inteligente comentou Rony arrancando com desplicência um calouro de uma das confortáveis poltronas junto à lareira para poder se sentar o feitiço nem chegou ao castelo não é o que a gente poderia chamar de infalível tem razão concordou em Mione empurrando Rony para fora da poltrona e tornando-se a oferecê-la ao calouro não foi muito bem pensado e desde quando Malfoy um dos grandes pensadores do mundo perguntou Harry nem Rony nem em Mione lhe responderam fim do cd 12 cd 13 capítulo 13 Riddle o enigma Katia foi removida no dia seguinte para o hospital St. Mungus para doenças e acidentes mágicos a altura em que já havia se espalhado por toda a escola a notícia do feitiço que a atingira embora os detalhes fossem confusos e ninguém exceto Harry Rony Hermione e Liane parecesse saber que Katia não for o alvo visado ah e naturalmente Malfoy sabe disse Harry a Rony e Hermione que continuaram sua nova política de fingir surdez sempre que o amigo mencionava a sua teoria de que Malfoy era um comensal da morte Harry se perguntava se Dumbledore voltaria de onde quer que estivesse em tempo para a aula de segunda-feira à noite mas não tendo recebido notícia em contrário apresentou-se à porta do escritório às oito horas bateu e Dumbledore mandou-o entrar ali estava o diretor com um ar anormalmente cansado sua mão estava mais escura e queimada que nunca mas ele sorriu quando convidou Harry a sentar a penseira encontrava-se mais uma vez em cima da mesa projetando reflexos prateados no teto você andou muito ocupado enquanto estive fora disse Dumbledore creio que presenciou o acidente com Katia presenciei senhor como vai ela ainda bem mal embora tenha tido sorte parece que roçou no colar apenas uma parte ínfima da pele havia um buraco em sua luva se tivesse usado ou se tivesse segurado o colar com a mão desprotegida teria morrido talvez instantaneamente por sorte o professor Snape pôde tomar providências para impedir que o feitiço se espalhasse por que ele? perguntou Harry imediatamente por que não o madame Pomfrey? impertinente disse uma voz branda que vinha de um dos retratos na parede Phineus Nigelus Black bisavô de Sirius ergueu a cabeça dos braços onde parecia estar dormindo no meu tempo eu não teria permitido a um aluno questionar o funcionamento de Hogwarts muito obrigado Phineus replicou Dumbledore acalmando-o o professor Snape conhece muito mais sobre as artes das trevas do que madame Pomfrey Harry em todo caso a equipe do hospital St. Mungus está me enviando um boletim de hora em hora e tenho esperança de que com o tempo Katia irá se recuperar plenamente onde é que o senhor esteve este fim de semana senhor? perguntou Harry desprezando uma forte sensação de que estava abusando e que pelo visto era partilhada por Phineus Nigelus que a subiu baixinho eu preferia não revelar neste momento respondeu Dumbledore mas lhe contarei no devido tempo contará? admirou-se Harry espero que sim disse o diretor tirando de dentro das vestes um novo frasco de lembranças prateadas e desarrolhando-o com um toque de varinha senhor começou Harry hesitante encontrei Mundungo em Hogsmeade ah sim já estou ciente de que Mundungo andou tratando sua herança com dedos leves e pouco respeito disse Dumbledore enrugando ligeiramente a testa ele se escondeu depois que você o abordou à porta do Três Vassouras creio que está com medo de me enfrentar mas fique tranquilo que ele não vai mais tirar o que pertenceu a Sirius aquele mestiço velho e sarnento anda roubando objetos da família Black perguntou Fineus indignado e saiu silenciosamente da moldura sem dúvida para visitar o seu quadro no número 12 do Largo Grimald professor recomeçou Harry depois de uma breve pausa a professora McGonagall lhe contou o que falei depois que a Cátia foi enfeitiçada sobre Draco Malfoy ela me contou suas suspeitas e o senhor? tomarei as medidas adequadas para investigar qualquer um que possa ter participado do acidente com Cátia mas o que me interessa agora Harry é a nossa aula Harry não gostou muito da resposta essas aulas eram tão importantes então porque tinha havido um intervalo tão grande entre a primeira e a segunda contudo não falou mais em Draco Malfoy e ficou observando o Dumbledore despejar lembranças frescas na penceira e começar a girar a bacia de pedra nas mãos longas você certamente se lembra de que deixamos a história dos primeiros tempos de Lord Voldemort no ponto em que o trouxa bonitão Tom Hiddle abandonou a esposa bruxa Merup e retornou à casa da família em Little Hangleton Merup foi abandonada sozinha em Londres esperando o filho que um dia se tornaria Lord Voldemort como sabe que ela estava em Londres senhor? pelo testemunho de um tal Carat Burke que por uma estranha coincidência ajudou a fundar a mesmíssima loja de onde veio o colar de que acabamos de falar Dumbledore girou o conteúdo da penceira como o Harry já o vira fazer antes como um garimpeiro peneirando a procura de ouro do redemoinho prateado emergiu um velhinho que girou lentamente na penceira prateado como um fantasma porém muito mais sólido com uma cabeleira que encobria totalmente os seus olhos sim adquirimos o medalhão em circunstâncias curiosas foi trazido por uma jovem bruxa pouco antes do natal ah há muitos anos ela disse que precisava urgentemente de ouro o que era visível bonita e coberta de trapos em adiantado estado de gravidez entende disse ainda que o medalhão tinha pertencido à família Slytherin bem sempre ouvimos esse tipo de história ah isto pertenceu a Merlin era o seu buro de chá favorito e quando eu ia examinar tinha realmente o cinete dele mas alguns feitiços simples bastavam para me revelar a verdade é claro que aquela circunstância tornava o medalhão quase inestimável a moça não parecia ter ideia do seu valor ficou feliz em receber dez galeões pelo objeto a melhor pechincha que já fizemos Dumbledore deu a pensar uma sacudida mais vigorosa e Karatakuburk foi reabsorvido pela massa espiralante de memórias de onde saíra ele deu a bruxa apenas dez galeões comentou Harry indignado Karatakuburk não ficou famoso por sua generosidade sabemos então que próximo ao fim da gravidez Merup estava sozinha em Londres precisando desesperadamente de ouro desesperado o bastante para vender seu único bem com valor o medalhão que era uma preciosa herança da família mas ela podia usar a magia escamou Harry impaciente podia arranjar comida e tudo o que precisasse usando a magia não podia? é talvez pudesse mas acredito e novamente estou imaginando embora seja quase uma certeza que quando foi abandonada pelo marido Merup parou de recorrer a magia acho que não quis mais ser bruxa claro que também é possível que o seu amor não correspondido e o consequente desespero tenham minado seus poderes isso pode acontecer de qualquer modo e você está prestes a ver Merup se recusou a empunhar a varinha até mesmo para salvar a própria vida não quis viver nem para o filho Dumbledore ergueu as sobrancelhas será possível que você esteja sentindo pena de Lord Voldemort não apressou-se Harry a negar mas ela teve escolha não é? não foi como a minha mãe sua mãe também teve escolha disse Dumbledore gentilmente Merup e Riddle preferiu morrer apesar do filho que precisava dela mas não a julgue com tanta severidade Harry ela estava enfraquecida pelo longo sofrimento e nunca teve a coragem de sua mãe e agora se você ficar de pé aonde vamos? perguntou Harry quando Dumbledore se juntou a ele da escrivaninha desta vez vamos entrar na minha memória penso que lhe parecerá ao mesmo tempo rica em detalhes e satisfatoriamente exata primeiro você Harry se inclinou para a penceira seu rosto cortou a fresca superfície das lembranças e ele se viu mais uma vez caindo pela escuridão segundos depois seus pés bateram no chão firme e ele abriu os olhos e viu que estavam parados em uma antiga e movimentada rua de Londres aquele sou eu disse Dumbledore animado apontando para um vulto que atravessava a rua à frente de uma carroça de leite puxada por um cavalo a barba e os cabelos longos do jovem alvo Dumbledore eram a caju ao chegar ao lado oposto da rua seguiu pela calçada atraindo muitos olhares curiosos por causa do vistoso terno de veludo cor de ameixa que estava usando belo terno senhor comentou Harry sem conseguir se conter mas Dumbledore simplesmente riu e os dois foram acompanhando o seu eu mais jovem a curta distância até um pátio vazio de fronte a um prédio quadrado e sinistro cercado por altas grades ele subiu uma pequena escada que levava a porta de entrada e bateu uma vez passado o momento a porta foi aberta por uma moça desleixada de avental boa tarde tenho hora marcada com uma senhora Cole que acredito ser a governanta daqui ah exclamou a moça de ar espantado registrando a excêntrica aparência de Dumbledore hum um momentinho senhora Cole berrou por cima do ombro Harry ouviu uma voz distante gritando alguma coisa em resposta a moça tornou a falar com Dumbledore entre ela está vindo Dumbledore entrou por um corredor azul e leixado de preto e branco o lugar era pobre mas imaculadamente limpo Harry e o velho Dumbledore o seguiram antes que a porta se fechasse às suas costas uma mulher muito magra e aflita veio caminhando depressa em sua direção tinha um rosto bem delineado que parecia mais ansioso do que mal e enquanto ia ao encontro de Dumbledore falava por cima do ombro com a outra ajudante de avental e leve o iodo para Marta lá em cima Carlinhos Stubbs andou descascando os perebas outra vez e Eric Whaley está esvaindo nos lençóis e ainda por cima com catapora comentou sem se dirigir a ninguém em particular então o seu olhar recaiu em Dumbledore e ela parou instantaneamente admirada como se uma girafa tivesse acabado de cruzar a entrada da casa boa tarde disse Dumbledore estendendo a mão a senhora Cole simplesmente boquiabriu-se meu nome é Alvo Dumbledore enviei uma carta pedindo para marcar uma hora e a senhora gentilmente me convidou para vir aqui hoje a senhora piscou os olhos com um jeito de quem procurava decidir se Dumbledore não seria uma alucinação ela disse com voz fraquinha ah sim bem bem então é melhor vir a minha sala é ela conduziu Dumbledore a uma salinha que aparentemente se dividia em sala e escritório era tão pobre quanto o Raul e a mobília era velha e desaparelhada a senhora convidou então Dumbledore a sentar em uma cadeira bamba e se acomodou a escrivaninha atravancada observando-o nervosamente estou aqui conforme disse minha carta para discutir sobre o menino Tom Hiddle e as providências para o seu futuro começou Dumbledore o senhor é da família? perguntou a senhora Cole não sou professor vim oferecer a Tom uma vaga em minha escola e que escola é essa? chama-se Hogwarts e por que se interessou por Tom? acreditamos que tenha qualidades que procuramos o senhor quer dizer que ele ganhou uma bolsa? como pode ter ganhado? nunca pedimos uma bolsa para ele bem o nome dele está inscrito em nossa escola desde que nasceu quem o inscreveu? bem o nome dele está inscrito em nossa escola desde que nasceu quem o inscreveu? os pais? não havia dúvidas de que a senhora Cole era uma mulher inconvenientemente astuta e pelo visto Dumbledore teve a mesma opinião porque Harry ouviu tirar discretamente a varinha do bolso do terno de veludo ao mesmo tempo que apanhava uma folha de papel em branco da escrivaninha da senhora Cole veja disse Dumbledore fazendo um aceno com a varinha e passando o papel à senhora acho que isto esclarecerá tudo os olhos da senhora Cole saíram de foco e tornaram a entrar enquanto examinava atenta a folha do papel por um momento parece-lhe perfeitamente em ordem disse calma devolvendo o papel então seu olhar recaiu sobre uma garrafa de gin e dois copos que com certeza não estavam ali alguns segundos antes ah o senhor aceita um cálice de gin perguntou a mulher então elegante muito obrigado aceitou Dumbledore sorridente logo se tornou claro que a senhora Cole não era nenhuma principiante quando se tratava de beber gin servindo para ambos uma generosa dose ela bebeu seu cálice de um gole estalando os lábios sem constrangimento sorriu para Dumbledore pela primeira vez e ele não hesitou em aproveitar a vantagem eu estava imaginando se a senhora não poderia me contar alguma coisa da história de Tom Riddle creio que ele nasceu aqui no orfanato não? certo confirmou a senhora Cole servindo-se de banjim lembro muito claramente porque estava começando a trabalhar aqui era véspera de ano novo fazia muito frio levava sabe uma noite tempestuosa e essa moça que não era muito mais velha do que eu chegou com dificuldades à nossa porta bem ela não foi a primeira nós a acolhemos e ela teve bebê em menos de uma hora e na hora seguinte morreu a senhora Cole acenou a cabeça solenemente e tomou mais um gole de gin ela disse alguma coisa antes de morrer? perguntou Dumbledore alguma coisa sobre o pai do garoto por exemplo? por acaso disse confirmou a senhora Cole que parecia estar se divertindo com o gin na mão e uma plateia ansiosa para ouvir sua história lembro que ela me disse espero que ele pareça com o pai e não vou mentir a moça tinha razão em desejar isso porque ela não era nenhuma beleza então me falou que o bebê deveria receber o nome de Tom em homenagem ao pai e Sérvolo em homenagem ao pai dela é eu sei é um nome engraçado não é? ficamos imaginando que tivesse vindo de um circo e ela disse que o sobrenome do garoto era Riddle e sem dizer mais nada morreu pouco depois bem demos ao bebê o nome que a mãe tinha pedido parecia tão importante para a coitada mas nunca nenhum Tom nem Sérvolo nem Riddle veio procurar a criança nem família nenhuma apareceu então ele ficou no orfanato e está aqui desde aquela época a Sérvolo serviu-se quase sem se dar conta de mais uma saudável dose de gin duas manchas rosadas apareceram nas maçãs do seu rosto então ela continuou é um garoto engraçado sei disse Dão Moldor achei que fosse foi um bebê engraçado também quase nunca chorava sabe depois quando foi crescendo ficou esquisito esquisito como perguntou Dão Moldor gentilmente bem ele mas a Sra. Cole se calou e não havia nada confuso ou vago no olhar inquisitivo que lançou a Dão Moldor por cima do cálice de gin o senhor diz que ele tem vaga garantida em sua escola certamente e nada que eu disser pode mudar isso nada o senhor o levará seja qual for a informação que eu lhe dê seja qual for a informação respondeu Dão Moldor solenemente a mulher encarou apertando os olhos como se decidisse se podia ou não confiar nele aparentemente achou que podia porque disse apressada ele mete medo às outras crianças a senhora quer dizer que ele as intimida acho que deve intimidar respondeu a Sra. Cole franzindo ligeiramente a testa mas é muito difícil pegá-lo em flagrante tem havido incidentes bem desagradáveis Dão Moldor não a pressionou embora Harry percebesse que estava interessado a mulher tomou mais um gole de gin e suas bochechas rosadas ficaram ainda mais rosadas o coelho de Calinhos estubes bem Tom disse que não fez nada e não vejo como poderia ter feito mas o bicho não se enforcou nas traves do teto sozinho não é? eu diria que não concordou Dão Moldor em voz baixa mas o diabo saber como foi que ele subiu lá no alto para fazer isso o que sei que Tom e Calinhos tinham discutido no dia anterior e então a Sra. Cole tomou mais... mas o diabo saber como foi que ele subiu lá no alto para fazer isso o que eu sei é que Tom e Calinhos tinham discutido no dia anterior e então a Sra. Cole tomou mais um gole que desta vez escorreu um pouco pelo seu queixo no passeio do verão saímos com eles sabe uma vez por ano vamos ao campo ou à praia bem a Mara Benson e Dennis Bishop nunca tiveram muita certeza e só o que conseguimos extrair deles foi que tinham ido a uma caverna com Tom Riddle ele jurou que só foram explorar o lugar mas alguma coisa aconteceu lá dentro tenho certeza e bem tem acontecido muitas coisas engraçadas ela tornou a encarar Dumbledore e embora seu rosto estivesse corado o olhar era firme acho que muito pouca gente vai lamentar ver este garoto pelas costas estou certo de que a senhora compreende que não vamos manter-o na escola o ano inteiro não? lembrou Dumbledore ele terá de voltar aqui para no mínimo bom a cada verão ah bem isso é menos ruim do que levar uma pancada no nariz com um ferro enferrujado respondeu a mulher com um leve soluço ela se levantou e Harry ficou impressionado de ver que estava bem firme embora dois terços do Jim tivessem desaparecido presumo que o senhor gostaria de ver o garoto não? muito disse Dumbledore se erguendo a senhora Cole saiu com o diretor da escola subiu uma escada de pedra dando ordens e chamando a atenção dos seus auxiliares e das crianças que passavam todos os órfãos Harry notou usavam o mesmo tipo de bata cinzenta pareciam razoavelmente bem cuidados mas não havia como negar que era um lugar sinistro para educar uma criança é aqui anunciou a senhora Cole ao virarem no segundo patamar e pararem a primeira porta de um comprido corredor ela bateu duas vezes e entrou Tom tenho uma visita para você este é o senhor Dumbledore desculpe Dunderbore ele veio lhe dizer bem vou deixar vou deixar que ele mesmo diga Harry e os dois Dumbledore entraram no quarto e a senhora Cole fechou a porta era um pequeno cômodo vazio exceto por um guarda-roupa velho e uma cama de ferro um garoto estava sentado em cima dos cobertores cinzentos as pernas esticadas à frente e segurando um livro não havia traços dos gaunt no rosto de Tom Riddle Merope realizar o seu último desejo ele era uma miniatura do pai bonitão alto para os seus onze anos pálido e de cabelos escuros seus olhos se estreitaram ligeiramente ao registrar a excêntrica aparência de Dumbledore houve um momento de silêncio como vai Tom? perguntou Dumbledore adiantando-se estendendo a mão o garoto hesitou aceitou a mão e se cumprimentaram Dumbledore puxou uma cadeira de madeira para junto de Riddle fazendo-os parecer um paciente a sua visita em um hospital sou o professor Dumbledore professor? repetiu Riddle mostrou-se preocupado é como um doutor? por que está aqui? ela trouxe o senhor para me examinar? o garoto apontava para a porta pela qual a senhora Cole acabara de sair não, não respondeu Dumbledore sorrindo não acredito no senhor ela quer que me examine não é? fale a verdade o garoto disse as três últimas palavras com uma força tão altissonante que era quase assustadora era uma ordem e pelo jeito ele já adera muitas vezes antes seus olhos tinham se esbugalhado e fixavam sérios Dumbledore cuja única reação foi continuar sorrindo agradavelmente decorridos alguns segundos Riddle parou de encarar o professor embora parecesse ainda mais desconfiado quem é o senhor? eu já lhes disse meu nome é Dumbledore e trabalho em uma escola chamada Hogwarts vindo oferecer uma vaga em minha escola sua nova escola se quiser ir a reação de Riddle ao ouvir isso foi surpreendente ele pulou da cama e se afastou de Dumbledore furioso o senhor não me engana o hospício é de lá que o senhor é não é? professor claro pois eu não vou entende? aquela gata velha que deveria estar no hospício nunca fiz nada a Amadinha nem ao Dennis Bishop e o senhor pode perguntar eles dirão ao senhor eu não sou do hospício replicou Dumbledore pacientemente sou professor e se você se sentar e se acalmar posso lhe falar sobre Hogwarts é claro que se você preferir não ir ninguém irá forçá-lo gostaria de ver alguém tentar desdenhou Riddle Hogwarts continuou Dumbledore como se não tivesse ouvido as últimas palavras do garoto é uma escola para pessoas com talentos especiais eu não sou louco sei que não é Hogwarts não é uma escola para loucos é uma escola de magia fez-se silêncio Riddle congelara seu rosto vazio de expressão mas o olhar correndo de um olho de Dumbledore para o outro olho de Dumbledore como se tentasse apanhar um deles mentindo magia repetiu num sussurro exato é é magia o que eu sei fazer o que é que você sabe fazer muita coisa sussurrou um rubor de excidação subiu do seu pescoço para as faces encovadas parecia febril sei fazer as coisas se mexerem sem tocar nelas sei fazer os bichos me obedecerem sem treinamento sei fazer coisas ruins acontecerem a quem me aborrece sei fazer as pessoas sentirem dor se eu quiser suas pernas tremiam ele se adiantou cambaleando e tornou a se sentar na cama olhando para as mãos a cabeça baixa como se rezasse eu sabia que era diferente murmurou para os seus dedos trêmulos sabia que era especial sempre soube que havia alguma coisa bem você estava certo disse Dumbledore que já não sorria mas observava Riddle com atenção você é um bruxo Riddle ergueu a cabeça seu rosto se transfigurou havia nele uma felicidade irreprimível mas por alguma razão isso não o tornava mais bonito pelo contrário suas feições finas pareciam mais brutas sua expressão quase bestial o senhor também é bruxo? sou prove replicou Riddle imediatamente no mesmo tom de comando que usara quando dissera falha verdade Dumbledore ergueu as sobrancelhas se como imagino você estiver aceitando a vaga em Hogwarts claro que estou então vai se dirigir a mim chamando-me de professor ou de senhor as feições de Riddle endureceram por um instante fugaz antes que ele respondesse em um tom irreconhecivelmente educado desculpe senhor eu quis dizer por favor professor pode me mostrar? Harry estava certo de que Dumbledore ia recusar que ia responder a Riddle que haveria muito tempo para demonstrações práticas em Hogwarts que naquele momento estavam em um prédio cheio de trouxas e portanto precisavam tomar cuidado para sua grande surpresa porém Dumbledore tirou a varinha do bolso interno do paletó apontou-a para o guarda-roupa velho a um canto e fez um aceno desplicente o guarda-roupa pegou fogo o garoto pulou da cama Harry não podia censurá-lo por o rar de choque e fúria todos os seus bens deviam estar ali dentro mas quando Riddle avançou para Dumbledore as chamas desapareceram deixando o guarda-roupa intacto Riddle olhou do móvel para Dumbledore então com uma expressão cobiçosa apontou para a varinha onde posso arranjar uma dessas tudo a seu tempo respondeu Dumbledore acho que tem alguma coisa querendo sair do seu guarda-roupa de fato ouvia-se alguma coisa chocalhando baixinho pela primeira vez Riddle pareceu amedrontado abra a porta ordenou Dumbledore Riddle hesitou mas atravessou o quarto e escancarou a porta do armário na prateleira mais alta acima de um trilho com umas poucas roupas uma caixinha sacudia e chocalhava como se tivesse ratinhos frenéticos tire-a daí disse Dumbledore Riddle apanhou a caixa trepidante pareceu nervoso tem alguma coisa nessa caixa que você não deveria ter perguntou Dumbledore Riddle lançou a Dumbledore um olhar demorado penetrante e astuto suponho que sim senhor disse finalmente com uma voz inexpressiva abra riddle tirou a tampa e virou o conteúdo em cima da cama sem olhar Harry que esperara alguma coisa mais excitante viu uma confusão de pequenos objetos comuns um ioiô um dedal de prata e uma gaita de boca oxidada uma vez fora da caixa eles pararam de tremer e mexer sobre os cobertores finos você os devolverá aos donos com suas desculpas disse Dumbledore calmamente tornando a guardar a varinha no paletó saberei se fez isso e alertou em Hogwarts não toleramos roubos Riddle não pareceu sequer remotamente envergonhado continuou a encarar Dumbledore com um olhar frio e avaliador por fim disse com uma voz monótona sim senhor em Hogwarts continuou Dumbledore ensinamos não apenas a usar a magia mas a controlá-la você tem usado seus poderes de certo sem saber de um modo que não é ensinado nem tolerado em nossa escola você não é o primeiro e nem será o último a deixar que a sua magia fuja ao seu controle mas é preciso que saiba que Hogwarts pode expulsar alunos e o Ministério da Magia porque existe um ministério castiga os que desrespeitam as leis ainda mais severamente todos os novos bruxos têm de aceitar que ao entrar em nosso mundo se submetem as nossas leis sim senhor repetiu o garoto era impossível saber o que ele estava pensando manteve o rosto impassível ao tornar a guardar os objetos roubados na caixa de papelão quando terminou virou-se para Dumbledore e disse com atrevimento não tenho dinheiro isso é facilmente irremediável disse Dumbledore tirando uma bolsa de couro do bolso há um fundo em Hogwarts para os que precisam de ajuda para comprar livros e vestes você talvez tenha de comprar alguns livros de feitiços e outras coisas de segunda mão mas onde se compram livros de feitiços interrompeu o Riddle que tinha apanhado apesar a bolsa de dinheiro sem agradecer e agora examinava um maciço galeão de ouro no beco diagonal trouxe a sua lista de livros e materiais escolares posso ajudá-lo a encontrar tudo o senhor vai me acompanhar perguntou o Riddle erguendo a cabeça certamente se você não preciso do senhor retrucou o Riddle estou acostumado a fazer tudo sozinho ando por toda Londres desacompanhado como se chega a esse beco diagonal senhor acrescentou ele ao surpreender o olhar de Dumbledore Harry achou que Dumbledore fosse insistir em acompanhar Riddle mas surpreendeu-se outra vez Dumbledore lhe entregou o envelope contendo a lista de materiais e depois de orientar o garoto exatamente como ir do orfanato ao caldeirão furado acrescentou você o verá embora à sua volta os trouxas você o verá embora à sua volta os trouxas as pessoas que não são bruxas não o vejam pergunte por Tom o Donald Bar é fácil lembrar porque tem o mesmo nome que você Riddle fez um movimento de irritação como se tentasse espantar uma mosca insistente você não gosta do nome Tom? tem muita gente com esse nome murmurou então como se não conseguisse se conter como se a pergunta escapasse de sua boca involuntariamente tem muita gente com esse nome murmurou então como se não conseguisse se conter como se a pergunta escapasse de sua boca involuntariamente meu pai era bruxa ele também se chamava Tom Riddle me disseram receio não saber dizer respondeu Dumbledore então gentil minha mãe não deve ter sido bruxa ou não teria morrido disse o garoto mais para si mesmo do que para Dumbledore deve ter sido ele muito bem depois de comprar o que preciso quando vou para essa tal Hogwarts todos os detalhes estão na segunda folha de pergaminho no seu envelope informou Dumbledore você embarcará na estação de Kings Cross no primeiro dia de setembro há também um bilhete de trem aí dentro Riddle assentiu Dumbledore se levantou e estendeu mais uma vez a mão segurando-a Riddle disse eu posso falar com as cobras o senhor entende descobri isso quando fui ao campo nos passeios elas me acham e sussurram para mim isso é normal nos bruxos Harry entendeu que ele evitara mencionar o mais estranho dos seus poderes até aquele momento com a intenção de impressionar não é normal respondeu Dumbledore após breve hesitação mas há ocorrências seu tom era desplicente mas os olhos estudaram curiosos o rosto de Riddle o homem e garoto se encararam por um momento então o aperto de mão se desfez Dumbledore estava à porta até mais Tom verei você em Hogwarts acho que já basta anunciou Dumbledore de cabelos brancos ao lado de Harry e segundos depois estavam voando mais uma vez imponderáveis pela escuridão antes de aterrissarem com firmeza no escritório atual sente-se disse Dumbledore descendo ao lado de Harry o garoto obedeceu sua mente ainda ocupada com o que acabara de presenciar ele acreditou muito mais depressa que eu quero dizer quando o senhor o informou de que era um bruxo disse Harry não acreditei em Hagrid a princípio quando ele me contou é Riddle estava absolutamente pronto para acreditar que era para usar as palavras dele especial o senhor sabia na época perguntou Harry se eu sabia que acabara de conhecer o bruxo das trevas mais perigoso de todos os tempos não eu não fazia ideia de que ele iria crescer e se tornar o que é mas fiquei certamente intrigado com ele voltei a Ruguats com a intenção de vigiá-lo coisa que de qualquer modo era minha obrigação uma vez que ele não tinha família nem amigos mas que já então eu sentia que devia fazer não somente por ele mas pelos outros seus poderes como você mesmo viu eram surpreendentemente bem desenvolvidos para um bruxo tão jovem e o que é mais curioso e ameaçador ele já havia descoberto que conseguia controlá-los até certo ponto e começou a usá-los de forma consciente e como você viu não eram as experiências aleatórias e como você viu não eram as experiências aleatórias típicas de um bruxo jovem ele já estava usando a magia contra outras pessoas para amedrontar castigar e dominar os episódios do coelho enforcado e do garoto e da garota atraídos para uma caverna foram muito sugestivos sei fazer as pessoas sentirem dor se quiser e ele era ofidioglota interpôs Harry é verdade um talento raro e supostamente ligado às artes das trevas embora como já sabemos também haja ofidioglotas entre os bruxos grandes e bons de fato sua capacidade para falar com as cobras me deixou tão preocupado quanto seus instintos óbvios para a crueldade o sigilo e a dominação o tempo está nos enganando outra vez comentou Dumbledore indicando o céu escuro fora das janelas mas antes de nos desperdirmos quero chamar sua atenção para certos detalhes da cena que acabamos de presenciar porque tem muita pertinência para os assuntos que iremos discutir nas suas próximas reuniões primeiro espero que tenha reparado na reação de Riddle quando mencionei que outra pessoa tinha o mesmo nome que ele Tom Harry confirmou ali ele mostrou seu desprezo por qualquer coisa que o ligasse a outra pessoa qualquer coisa que o tornasse comum já então ele queria ser diferente isolado famoso ele abandonou o nome próprio conforme você sabe poucos anos depois daquela conversa e criou a máscara de Lord Voldemort por trás da qual se esconde há tanto tempo confio que você também tenha notado que Tom Riddle já era muito autossuficiente cheio de segredos e aparentemente sem amigos não quis ajuda nem companhia para ir ao beco diagonal preferiu agir sozinho o Voldemort adulto é igual você ouvirá muitos comensais da morte dizerem que gozam de sua confiança que somente eles são íntimos e até que o compreendem estão iludidos Lord Voldemort nunca teve amigos e crio que jamais quis ter um e por último e espero que não esteja sonolento demais para prestar atenção ao que vou dizer o jovem Tom Riddle gostava de colecionar troféus você viu a caixa de objetos roubados que tinha escondido no quarto foram tirados das vítimas de sua intimidação souvenires de momentos de magia particularmente desagradáveis não se esqueça dessa mania de apropriação porque mais tarde ela será particularmente importante e agora está realmente na hora de ir dormir Harry se levantou ao atravessar o aposento o seu olhar recaiu sobre a mesinha sobre a qual estiveram o anel de Sérvulo Gaunt na aula anterior mas o anel não estava mais ali sim Harry indagou Dumbledore ao ver Harry parar de repente o anel desapareceu disse ele olhando a sua volta mas achei que talvez tivesse a gaita de boca ou outro objeto Dumbledore abriu um largo sorriso para ele mirando-o por cima dos oclinhos de meia lua muito sagaz Harry mas a gaita de boca era apenas uma gaita de boca e com essa nota enigmática ele assinou para Harry que entendeu que o diretor o dispensara Fim do CD 13 CD 14 Capítulo 14 Félix Felicis Herbologia foi a primeira aula de Harry na manhã seguinte no café da manhã não puderam comentar com Rony e Hermione a aula com Dumbledore com medo de ser ouvido mas foi contando enquanto caminhavam pela horta em direção às estufas a ventania violenta do fim de semana finalmente cessara a estranha névoa tinha voltado e gastaram mais tempo do que o habitual para encontrar a estufa certa uau que pensamento apavorante esse garoto você sabe quem disse Rony baixinho quando tomaram seus lugares ao redor de um dos tocos nodosos de arapucosos que faziam parte do programa do trimestre e começaram a calçar as luvas de proteção mas continuo a não entender porque Dumbledore está lhe mostrando tudo isso quero dizer é muito interessante e tudo mais mas para que serve não sei respondeu Harry encaixando um protetor de gengivas mas ele diz que é importantíssimo e vai me ajudar a sobreviver acho fascinante opinou Hermione séria faz todo sentido conhecer o que for sobre o Voldemort de que outro modo você vai descobrir os pontos fracos dele então como foi a última festinha de Slughorn perguntou Harry com voz pastosa por causa do protetor de gengivas ah foi até divertida respondeu Hermione colocando os óculos protetores quero dizer ele fala um pouco sobre os ex-alunos famosos e simplesmente barba em cima do McLaggen porque ele é bem relacionado mas nos serviu uma comida realmente gostosa e nos apresentou a Guga Jones Guga Jones admirou-se Rony arregalando os olhos por baixo dos óculos protetores a Guga Jones captando as arcas de Holy Heads a própria confirmou Hermione pessoalmente achei que era um pouco metida mas chega de conversa aí disse a professor Sprout em tom enérgico aproximando-se com ar severo vocês estão se atrasando todos já começaram e Neville já colheu a primeira faixa eles se viraram para olhar de fato lá estava Neville com os lábios ensanguentados e vários arranhões feios na bochecha mas apertando um objeto verde do tamanho aproximado de uma toranja que pulsava hostilmente certo professora já estamos começando disse Rony acrescentando baixinho quando ela se afastou devíamos ter usado o abafiato Harry não, não devíamos discordou Hermione na mesma hora parecendo como sempre aborrecidíssima só de pensar no príncipe mestiço nos seus feitiços ora, vamos é melhor nos apressarmos ela lançou aos outros dois um olhar preocupado os três tomaram fôlego e atacaram o toco nodoso a planta imediatamente ganhou vida galhos longos urticantes espinhosos saíram do toco e chicotearam o ar um deles se enganchou nos cabelos de Hermione e Rony o repeliu com uma tesoura de poda Harry conseguiu conter os dois galhos e prendê-los com um nó abriu-se um buraco no meio desses tentáculos Hermione enfiou o braço corajosamente no buraco que fechou como uma armadilha em torno do seu cotovelo Harry e Rony puxaram e torceram os galhos obrigando o buraco a reabrir e Hermione desvencilhou o braço trazendo entre os dedos uma vagem igualzinha de nevilha na mesma hora os galhos urticantes tornaram a se recolher e o toco nodoso se imobilizou parecendo um inocente pedaço de madeira seca sabe acho que não vou querer essa planta no jardim quando tiver a minha casa comentou Rony empurrando os óculos para a testa e enxugando o suor do rosto me passo uma tigela pediu Hermione segurando a vagem pulsante com o braço estendido foi o que Harry fez e ela largou a vagem dentro da vasilha com cara de nojo não seja supersensível esprema a vagem é melhor quando está fresca falou ao professor Sprout como eu ia dizendo Hermione retomou a conversa interrompida como se não tivessem sido atacados pelo toco de madeira Slugorne vai dar uma festa de natal Harry e dessa vez você não vai ter jeito de escapar porque ele me pediu para verificar as suas noites livres e vai marcar a festa numa noite em que você possa ir Harry gemeu nesse meio tempo Rony que estava em pé tentando abrir a vagem na tigela segurando-a com as suas mãos e apertando-a com toda a força disse aborrecido e essa é mais uma festa para os favoritos de Slugorne é só para o clube do Slug respondeu Hermione a vagem voou para longe dos dedos de Rony atingiu o vidro da estufa ricocheteou e foi bater na nuca da professora derrubando seu velho chapéu remendado Harry foi recuperar a vagem quando voltou Hermione estava dizendo olha aqui não fui eu que inventei o nome clube do Slug clube do Slug? repetiu Rony com um desprezo digno de Malfoy é patético ora eu espero que você se divirta na festa porque não experimenta namorar o McLagen aí o Slugorne pode proclamar vocês dois rei e rainha do clube ele nos deu permissão para levar convidados disse Hermione que por alguma razão que por alguma razão ficar escalate escaldante e eu ia convidar você mas se acha que é bobeira então nem vou me incomodar Harry de repente desejou que a vagem tivesse voado mais longe para não precisar ficar sentado ali com aqueles dois sem que percebessem ele agarrou a tigela com a vagem tentou abri-la da maneira mais barulhenta e enérgica que pôde pensar infelizmente continuou ouvindo cada palavra que eles diziam você ia me convidar? perguntou Rony em um tom completamente diferente ia respondeu Hermione zangada mas é óbvio que se você prefere que eu namore o McLagen houve uma pausa em que Harry continuou a bater na vagem resistente com uma colher de jardineiro não não prefiro retrucou Rony em voz muito baixa Harry errou o alvo e bateu na tigela quebrando-a reparo disse depressa empurrando os cacos com a varinha e a tigela se recompôs o barulho porém pareceu ter despertado Rony e Hermione para a presença de Harry a garota parecia embaraçada e começou a consultar o seu exemplar de árvores do mundo que se alimentam de carne para descobrir o modo correto de espremer as vagens de arapucosos Rony por sua vez parecia envergonhado mas ao mesmo tempo muito satisfeito consigo mesmo me dá isso Harry disse Hermione apressada diz aqui que precisamos furá-las com uma coisa fiada Harry passou-lhe a vagem e a tigela ele e Rony tornaram a baixar os óculos sobre os olhos e mergulharam mais uma vez no toco não é que estivesse realmente surpreso pensou Harry enquanto lutava com um galo espinhoso decidido a esganá-lo tinha uma intuição de que aquilo poderia acontecer mais cedo ou mais tarde mas não sabia como se sentia esse respeito ele e show agora estavam constrangidos demais para se olhar quanto mais para se falar e se Rony e Hermione começassem a sair juntos e depois acabassem o namoro será que a amizade dele sobreviveria Harry se lembrou das poucas semanas e que tinham deixado de se falar no terceiro ano não gostaram de ficar tentando reaproximar os dois mas e se não acabassem o namoro e se acabassem com o Gui e a Fleur e ficar em companhia dele se tornasse extremamente constrangedor e desse modo Harry fosse excluído para sempre peguei berrou Rony puxando uma segunda vagem do tronco na hora em que Hermione conseguia partir a primeira fazendo a tijela se encher de tubérculos que se torciam como vermes verdes claros o restante da aula passou sem que se mencionasse a festa de Slughorn embora nos dias seguintes Harry observasse seus dois amigos com mais atenção Rony e Hermione não pareciam diferentes exceto que se tratavam com mais gentileza do que o normal Harry presumiu que teria de esperar para ver o que aconteceria sob a influência da cerveja manteigada na penumbra da sala de Slughorn na noite da festa até lá porém ele tinha preocupações mais urgentes Katia Bell continuava no hospital St. Mungus sem perspectiva de alta o que significava que a promissora equipe da Grifinória que Harry andara treinando com tanto carinho desde setembro perderam o artilheiro ele adiava a substituição da garota na esperança de que ela voltasse mas a partida de abertura contra a Sonserina se aproximava e ele finalmente teve de admitir que a garota não voltaria em tempo de jogar Harry achava que não aguentaria outro teste geral com uma sensação de desânimo que não combinava com o quadribol ele encurralou Dino Thomas depois de uma aula de transfiguração a maior parte da turma já havia saído embora vários passarinhos amarelos pipilantes ainda voassem pela sala todos criações de Hermione ninguém mais conseguira conjurar coisa alguma além de uma pena você está interessado em jogar como artilheiro que? claro que estou exclamou Dino agitado por cima do ombro do garoto Harry viu Simas Finnegan enfiar violentamente os livros na mochila de mau humor uma das razões porque Harry teria preferido não convidar Dino para jogar é que sabia que Simas não ia gostar por outro lado precisava fazer o que era melhor para a equipe e Dino tinha voado melhor que Simas nos testes bem então você está na equipe disse Harry temos um treino hoje à noite às sete horas certo valeu valeu Harry caramba nem posso esperar para contar a Gina ele saiu correndo da sala deixando Harry e Simas sozinhos um momento de mal estar que não ficou melhor quando um dos passarinhos de Hermione sobrevoou os dois e deixou cair uma titica na cabeça de Simas Simas não foi o único descontente por Harry ter escolhido dois colegas da própria série para a equipe já tendo suportado falatórios muito piores em sua carreira escolar Harry não se sentiu particularmente incomodado mas ainda assim crescia a pressão para ganharem a partida contra a Sonserina dali a alguns dias se a Grifinória ganhasse Harry sabia que a casa inteira esqueceria as críticas e juraria que sempre acreditara que tinham uma grande equipe se perdessem bem Harry concluiu ironicamente ele já tinha suportado falatórios piores Harry não teve razão para se arrepender de sua escolha quando viu Dino voando naquela noite ele se entrosou bem com Gina e Demelza os batedores Peaks e Colts melhoravam a cada treino o único problema era Rony Harry sempre soubera que o amigo era um jogador irregular que sofria dos nervos e de falta de confiança e infelizmente a perspectiva imiente do jogo que abria a temporada parecia acentuar todas as velhas inseguranças depois de deixar entrar meia dúzia de gols a maioria deles marcados por Gina sua técnica foi piorando e por fim ele meteu um soco na boca de Demelza Robbins quando ela se aproximou foi um acidente lamento Demelza eu realmente lamento Rony gritou para a garota que zigzagueava de volta ao chão pingando sangue pelo caminho foi só que eu entrou em pânico disse Gina com raiva aterrissando ao lado de Demelza e examinando seus lábios carnudos seu retardado olha só o que você fez posso dar um jeito nisso Harry posou ao lado das duas garotas e apontando a varinha para a boca de Demelza disse Epskay e Gina não xingue o Rony de retardado você não é o capitão da equipe bem pelo visto você estava ocupado demais para xingá-lo de retardado então achei que alguém devia Harry fez força para não rir voando todo mundo vamos de um modo geral foi um dos piores treinos que fizeram naquele trimestre embora Harry não achasse que a franqueza fosse a melhor política quando estavam tão próximos da partida bom treino pessoal vamos arrasar a Sonserina disse para incentivá-los e os artilheiros e batedores saíram do vestiário parecendo razoavelmente felizes consigo mesmos joguei como uma saca de bosta de dragão exclamou Rony com a voz sumida quando Gina saiu e a porta se fechou não não jogou retrucou Harry com firmeza você é o melhor goleiro que testei seu único problema são os nervos Harry sustentou um fluxo incansável de encorajamento a caminho do castelo e quando finalmente chegaram ao segundo andar Rony estava parecendo um pouco mais animado mas quando Harry afastou a tapeçaria para tomar o atalho habitual para a torre da Grifinória depararam com Dino e Gina enlaçados em um apertado abraço se beijando vorazmente como se tivessem colados foi como se uma coisa grande e escamosa tivesse despertado no estômago de Harry e enterrado as garras em suas entranhas um afluxo de sangue quente pareceu inundar seu cérebro extinguindo todo o pensamento e substituindo-o pelo impulso selvagem de azarar Dino transformando-o em geleia lutando contra essa súbita loucura ele ouviu a voz de Rony muito longe oi Dino e Gina se separaram e viraram para olhar que foi? perguntou Gina não quero encontrar a minha irmã se agarrando em público estávamos em um corredor deserto até você se intrometer retrocou Gina Dino pareceu constrangido lançou um sorriso evasivo a Harry que não o retribuiu porque o monstro recém-nascido dentro dele hurrava pedindo imediatamente a exclusão de Dino da equipe vamos Gina convidou Dino vamos voltar para a sala comunal vá indo respondeu Gina quero dar uma palavrinha com meu querido irmão Dino foi embora parecendo não aumentar sua saída de cena certo disse Gina jogando os longos cabelos ruivos para trás e encarando Rony aborrecida vamos entender de uma vez por todas não era só a conta com quem eu saio e o que eu faço Rony é sim retrucou Rony no mesmo tom zangado você acha que eu quero que as pessoas digam que minha irmã é uma uma o que gritou a garota puxando a varinha uma o que exatamente ele não quis dizer nada Gina interpôs Harry automaticamente embora o monstro estivesse rugindo sua aprovação às palavras de Rony aqui sim explodiu ela com Harry só porque ele ainda não se agarrou com ninguém na vida só porque o melhor beijo que ele já ganhou foi da tia Muriel cala essa boca derrou Rony o rosto passando de rosado direto para o castanho avermelhado não calo não gritou Gina fora de si vejo você com a fleuma esperando que ela lhe dê um beijo na bochecha toda vez que a vê é patético se você saísse por aí dando uns amassos não iria se importar tanto que os outros fizessem isso Rony também puxara a varinha Harry se meteu rapidamente entre os dois você não sabe o que está dizendo rugiu Rony tentando acertar em Gina pelos lados de Harry que agora se interpunha aos dois de braços abertos só porque não faço isso em público Gina gargalhou debochadamente tentando tirar Harry do caminho andou beijando o pichitinho foi? ou tem uma foto da tia Muriel guardada embaixo do travesseiro sua um lampejo laranja voou por baixo do braço esquerdo de Harry e por centímetros não atingiu Gina Harry empurrou Rony contra a parede não seja burro Harry deu uns amassos na Shoshang berrou Gina que parecia a beira das lágrimas agora e Hermione no Vitor Crum só você se comporta como se isso fosse feio Rony porque você tem a experiência de um garotinho de doze anos e dizendo isso retirou-se enfurecida Harry soltou depressa a Rony que tinha no rosto uma expressão homicida os dois ficaram parados ali arquejando até que Madame Nora a gata de Filch entrou no corredor rompendo a tensão vamos disse Harry ao ouvirem os passos arrastados de Filch eles subiram apressados as escadas e seguiram pelo corredor do sétimo andar oi sai da frente falou Rony com rispidez para uma garotinha que se assustou e deixou cair no chão um vidro de ovas de sapo Harry mal escutou o barulho do vidro partindo sentia-se desorientado tonto ser atingido por um raio deveria ser parecido só porque ela é irmã do Rony pensou você não gostou de ver Gina beijando o Dino porque ela é irmã do Rony involuntariamente porém sua mente foi invadida pela imagem daquele mesmo corredor deserto e ele beijando o Dino em vez de o monstro em seu peito ronronou então viu Rony rasgando a tapeçaria e puxando a varinha contra ele gritando coisas como traiu a confiança acreditei que era meu amigo você acha que Hermione deu uns amassos no crum perguntou Rony subitamente ao se aproximarem da mulher gorda Harry teve um sobressalto de remorso e arrancou sua imaginação do corredor onde Rony não entrara onde ele e Gene estavam sozinhos que? exclamou confuso a... 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 a resposta franca seria acho mas não quis dá-la Rony com tudo pareceu ter entendido o pior pela expressão no rosto de Harry sou para a coroação disse mal-humorada a mulher gorda e eles passaram pelo retrato e entraram na sala comunal nenhum dos dois tornou a mencionar Gina nem Hermione de fato quase não se falaram naquela noite e foram dormir em silêncio cada um absurdo nos próprios pensamentos Harry ficou acordado durante muito tempo contemplando o do céu da cama e tentando se convencer de que os seus sentimentos por Gina eram inteiramente fraternais tinham vivido não tinham como irmão e irmã o verão todo jogando quadribol implicando com Rony rindo de guia e fleuma conhecia a Gina havia anos era natural que quisesse protegê-la natural que prestasse atenção nela quisesse despedaçar Dino por tê-la beijado não teria de controlar particularmente este sentimento fraternal Rony soltou um rongo gutural ela é irmã de Rony disse a si mesmo com firmeza irmã de Rony é fruto proibido ele não arriscaria sua amizade com Rony por nada deu um socro no travesseiro para deixá-la mais confortável e esperou o sono chegar fazendo o possível para não deixar seus pensamentos vagarem em próximo de Gina Harry acordou na manhã seguinte se sentindo meio tonta e confusa em consequência de uma série de sonhos em que Rony o perseguira com um bastão de quadribor mas por volta do meio dia ele teria trocado de boa vontade o Rony do sonho pelo amigo que não somente estava dando um gelo em Gina e Dino como ainda estava tratando Hermione magoada e perplexa com uma indiferença mortal e desdenhosa e mais Rony parecia ter se tornado da noite para o dia sensível e pronto para agredir como um explosivim Harry passou o dia tentando manter a paz entre Rony e Hermione sem sucesso por fim a garota foi dormir a moada e Rony se retirou para o dormitor dos garotos depois de xingar enraivecido uns calouros apavorados só porque olharam para ele para desânimo de Harry a nova agressividade de Rony não abrandou nos dias seguintes e pior coincidiu com uma queda no seu desempenho como goleiro o que o deixou ainda mais agressivo fazendo com que no último treino de quadribol antes do jogo de sábado ele não conseguisse defender um único dos gols que os artilheiros lançaram contra ele e berrasse tanto com todos que reduziu Demelza Robbins as lágrimas cala a boca e deixa a garota em paz gritou Pix que tinha dois terços da altura de Rony embora fosse incontestável que segurava um pesado bastão chega berrou Harry que vira o olhar feio de Gina para Rony e lembrando-se de sua reputação de talentosa azaradora de bichos papões voou até lá para intervir antes que as coisas fugissem ao seu controle Pix vai encaixotar os balaços Demelza não fique nervosa você jogou realmente bem hoje Rony ele esperou os demais jogadores se afastarem o suficiente antes de continuar você é o meu melhor amigo mas continue a tratar os outros assim e vou expulsá-lo da equipe Harry realmente pensou por um instante que Rony fosse bater nele mas aconteceu coisa muito pior Rony pareceu murchar em cima da vassoura toda a agressividade abandonou-o e ele disse estou fora sou patético você não é patético nem vai desistir de nada contestou Harry ferozmente agarrou Rony pela frente das vestes você é capaz de defender qualquer coisa quando está em forma você tem um problema mental você está me chamando de maluco? é talvez esteja eles se enfrentaram por um momento então Rony balançou a cabeça deprimido sei que você não tem tempo para arranjar outro goleiro por isso vou jogar amanhã mas se perdermos e vamos perder vou me retirar da equipe nada que Harry dissesse faria a menor diferença ele tentou reforçar a confiança do amigo durante todo o jantar mas Rony estava ocupado demais fazendo desfeitas a Hermione para notar à noite na sala comunal Harry insistiu mas sua afirmação de que a equipe inteira ficaria arrasada se Rony saísse foi prejudicada pelo fato de que os demais jogadores ficaram agrupados a um canto distante visivelmente cochichando sobre Rony e lhe lançando olhares irritados finalmente Harry tentou se enfurecer mais uma vez na esperança de instigar Rony a adotar uma atitude de desafio que redundasse na defesa de gols mas sua estratégia pareceu não dar melhor resultado do que a de encorajamento Rony foi se deitar mais abatido e desesperançado do que nunca deitado no escuro Harry ficou acordado um longo tempo não queria perder a partida que se adizinhava não somente era sua primeira como capitão como também ele estava decidido a vencer Draco Malfoy no quadribol ainda que não conseguisse comprovar suas desconfianças a respeito do colega contudo se Rony jogasse como nos últimos treinos as chances de vencerem seriam mínimas se ao menos ele pudesse fazer alguma coisa para Rony se reanimar para fazê-lo jogar em sua melhor forma alguma coisa que garantisse a Rony um dia realmente bom e a resposta ocorreu a Harry em um súbito e glorioso acesso de inspiração na manhã seguinte o café da manhã foi aquela excitação de sempre os alunos da Sonserina assoviavam e vaiavam alto cada jogador da Grifinória que entrava no salão principal Harry olhou para o teto e viu um céu claro e azulado um bom sinal a mesa da Grifinória uma mancha compacta vermelha e ouro aplaudiu quando Harry e Rony se aproximaram Harry sorriu e acenou Rony fez uma espécie de careta e agradeceu com a cabeça anime-se Rony gritou-lhe lá sei que você vai ser genial Rony fingiu não ouvir chá? ofereceu-lhe Harry café? suco de abóbora? qualquer coisa respondeu Rony infeliz mordendo a torrada de mau humor alguns minutos depois Hermione que de tão cansada com a antipatia de Rony nos últimos dias nem descera para tomar café com eles parou a caminho da mesa como é que vocês dois estão se sentindo? perguntou hesitante com os olhos na nuca de Rony ótimos respondeu Harry que estava se concentrando em passar para Rony um copo de suco de abóbora pronto Rony beba Rony tinha acabado de levar o copo à boca quando Hermione falou com rispidez não beba isso Rony os dois olharam para ela por que não? perguntou Rony Hermione agora encarava Harry como se não conseguisse acreditar no que via você acabou de pôr alguma coisa nesse suco que foi que você disse? você me ouviu eu vi você acabou de virar alguma coisa no copo de Rony o frasco ainda está em suas mãos não sei do que você está falando disse Harry guardando depressa o frasquinho no bolso Rony estou avisando não beba isso repetiu Hermione alarmada mas Rony apanhou o copo e virou o de um gole e disse pare de ficar mandando em mim Hermione a garota se escandalizou abaixando-se de modo que somente Harry ao ouvir se sibilou você poderia ser expulso por isso eu nunca pensei que fosse capaz Harry veja só quem está falando sussurrou ele em resposta tem confundido alguém recentemente? Hermione afastou-se bruscamente para a outra ponta da mesa Harry observou a ir sem lamentar Hermione jamais entendera realmente que quadribol era um assunto sério virou-se então para Rony que estava estalando os lábios quase na hora comentou distraído na descida para o estádio a grama congelada rangia sobre seus pés que suarte o tempo estar bom hã? falou Harry é concordou Rony que parecia pálido e nauseado Ginny e Demelza já tinham vestido os uniformes de quadribol e aguardavam no vestiário as condições pareciam ideais as condições parecem ideais comentou Ginny ignorando o irmão e sabendo a última aquele artilheiro da Sonserina Visey levou um balaço na cabeça ontem durante o treino e está machucado demais para jogar e melhor ainda Malfoy também não vai jogar está doente que? exclamou Harry virando-se para olhar para Gina está doente? o que é que ele tem? não tenho a menor ideia mas é ótimo para nós respondeu ela animada vou jogar com o Harper ele está no mesmo ano que eu e é um idiota Harry retribuiu com um sorriso distante mas ao vestir o uniforme vermelho seus pensamentos estavam longe do quadribol uma vez Malfoy alegara que não podia jogar por causa de um ferimento mas naquela ocasião conseguira que a partida fosse remarcada para uma data mais conveniente para a equipe da Sonserina porque agora estava deixando um substituto de jogar estaria doente ou era fingimento? suspeito não é? comentou em voz baixa para Rony Malfoy não jogar? chamo isso de sorte respondeu Rony parecendo ligeiramente mais animado e Viser está fora também é o melhor artilheiro da equipe e eu não queria ei exclamou de repente parando de calçar as luvas de goleiro e olhando espantado para Harry que foi? eu? você? Rony baixou a voz ele parecia sentir ao mesmo tempo medo e excitação minha bebida meu suco de abóbora você não Harry ergueu as sobrancelhas mas disse apenas vamos começar em cinco minutos é melhor calçar suas botas eles entraram em campo sob gritos e vaias uma parte do estádio era totalmente vermelho e ouro a outra um mar verde e prata muitos alunos da Corvinal e da Lufa-Lufa também tinham tomado partido entre berros e palmas Harry podia distinguir o rugido do famoso chapéu leão de Luna Lovegold ele se dirigiu a Madame Hawke a árbitra que estava em posição para soltar as bolas do caixote capitães apertem as mãos disse ela e Harry sentiu a mão esmagada pelo novo capitão da Sonserina Urco Hart montem suas vassouras quando eu apitar três dois um soou o apito Harry e os outros deram um impulso do chão congelado e partiram Harry sobrevoou o perímetro do campo procurando o pomo de olhar em Harper que zigzagava muito abaixo dele e então ouviu uma voz de locutor que destoava a que estavam habituados ora começou a partida e acho que todos estamos surpresos com a equipe que Potter reuniu este ano muitos acharam que pelo desempenho desigual do goleiro Rony Weasley no ano passado ele não retornaria à equipe mas é claro que uma forte amizade pessoal com o capitão ajuda essas palavras foram recebidas com vaias e aplausos do lado do estádio ocupado pela Sonserina Harry se esticou na vassoura para ver o pódio de transmissão um rapaz alto magriceal e louro de nariz arrebitado estava em pé ali falando para um megafone mágico que no passado fora de Lino Jordan Harry reconheceu Zacharias Smith um jogador da lufa-lufa por quem sentia grande antipatia ah e aí vem a Sonserina em sua primeira tentativa de marcar um gol é o Urku Hart que mergulha em direção ao campo e o estômago de Harry embrulhou o Weasley defende bem todo mundo tem o seu dia de sorte suponho isso mesmo Smith hoje é o dia dele resmungou Harry com um sorriso mergulhando entre os artilheiros com os olhos atentos à procura de um sinal do ilusório pomo decorrida meia hora de jogo a Grifinor estava ganhando por 60 pontos a zero Rony tendo feito defesas verdadeiramente espetaculares algumas com as pontas das luvas e Gina tendo marcado quatro dos seis gols da equipe isto realmente fez Zacarias parar de perguntar em voz alta se os dois Weasley estavam ali porque Harry gostava deles e passaram a implicar com Pix e Colt é óbvio que Colt não tem realmente o físico de um batedor comentou Zacarias com arrogância em geral eles têm mais força muscular manda um balaço nele gritou Harry quando Colt passou disparado mas o garoto dando um largo sorriso preferiu mirar o balaço seguinte em Harper que ia cruzando com o capitão Harry ficou satisfeito ao ouvir o baque surdo indicando que o balaço atingiria o alvo parecia parecia que a grifinória não podia errar repetidamente a equipe goleava e repetidamente no extremo oposto do campo Rony defendia com visível facilidade estava até sorrindo agora e quando a multidão soldou uma defesa particularmente boa com um coro crescente daquele velho refrão Weasley é nosso rei ele fingiu regiá-los do alto ele está se achando muito especial hoje não é? disse uma voz debochada a Harry que quase foi derrubado da vassoura quando Harper se chocou violento intencionalmente com ele o seu amigo traidor do sangue Madame Hook estava de costas e embora a torcida da grifinória nas arquibancadas gritassem raivecida quando ela finalmente se virou Harper já tinha se afastado velozmente com o ombro doendo Harry saiu no encalço dele decidido a revidar e acho que Harper da Sonserina avistou o pomo anunciou Zacarias Smith pelo megafone sim sim senhoras ele decididamente viu alguma coisa que Potter não viu Smith era realmente um idiota pensou Harry será que não tinha reparado que os dois tinham colidido mas no momento seguinte sentiu seu estômago desabar das nuvens Smith estava certo e ele errado Harper não disparara para o alto a toa vira o que Harry não vira o pomo estava voando em alta velocidade acima deles brilhando intensamente contra o claro céu azul Harry acelerou o vento assobiava em seus ouvidos abafando o som do comentário de Smith ou da multidão mas Harper continuava à frente e a grifinória tinha apenas cem pontos de vantagem se Harper chegasse ao pomo primeiro o grifinória perderia e agora Harper estava bem perto com a mão estendida oi Harper gritou Harry desesperado quanto mal foi ele pagou para jogar no lugar dele não sabia o que fizera dizer isso mas Harper deu uma parada se atrapalhou com o pomo deixou escorregar entre os dedos e na velocidade em que estava ultrapassou Harry abriu o braço em direção a bolinha esvoçante e agarrou-a peguei berrou Harry fazendo a volta mergulhou em direção ao solo erguendo o pomo no alto quando a multidão percebeu o que acontecer subiu um grito das arquibancadas que quase abafou o som do apito sinalizando o fim da partida Gina aonde você está indo perrou Harry que se viu preso ainda no ar por um braço coletivo dos jogadores da equipe mas Gina passou veloz por eles indo colidir com um baita estrondo contra o pódio do locutor entre gritos e risos da multidão a equipe da grifinória aterrissou ao lado dos destroços de madeira sobre os quais a caria se mexia debilmente Harry ouviu Gina dizer descaradamente a furiosa professora McGonagall me esqueci de frear professora desculpe rindo Harry se desvencilou da equipe e abraçou Gina mas muito rápido soltou-a não olhou mais para ela em vez disso deu tapinhas nas costas de um ron aos gritos esquecendo as desavenças a equipe da grifinória deixou o campo de braços dados dando socos no ar e acenando para a torcida a atmosfera no vestiário era de intensa alegria comemoração na sala comunal o Simas falou berrou Gina exuberante vamos Gina de Meusa Rony e Harry foram os últimos no vestiário quando estavam prestes a sair Hermione entrou torcia o lenço da grifinória nas mãos e parecia transtornada mas decidida quero dar uma palavrinha com você Harry ela tomou fôlego você não devia ter feito isso você ouviu o que o Slughorn disse é ilegal o que é que você vai fazer nos denunciar quis saber Rony do que é que vocês estão falando indagou Harry virando-se de costas para pendurar as vestes para que os dois não o vissem rindo você sabe perfeitamente do que estamos falando esganiçou Sermione você incrementou o suco de Rony no café da manhã com a porção da felicidade Félixes Felices não não fiz isso respondeu Harry desvirando-se para encarar os dois fez sim Harry e foi por isso que tudo deu certo jogadores da Sonserina faltaram e Rony defendeu todas as bolas não pus nada no suco retrucou Harry agora rindo abertamente ele meteu a mão no bolso do paletó e tirou o frasquinho que Hermione vira em sua mão naquela manhã estava cheio de uma poção dourada e a rolha continuava lacrada com cera eu queria que Rony pensasse que eu tinha posto por isso fingi quando percebi que você estava olhando e dirigindo-se a Rony você defendeu tudo porque se sentiu sortudo você fez tudo sozinho Harry tornou a guardar a poção no bolso não havia nada realmente no meu suco de abóbora perguntou ele pasmo mas o tempo está bom e vaza e não pode jogar sinceramente você não me deu a poção da sorte Harry sacudiu a cabeça Rony olhou o boquiaberto por um momento então ele se voltou contra Hermione imitando sua voz você pôs Férixes felizes no suco do Rony hoje de manhã foi por isso que ele defendeu tudo está vendo consigo pegar bola sem ajuda Hermione eu nunca disse que você não conseguia Rony você também achou que tinha bebido mas Rony já tinha passado por ela decidido e saia pela porta com a vassoura no ombro ah exclamou Harry no repentino silêncio não imaginara que o seu plano saísse às avessas vamos vamos andando para a festa então vai você disse Hermione tentando conter as lágrimas estou farta do Rony no momento não sei o que ele pensa que eu fiz e ela também saiu bruscamente do vestiário Harry foi subindo lentamente em direção ao castelo em meio à multidão muita gente lhe deu os parabéns mas teve uma grande sensação de desapontamento tivera a certeza de que se Rony ganhasse a partida ele e Hermione voltariam imediatamente a ser amigos não via como poderia explicar a Hermione que a ofensa feita a Rony tinha sido beijar o Vitor considerando considerando que isso acontecer havia tanto tempo Harry não viu Hermione na comemoração da Grifinória que estava no auge quando ele chegou novos gritos e palmas saudaram sua chegada e logo ele foi cercado por uma multidão que o cumprimentava na tentativa de se desvencilhar dos irmãos Crivey que queriam uma análise da partida lance a lance e o numeroso número de garotas que o rodeava pestanejando e rindo até dos seus comentários menos engraçados transcorreu algum tempo antes que ele pudesse procurar Rony por fim Harry se livrou de Romilda Venn que insinuava abertamente que gostaria de ir com ele a festa de Natal de Slughorn quando ia se esquivando em direção à mesa de bebidas deparou com Gina com Arnoldo o mini Puffy encaixado no ombro e Bichento miando esperançoso aos seus calcanhares procurando Rony perguntou ela rindo bobamente está ali adiante o hipócrita nojento Harry olhou para o lado que ela apontava lá à vista de toda a sala estava Rony enroscado de tal forma em lila brown que era difícil dizer que mãos eram de quem parece que está devorando a cara dela não é? disse Gina sem emoção mas presumo que precisa aprimorar a técnica boa partida Harry ela lhe deu uma palmadinha no braço Harry sentiu um abalo no estômago mas em seguida ela se afastou para se servir de mais cerveja amanteigada Bichento saiu atrás seus olhos amarelos fixos em Arnoldo Harry deu as costas para Rony que aparentemente não ia voltar à superfície tão cedo bem em tempo de ver o buraco do retrato se fechando desanimado ele julgou ter visto uma juba de cabelos castanhos desaparecendo por ali correu então desviando-se mais uma vez de Romeo e da Vene e empurrou o retrato da mulher gorda o corredor parecia deserto Hermione? Harry a encontrou na primeira sala de aula destrancada que experimentou abrir estava sentada em cima da escrivaninha do professor sozinha exceto por um pequeno círculo de passarinhos amarelos que piavam em torno de sua cabeça e que visivelmente ela acabara de conjurar Harry não pôde deixar de sentir admiração por sua capacidade de realizar feitiços numa hora daquela ah olá Harry disse ela com a voz dura eu estava praticando estou vendo são realmente bons disse Harry não tinha ideia do que dizer a amiga perguntava-se se haveria uma chance de Hermione não ter visto Rony de ter simplesmente saído da sala porque a comemoração estava muito barulhenta quando ela comentou em um tom anormalmente estridente Rony parece estar se divertindo na comemoração ah está não finja que não viu ele não estava bom se escondendo estava a porta às costas dos dois se esgancarou para o horror de Harry Rony entrou rindo e puxando-lhe lá pela mão ah exclamou ele parando imediatamente ao ver Harry e Hermione opa disse-lhe lá recuando com acesso de risinhos a porta tornou-se fechar houve um silêncio horrível que se avolumou como um vagalhão Hermione encarou Rony que se recusou a retribuir o olhar mas disse com uma estranha mistura de bravata e constrangimento oi Harry estava me perguntando onde você teria ido Hermione desceu da escrivaninha o bando de passarinhos dourados continuou a pipilar rodeando sua cabeça fazendo-a parecer uma estranha maquete do sistema solar com penas você não devia deixar-lhe lá esperando lá fora disse baixinho ela vai se perguntar onde você estará ido ela foi andando muito devagar e ereta em direção à porta Harry olhou para Rony que parecia aliviado por não ter acontecido nada pior opugno veio um grito da porta Harry se virou e viu Hermione apontando a varinha para Rony uma expressão alucinada no rosto o pequeno bando de passarinhos voou com uma salivada de grossas balas douradas contra Rony que ganiu e cobriu o rosto com as mãos mas os pássaros atacaram bicando e arranhando cada pedaço do corpo dele que puderam alcançar me livra disso berrou ele mas com um último olhar de fúria vingativa Hermione que encarou a porta desapareceu Harry pensou ter ouvido um soluço antes da porta bater fim do cd 14 cd 15 capítulo 15 o voto perpétuo mais uma vez as espirais de neve batiam nas janelas geladas o natal estava se aproximando Hagrid sozinha já tinha feito a entrega das habituais doze árfores de natal para o salão principal guirlandas de azevinho e franjas metálicas enfeitavam os balaústres das escadas velas perpétuas brilhavam por dentro dos elmos das armaduras e a intervalos grandes ramos de visgo pendiam do teto nos corredores grupos de garotas convergiam para baixo dos ramos de visgo quando Harry passava o que causava engarrafamento nas passagens mas por sorte seus frequentes passeios noturnos tinham lhe dado um conhecimento excepcional dos atalhos secretos do castelo e faziam com que pudesse sem muita dificuldade navegar entre as aulas por rotas que não havia visgos Rony que em tempos passados poderia ter achado a necessidade desses desvios uma razão para ciúmes em vez de hilariedade simplesmente rolava de rir com tudo isso Harry embora preferisse esse novo amigo risonho e brincalhão ao Rony cismado e agressivo que vinha aturando nas últimas semanas pagava um alto preço por tal melhora primeiro Harry tinha de tolerar a presença assídua de Lira Brown que parecia achar cada momento em que não estivesse beijando Rony um momento perdido e segundo Harry se encontrava mais uma vez na posição de melhor amigo de duas pessoas com pouca probabilidade de voltarem a se falar Rony cujos braços e mãos ainda exibiam os arranhões e cortes do ataque dos passarinhos de Hermione adotava um tom defensivo e rancoroso ela não pode reclamar disse a Harry andou aos beijos com o Crum agora achou alguém que quer andar aos beijos comigo bem estamos em um país livre não estou fazendo nada demais Harry não respondeu fingiu estar concentrado no livro que deveriam ler para a aula de feitiços da manhã seguinte quinta essência uma busca decidido como estava a continuar amigo de ambos Rony e Hermione ele passava grande parte do tempo muito calado nunca prometi nada a Hermione resmungou Rony quero dizer tudo bem eu ia à festa de natal do Slughorn com ela mas ela nunca disse era só com um amigo eu não tenho compromisso Harry virou uma página do quinta essência consciente de que o amigo o observava a voz de Rony foi se tornando quase inaudível abafada pelos fortes estalos do fogo na lareira embora Harry pensasse ter ouvido as palavras crum e não pode reclamar mais de uma vez o horário de Hermione era tão apertado que Harry só conseguia falar direito com a amiga à noite quando Rony ficava tão grudado em lilá que nem notava o que Harry estava fazendo Hermione se recusava a sentar na sala comunal enquanto Rony estivesse ali então Harry em geral ia ao seu encontro na biblioteca o que significava que conversavam aos sussurros ele tem toda a liberdade de beijar quem quiser disse Hermione enquanto a bibliotecária Madame Prince rondava pelas estantes às suas costas não estou nem aí ergueu a pena e pôs um pingo no i com tanta ferocidade que perfurou o pergaminho Harry Harry ficou calado e refletiu que logo sua voz desapareceria por falta de uso curvou-se um pouco mais para os estudos avançados no preparo de poções e continuou a tomar nota sobre os elixires perenes parando de vez em quando para decifrar os adendos tão úteis do príncipe ao texto de Libatius Borage e por falar nisso lembrou Hermione passado algum tempo você precisa se cuidar pela última vez respondeu Harry num sussurro ligeiramente rouco depois de quarenta e cinco minutos de silêncio não vou devolver este livro aprendi mais com o príncipe mestiço do que Snape e Slugone me ensinaram não estou falando desse idiota que se intitula príncipe replicou Hermione lançando um olhar irritado ao livro como se ele lhe tivesse feito uma grosseria estou falando de hoje mais cedo entrei no banheiro pouco antes de vir para cá e tinha umas doze garotas lá inclusive aquela Romilda Van discutindo meios de dar a você uma poção de amor todas têm esperança de fazer você levá-las à festa do Slugone e todas parecem ter comprado as poções de amor de Fred e Jorge que lamento dizer provavelmente funcionam por que você não as confiscou que saber Harry parecia extraordinário que a mania de Hermione defender o regulamento pudesse tê-la abandonado nesse momento crítico elas não tinham levado as poções para o banheiro respondeu com desdém estavam apenas discutindo táticas e como duvido que mesmo o príncipe mestiço ela lançou outro olhar irritado ao livro pudesse inventar um antídoto que neutralizasse doze poções diferentes se eu fosse você convidaria alguém para acompanhá-lo isto faria as outras pararem de pensar que tem chance e amanhã à noite as garotas estão ficando desesperadas não tem ninguém que eu queira convidar murmurou Harry que ainda tentava não pensar em Gina mais do que era inevitável ainda que a garota não parasse de aparecer em seus sonhos em tais situações que ele agradecia aos céus que Rony não fosse apto em legilimência bom tenha cuidado com o que beber porque pelo jeito a Romeu da Vene não estava brincando disse Hermione séria ela puxou para cima da mesa um longo pergaminho que estava fazendo o trabalho de aritmancia e continuou a arranhá-lo com a pena Harry a observava com um pensamento muito distante calma aí um instante disse ele lentamente pensei que Filch tivesse proibido artigos comprados nas gemelidades Weasley e algum dia alguém ligou para o que Filch proíbe? perguntou Hermione ainda concentrada no seu trabalho mas pensei que todas as corujas estivessem sendo revistadas como é que essas garotas conseguem trazer poções de amor para a escola? Fred e Jorge despacham as poções camufladas de perfume ou xarope para a tosse faz parte do seu serviço de encomenda à coruja você está por dentro hein? Hermione lhe lançou o mesmo olhar irritado que acabaram de dar ao livro de estudos avançados no preparo de poções estava tudo impresso no verso das garrafas que eles mostraram a Gina e a mim no verão informou ela com frieza não ando por aí pondo poções nas bebidas das pessoas nem fingindo que ponho o que é igualmente sério é bom deixo isso pra lá disse Harry com pressa a questão é que estão enganando o Filch essas garotas estão trazendo artigos para a escola camuflados de outra coisa então por que Malfoy não poderia ter trazido o colar? ah Harry outra vez? responde porque não vai olha suspirou Hermione sensores de segredo detectam feitiços maldições e exerações lançados para ocultar não é? são usados para descobrir magia das trevas e objetos das trevas teriam apanhado em segundos uma maldição poderosa como a daquele colar mas não registrariam uma coisa que foi posta em um frasco diferente e de qualquer modo as poções de amor não são das trevas nem perigosas para você é fácil falar murmurou Harry pensando em Romeu da Vene então Filch é quem teria de perceber se era ou não era um xarope para tosse e ele não é um bruxo muito competente duvido que saiba diferenciar uma poção de Hermione parou de repente Harry pressentiu também alguém se aproximar entre as estantes escuras eles aguardaram e um momento depois o rosto rapineiro de Madame Princess surgiu no fim da estante as faces encovadas a pele de pergaminho e o longo nariz curvo iluminados desfavoravelmente pelo lampião que ela segurava a biblioteca acabou de fechar anunciou ela cuide de devolver o que apanhou o emprestado a prasteleira correta o que é que você andou fazendo com esse livro seu garoto depravado não era a biblioteca é meu apressou-se a explicar Harry arrebatando estudos avançados no preparo de poções quando ela estendeu para o livro a mão que lembrava uma guerra espoliado se viu a Madame Prince profanado conspurcado é só um livro em que alguém escreveu disse Harry arrancando-o das mãos dela a bruxa parecia que ia ter uma apoplexia Hermione que recolherá apressadamente suas coisas agarrou Harry pelo braço e arrastou-o à força para longe dali ela expulsa você da biblioteca se não se cuidar por que foi trazer esse livro idiota não é minha culpa que ela seja doida de pedra Hermione ou será que ela ouviu você falando mal do Filch sempre achei que houvesse alguma coisa entre os dois aproveitando que podiam falar normalmente outra vez eles voltaram à sala comunal pelos corredores desertos e iluminados por lampiões discutindo se Filch e Madame Prince estariam secretamente apaixonados bolas festivas Harry disse à mulher gorda a nova senha natalina igualmente respondeu a mulher gorda com uma risadinha marota e girando para admitir os dois oi Harry exclamou o Romeo da Venn no instante em que ele entrou pelo buraco do retrato quer tomar uma água de gílio Hermione lançou ao amigo um olhar que foi que eu disse por cima do ombro não obrigado respondeu Harry ligeiro não gosto muito bem então aceite uns bombons disse a garota empurrando em suas mãos caldeirões de chocolate recheados com uísque de fogo minha avó mandou para mim mas eu não gosto ah tá muito obrigado agradeceu Harry que não conseguia pensar em nada mais para dizer ah vou um instante ali com deixando a frase morrer ele correu atrás de Hermione eu falei resumiu ela quanto mais cedo convidar alguém mais cedo elas vão deixar você em paz então vai poder mas seu rosto repentinamente vidrou acabaram de ver Rony e Lila entrelaçados na mesma poltrona bem boa noite Harry disse embora fossem apenas sete horas da noite e seguiu para o dormitório das garotas sem dizer mais nada Harry foi se deitar consolando-se com o pensamento de que faltava aguentar apenas um dia de aulas e a festa de Slughorn depois do que ele e Rony poderiam viajar para a toca parecia agora impossível que Rony e Hermione fizessem as pazes antes do início das férias mas quem sabe o intervalo desse para eles se acalmarem refletirem sobre a sua maneira de agir mas sua esperança não era grande se tornou ainda menor depois de aturar uma aula de transfiguração com os dois no dia seguinte a turma tinha acabado de entrar no tópico extremamente difícil da transfiguração humana trabalhando diante de espelhos devem mudar a cor das próprias sobrancelhas Hermione riu sem piedade dos insucessos iniciais de Rony durante os quais ele conseguiu se presentear com um espetacular bigode em forma de guidão Rony retalhou fazendo uma imitação cruel mas exata de Hermione levantando e sentando sem parar cada vez que a professora McGonagall fazia uma pergunta coisa que Lila e Parvati acharam engraçadíssima e que mais uma vez levou Hermione quase às lágrimas ela saiu correndo da sala quando ouviram a sineta largando metade do material Harry decidiu que naquele momento Hermione precisava mais dele do que Rony então recolheu as coisas da amiga e seguiu-a alcançou-a finalmente quando ela saia do banheiro das garotas um andar abaixo vinha em companhia de Luna Lovegold que lhe dava palmadinhas distraídas nas costas ah olá Harry disse Luna você está sabendo que uma de suas sobrancelhas está amarelona oi Luna Hermione você deixou seu material e estendeu-lhe os livros ah sim falou Hermione com a voz embargada apanhando as coisas e dando as costas depressa para esconder que estava secando os olhos com um estojo de lápis obrigada Harry bom é melhor eu ir andando e se afastou ligeiro sem dar a Harry tempo para dizer umas palavrinhas de consolo embora ele tivesse que admitir que não conseguia pensar em nenhuma ela está meio chateada disse Luna a princípio pensei que fosse a murta que geme no banheiro mas era Hermione ela falou alguma coisa sobre aquele Rony Weasley é eles brigaram ele às vezes diz coisas muito engraçadas não acha? comentou Luna quando saíram juntos pelo corredor mas sabe ser grosseiro reparei isso no ano passado é eu suponho que sim disse Harry Luna estava manifestando seu talento para dizer verdades incômodas Harry jamais conhecer alguém como ela então teve um bom trimestre? é foi bom um pouco solitário sem a a D Gina tem sido legal outro dia ela fez dois garotos pararem de me chamar de Lua na aula de transfiguração você gostaria de ir comigo a festa de Slughorn hoje à noite? as palavras da boca de Harry saíram antes que ele pudesse contê-las ouviu-as como se um desconhecido as falasse Luna virou aqueles seus olhos saltados para ele surpresa a festa de Slughorn com você? é ele pediu para levar nos convidados então achei que você talvez bom quero dizer ele queria deixar suas intenções perfeitamente claras quero dizer como amigos sabe mas se você não quiser ele já estava desejando que ela não o quisesse ah não adoraria ir com você como amiga respondeu Luna sorrindo como ele jamais a vir a fazer ninguém nunca me convidou para uma festa antes como amiga foi por isso que você tingiu a sobrancelha para a festa? devo tingir a minha também? não replicou Harry com firmeza foi um engano vou pedir a Hermione para consertar para mim então encontro você no salão de entrada às oito horas aham berrou uma voz do alto e eles se sobressaltaram sem perceber tinham passado bem embaixo de pirraça que estava pendurado de cabeça para baixo em um lustre e sorria maliciosamente para os dois pirado convidou Luna para ir à festa pirado ama de lua pirado ama de lua e afastou-se veloz gargalhando e gritado pirado ama de lua é legal ter privacidade comentou Harry e de fato em pouco tempo a escola inteira parecia saber que Harry Potter ia levar Luna Lovegold à festa de Slugone você podia ter levado qualquer garota disse Rony incrédulo ao jantar qualquer garota e você escolhe a de lua Lovegold não chame a Luna assim Rony falou Gina ásperamente parando atrás de Harry quando ia se reunir aos seus amigos fico realmente feliz que você esteja levando a Luna ela está tão animada Harry e continuou andando ao longo da mesa para se sentar com o Dino Harry tentou se alegrar que Gina tivesse gostado do seu convite à Luna mas não conseguiu a uma boa distância Hermione estava sozinha à mesa brincando com o picadinho no prato Harry percebeu que Rony lhe dava olhadelas furtivas você podia pedir desculpas sugeriu ele bruscamente que? para ser atacado por outro bando de canários? murmurou Rony para que você foi imitar a Hermione? ela riu do meu bigode eu também ri foi a coisa mais burra que eu já vi mas Rony não pareceu ter ouvido Lila acabara de chegar com Parvati apertando-se entre Harry e Rony Lila tirou os braços no pescoço de Rony oi Rony cumprimentou Parvati que como ele parecia meio constrangido e chateada com o comportamento dos dois amigos oi respondeu Harry como vai? vai ficar em Hogwarts então? soube que seus pais queriam que você saísse da escola por ora consegui convencê-los a desistir respondeu Parvati aquela coisa com a Katia deixou os dois apavorados mas como não aconteceu mais nada ah oi Hermione Parvati sem dúvida sorria Harry achou que estava sentindo remorsos por ter rido de Hermione na aula de transfiguração virou-se e viu que sua amiga retribuiu o sorriso se é que isso era possível ainda mais animadamente as garotas às vezes eram muito estranhas oi Parvati respondeu Hermione ignorando totalmente Rony e Lila você vai à festa do Slugone hoje à noite? nenhum convite resumiu Parvati tristemente mas adoraria ir parece que vai ser realmente boa você vai não é? bom marquei com o Córmaco às oito e nós houve um ruído semelhante ao de alguém puxando um desentupidor de uma pia entupida e Rony voltou à tona Hermione agiu como se não tivesse visto nem ouvido nada vamos à festa juntos Córmaco repetiu Parvati você quer dizer o Córmaco McLaggen? o próprio disse Hermione como é Guisse aquele que quase ela deu grande ênfase à palavra foi goleiro da Grifinória ah então vocês estão namorando? perguntou Parvati de olhos arregalados estamos você não sabia? falou Hermione com uma risadinha que não parecia sua não exclamou Parvati manifestando curiosidade pela fofoca uau você gosta mesmo de jogadores de quadribol não é? primeiro o Crom agora o McLaggen eu gosto de jogadores de quadribol muito bons corrigiu a Hermione ainda sorrindo bem a gente se vê tenho de me arrumar para a festa ela saiu na mesma hora Lilá e Parvati juntaram as cabeças para discutir o novo acontecimento repassando tudo o que já tinham ouvido falar de McLaggen e tudo o que tinham imaginado sobre Hermione Rony pareceu estranhamente inexpressivo e nada disse Harry viu-se refletindo em silêncio sobre as profundezas a que descem as garotas para se vingar quando ele chegou no salão de entrada às oito horas encontrou um número anormal de garotas por ali todas olhando com um visível ressentimento quando ele se aproximou de Luna ela estava usando vestes prateadas com estrelas que atraíram risinhos das outras mas fora isto estava bem bonita de qualquer forma Harry ficou contente que ela não estivesse usando os brincos de nabos o colar de rolhas de cerveja manteigada e os espectrox oi cumprimentou ele vamos andando então ah vamos respondeu ela feliz onde é a festa na sala de slugorn disse ele conduzindo-a para longe dos olhares e cochichos pela escadaria de mármore você ouviu falar que deve ir um vampiro Rufo Escringeur que? exclamou Harry desconcertado você quer dizer o ministro da magia? é ele é um vampiro disse Luna banalmente papai escreveu um artigo bem longo sobre isso quando Rufo Escringeur assumiu o cargo de Cornélio Food mas foi obrigado por alguém do ministério a não publicar obviamente eles não gostariam que a verdade fosse revelada Harry que achava muito improvável que Rufo Escringeur fosse um vampiro mas estava acostumado ao hábito de Luna de repetir as bizarras opiniões do pai como se fossem fatos não respondeu já estavam se aproximando da sala de slugorn e os sons de risos músicas e conversas em voz alta aumentavam a cada passo fosse porque tivesse sido construído assim fosse porque ele tivesse usado a magia para deixá-la assim a sala de slugorn era muito maior do que o escritório normal de um professor o teto e as paredes tinham sido forrados com panos de esmeralda o teto e as paredes tinham sido forrados com pano esmeral o teto e as paredes tinham sido forrados com panos esmeralda carmim e dourado para dar a impressão de que se encontrava no interior de uma vasta tenda a sala estava cheia e abafada imersa na luz vermelha que o ornamentado lampião dourado projetava no centro do teto onde esboçavam fadinhas de verdade cada qual um pontinho brilhante de luz uma cantoria aparentemente acompanhada por bandolins subia de um canto distante uma névoa distante de cachimbo pairava sobre vários bruxos idosos absurtos em conversa e numerosos elfos domésticos se deslocavam entre uma floresta de joelhos sombreados pelas pesadas travessas de prata com comida que seguravam parecendo mesinhas móveis Harry, meu rapaz trovejou o Slughorn quase na mesma hora em que Harry e Luna espremiam-se pela porta para entrar entre, entre há tanta gente que eu gostaria que você conhecesse Slughorn usava um chapéu de veludo com borlas combinando com o smoking apertando o braço de Harry com tanta força que parecia querer desaparatar com ele Slughorn o conduziu decidido para a festa Harry agarrou a mão de Luna e arrastou-a com ele Harry, gostaria que você conhecesse Eldred Warp um ex-aluno meu autor de Irmãos de Sangue Minha Vida Entre os Vampiros e, é claro seu amigo Sanguine Whirlpool que era um homem pequeno de óculos acarrou a mão de Harry e sacudiu-a com entusiasmo o vampiro Sanguine alto e emaciado com escuras olheiras sob os olhos fez apenas um aceno com a cabeça parecia entediado havia um bando de garotas por perto demonstrando curiosidade e excitação Harry Potter estou simplesmente encantado exclamou Whirlpool fitando miúpimente o rosto de Harry ainda outro dia comentei com o professor Slughorn onde está a biografia de Harry Potter pela qual todos estamos esperando hã? atrapalhou-se Harry o senhor está? modesto como Horácio descreveu comentou Whirlpool mas falando seriamente e sua atitude mudou de repente tornando-se objetiva eu teria prazer descrevê-la as pessoas estão ansiosas por conhecer você melhor meu caro rapaz ansiosas se você se dispusesse a me conceder algumas entrevistas digamos quatro ou cinco sessões ora poderemos concluir o livro em poucos meses e isso com muito pouco esforço de sua parte posso lhe segurar pergunte a Sanguine aqui se não é Sanguine fica aqui acrescentou Whirlpool com súbita severidade porque o vampiro estava se esgueirando em direção ao grupo de garotas próximo com uma certa voracidade no olhar tome aqui uma empadinha disse Whirlpool apanhando uma de uma travessa de um elfo que passava e metendo-a na mão de Sanguine antes de voltar sua atenção a Harry meu caro rapaz o ouro que você poderia ganhar você nem faz ideia decididamente não estou interessado respondeu Harry com firmeza e acabei de ver uma amiga minha lamento ele puxou Luna pela multidão acabara realmente de ver uma longa mente desarrumada como se tivesse acabado de lutar para se livrar de uma moita de visgo do diabo ah acabei de fugir quero dizer acabei de deixar o córmaco debaixo do visgo acrescentou a guisa de explicação porque Harry continuava a fitá-la com um ar de curiosidade bem feito por ter vindo com ele disse ele severamente achei que era quem mais aborreceria o Rony disse Hermione sem emoção fiquei um instante em dúvida se convidaria o Zacharias Smith mas achei que de modo geral você pensou em vir com o Smith exclamou Harry revoltado pensei estou começando a desejar que tivesse vindo McLagan faz grupo parecer um cavaleiro vamos por aqui poderemos ver quando ele vier é tão alto os três se dirigiram ao lado oposto da sala apanhando taças de hidromel no caminho mas perceberam tarde demais que a professora Trellana estava parada ali sozinha olá Luna cumprimentou a gentilmente boa noite minha querida disse a professora focalizando a garota com alguma dificuldade novamente Harry sentiu o cheiro de cheiresco linário não tenho visto você nas minhas aulas ultimamente não fiquei com Firenze este ano disse Luna ah é claro replicou a professora com raiva dando uma risadinha bêbada ou Dobin como prefiro imaginá-lo seria de pensar não é mesmo que agora que voltei para a escola o professor Dumbledore se livrasse do cavalo mas não dividimos as turmas é um insulto francamente um insulto você sabe que a professora Trellana parecia tonta demais para reconhecer Harry aproveitando as furiosas críticas a Firenze ele chegou mais perto de Hermione e disse vamos nos entender você está pretendendo dizer ao Rony que interferiu nos testes para goleiro Hermione erguiu as sobrancelhas você realmente acha que me rebaixaria tanto Harry lançou-lhe um olhar astuto Hermione se você tem coragem de convidar McLagen há uma diferença respondeu ela com dignidade não tenho a menor intenção de contar a Rony o que poderia ou não ter acontecido nos testes ótimo replicou Harry com fervor porque ele ficaria arrasado de novo e perderíamos o próximo jogo quadribol exclamou Hermione zangada é só nisso que vocês garotos pensam Cormaco não fez uma única pergunta sobre mim não me brindou com cem grandes defesas defesas quadribol exclamou Hermione zangada é só nisso que vocês garotos pensam Cormaco não fez uma única pergunta sobre mim não me brindou com cem grandes defesas feitas por Cormaco McLagen sem intervalos ah não lá vem ele ela se mexeu com tanta rapidez que parecia ter desaparatado no momento estava ali no momento seguinte se espremer entre duas bruxas as gargalhadas e sumira viram Hermione perguntou McLagen um minuto depois forçando o caminho por um grupo compacto não lamento disse Harry virou-se depressa para participar da conversa de Luna esquecendo-se por uma fração de segundo de com quem ela estava conversando Harry Potter exclamou o professor em tons graves e vibrantes reparando nele pela primeira vez oh olá respondeu ele sem entusiasmo meu querido rapaz disse Trollhane com um sussurro muito audível os boatos as histórias o eleito é claro que sei disso há muito tempo os augúrios nunca foram favoráveis Harry mas por que você não voltou às aulas de adivinhação para você mais do que para os demais a matéria é da máxima importância ah Sibila todos achamos que nossa matéria é da máxima importância disse uma voz alta e Slughorn apareceu ao lado da professora Trollhane o rosto muito vermelho o chapéu de peludo um pouco enviesado na cabeça um copo de hidromel em uma das mãos e uma enorme torta de frutas secas e especiarias na outra mas acho que jamais conheci alguém com tanto talento para poções comentou o professor lançando a Harry um olhar carinhoso embora com os olhos injetados instintivo sabe como a mãe e poucas vezes na vida tive alunos com tal habilidade posso lhe afirmar Sibila ora nem Severo e para o horror de Harry Slughorn fez um gesto amplo com o braço e pareceu materializar Snape que veio em sua direção pare de se esquivar e venha se reunir a nós Severo disse alegre Slughorn entre soluços eu estava justamente falando sobre a excepcional preparação de poções de Harry parte do crédito é seu naturalmente já que foi seu professor durante cinco anos preso pelo braço de Slughorn em seus ombros Snape olhou do alto do seu nariz curvo para Harry apertando seus olhos negros engraçado jamais tive a impressão de ter conseguido ensinar alguma coisa a Potter então é uma habilidade natural gritou Slughorn você devia ter visto o que ele me entregou na primeira aula a poção do morto vivo nunca estudante se saiu melhor na primeira tentativa acho que nem mesmo você Severo sério admirou-se Snape em voz baixa seus olhos perfurando Harry que sentia uma certa inquietação a última coisa que queria no mundo era Snape investigando a fonte de sua recém-descoberta genialidade em poções que outras matérias você está estudando mesmo Harry perguntou Slughorn defesa contra as artes das trevas feitiços transfiguração herbologia em suma todas as exigidas para ser auror concluiu Snape com leve desdém é bem é o que eu gostaria de ser respondeu Harry em tom de desafio e dará um grande auror trovejou Slughorn acho que você não deveria ser auror Harry interpôs Luna inesperadamente todos olharam para ela os aurores fazem parte da conspiração dente podre pensei que todo mundo soubesse estão trabalhando por dentro para derrubar o ministério da magia usando uma combinação de artes das trevas e gomose Harry inalou metade do seu hidromel pelo nariz quando começou a rir sem dúvida valer a pena trazer Luna só por aquilo tirando o rosto da taça tossindo e molhado mas ainda rindo ele viu algo que era certo elevar sua animação às nuvens Argo Filch vinha em direção ao grupo arrastando Draco Malfoy pela orelha professor Slughorn chiou o zelador as bochechas tremendo e nos olhos saltados o brilho maníaco ao descobrir mal feitos encontrei este rapaz se esgueirando por um corredor lá em cima ele diz que foi convidado para sua festa e se atrasou na saída o senhor lhe mandou o convite? Malfoy se desvencilhou do aperto de Filch furioso está bem não foi convidado respondeu com raiva eu estava tentando penetrar na festa satisfeito? não não estou retrucou Filch uma afirmação em total desacordo com a alegria em seu rosto você está encrencado ora se está o diretor não avisou que não queria ninguém nos corredores à noite a não ser que a pessoa tivesse permissão não avisou? tudo bem Argo tudo bem disse Slugone com aceno de mão hoje é natal e não é crime ter vontade de ir a uma festa só desta vez vamos esquecer o castigo você pode ficar Draco a expressão de indignação e desapontamento de Filch era perfeitamente previsível mas por que? perguntou-se Harry observando o colega Malfoy parece igualmente infeliz e por que Snape estava olhando para Malfoy como se sentisse ao mesmo tempo raiva e seria possível um pouco de receio mas antes que Harry registrasse o que vira Filch deu as costas e se afastou arrastando os pés resmungando baixinho Malfoy conseguiu produzir um sorriso e agradeceu a Slugone por sua generosidade a expressão de Snape suavemente retomou sua impenetrabilidade de nada de nada disse Slugone dispensando os agradecimentos de Malfoy afinal eu conheci o seu avô ele sempre o elogiou muito senhor apressou-se em dizer Malfoy dizia que o senhor era o melhor preparador de poções que ele tinha conhecido Harry encarou Malfoy não era o puxa-saquismo que o intrigava vira-o fazer isso com Snape durante anos era o fato de que Malfoy parecia doente era a primeira vez em muito tempo que viu o colega bem de perto e notava que apresentava olheiras escuras sob os olhos e um nítido tom acinzentado na pele gostei de te dar uma palavra com você Draco disse Snape subitamente ora vamos Severo falou Slugone com mais soluços é Natal não seja tão duro sou o diretor da casa dele e cabe a mim decidir se devo ou não ser duro retrucou respiramente venha comigo Draco os dois se retiraram Snape à frente Malfoy parecia ressentido Harry hesitou um momento então disse volto em um instante Luna banheiro tudo bem respondeu Luna animada e Harry ao sair ligeiro entre os convidados pensou tê-lo ouvido retomar a conspiração dente podre com a professora Trelawney que parecia sinceramente interessada foi fácil uma vez fora da festa tirar do bolso a capa da invisibilidade e se cobrir porque o corredor estava deserto o mais difícil foi encontrar Snape e Malfoy Harry saiu correndo o ruído de seus passos mascarado pela música e as conversas altas que vinham da sala de Slugone talvez Snape o tivesse levado a sua sala nas masmorras ou talvez o acompanhasse de volta à sala comunal da Sonserina Harry encostou o ouvido a cada porta do corredor pela qual passou apressado até que muito surpreso e excitado curvou-se para o buraco da fechadura da última sala e ouviu vozes não pode se dar ao luxo de errar Draco porque se você for expulso não tive nada a ver com isso está bem espero que esteja dizendo a verdade porque foi mal feito e tolo já suspeitam que você tem um dedo no incitente quem suspeita de mim perguntou Malfoy com raiva pela última vez não fui eu entende aquela garota bel deve ter um inimigo que ninguém conhece não me olhe assim sei o que você está fazendo não sou burro mas não vai funcionar posso impedi-lo houve uma pausa então Snape disse baixinho ah tia Belatriz tem me ensinado o clomência entendo que pensamentos você está tentando esconder do seu senhor Draco não estou tentando esconder nada dele só não quero que você penetre a minha mente Harry comprimiu mais o ouvido no buraco da fechadura que acontecerá para Malfoy falar desse jeito com Snape o professor que ele sempre demonstrava respeitar e até gostar então é por isso que você tem me evitado este trimestre tem medo da minha interferência você percebe que se outro aluno não fosse a minha sala quando eu mandasse e mais de uma vez Draco então me dê uma detenção dê queixa de mim ao Tumbledore caçou Malfoy houve outra pausa então Snape falou você sabe perfeitamente que não quero fazer nenhuma dessas duas coisas então é melhor parar de me mandar ir à sua sala escute aqui disse Snape a voz tão baixa que Harry teve de comprimir o ouvido com força contra o buraco para ouvir estou tentando ajudá-lo jurei a sua mãe que o protegeria fiz um voto perpétuo o Draco pois parece que vai ter de quebrá-lo porque não preciso da sua proteção a tarefa é minha eu a recebi dele e estou cumprindo-a tenho um plano que vai dar resultado só está levando um pouco mais de tempo do que pensei qual é o seu plano não é da sua conta se me contar o que está tentando fazer posso ajudá-lo tenho toda a ajuda de que preciso obrigado não estou sozinho mas certamente estava hoje à noite no que foi extremamente tolo andar pelos corredores sem vigias nem cobertura são erros elementares eu teria Crabble e Goyle comigo se você não tivesse detido os dois fale baixo disse Snape com violência porque Malfoy teara a voz agitado se os seus amigos Crabble e Goyle pretendem passar no nom de defesa contra as artes das trevas desta vez terão de se esforçar mais do que estão fazendo no momento que diferença faz isso interrompeu Malfoy defesa contra as artes das trevas é uma piada não é uma encenação como se algum de nós precisasse se proteger contra as artes das trevas é uma encenação decisiva para o sucesso Draco lembrou Snape onde é que você pensa que eu estaria todos esses anos se eu não soubesse como representar agora me escute você está sendo imprudente andando pela escola à noite sendo apanhado e se está confiando na ajuda de Crabble e Goyle eles não são os únicos tenho mais gente do meu lado gente melhor então por que não confiar em mim posso sei o que está pretendendo você quer roubar a minha glória houve mais uma pausa então Snape disse com frieza você está falando como uma criança compreendo que a captura e a prisão do seu pai o tenho deixado perturbado mas Harry teve menos de um segundo de aviso ouviu os passos de Malfoy do outro lado da porta e se atirou para fora do caminho na hora em que a porta se escancarava Malfoy afastou-se em passos largos pelo corredor passou pela porta aperta da sala de Slughorn contornou um canto distante e desapareceu de vista mal ousando respirar Harry continuou agachado vendo Snape sair lentamente da sala de aula com uma expressão insondável ele voltou à festa Harry permaneceu ali oculto pela capa com os pensamentos em disparada fim do CD 15 CD 16 Harry Potter e o Enigma do Príncipe de J.K. Rowling Capítulo 16 Um Natal muito gelado Então Snape estava se oferecendo para ajudar Malfoy? Sem a menor dúvida ele estava se oferecendo para ajudar Malfoy? Se você perguntar isso mais uma vez vou enfiar esse talo de couve Só estou confirmando exclamou Rony Os dois estavam sozinhos junto à pia da cozinha da toca limpando um monte de couves de bruxelas para a senhora Weasley A neve passava voando pela janela à sua frente Exatamente Snape estava se oferecendo para ajudar ele Disse que tinha prometido à mãe de Malfoy proteger ele que tinha feito um juramento perpétuo ou coisa parecida Um voto perpétuo? Admirou-se Rony Não pode ser Você tem certeza? Claro que tem O que quer dizer isso? Bem A gente não pode quebrar um voto perpétuo Até aí eu concluí sozinho por estranho que pareça E o que acontece se a gente quebra? Morre Disse Rony com simplicidade Fred e Jorge tentaram me convencer a fazer um quando eu tinha cinco anos E quase que fiz Eu estava segurando as mãos de Fred e tudo quando o papai nos encontrou Ele pirou contou Rony recordando a cena com um brilho no olhar Foi a única vez que vi papai tão furioso como a mamãe Fred diz que depois disso a nádega esquerda dele nunca mais foi a mesma É, bem deixando de lado a nádega esquerda de Fred Perdão? Ouviu-se a voz de Fred e os gêmeos entraram na cozinha Ah, Jorge olha só isso eles estão usando facas e tudo Deus os abençoe Vou fazer dezessete anos dentro de dois meses e uns dias retrucou Rony mal-humorado então vou poder usar magia para fazer isto Mas nesse meio tempo comentou Jorge sentando-se à mesa da cozinha descansando os pés em cima do móvel podemos apreciar a sua demonstração do uso correto de uma Epa! A culpa foi sua exclamou Rony zangado chupando o corte no polegar espere até o fazer dezessete anos Tenho certeza de que vai nos deixar deslumbrados com suas insuspeitadas habilidades em magia concluiu Fred bocejando E por falar em insuspeitadas habilidades em magia Ronald aproveitou Jorge Que história é essa que estamos sabendo pela Gina entre você e uma jovem chamada a não ser que a informação esteja errada Lila Brown Rony corou um pouco mas não pareceu aborrecido quando voltou a dar atenção às couves Cuide da sua vida Que resposta mal criada disse Fred Não sei onde vai buscá-las Não O que eu queria saber era como foi que aconteceu O que é que você quer dizer com isso Ela teve um acidente ou coisa parecida Que? Bem Como foi que ela sofreu um dano cerebral tão extenso Cuidado com isso A senhora Weasley entrou na cozinha em tempo de ver Rony tirando a faca de descascar legumes em Fred que a transformou em um aviãozinho de papel com um piparote desplicente de varinha Rony exclamou a bruxa furiosa Nunca mais me deixe ver você tirando facas Não vou deixar disse Rony Não você vê acrescentou baixinho voltando ao monte de couves de bruxelas Fred George lamento queridos mas Remo vai chegar hoje à noite e Gui vai ter de se apertar no quarto de vocês Não esquenta respondeu George E como Carlinhos não vem isso deixa Harry e Rony no sótão e se Flor dividir o quarto com Gina Isso é que é um feliz Natal murmurou Fred e todos ficarão confortáveis Bem pelo menos terão uma cama acrescentou a senhora Weasley um pouco cansada e ansiosa Então Percy não vai mesmo mostrar a carranca dele por aqui? Perguntou Fred A senhora Weasley virou de costas antes de responder Não ele está ocupado eu imagino no ministério Ah ele é o maior babaca do mundo comentou Fred quando a mãe se retirou da cozinha um dos maiores Bem vamos indo então Jorge O que é que vocês vão fazer? Perguntou Rony Será que não podiam ajudar a gente a limpar essas couves? É só usarem a varinha e ficaremos livres também Não acho que não podemos fazer isso respondeu Fred sério é bom para a formação do caráter aprender a limpar couves de bruxelas sem recorrer à magia faz você entender como é difícil para os trouxas e bruxos abortados E se quiser que as pessoas o ajudem Rony acrescentou Jorge tirando no irmãozinho um aviãozinho de papel não deve ficar arremessando facas nelas É só uma dica Nós vamos à aldeia tem uma garota bonita trabalhando na papelaria que acha que os meus truques com cartas são maravilhosos até parecem magia de verdade Debbie Lloyd xingou Rony sombriamente observando Fred e Jorge atravessarem o quintal coberto de neve gastariam só dez segundos e então poderíamos sair também Não eu disse Harry prometi a Dumbledore que não sairia enquanto estivesse aqui Ah, é Rony limpou mais algumas couves e então perguntou Você vai contar ao Dumbledore o que ouviu Snape e Malfoy conversando? Vou Vou contar a todo mundo que puder acabar com isso e Dumbledore é o primeiro da lista talvez eu dê mais uma palavrinha com seu pai também Pena que você não tenha ouvido pena que você não tenha ouvido o que o Malfoy está realmente fazendo Não foi possível não é? Esse é o problema ele estava se recusando a contar ao Snape Por um momento fez-se silêncio em seguida Rony comentou É claro que você sabe o que todos vão dizer, não? Papai, Dumbledore e todo o resto vão dizer que Snape não está realmente tentando ajudar Malfoy estava só tentando descobrir o que Malfoy vai fazer Eles não ouviram o que ele disse disse Harry sem emoção Ninguém representa tão bem nem mesmo o Snape É só estou lembrando disse Rony Harry virou-se para encarar o amigo franzindo a testa Mas você acha que eu tenho razão? Claro que acho apressou-se Rony a confirmar Estou falando sério mas eles estão convencidos de que Snape faz parte da ordem não é mesmo? Harry não respondeu Já era ocorrera que aquela seria a objeção mais provável ao novo indício podia até ouvir Hermione dizendo É óbvio, Harry que ele estava fingindo ajudar para poder fazer Malfoy contar o que está fazendo Isto era pura imaginação porque ele não tinha tido a oportunidade de contar a Hermione o que ouvira A amiga tinha sumido da festa de Slughorn antes que ele voltasse ou assim lhe informaram o irado MacLagan e já tinha ido dormir quando ele retornou à sala comunal Quando ele e Rony viajaram para a toca cedo no dia seguinte Harry mal tivera tempo para lhe desejar um feliz Natal e dizer que tinha notícias muito importantes para contar quando voltassem das férias Não estava muito seguro porém se Hermione o ouvira Rony e Lila estavam fazendo uma despedida totalmente não verbal às suas costas naquele momento Contudo nem Hermione poderia negar Decididamente Malfoy estava fazendo alguma coisa e Snape sabia disso Portanto Harry se sentia plenamente justificado em dizer Eu bem que falei como já fizera várias vezes para Rony Até a noite de Natal Harry não tivera a oportunidade de conversar com o Sr. Weasley que estava trabalhando até mais tarde no ministério Os Weasley e seus convidados estavam sentados na sala de estar Gina a decorara com tanto exagero que tinha a impressão de estar no meio de uma explosão de papel em cadeia Fred, George, Harry e Rony eram os únicos que sabiam que o anjo no alto da árvore era na realidade um gnomo de jardim que morder o calcanhar de Fred quando ele arrancava cenouras para a ceia de Natal Estupidificado pintado de ouro apertado em mini tutu com asinhas coladas às costas ele olhava de cara amarrada para todos o anjo mais feio que Harry já vira com uma cabeçorra pelada como uma batata e pés bem cabeludos todos deviam estar ouvindo o programa de Natal apresentado pela cantora favorita da senhora Weasley Celestina Warbeck cuja voz saia tremida de um grande rádio com uma caixa de madeira Flor que aparentemente achava Celestina muito chata falava tão alto a um canto que a senhora Weasley aporrecida a toda hora apontava a varinha para o botão do volume fazendo com que a Celestina berrasse cada vez mais aproveitando um número particularmente animado um caldeirão cheio de amor quente e forte Fred e Jorge começaram um joguinho de snap explosivo com Gina Rony não parava de lançar olhares sorrateiros a Gui e Flor como se esperasse aprender umas dicas enquanto isso Remo Lupin mais magro e mais roto que nunca estava sentado à lareira contemplando suas profundezas como se não ouvisse a voz de Celestina ah vem mexer o meu caldeirão e se mexer como deve ser faço para você um amor quente e forte para a sua noite aquecer dançamos ao som dessa música quando tínhamos dezoito anos exclamou a senhora Weasley enxugando os olhos no seu tricô você lembra Arthur hum respondeu o senhor Weasley que estivera cochilando enquanto descascava uma tangerina ah sim uma canção maravilhosa com esforço ele se sentou mais aprumado e olhou para Harry que estava ao seu lado desculpe isso aí disse ele indicando com a cabeça o rádio no qual Celestina desatava a entoar o refrão já vai terminar não se preocupe respondeu Harry sorrindo o senhor tem tido muito trabalho no ministério muito eu não me incomodaria se estivéssemos obtendo algum resultado mas nas três prisões que fizemos nos últimos dois meses duvido que alguns dos suspeitos fossem autêntico comensal da morte mas não repita isso Harry a crescindoria depressa aparecendo subitamente mais bem acordado mas já soltaram um lalau chumpique não? perguntou Harry receio que não sei que Dumbledore tentou apelar diretamente para escringir o urno o caso do lalau quero dizer qualquer um que de fato tenha entrevistado o garoto concorda que ele é tão comensal da morte quanto esta tangerina mas os figurões querem passar a imagem de que estamos fazendo progressos e três prisões parecem melhor do que três prisões equivocar seguidas de solturas mas repito tudo isso é ultra secreto não direi nada Harry hesitou um momento imaginando a melhor maneira de abordar o que queria dizer enquanto organizava seus pensamentos Celestino Warbeck começou uma balada intitulada seu feitiço arrancou meu coração Sr. Weasley o senhor se lembra do que lhe contei na estação quando estávamos indo para a escola? eu verifiquei Harry respondeu ele na mesma hora revistei a casa dos Mofoi não encontrei nada nem quebrado nem inteiro que não devesse estar lá é, eu sei li no profeta que o senhor tinha revistado mas isso é diferente bem uma coisa mais e ele contou ao Sr. Weasley a conversa que escutaram entre Malfoy e Snape enquanto falava viu a cabeça de Lupin virar um pouco para o seu lado absorvendo cada palavra quando Harry terminou fez-se silêncio exceto pela cantoria de Celestina ah, onde foi parar meu pobre coração abandonou-me por um feitiço já lhe ocorreu Harry perguntou o Sr. Weasley que Snape estivesse simplesmente fingindo fingindo oferecer ajuda para poder descobrir o que Malfoy está fazendo completou Harry depressa é achei que o senhor iria dizer isso mas como vamos saber não temos de saber disse Lupin inesperadamente tinha dado as costas a lareira e encarava Harry do outro lado do Sr. Weasley Dumbledore é quem tem ele confia em Severo e isso deve ser suficiente para todos nós mas digamos digamos que Dumbledore esteja enganado a respeito de Snape muita gente tem dito isso muitas vezes a questão se resume em confiar ou não confiar no julgamento de Dumbledore eu confio portanto eu confio em Severo mas Dumbledore pode errar argumentou Harry ele mesmo diz isso e você ele olhou Lupin diretamente nos olhos sinceramente você gosta do Snape? não gosto nem desgosto do Severo respondeu Lupin não Harry estou falando a verdade acrescentou ouvir a expressão descrente de Harry talvez nunca sejamos amigos do Peifo depois de tudo que aconteceu entre Tiago Sirius e Severo acabou restando muita amargura mas não esqueço que durante o ano em que ensinei Hogwarts Severo preparou a poção de acônito para mim todos os meses e com perfeição para não precisar sofrer como normalmente sofro na lua cheia mas deixou escapar sem querer que você era um lobisomem e você teve de ir embora lembrou Harry com raiva Lupin sacudiu os ombros a notícia a notícia teria vazado de qualquer maneira nós dois sabemos que ele queria o meu lugar mas ele poderia ter me causado mais mal se tivesse adulterado a poção ele me mantive saudável devo ser grato talvez ele não se atrevesse a adulterar a poção com Dumbledore de olho nele você está decidido a odiá-lo Harry disse Lupin com um leve sorriso e eu compreendo tendo Tiago por pai e Sirius por padrinho você herdou um velho preconceito não se detenha conte a Dumbledore o que contou ao Arthur e a mim mas não espere que lhe concorde com o seu ponto de vista nem mesmo que se surpreenda com o que ouvir talvez Severo tenha até recebido ordem de Dumbledore para interrogar Draco e você agora despedaçou agradeço que devolvo o meu coração Celestina terminou a canção com uma nota muito longa e aguda e ouviram-se estrondosos aplausos no rádio aos quais a senhora Weasley fez um coro entusiasmado terminou? perguntou Fleur em voz alta graças a Deus que coisa horrorosa vamos tomar mais uma para encerrar? ofereceu o senhor Weasley em voz alta levantando-se ligeiro quem aceita uma chamada? que é que você tem feito ultimamente? Harry perguntou a Lupin enquanto o senhor Weasley se encarregava de apanhar a chamada e os demais convidados recomeçavam a conversar ah ando na clandestinidade quase literalmente por isso não tenho podido escrever mandar cartas seria o mesmo que me denunciar tenho vivido entre companheiros meus iguais respondeu Lupin lobisomens acrescentou ao ver o olhar de incompreensão de Harry quase todos estão do lado de Voldemort Dumbledore queria um espião e eu estava ali pronto sua voz pareceu um pouco amargurada e talvez ele percebesse porque sorriu mais calorosamente ao continuar não estou me queixando é um trabalho necessário e quem melhor do que eu para executá-lo mas tem sido difícil ganhar a confiança deles trago comigo sinais inconfundíveis de que tentei viver entre os bruxos entende? enquanto eles evitaram a sociedade normal e vivem na marginalidade roubando e por vezes matando para comer e por que eles gostam de Voldemort? Arracham que sob o domínio dele terão uma vida melhor respondeu Lupin é difícil argumentar com Greyback lá fora quem é Greyback? você nunca ouviu falar? as mãos de Lupin se fecharam convulsivamente no colo Fenrir Lobo Greyback talvez seja o lobisomem mais selvagem que existe hoje encara como missão de sua vida a morteira e contaminar o maior número possível de pessoas quer criar um número suficiente de lobisomens para superar os bruxos Voldemort lhe prometeu vítimas com o pagamento pelos seus serviços Greyback se especializa em crianças morda-as enquanto pequenas diz e as crie longe dos pais faça com que odeiem os bruxos normais Voldemort tem ameaçado lançar Greyback contra os filhos dos bruxos é uma ameaça que normalmente produz bons resultados Lupin fez uma pausa e então continuou foi Greyback quem me mordeu que? exclamou Harry perplexo você quer dizer quando você era criança? é meu pai o ofendeu durante muito tempo eu não soube a identidade do lobisomem que tinha me atacado cheguei a sentir pena dele achando que não pudera se controlar já sabendo então o que a pessoa sentia quando se transformava mas Greyback não é assim na lua cheia ele se coloca a curta distância da vítima para garantir que esteja bem próximo para atacar planeja cada detalhe e é esse homem que Vodemort está usando para liderar os lobisomens não posso fingir que a argumentação que adoto esteja dando resultados contra a insistência de Greyback de que os lobisomens merecem sangue que devem se vingar de quem é normal mas você é normal exclamou Harry com veemência só tem um um problema Lupin caiu na gargalhada às vezes você me lembra muito Tiago quando havia pessoas por perto ele dizia que eu tinha um probleminha peludo muita gente pensava que eu tinha um coelhinho mal comportado Lupin aceitou um copo de amado do senhor Weasley agradecendo e parecia um pouco mais alegre Harry sentiu uma onda de excitação a menção do pai lembrou-lhe que havia uma coisa que estava querendo perguntar a Lupin você já ouviu falar de alguém que se intitula príncipe mestiço? príncipe que? mestiço disse Harry observando-o com atenção à procura de sinais de reconhecimento não há príncipes bruxos respondeu Lupin agora sorrindo esse é o título que você está pensando em adotar? eu teria achado que o eleito já era o suficiente não não tem nada a ver comigo exclamou ele indignado o príncipe mestiço é alguém que frequentou o Hogwarts tem o livro de poções que ele usou tem anotações sobre os feitiços no livro todo feitiços que ele inventou um deles foi o leve corpos ah esse aí esteve em grande moda em Hogwarts no meu tempo disse Lupin lembrando-se durante alguns meses no meu quinto ano a pessoa não podia andar sem ser pendurada no ar pelo tornozelo meu pai o usou vi na penceira quando o usou contra Snape Harry tentou parecer expliciente como se aquele fosse um comentário sem real importância mas não teve certeza de que obtiveram o efeito pretendido o sorriso de Lupin foi compreensivo demais usou? mas ele não foi o único como disse foi muito popular você sabe como esses feitiços vêm e vão mas parece que foi inventado enquanto você esteve na escola insistiu Harry não necessariamente as orações entram e saem de moda como tudo o mais ele encarou Harry e disse em voz baixa Tiago tinha sangue puro Harry e juro a você ele nunca nos pediu para chamá-lo de príncipe Harry abandonando os rodeios perguntou e não foi Sirius? nem você? decididamente não ah Harry contemplou as chamas da lareira pensei bem ele me ajudou muito nas aulas de poções o príncipe que idade tem o livro Harry? não sei nunca olhei bem talvez lhe dê uma pista da época em que o príncipe esteve em Hogwarts pouco depois Fleur resolveu imitar Celestina cantando um caldeirão cheio de amor quente e forte todos entenderam ao ver a expressão da senhora Weasley como uma deixa para se retirarem Harry e Rony subiram até o quarto de Rony no sótão onde tinha sido posta uma cama de armar para Harry Rony adormeceu quase imediatamente mas Harry antes de se deitar foi procurar no malão de onde tirou o exemplar de estudos avançados no preparo de poções na cama folhou as páginas com atenção até encontrar no início do livro a data em que fora publicado tinha quase cinquenta anos nem seu pai nem seus amigos tinham frequentado Hogwarts a cinquenta anos desapontado Harry atirou o livro de volta ao malão apagou o lampião e se virou para o lado oposto da cama pensando em lobisomens e Snape em Lalao Shunpik e no príncipe mestiço mergulhando por fim em um sono inquieto cheio de sombras furtivas e gritos de crianças mórbidas ela tem de estar brincando Harry acordou assustado e deparou com uma meia estufada nos pés de sua cama pôs os óculos e olhou ao seu redor a janela minúscula estava quase totalmente escurecida e diante dela estava Rony sentado muito reto na cama examinando um objeto que parecia um cordão de ouro que é isso perguntou Harry é dali lá respondeu ele parecendo revoltado ela não pode pensar seriamente que eu usaria Harry se aproximou para olhar e soltou uma grande gargalhada pendurada no cordão em grandes letras de ouro havia a frase meu namorado legal comentou ele estiloso decididamente você tem de usar isso na frente de Fred e Jorge se você contar para eles ameaçou Rony fazendo colar desaparecer embaixo do travesseiro eu 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 vou gaguejar para mim respondeu Harry rindo ah vai você acha que eu faria isso mas como é que ela pode pensar que eu ia gostar de uma coisa dessas perguntou Rony parecendo muito chocado bom procure se lembrar alguma vez você deixou escapar que gostaria de aparecer em público com as palavras meu namorado penduradas no pescoço não sei lá não sei na verdade a gente não conversa muito disse Rony ficamos mais dando uns amassos completou Harry bom é ele hesitou um momento então perguntou a Hermione está realmente namorando uma clara não sei não sei eles estiveram na festa de Slughorn juntos mas acho que não foi muito legal Rony parecia um pouco mais animado ao enfiar a mão no fundo da meia os presentes de Harry incluíam uma suéter com um grande pomo de ouro no peito desflotado a mão pela senhora Weasley uma grande caixa com produtos das genialidades Weasley dada pelos gêmeos e um embrulho ligeiramente úmido cheirando a mofo com uma etiqueta em que se lia ao senhor do monstro Harry arregalou os olhos você acha que é seguro abrir? perguntou não pode ser nada perigoso toda a nossa correspondência continua a ser verificada pelo ministério respondeu Rony embora olhasse o embrulho com desconfiança não pensei em dar nada ao monstro normalmente as pessoas dão presentes de natal aos elfos domésticos tornou Harry cutucando o embrulho com cautela Hermione daria mas vamos esperar para ver o que é antes de você começar a sentir remorsos um instante depois Harry dava um berro e começava a pular da cama o pacote continha numerosas larvas de varejeira legal exclamou Rony às gargalhadas quanta consideração prefiro as larvas a escolar disse Harry fazendo Rony parar de rir na mesma hora todos estavam usando suéteres novos quando se sentaram para o almoço de natal exceto Fleur em quem pelo visto a senhora Weasley não quisera desperdiçar um e a própria senhora Weasley com um chapéu de bruxa novo azul noite que brilhava com minúsculos diamantes estrelados e um espetacular colar de ouro foram presentes de Fred e Jorge não são lindos? bem descobrimos que gostamos cada vez mais de você mamãe agora que temos de lavar nossas próprias meias disse Jorge com um leve aceno de mão pastinaca remo Harry tem uma larva no seu cabelo disse Gina alegre debruçando-se sobre a mesa para retirá-la Harry sentiu subirem pelo seu pescoço arrepios que não tinham relação alguma com a larva que horrível exclamou Fleur afetando um arrepio é não é Fleur concordou Rony molho Fleur em sua ânsia de ajudar ele lançou o molho pelos ares Guy fez um gesto com a varinha e o molho pairou no ar e voltou obedientemente à molheira você é tão desastrada quanto a Tonks disse Fleur a Rony quando terminou de beijar Guy para lhe agradecer ela está sempre derrubando convidei a querida Tonks para vir hoje aqui anunciou a senhora Weasley pôndo na mesa as cenouras com desnecessária violência encarando Fleur mas ela não aceitou você tem falado com ela ultimamente Raymond não não tenho tido muito contato com ninguém disse Lupin mas Tonks tem família para visitar não? hum talvez na realidade tive a impressão de que estava planejando passar um natal sozinha molhe lançou a Lupin um olhar irritado como se fosse culpa dele que sua futura nora fosse Fleur em vez de Tonks ocorreu a Harry ao olhar Fleur que agora oferecia a Guy pedacinhos de peru com o próprio garfo que a senhora Weasley estava travando uma batalha há muito tempo perdida lembrou-se no entanto de uma pergunta que queria fazer sobre Tonks e quem melhor para responder a ela do que Lupin o homem que conhecia tudo sobre patronos o patrono de Tonks mudou de forma disse Harry a ele pelo menos foi o que disse Snape eu não sabia que isto podia acontecer por que razão um patrono mudaria? Lupin demorou algum tempo mastigando o peru e engoliu-o antes de responder lentamente às vezes um grande choque uma perturbação emocional parecia grande era quadrupede comentou Harry tendo uma súbita ideia baixando a voz ei não poderia ser Arthur chamou a senhora Weasley de repente levantara-se da cadeira sua mão apertava o peito e tinha os olhos fixos na janela da cozinha Arthur é o Percy o senhor Weasley se virou todos olharam depressa para a janela Gina ficou em pé para ver melhor de fato era Percy Weasley avançando pelo quintal coberto de neve seus olhos diários de tartaruga refletindo o sol não vinha porém sozinho Arthur ele está está com o ministro de fato o homem que Harry vira no profeta diário acompanhava os passos de Percy mancando levemente a cabeleira grisária e a capa negra salpicadas de neve antes que qualquer um pudesse dizer alguma coisa antes que o senhor e a senhora Weasley pudessem trocar mais que um olhar surpreso a porta dos fundos se abriu e ali estava Percy fez-se um momento de doloroso silêncio em seguida Percy disse formalmente Feliz Natal mamãe Ah Percy exclamou a senhora Weasley atirando-se em seus braços Rufo Escringeour parou a porta apoiando-se na bengala e sorrindo enquanto observava a comovente cena Perdoem-me a intromissão disse quando a senhora Weasley virou-se para ele sorrindo e enxugando as lágrimas Percy e eu estávamos nas vizinhanças a trabalho e ele não pôde resistir à tentação de passar para ver todos vocês mas Percy não deu sinal algum de querer cumprimentar ninguém mais da família ficou parado rígido sem jeito olhando por cima das cabeças de todos o senhor Weasley Fred e Jorge o observavam impassíveis por favor entre ministro sente alvoroçou-se a senhora Weasley endireitando o chapéu voma um pouco de teru ou um pouco de tudim quero dizer não não minha cara mole respondeu Escringeour Harry imaginou que ele tivesse perguntado o nome dela a Percy antes de entrarem na casa não quero incomodar não estaria aqui se Percy não tivesse querido tanto ver vocês ah Percy escamou a senhora Weasley chorosa aproximando-se para beijá-lo é só uma passadinha de cinco minutos vou dar uma volta pelo quintal enquanto você expõe a conversa em dia não não torna a afirmar que não quero ser inconveniente bem alguém gostaria de me mostrar o seu encantador jardim ah aquele jovem já terminou porque ele não me acompanha no passeio a atmosfera em volta da mesa mudou perceptivelmente todos olharam Descringeour para Harry ninguém parecia achar convincente o ministro fingir que não sabia o nome de Harry nem natural que o escolhesse para acompanhá-lo pelo jardim quando Gina Fleur e George também tinham os pratos vazios eu vou disse Harry no silêncio que se seguiu ele não deixara ele não se deixara enganar apesar de toda aquela conversa de Descringeour de que estavam nas proximidades e Percy queria visitar a família essa devia ser a verdadeira razão porque tinham vindo para o ministro poder falar a sós com Harry tudo bem disse Harry baixinho ao passar por Lupin que fizeram a menção de se levantar da cadeira tudo bem acrescentou quando o senhor Weasley abriu a boca para falar excelente disse Escringeour afastando-se para deixar Harry passar primeiro pela porta só vamos dar uma volta pelo jardim então Percy e eu vamos embora podem continuar Harry atravessou o quintal em direção ao jardim descuidado coberto de neve com Escringeour mancando ao seu lado o garoto o garoto o garoto sabia que ele tinha sido chefe da sessão de aurores parecia durão e marcado pelas lutas muito diferente do corpulento food com seu chapéu coco encantador comentou Escringeour parando junto a cerca do jardim e contemplando o gramado coberto de neve e as plantas indistinguíveis encantador Harry ficou calado sabia que o ministro observava há muito tempo que queria conhecê-lo disse Escringeour após alguns instantes você sabia? não respondeu Harry com sinceridade ah sim há muito tempo mas Dumbledore o protege muito o que é natural depois de tudo por que você passou principalmente o que aconteceu no ministério ele esperou esperou que Harry dissesse alguma coisa mas o garoto não correspondeu então continuou estou esperando uma oportunidade para conversar com você desde que assumi mas Dumbledore tem e como digo é compreensível me impedido ainda assim Harry nada disse aguardou os boatos que tem corrido bem é claro que sabemos que as histórias acabam distorcidas todos os rumores de uma profecia de você ser o eleito estavam chegando mais perto agora pensou Harry da razão que levara Escringeour até ali presumo que Dumbledore tenha discutido essas questões com você não? Harry debateu mentalmente se devia ou não mentir olhou para as pegadinhas dos gnomos em volta dos canteiros e para um trecho pisoteado que assinalava o lugar onde Fred apanhar o gnomo que agora enfeitava o alto da árvore de Natal vestido com um tutu por fim decidiu-se pela verdade ou parte dela é temos discutido tem tem animou-se Escringeour Harry via pelo canto do olho que o ministro observava de olhos semi-cerrados então fingiu estar muito interessado em um gnomo que acabara de pôr a cabeça para fora de um rodo dentro congelado e que é que o Dumbledore tem lhe dito Harry? desculpe mas isto é só entre nós ele procurou manter a voz a mais agradável possível e o tom de Escringeour também foi leve e simpático quando disse ah claro são confidências eu não iria querer que você as revelasse não, não claro que não e de qualquer forma faz diferença se você é ou não o eleito Harry precisou remoer a pergunta alguns segundos antes de responder não sei o que o senhor quer realmente dizer com isso ministro bem naturalmente para você fez uma enorme diferença disse Escringeour dando uma risada mas para a comunidade bruxa como um todo é uma questão de percepção não é? é aquilo em que as pessoas acreditam que é importante Harry não disse nada pensou ter percebido difusamente aonde iriam chegar mas não ia ajudar Escringeour a chegar lá o gnomo sob o horror dentro agora escavava a procura de minhocas nas raízes da planta e Harry manteve os olhos fixos nele as pessoas acreditam que você é o eleito entende? acham que você é um herói o que é claro você é Harry eleito ou não quantas vezes você enfrentou aquele que não deve ser nomeado até agora bem seja como for ele prosseguiu sem esperar a resposta a questão é que você é um símbolo de esperança para muitos Harry a ideia de que tem alguém de sentinela que talvez possa ou até talvez esteja destinado a destruir aquele que não deve ser nomeado bem é natural que isto revigore as pessoas e não posso deixar de sentir que quando perceber isto você talvez considere bem quase como um dever apoiar o ministério e dar alento a todos o gnomo tinha acabado de pegar uma minhoca agora puxava com muita força tentando extraí-la da terra gelada Harry guardou silêncio por tanto tempo que Escringeour comentou desviando o olhar dele para o gnomo são umas criaturinhas engraçadas não mas que me diz Harry não compreendo exatamente o que o senhor quer respondeu ele vagaroso apoiar o ministério o que quer dizer com isso ah bem nada muito oneroso posso lhe assegurar se você fosse visto entrando e saindo do ministério de vez em quando por exemplo daria a impressão correta e naturalmente enquanto estivesse lá você teria ampla oportunidade de conversar com Gawain Roberts meu sucessor na chefia da sessão de aurores Dolores Umbridge me disse que você alimenta a ambição de se tornar um auror bem isto poderia ser facilmente arranjado Harry sentiu a raiva borbulhar no fundo do estômago então Dolores Umbridge continuava no ministério então basicamente falou Harry como se quisesse apenas esclarecer alguns pontos o senhor gostaria de dar a impressão de que estou trabalhando para o ministério daria mais ânimo a todos pensar que você participa mais Harry disse Escringeur parecendo aliviado que o garoto tivesse entendido tão rápido o eleito sabe é uma questão de dar esperança às pessoas a sensação de que há coisas emocionantes acontecendo mas se eu ficar entrando e saindo do ministério perguntou Harry ainda se esforçando para manter um tom amigável não irá parecer que eu aprovo o que o ministério está fazendo bem respondeu Escringeur frangindo bem respondeu Escringeur franzindo ligeiramente a testa bem sim em parte é por isso que gostaríamos não acho que não vai dar certo disse Harry gentilmente veja o senhor não gosto de algumas coisas que o ministério está fazendo prender o lalau lalau se transformar em mascote eles se encararam demorado e inflexivelmente por fim Escringeur falou sem fingir cordialidade entendo você prefere como seu herói Dumbledore se desassociar do ministério não não quero ser usado alguns diriam que é seu dever se deixar usar pelo ministério é e outros diriam que é seu dever verificar se as pessoas são realmente comensais da morte antes de metê-las na prisão respondeu Harry se encoleirizando é e outros diriam que é seu dever verificar se as pessoas são realmente comensais da morte antes de metê-las na prisão respondeu Harry se encoleirizando o senhor está fazendo o mesmo que Bartow Crouch fez os senhores nunca entendem muito bem não é ou temos Fudge fingindo que está tudo ótimo enquanto as pessoas são assassinadas debaixo do nariz dele ou temos o senhor metendo as pessoas erradas na prisão e querendo fingir que o eleito está trabalhando para o ministério então você não é o eleito indagou Escringeur pensei ter ouvido o senhor dizer que não faria diferença respondeu Harry com uma risada amargurada pelo menos não para o senhor eu não devia ter dito isso interpôs ligeiro Escringeur foi falta de tato não foi sincero uma das poucas coisas sinceras que o senhor me disse o senhor não se importa que eu viva ou morra mas faz questão que eu o ajude a convencer a todos que está ganhando a guerra contra a Voldemort não esqueci ministro Harry ergueu a mão direita ali nas costas de sua mão fria destacavam-se lívidas as cicatrizes que Dolores um brilho obrigar a gravar na própria carne não devo contar mentiras não me lembro do senhor ter corrido em minha defesa quando eu estava tentando tirar todos que Voldemort tinha retornado o ministério não esteve tão interessado em ser meu amigo no ano que passou os dois ficaram parados em um silêncio gelado como o chão sob seus pés o gnomo finalmente conseguira retirar a minhoca e agora a chupava feliz encostado nos galhos mais baixos do rododentro quem era fazendo Dumbledore perguntou Escringeur bruscamente aonde vai quando se ausenta de Hogwarts não faço a menor ideia respondeu Harry e não me diria se fizesse não é não não diria bem então terei de ver se descubro por outros meios pode tentar disse Harry com indiferença mas o senhor parece mais inteligente do que Food por isso seria de imaginar que tivesse aprendido com os erros dele Food tentou interferir em Hogwarts o senhor deve ter reparado que ele não é mais ministro mas Dumbledore continua a ser diretor eu deixaria Dumbledore em paz se fosse o senhor houve uma longa pausa bem é evidente que ele fez um excelente trabalho com você disse Escringeur com um olhar frio e duro por trás dos óculos de aros de arame você é por inteiro um homem de Dumbledore não Potter sou que bom que deixamos isto claro e dando as costas ao ministro da magia Harry saiu em direção a casa fim do CD 16 CD 17 capítulo 17 uma lembrança relutante no final da tarde poucos dias depois do ano novo Harry, Rony e Gina se enfleiraram ao lado do fogão da cozinha para regressar a Hogwarts o ministério providenciara esta conexão com a rede de flu para os estudantes poderem se transportar à escola com rapidez e segurança apenas a senhora Weasley estava presente para se despedir porque o marido Fred, Jorge, Guy e Fleur estavam no trabalho a senhora Weasley debulhou-se em lágrimas no momento da separação nos últimos tempos era preciso muito pouco para fazê-la chegar às lágrimas andava chorando a toda hora desde que Percy se retirara bruscamente de casa no dia de Natal com os óculos sujos de purê de pastinaca pelo que Fred, Jorge e Gina se diziam responsáveis não chore, mamãe consolava a Gina dando palmadinhas nas costas da mãe chorosa ao seu ombro está tudo bem é, não se preocupe com a gente disse Rony deixando a mãe plantar-lhe um beijo é, não se preocupe conosco disse Rony deixando a mãe plantar-lhe um beijo muito molhado na bochecha nem com Percy ele é tão babaca que não se perde grande coisa não é? a senhora Weasley solução ainda mais forte ao abraçar Harry prometa que vai se cuidar não se meta em confusões eu sempre me cuido do senhor Weasley gosto de levar uma vida tranquila a senhora me conhece ela deu uma risada lacrimosa e se afastou comportem-se então todos vocês Harry entrou nas chamas verdes esmeralda e gritou Hogwarts ele teve uma última e fugaz visão da cozinha da senhora Weasley e do seu rosto molhado de lágrimas antes de ser envolvido pelas chamas rodopiando velozmente captou vislumbres difusos de outros aposentos de bruxos que sumiam de vista antes que ele pudesse vê-los direito por fim desacelerou e parou alinhado com a lareira da sala da professora McGonagall ela mal ergueu os olhos do seu trabalho quando ele saiu engatinhando da lareira noite Potter procure não deixar muita cinza no tapete sim professor Harry ajeitou os óculos e achatou os cabelos na hora em que Rony surgiu rodopiando quando Gina chegou os três saíram da sala de McGonagall e tomaram a direção da torre da grifinória no caminho Harry espiou pelas janelas do corredor o sol já estava se pondo nos terrenos da escola cobertos por um tapete de neve mais alto do que o da toca ao longe viu o Hagrid alimentando o bicurso na frente da cabana bolas festivas disse Rony confiante quando chegaram ao quadro da mulher gorda que estava bem mais pálida do que o normal e fez uma careta a voz alta do garoto não respondeu ela como assim não há uma nova senha e por favor não grite mas estivemos fora como é que Harry Gina Hermione corria em sua direção de rosto muito corado trazendo capa chapéu e luvas cheguei a duas horas dei um pulinho lá embaixo para visitar Hagrid e bicurso quero dizer a safo gás disse sem fôlego tiveram um bom natal tivemos respondeu o Rony na mesma hora bem movimentado Rufo escringeor tem uma coisa para você Harry falou Hermione sem olhar para Rony nem dar sinal de que o ouviram ah calma aí a senha abstinência exatamente confirmou a mulher gorda com voz fraca e girou abrindo o buraco do retrato que é que ela tem perguntou Harry aparentemente exagerou no natal informou Hermione olhando para o teto e abrindo o caminho para a sala comunal repleta de alunos ela e a amiga Violeta acabaram com aquele vinho no quadro dos monges bêbados junto ao corredor de feitiços então ela remexeu no bolso um instante tirou um rolo de pergaminho com a caligrafia de Dumbledore legal escramou Harry desenrolando-o imediatamente e descobrindo que sua próxima aula com Dumbledore estava marcada para a noite seguinte tem um monte de coisas para contar para ele e a você vamos sentar mas naquele mesmo momento ouviram um guincho de e Lila Brown apareceu correndo ninguém sabe de onde e atirou-se nos braços de Rony muitas pessoas ao redor abafaram risinhos Hermione soltou uma risada tilentante e disse tem uma mesa ali adiante você vem Gina? não obrigado prometi-me encontrar com o Dino respondeu a garota embora Harry não pudesse deixar de notar que não parecia muito entusiasmado deixando Rony e Lila atracados em uma espécie de luta livre e vertical Harry conduziu Hermione para a mesa vacia então como foi o Natal? ah bom ela sacudiu os ombros nada de especial e como foi na casa de Wong Wong? conto num minuto disse Harry olha Hermione será que você não pode? não não posso respondeu ela taxativamente por isso nem me peça pensei que talvez sabe durante as férias de Natal foi a mulher gorda que bebeu um barril de vinho de 500 anos Harry e não eu então que notícias importantes eram essas que você queria me contar? no momento ela parecia agressiva demais para discussões então Harry deixou de lado o assunto Rony e relatou que escutara Malfoy e Snape dizerem quando ele terminou Hermione refletiu por um instante e disse você não acha que ele estava fingindo oferecer ajuda para poder induzir Malfoy a lhe contar o que estava fazendo? bom é isso o pai de Rony e Lupin acham que sim concedeu Harry de má vontade mas isto só prova que Malfoy está tramando alguma coisa isto você não pode negar não não posso respondeu ela lentamente e ele está agindo por ordens de Voldemort exatamente como falei hum algum dos dois chegou a mencionar o nome de Voldemort Harry franziu a testa tentando lembrar não tenho certeza Snape disse o seu senhor quem mais poderia ser? não sei respondeu Hermione mordendo o lábio talvez o pai dele? ela fixou o olhar do lado oposto da sala aparentemente perdido em pensamento sem sequer reparar que ele lá fazia cócegas em Rony como vai o Lupin? nenhuma maravilha respondeu Harry contando-lhe a missão de Lupin entre os lobisomens as dificuldades que estava enfrentando você já ouviu falar de lobo Greyback? já exclamou Hermione levando um susto e você também Harry quando? em história da magia? você sabe muito bem que nunca prestou atenção não, não não foi em história da magia Malfoy usou o lobo para ameaçar Borgin lá na travessa do tranco não se lembra? ele disse que o lobo Greyback era um velho amigo da família e queria verificar o andamento do serviço Harry ficou o boquiaberto eu tinha me esquecido mas isto comprova que Malfoy é um comensal da morte de que outro modo ele poderia estar em contato com Greyback e lhe dizer o que fazer é muito suspeito sussurrou Hermione a não ser que ah, fala sério exclamou Harry exasperado não dá para você justificar essa bem há uma possibilidade de que tenha sido uma falsa ameaça você é inacreditável ah é disse Harry balançando a cabeça você vai ver quem tem razão você vai engolir o que está dizendo Hermione como fez o ministério ah sim e também tive uma briga com Rufus com o Ingeur e o resto da noite se passou amigavelmente com os dois xingando o ministro da magia porque Hermione tal como Rony achou que depois de tudo que o ministério tinha feito Harry sofrer no ano anterior era muita cara de pau agora lhe pedir ajuda o novo trimestre começou na manhã seguinte com uma surpresa agradável para o sexto ano um grande aviso fora pregado durante a noite nos quadros da sala comunal aulas de aparatação se você tem 17 anos ou vai completá-los até 31 de agosto inclusive poderá se inscrever em um curso de aparatação de 12 aulas semanais com um instrutor do ministério da magia se quiser participar assine abaixo por favor custo 12 galeões Harry e Rony se juntaram a multidão que sacotovelava em volta do aviso revezando-se para se inscrever no local indicado Rony ia apanhando a caneta para assinar em seguida a Hermione quando Lila se aproximou sorrateiramente pelas costas dele cobriu seus olhos com as mãos e cantarolou adivinha quem é o On-On Harry virou e viu Hermione se afastar discretamente foi em seu encalço porque não tinha o menor desejo de ficar para trás com Rony e Lila mas para sua surpresa Rony os alcançou um pouco adiante do buraco do retrato com as orelhas em fogo e uma expressão aborrecida no rosto sem dizer uma palavra Hermione se apressou para caminhar com Neville então aparatação começou Rony deixando perfeitamente claro pelo seu tom de voz que Harry não devia mencionar o que acabara de acontecer deve ser maneiro não sei não disse Harry talvez seja melhor quando a gente aparata sozinho eu não gostei muito quando Dumbledore me levou de carona esqueci que você já aparatou é bom eu passar no teste da primeira vez comentou Rony parecendo ansioso Fred e Jorge passaram mas Calinhos levou um bomba não foi? é mas Calinhos é maior do que eu Rony esticou os braços para os lados como se fosse um gorila e com isso Fred e Jorge não gozaram muito com a cara dele pelo menos não pela frente quando é que podemos fazer o teste real? assim que completaram os 17 anos para mim isso quer dizer em março é mas você não poderia aparatar aqui não no castelo não é o que está em jogo todo mundo ia ficar sabendo que eu poderia aparatar se quisesse Rony não foi o único a ficar excitado com a perspectiva de aparatar durante todo o dia falou-se muito sobre as futuras aulas deu-se muita importância a habilidade de desaparecer e reaparecer à vontade vai ser maneiro quando a gente puder e Simas instalou os dedos para indicar sumiço meu primo Fergus faz isso só para implicar comigo espera até eu poder fazer o mesmo ele nunca mais vai ter um momento de paz na vida perdido em visões dessa feliz perspectiva ele agitou a varinha com excessivo entusiasmo e em vez de produzir a fonte de água pura que era o objeto da aula de feitiço daquele dia materializou um jato de mangueira que ricocheteou no teto e derrubou o professor Flitwick de cara no chão Harry já aparatou Rony contou ao espantado Simas que desrestorce enxugou com um aceno de varinha e mandou-o escrever uma frase várias vezes sou um bruxo e não um babuíno empunhando uma varinha dum ah e uma pessoa fez uma aparatação acompanhada com ele sabe pô sussurrou Simas e ele Gene e Neville juntaram as cabeças para escutar como era uma aparatação pelo resto do dia Harry foi assediado com pedidos de outros sextanistas para descrever como alguém se sentia quando aparatava todos manifestavam a sombra em vez de desapontamento quando contava o desconforto que era e ele ainda respondia perguntas detalhadas às dez para as oito da noite quando foi obrigado a inventar que precisava devolver um livro à biblioteca para se livrar em tempo de ir à aula de Dumbledore os lampiões no escritório do diretor estavam acesos os retratos dos diretores anteriores roncavam suavemente em suas molduras e a penceira estava mais uma vez pronta sobre a escrivaninha as mãos de Dumbledore estavam dos lados da penceira a direita escura e queimada como sempre não parecia ter sarado e Harry ficou imaginando talvez pela centésima vez o que teria que causar aquele ferimento singular mas não perguntou nada Dumbledore dissera que lhe contaria no momento certo e seja como for havia outro assunto que ele queria discutir antes porém que Harry pudesse mencionar qualquer coisa sobre Snape Malfoy Dumbledore falou ouvi dizer que você se encontrou com o ministro da magia no Natal verdade respondeu Harry ele não ficou muito satisfeito comigo não? suspirou Dumbledore ele também não está muito satisfeito comigo é preciso tentar não sucumbir sob o peso de nossas angústias Harry e continuar a lutar o garoto sorriu ele queria que eu dissesse à comunidade bruxa que o ministério está fazendo um trabalho maravilhoso Dumbledore sorriu originalmente essa ideia foi do food sabe nos últimos dias de ministério quando ele ainda tentava desesperadamente se manter no cargo quis se encontrar com você na esperança de receber seu apoio depois de tudo que ele fez no ano passado esclamou Harry irritado depois de um bridge eu disse ao Cornélio que não havia a menor chance mas a ideia não morreu quando ele deixou o cargo horas depois de Escringe o urso ser nomeado nos encontramos e ele exigiu que eu marcasse uma reunião com você então foi por isso que os senhores se desentenderam deixou escapar Harry o profeta diário às vezes acaba noticiando a verdade ainda que por acaso certo foi por isso que discutimos bem parece que finalmente Rufo descobriu um jeito de encurralar você ele me acusou de ser por inteiro um homem de Dumbledore que grosseria a dele eu respondi a ele que era Dumbledore abriu a boca para falar e tornou a fechá-la as costas de Harry Fawkes a Fênix soltou um pio baixo suave e melodioso para seu intenso constrangimento Harry percebeu repentinamente que os olhos muito azuis de Dumbledore pareciam marejados e depressa começou a encarar os próprios joelhos quando o diretor falou porém sua voz estava bem firme fico muito comovido Harry Scringer queria saber onde o senhor vai quando não está em Hogwarts tornou Harry ainda fixando os joelhos é ele anda muito curioso a respeito disso disse Dumbledore agora com a voz animada e Harry achou que já era seguro erguer os olhos chegou a tentar mandar-me seguir na realidade é engraçado pôs downlish no meu rastro não foi nada gentil já fui obrigado a azarar downlish uma vez tive de fazer isto outra vez lamentando muito então eles continuam sem saber onde o senhor vai perguntou Harry esperando obter mais informações sobre sua intrigante ausência mas os olhos de Dumbledore meramente sorriram por cima dos oclinhos de meia lua continuam e ainda não chegou a hora de você saber agora sugiro que nos aprecemos a não ser que tenha mais alguma coisa na realidade tenho sim senhor é sobre Malfoy e Snape professor Snape Harry sim senhor eu escutei os dois durante a festa do professor Slughorn bem para dizer a verdade eu o segui Dumbledore ouviu impassível a história de Harry quando o garoto terminou ele permaneceu calado por alguns momentos depois disse obrigado por me contar Harry mas sugiro que você esqueça esse assunto acho que não tem grande importância não tem grande importância repetiu Harry incrédulo professor o senhor entendeu claro Harry abençoado como sou com uma extraordinária capacidade intelectual entendi tudo que me contou disse Dumbledore com uma certa respidez acho mesmo que você talvez devesse considerar a possibilidade de eu ter entendido mais do que você mais uma vez fico satisfeito que tenha confiado em mim mas asseguro que você não me disse nada que possa me inquietar Harry ficou parado em furioso silêncio olhando zangado para Dumbledore o que estava acontecendo será que isto significava que de fato o diretor dera ordem para Snape descobrir o que Malfoy estava fazendo caso em que já teria sabido de tudo o que Harry acabava de lhe contar pela boca do próprio Snape ou será que estava realmente preocupado com o que ouvir e fingir não estar então senhor perguntou Harry num tom que desejava que fosse educado e calmo o senhor decididamente ainda confia já fui bastante tolerante em ter respondido a essa pergunta replicou Dumbledore mas sua voz já não parecia muito tolerante minha resposta não mudou eu acharia que não falou uma voz irônica evidentemente era Fineus Nígelus que apenas fingia estar dormindo Dumbledore não lhe deu atenção e agora Harry devo insistir que nos aprecemos tenho coisas mais importantes a discutir com você hoje à noite Harry sentiu-se revoltado o que aconteceria se ele não permitisse a mudança de assunto se insistisse em sua suspeita contra Malfoy como se tivesse lido a mente de Harry Dumbledore balançou a cabeça ah Harry com que frequência isso ocorre até entre os melhores amigos cada qual acredita que o que tem a dizer é muito mais importante do que qualquer coisa que o outro tenha a contribuir eu não acho que seja pouco importante o que o senhor tem a dizer disse Harry bem você tem toda a razão porque não é respondeu o diretor com energia tenho mais duas lembranças para lhe mostrar esta noite ambas obtidas com enorme dificuldade e creio que a segunda seja a mais importante que já recolhi Harry não fez comentários ainda sentia raiva pela reação de Dumbledore às suas confidências mas não viu o que poderia ganhar se continuasse a discutir então disse o diretor em tom ressonante na reunião desta noite daremos prosseguimento à história de Tom Riddle que na última aula deixamos no limiar de sua entrada em Hogwarts você lembrará como ele ficou excitado ao ouvir que era bruxo que recusou a minha companhia para ir ao beco diagonal e que eu por minha vez o alertei contra a prática de furtos quando chegasse à escola bem chegou o início do ano escolar e com ele veio Tom Riddle um garoto quieto com vestes de segunda mão que se enfleirou com os outros calouros para a seleção quase no instante em que o chapéu seletor tocou sua cabeça ele foi colocado na sonserina continuou Dumbledore indicando com a mão escurecida a prateleira acima de sua cabeça onde estava o chapéu seletor antigo e imóvel não sei em que momento Riddle soube que o famoso fundador da casa era capaz de falar com as cobras talvez naquela mesma noite este conhecimento só pode tê-lo alvoroçado e incentivado o seu senso de importância contudo se estava assustando ou impressionando os colegas da sonserina com demonstrações de ofidioglossia na sala comunal os professores de nada souberam ele não manifestava nenhum sinal de arrogância ou agressividade sendo um órfão talentoso e muito bonito é claro que atraiu a atenção e a solidariedade dos professores quase na hora em que chegou parecia educado quieto e sedento do saber deixou praticamente todos bem impressionados o senhor não contou a eles como era o tom quando o conheceu no orfanato perguntou Harry não não contei embora ele não tivesse demonstrado o menor remorso era possível que estivesse arrependido pelo seu comportamento anterior e resolvido a virar a página preferi lhe dar essa oportunidade Dumbledore fez uma pausa e olhou curioso para Harry que abrir a boca para falar ali estava novamente a sua tendência a confiar nas pessoas apesar dos indícios avassaladores de que não mereciam sua confiança mas Harry então se lembrou de uma coisa mas o senhor não confiava nele realmente não é? ele me disse o Riddle que saiu daquele diário disse Dumbledore nunca pareceu gostar tanto de mim quanto os outros professores digamos que eu não pressupus que ele fosse confiável respondeu Dumbledore conforme já mencionei eu tinha decidido vigiá-lo de perto e foi o que fiz não posso fingir que a princípio tenha conseguido grande coisa com as minhas observações ele era muito reservado comigo percebia sem dúvida que na emoção de descobrir sua verdadeira identidade falara demais cuidava-se para não tornar a revelar tanto mas não podia retirar o que deixar escapar em sua empolgação nem o que a senhora Cole me confidenciara tinha no entanto o bom senso de jamais tentar me cativar como fazia com tantos colegas meus à medida que progredia na vida escolar ele foi reunindo ao seu redor um grupo de amigos dedicados eu o chamo assim na falta de um termo melhor embora eu já tenha mencionado que inegavelmente Riddle não sentia afeto por nenhum deles o grupo exercia uma espécie de fascinação sombria no castelo era uma coleção variada uma mistura de fracos em busca de proteção ambiciosos em busca de partilhar sua glória e violentos que gravitavam em torno de um líder capaz de ensinar formas mais requintadas de crueldade em outras palavras eles foram os precursores dos comensais da morte e na verdade quando terminaram Hogwarts alguns deles se tornaram os primeiros comensais controlados com rigor por Riddle nunca foram apanhados agindo mal abertamente embora os sete anos que passaram em Hogwarts tivessem sido marcados por numerosos incidentes desagradáveis aqui eles jamais foram comprovadamente ligados entre os quais a abertura da câmara secreta sem dúvida o mais sério deles que resultou na morte de uma garota Hagrid como você sabe foi injustamente acusado desse crime não consegui encontrar muitas lembranças de Riddle em Hogwarts disse Dumbledore pousando a mão murcha na penceira poucos que o conheceram naquele tempo querem falar sobre ele estão aterrorizados demais descobri o que sei depois de sua saída de Hogwarts depois de penosos esforços depois de localizar os poucos que poderiam ser intusidos a falar depois de pesquisar em registros antigos e interrogar testemunhas bruxas e trouxas aqueles que consegui convencer a falar me contaram que Riddle tinha obsessão por sua ascendência o que naturalmente é compreensível tinha sido criado em um orfanato e naturalmente queria saber como for a parar lá parece que procurou em vão algum vestígio de Tom Riddle pai nos brasões da sala de troféus nas listas de monitores nos antigos registros da escola e até mesmo em livros de história bruxa por fim foi forçado a aceitar que seu pai jamais puser os pés em Hogwarts creio ter sido então que ele abandonou seu nome para sempre assumiu a identidade de Lord Voldemort e começou a investigar a família de sua desprezada mãe a mulher que você lembrará ele achava que não podia ser bruxa porque sucumbira a vergonhosa fraqueza humana da morte sua única pista era o nome Cervolo que segundo soubera pelos que dirigiam o orfanato era o nome do pai de sua mãe finalmente depois de penosas pesquisas em velhos livros de famílias bruxas ele descobriu a existência do ramo sobrevivente da família Sliterin no verão de seu décimo sexto aniversário saiu do orfanato ao qual retornava todo ano e foi procurar seus parentes Gaunt e agora Harry se você se levantar Dumbledore se erguiu e Harry viu que de novo segurava um frasquinho de cristal em que revolvia uma lembrança perolada tive muita sorte em recolher esta disse despejando a massa refulgente na penceira você entenderá a razão quando a tiver vivenciado vamos Harry se aproximou da bacia de pedra e se inclinou obedientemente até seu rosto afundar na superfície da lembrança teve a conhecida sensação de cair no vácuo e em seguida aterrissou em um piso de pedra sujo envolto em quase total escuridão ele precisou de vários segundos para reconhecer lugar tempo que levou para Dumbledore aterrissar ao seu lado a casa dos Gaunt agora estava indescritivelmente mais imunda do que qualquer lugar que Harry já vira o teto estava coalhado de teias de aranha o chão coberto por uma camada de sujeira havia comida mofada e podre sobre a mesa em meio a várias panelas com crostas a única luz vinha de uma vela derretida colocada aos pés de um homem com cabelos e barba tão crescidos que Harry não conseguia distinguir nem olhos nem boca ele estava largado em uma poltrona junto à lareira e o garoto se perguntou por um momento se estaria morto ouviu-se então uma forte batida na porta e o homem despertou instantaneamente empunhando uma varinha na mão direita e uma faca curta na esquerda a porta se entreabriu rangendo na soleira segurando um lampião antiquado encontrava-se um garoto que Harry reconheceu na hora alto pálido os cabelos escuros bonito o Voldemort adolescente seu olhar percorreu lentamente o casebre e deparou com um homem na poltrona por alguns segundos eles se encararam então o homem se pôs de pé com dificuldade as muitas garrafas a seus pés tombaram e retiniram no chão você berrou ele você e ele se arremessou ebriamente contra Riddle a varinha e a faca erguidas pare Riddle falou em linguagem de cobra o homem derrapou e bateu na mesa lançando as panelas emboloradas no chão onde caíram com o estrépito ele encarou Riddle fez-se um longo silêncio enquanto se estudavam o homem perguntou você sabe falar sei falar respondeu Riddle ele entrou na sala permitindo que a porta se fechasse as suas costas Harry não pôde deixar de sentir uma admiração mesclada de ressentimento pelo completo destemor de Voldemort seu rosto expressava apenas desagrado e talvez desapontamento onde está Cérvolo? perguntou ele morreu morreu há anos não foi? Riddle franziu a testa quem é você então? sou morfino não sou? o filho de Cérvolo? claro que sou então morfino afastou os cabelos do rosto sujo para enxergar Riddle melhor e Harry notou que ele usava um anel de pedra negra na mão direita pensei que você fosse aquele trouxa sussurrou morfino você é a cara daquele trouxa que trouxa? perguntou Riddle com respidez aquele trouxa que minha irmã gostava aquele trouxa que mora na casa grande mais adiante na estrada respondeu morfino e inesperadamente cuspiu no chão entre os dois você é igualzinho a ele Riddle mas ele está mais velho agora não é? mais velho do que você agora que estou pensando morfino pareceu ligeiramente atordoado e oscilou um pouco ainda se apoiando na borda da mesa ele voltou sabe? acrescentou tolamente Voldemort mirava morfino como se avaliasse suas possibilidades aproximou-se um pouco mais e perguntou Riddle voltou? ah deixou ela e foi bem feito casar com Ralea explicou morfino e tornou a cuspir no chão e roubou a gente veja bem antes de fugir onde está o medalhão de zliterim? Voldemort não respondeu morfino foi se enraivecendo outra vez prendiu a faca e gritou ela desonrou a gente foi o que ela fez a vadia e quem é você para entrar aqui e ficar fazendo perguntas sobre isso? já acabou não é? acabou ele desviou o olhar cambaleando um pouco e Voldemort se adiantou ao fazer isso sobreveio uma escuridão anormal que apagou a luz do lampião de Voldemort e a vela de morfino apagou tudo os dedos de Dumbledore apertaram o braço de Harry e eles tornaram a voar para o presente a claridade suave e dourada do escritório de Dumbledore pareceu ofuscar os olhos de Harry depois daquela escuridão impenetrável é só isso? perguntou o garoto imediatamente por que ficou escuro? o que aconteceu? hoje não sabem como os Riddle morreram porque a maldição avada Kedavra normalmente não produz dano visível a exceção achava-se à minha frente acrescentou Dumbledore indicando a cicatriz de Harry por outro lado o ministério o ministério percebeu na mesma hora que se tratava de um homicídio bruxo percebeu também que um sentenciado que odiava trouxas morava no vale do lado oposto à casa dos Riddle um bruxo que já fora preso por atacar uma das pessoas assassinadas então o ministério fez uma visita a Morfino não precisaram interrogá-lo nem usar verita serum nem legilimência ele confessou o homicídio imediatamente fornecendo detalhes que somente o assassino poderia conhecer disse que sentia orgulho de ter matado os trouxas havia anos que esperava essa oportunidade ele entregou a varinha e logo se comprovou que fora usada para matar os Riddle e Morfino se deixou levar para Ascaban sem resistir a única coisa que o perturbava era que o anel de seu pai desaparecera ele vai me matar por ter perdido o anel repetia repetia sem parar aos seus captores e aparentemente isso foi tudo que voltou a dizer ele viveu o resto da vida em Ascaban lamentando a perda da última peça herdada por Sérvolo e foi enterrado ao lado da prisão com outros pobres coitados que inspiraram em seu interior então Voldemort roubou a varinha de Morfino e a usou perguntou Harry sentando-se ereto exatamente respondeu Damoldor não temos lembranças para confirmar isto mas acho que podemos ter razoável certeza do que aconteceu Voldemort estupeficou o tio apanhou sua varinha e atravessou o vale em direção a casa grande mais adiante na estrada lá ele matou o trouxa que abandonara sua mãe bruxa e por precaução os avós trouxas suprimindo assim os últimos membros da indigna família Riddle e vingando-se do pai que jamais o quisera voltou então ao casebre dos Gaunt realizou o complexo feitiço de implantar uma falsa lembrança na mente do tio colocou a varinha de morfino ao lado do seu dono inconsciente guardou o anel antigo que ele usava e partiu e morfino nunca percebeu que não tinha sido ele nunca como digo ele fez uma confissão vaidosa e completa mas durante todo esse tempo guardou a lembrança verdadeira guardou mas foi necessária uma boa dose de competente legilimência para fazê-lo aflorar e por que alguém iria se deter mais tempo examinando a mente de morfino se ele já confessar o crime contudo consegui permissão para visitá-lo em suas últimas semanas de vida época em que eu estava tentando descobrir o máximo possível sobre o passado de Voldemort extrai a lembrança com dificuldade quando vi o que continha tentei usá-la para obter a libertação de morfino de Azkaban mas antes que o ministério tomasse uma decisão ele morreu mas por que o ministério não percebeu que Voldemort tinha feito tudo isso a morfino perguntou Harry indignado ele era menor de idade à época não era? pensei que fosse incapaz de detectar o uso de magia por menores você está certo eles podem detectar a magia mas não o seu autor você está lembrado que o ministério o culpou pelo feitiço de levitação que na verdade foi realizado por Dobby resmungou Harry a injustiça ainda o exasperava então se um menor de idade usa magia em um bruxo adulto ou na casa de um bruxo o ministério não fica sabendo? certamente não saberá dizer quem realizou o feitiço respondeu Dumbledore com ar de riso ao ver a grande indignação no rosto de Harry o ministério confia que os pais bruxos exijam dos filhos que moram sob o seu teto o cumprimento das leis ora que bobagem retorqueu Harry veja o que aconteceu nesse caso veja o que aconteceu ao morfino concordo por pior que fosse morfino ele não merecia morrer como morreu culpado por crimes que não tinha cometido mas está ficando tarde quero que você veja mais uma lembrança antes de nos separarmos Dumbledore tirou de um bolso interno outro frasquinho de cristal e Harry se calou mais uma vez lembrando que o diretor lhe dissera que era a lembrança mais importante que tinha recolhido o garoto reparou que foi difícil esvaziar o conteúdo do frasco na penceira como se estivesse levemente congelado será que as lembranças talhavam? esta vai ser rápida disse Dumbledore quando finalmente esvaziou o frasco estaremos de volta antes que você perceba mais uma vez mergulhe na penceira então e Harry atravessou mais uma vez a superfície prateada aterrissando dessa vez diante de um homem que ele reconheceu imediatamente era um Horácio Slughorn mais jovem Harry estava tão habituado a vê-lo careca que achou a visão de Slughorn com uma basta e brilhante cabeleira cor de palha muito desconcertante dava a impressão de que mandara cobrir a cabeça de sapê embora no topo já fosse visível uma tonsura calva e reluzente os bigodes menos compactos do que os atuais eram louro avermelhados ele não era tão gordo quanto o Slughorn que Harry conhecia embora os botões dourados do seu colete ricamente bordados estivessem sob tensão com os pezinhos apoiados sobre um puff de veludo ele se encontrava sentado em uma confortável bergerê tendo um cálice de vinho em uma das mãos e a outra enfiada em uma caixa de abacaxi cristalizada Harry olhou ao redor quando Dumbledore apareceu ao seu lado e percebeu que estavam no escritório de Slughorn havia meia dúzia de garotos sentados ao redor do professor todos em cadeiras mais duras e baixas do que a dele e todos aparentando uns dezesseis anos Harry reconheceu Riddle imediatamente tinha o rosto mais bonito e parecia o mais descontraído dos garotos sua mão direita estava pousada negligentemente sobre o braço da cadeira com um sobressalto Harry viu que ele estava usando o anel ouro e negro de Cervo já tinha matado o pai senhor é verdade que a professora Mary Togue está se aposentando? perguntou Riddle Tom Tom se eu soubesse não poderia dizer respondeu Slughorn sacudindo um dedo açucarado para Riddle num gesto de censura embora estragasse esse efeito com uma ligeira piscadela confesso que gostaria de saber onde você obtém essas suas informações rapaz sabe mais do que metade dos professores Riddle sorriu os outros garotos riram e lhe lançaram olhares de admiração com a sua fantástica habilidade para saber o que não deve e a sua cuidadosa bajulação das pessoas certas aliás obrigado pelo abacaxi você acertou é o meu preferido enquanto vários garotos abafavam risinhos aconteceu algo muito estranho a sala foi repentinamente tomada por uma densa névoa branca impedindo Harry de ver outra coisa além do rosto de Dumbledore que estava parado ao seu lado então a voz de Slughorn ficou através da névoa anormalmente alta você vai acabar mal rapaz escute bem o que eu estou dizendo a névoa desapareceu tão repentinamente quanto surgira embora ninguém fizesse qualquer alusão nem parecesse ter visto nada de diferente acontecer intrigado Harry correu os olhos pela sala no mesmo instante em que um pequeno relógio de ouro em cima da escrivaninha de Slughorn batia onze horas santo Deus já é tão tarde assim exclamou o professor é melhor irem andando rapazes ou vamos todos nos meter em confusão lestrange quero seu trabalho até amanhã ou receberá uma detenção o mesmo se aplica a você Avery Slughorn levantou-se da poltrona com esforço e levou seu cálice vazio até a escrivaninha enquanto os garotos saíam Riddle no entanto ficou para trás Harry percebeu que o garoto se demorava de propósito querendo ser o último da sala com o professor ande logo Tom disse Slughorn se virando e ainda encontrando-o ali você não quer ser apanhado fora da cama depois da hora ainda mais sendo monitor senhor eu queria lhe perguntar uma coisa pois pergunte meu rapaz pergunte senhor estive me perguntando o que o senhor sabe sobre sobre Horcruxes e o mesmo fenômeno tornou acontecer o denso nevoeiro invadiu a sala de modo que Harry não pôde mais ver Slughorn nem Riddle apenas Dumbledore sorrindo serenamente ao seu lado então a voz do professor ecoou exatamente como acontecerá antes não sei nada sobre Horcruxes e não lhe diria se soubesse agora saia daqui imediatamente e não me deixe apanhá-lo mencionando isso outra vez bem é só anunciou Dumbledore placidamente ao lado de Harry hora de partir e os pés de Harry saíram do chão e bateram segundos depois no tapete de fronte à escrivaninha de Dumbledore a lembrança é só isso perguntou Harry sem entender Dumbledore dissera que essa lembrança era a mais importante de todas mas ele não conseguia ver o que tinha de tão significativo sem dúvida o nevoeiro e o fato de que ninguém parecia tê-lo percebido eram esquisitos mas afora isso nada mais acontecer além de Riddle ter feito uma pergunta e não ter recebido resposta você talvez tenha notado disse Dumbledore tornando-se sentar à escrivaninha que essa lembrança foi alterada alterada? repetiu Harry sentando-se também certamente o professor Slughorn modificou as próprias recordações mas por que faria isso? porque em minha opinião tem vergonha do que lembra e tentou retrabalhar a lembrança para aparecer sob uma luz mais favorável apagando as partes que não quer que eu veja fez isto como você deve ter reparado de modo muito tosco o que foi muito bom porque mostra que a lembrança verdadeira persiste sob as alterações então pela primeira vez vou lhe passar um dever de casa Harry você deverá persuadir o professor Slughorn a revelar a lembrança verdadeira que sem dúvida será a nossa informação mais crucial Harry arregalou os olhos para o diretor mas com certeza senhor respondeu no tom de voz mais respeitoso possível o senhor não precisa de mim o senhor pode usar legilimência ou veritacerum o professor Slughorn é um bruxo extremamente competente que estará prevenido contra ambos os recursos ele é muito mais competente em oclumência do que o pobre morfino gaunt e eu não me espantaria se estivesse carregando um antídoto contra o soro da verdade desde que o obriguei a me contar este arremedo de recordação acho que seria tolice tentar extrair a verdade do professor Slughorn à força faria mais mal do que bem não quero que ele abandone Hogwarts contudo ele tem fraquezas como todos nós e acredito que você seja o único que talvez possa penetrar suas defesas é muito importante obter-nos a lembrança verdadeira Harry e sua real importância nós só saberemos quando virmos o que de fato aconteceu então boa sorte e boa noite um pouco surpreso ante a dispensa abrupta Harry se pôs de pé ligeiro boa noite senhor ao fechar a porta atrás de si ouviu distintamente o comentário de Phineus Nígelus não vejo porque o garoto seria capaz de fazer isso melhor que você Dumbledore eu não esperaria que você visse Phineus replicou Dumbledore e Falck soltou outro pio baixo melodioso fim do cd 17 cd 18 capítulo 18 surpresas de aniversário no dia seguinte Harry conferenciou a Rony e Hermione o dever que Dumbledore lhe passara a cada um separadamente porque Hermione ainda se recusava a permanecer na presença de Rony mais tempo do que o necessário para lhe lançar um olhar de desprezo Rony achou que era pouco provável que Harry tivesse alguma dificuldade com o Slughorn ele adora você disse durante o café da manhã gesticulando com um garfo cheio de ovo frito não vai lhe recusar nada não é? não ao seu pequeno príncipe das poções é só ficar depois da aula hoje à tarde e perguntar a ele Hermione no entanto foi menos otimista ele deve estar decidido a esconder o que realmente aconteceu se Dumbledore não conseguiu extrair nada dele disse a amiga em voz baixa quando estavam no pátio deserto e coberto de neve na hora do recreio Orcruxis Orcruxis nunca ouvi falar nisso não? Harry ficou desapontado esperava que Hermione pudesse lhe dar uma pista do que seria um Orcruxis deve ser magia das trevas realmente avançada ou então por que Voldemort tinha querer saber? acho que vai ser difícil obter a informação Harry você vai precisar de muita cautela quando abordarem Slughorn pense em uma estratégia Rony acha que eu devia ficar na sala de aula depois da Rony acha que eu devia ficar na sala depois da aula de poções hoje à tarde ah bem se Won Won achar isso então é melhor você fazer retrucou ela irritando-se afinal quando foi que a opinião de Won Won esteve errada? Hermione será que você não pode não? escamou ela com raiva e saiu bruscamente deixando Harry sozinho com os pés enfiados na neve até os tornozelos as aulas de poções eram bem constrangedoras ultimamente uma vez que Harry, Rony e Hermione tinham de dividir a mesma mesa naquele dia Hermione mudou a posição do caldeirão de moda ficar perto de Ernesto e ignorou os dois amigos que foi que você fez? murmurou Rony para Harry olhando para o perfil arrogante de Hermione mas antes que Harry pudesse responder eslugou e pediu silêncio à frente da turma acomodem-se acomodem-se por favor e depressa temos muito o que fazer hoje à tarde a terceira lei de Gopalot quem sabe me dizer? a senhorita Granger sabe, é claro Hermione recitou em grande velocidade a terceira lei de Gopalot diz que o antídoto para uma mistura venenosa será maior do que a soma dos antídotos para cada um de seus elementos exatamente exclamou sorridente o professor dez pontos para Grifinória agora se considerarmos a terceira lei de Gopalot verdadeira Harry teria de aceitar a palavra de Eslugone de que a terceira lei de Gopalot era verdadeira porque não entenderam nada ninguém exceto Hermione parecia estar acompanhando o que Eslugone disse a seguir o que significa naturalmente que supondo que tenhamos identificado corretamente os ingredientes da poção com o revelecanto de escarpim o nosso objetivo primário não é a simples seleção de antídotos para os ingredientes por si disse mas encontrar o componente adicional que por um processo quase alquímico transformará esses elementos díspares Rony estava sentado ao lado de Harry com a boca entreaberta babando distraído sobre o seu exemplar novo de estudos avançados no preparo de poções ele vivia esquecendo que não podia mais depender de Hermione para ajudá-lo a sair das dificuldades quando não conseguia entender o que estava acontecendo e portanto terminou Eslugone quero que cada um de vocês venha apanhar um dos frascos sobre a minha escrivaninha e deverão criar um antídoto para o veneno que o frasco contém antes do fim da aula boa sorte e não se esqueçam das luvas protetoras Hermione deixar o seu banco estava a meio caminho da escrivaninha de Eslugone antes que o restante da turma tivesse entendido que era hora de se mexer e quando finalmente Harry, Rony e Ernesto voltaram à mesa a garota já tinha despejado o conteúdo do frasco estava acendendo um fogo sob o caldeirão é uma pena que o príncipe não vá lhe adiantar muito Harry disse ela animada ao se levantar desta vez é preciso compreender os princípios envolvidos não existem atalhos e nem colas aborrecido Harry desarrolhou o veneno rosa bastante berrante que apanhara na escrivaninha de Eslugone despejou-o no caldeirão e acendeu a seguir o fogo olhou para Rony que agora estava parado ali com um cara de bobo depois de copiar tudo o que Harry fizera você tem certeza de que o príncipe não dá nenhuma dica murmurou Rony para Harry Harry apanhou seu confiável exemplar de estudos avançados no preparo de poções e abriu-o no capítulo sobre antídotos ali estava a terceira lei de Gopalot palavra por palavra tal como Hermione a recitara mas nem uma anotação esclarecedora na caligrafia do príncipe explicando seu significado pelo visto o príncipe tal como Hermione não tivera dificuldade em compreendê-la nada respondeu Harry com tristeza Hermione agora assinava a varinha com entusiasmo sobre o caldeirão infelizmente os dois não poderiam copiar o feitiço que ele estava executando porque agora se tornara tão boa em feitiços não verbais que não precisava pronunciar as palavras em voz alta Ernesto Macmillan porém estava murmurando especiales revelio sobre o caldeirão e o som parecia impressionante por isso Harry e Rony se apressaram a imitá-lo Harry levou apenas cinco minutos para perceber que sua reputação de melhor preparador de poções da turma estava desmoronando a sua volta Slugone deram uma espiada esperançosa dentro do seu caldeirão em sua primeira ronda pela masmorra preparado para soltar exclamações de prazer como geralmente fazia mas em vez disso erguera a cabeça depressa tossindo porque o cheiro de ovos estragados o sufocara a expressão de Hermione não poderia ser mais presunçosa ela detestava ficar em segundo lugar nas aulas de poções agora ela decantava os ingredientes do seu veneno misteriosamente separados em dez diferentes frasquinhos de cristal mas para evitar contemplar visão tão irritante do que por outro motivo Harry se debruçou sobre o livro do príncipe mestiço e virou algumas páginas com desnecessária violência e Eila escrita em diagonal sobre uma longa lista de antídotos metalizou um bezoar goela abaixo Harry fixou as palavras por um momento havia muito tempo não ouvir a falar em bezoares Snape não os mencionara na primeira aula de poções uma pedra tirada do estômago do bote que o protegerá da maioria dos venenos não era uma resposta ao problema de golpalote e se Snape ainda fosse seu professor Harry não teria se atrevido a fazer isso mas o momento exigia medidas desesperadas ele correu ao armário da classe e procurou ali afastando chifres de unicórnio e entrelaçados de ervas secas até encontrar bem no fundo uma caixinha de papelão em que havia escrito a palavra bezoares abriu a caixa na hora em que Islugorne avisou faltam dois minutos turma dentro dela havia meia dúzia de objetos castanhos e enrugados parecendo mais rinsecos do que pedras de verdade Harry apanhou um deles repôs a caixa no armário e voltou correndo ao seu caldeirão tempo encerrado anunciou Islugorne cordialmente vamos ver como vocês se saíram Blasio o que é que você tem aí lentamente Islugorne foi se deslocando pela sala examinando os vários antídotos ninguém terminar o dever embora Hermione estivesse tentando forçar mais alguns ingredientes para dentro do seu frasco antes de Islugorne passar Rony desistira completamente e apenas tentava evitar inalar os vapores fétidos que emanavam do seu caldeirão Harry ficou parado aguardando o besoar apertado na mão ligeiramente suada Islugorne foi a sua mesa por último ele cheirou a poção de Ernesto e passou a de Rony com uma careta não se demorou sobre o caldeirão de Rony antes recuou depressa com uma ligeira ânsia de vômito e você Harry que tem para me mostrar o garoto estendeu a palma da mão com o besoar Islugorne contemplou-o por longos dez segundos Harry se perguntou por um momento se iria levar um berro do professor então ele atirou a cabeça para trás as gargalhadas você é atrevido rapaz provejou ele apanhando o besoar e erguendo-o no ar para que toda a turma ouvisse ah você é como sua mãe bem não posso dizer que está errado um besoar certamente agiria como antídoto para todas essas poções Hermione que tinha o rosto suado e fuligem no nariz ficou lívida seu antídoto ainda pela metade que compreendia cinquenta e dois ingredientes inclusive uma mecha dos seus próprios cabelos borbulhava devagarinho as costas de Islugorne que não via mais ninguém senão Harry e você pensou no besoar sozinho foi Harry perguntou a amiga entre dentes esse é o espírito individual imprescindível a um verdadeiro preparador de poções exclamou Islugorne alegre antes que Harry pudesse responder igualzinho a sua mãe Lilian tinha a mesma compreensão intuitiva do preparo de poções sem dúvida ele herdou da mãe certo? certo Harry se você tivesse um besoar a mão é claro que resolveria mas como besoares não servem para tudo e são bem raros ainda vale a pena saber preparar antídotos a única pessoa na sala que parecia mais irritada do que Hermione era Malfoy que para a satisfação de Harry derramara na roupa algo que lembrava vômito de gato antes porém que qualquer dos dois pudesse expressar sua fúria por Harry ter sido o melhor da turma sem se esforçar a cineta tocou hora de guardar tudo disse Islugorne e mais dez pontos para Grifinória pela ousadia ainda rindo ele voltou gingando a sua escrivaninha à frente da masmorra Harry se demorou levando um tempo excessivo para arrumar a mochila nem Rony nem Hermione lhe desejaram boa sorte ao sair os dois pareciam muito aborrecidos por fim restaram apenas Harry e Islugorne na sala de peça Harry ou vai se atrasar para a próxima aula disse Islugorne afavelmente fechando com um estalo as presilhas de ouro de sua maleta de pele de dragão senhor disse Harry lembrando-se irresistivelmente de Voldemort eu queria lhe perguntar uma coisa pergunte então meu caro rapaz pergunte senhor será que o senhor saberia alguma coisa sobre sobre horcruxes Islugorne congelou seu rosto redondo pareceu afundar ele umedeceu os lábios com a língua e respondeu roucamente que foi que você disse perguntei se o senhor saberia alguma coisa sobre horcruxes horcruxes senhor o senhor entende Dumbledore mandou você fazer isso sussurrou Islugorne sua voz mudara completamente já não era afável mas chocada aterrorizada ele apalpou o bolso do peito e puxou um lenço enxugando a testa suada Dumbledore mostrou aquela aquela lembrança afirmou Islugorne então mostrou? mostrou respondeu Harry decidindo imediatamente que era melhor não mentir é é claro comentou Islugorne em voz baixa enxugando o rosto pálido é claro bem se você viu aquela lembrança Harry então sabe que eu não sei nada nada e repetiu a palavra enfatizando-a sobre horcruxes e apanhando a maleta repôs o lenço no bolso e saiu em direção à porta da masmorra senhor disse Harry desesperado eu só achei que o senhor talvez pudesse acrescentar alguma coisa à lembrança achou? pois enganou-se não é? enganou-se e berrou a última palavra e antes que Harry pudesse dizer mais alguma coisa saiu batendo a porta da masmorra nem Rony nem Hermione foram compreensivos quando Harry lhes contou a catastrófica entrevista Hermione ainda estava espumando com o modo com que Harry saíra vitorioso sem ter feito realmente o trabalho Rony estava chateado porque Harry não lhe ofereceram bezoar pareceria idiota se nós dois tivéssemos feito a mesma coisa respondeu Harry irritado olha eu tinha de tentar amaciar o professor para poder lhe perguntar sobre Voldemort não é? ah se controla acrescentou exasperado quando viu Rony estremecer ao som daquele nome enfurecido com seu fracasso e as atitudes de Rony e Hermione nos dias que se seguiram Harry ficou remoendo o que fazer a respeito de Slugorn decidiu que por hora deixaria o professor pensar que ele esquecer as horcruxes com certeza seria melhor deixar de Slugorn se acalmar e pensar que estava seguro antes de voltar a carga ao ver que Harry não tornava interrogá-lo o professor de poções reverteu ao tratamento afetuoso que lhe dispensava e pareceu ter afastado o assunto de sua mente o garoto esperou um convite para uma de suas festinhas noturnas decidido desta vez a aceitá-lo mesmo que tivesse de remarcar um treino de quadribol infelizmente não veio convite algum Harry verificou com Hermione e Gina nenhuma das duas recebera convite e, pelo que sabiam ninguém mais o recebera tampouco Harry não pôde deixar de se perguntar se isto significaria que Slugorn não era tão esquecido quanto parecia ou simplesmente decidir a não dar a Harry novas oportunidades para fazer perguntas nesse meio tempo a biblioteca de Hogwarts pela primeira vez na memória deixara Hermione na mão a garota ficou tão chocada que até esqueceu que estava aborrecida com Harry por causa do bezoar não encontrei uma única explicação sobre o efeito das Horcruxes disse ela nem o Mazinha consultei toda a sessão reservada e até os livros mais horripilantes que ensinam a preparar as poções mais sinistras nada a única coisa que encontrei foi isto aqui na introdução de magia muito maligna escute só sobre Horcruxes a invenção mais perversa da magia não falaremos nem daremos instruções então para que mencionaram indagou com impaciência fechando com força o velho livro soltou um gemido fantasmagóico ah cala essa boca disse com rispidez enfiando-o na mochila a neve em torno da escola derreteu com a chegada de fevereiro e foi substituída por uma umidade fria e monótona nuvem cinza arrocheadas pairavam a baixa altitude sobre o castelo e uma chuva gelada contínua deixava os gramados escorregadios e lamacentos o resultado disso foi que a primeira aula de aparatação do sexto ano programada para amanhã de sábado para os alunos não faltarem as aulas normais foi realizada no salão principal e não ao ar livre quando Harry e Hermione chegaram ao salão Rony descera com Lila descobriram que as mesas tinham desaparecido a chuva chicoteava janelas altas e o teto encantado girava sombriamente no alto quando eles se reuniram diante dos professores McGonagall Snape Flitwick e Sprout diretores das quatro casas e um bruxo miúdo que Harry acreditou ser um instrutor de aparatação do ministério o bruxo era estranhamente descorado com pestanas transparentes cabelos ralos e um ar incorpóreo como se uma única alufada de vento pudesse levá-lo Harry ficou imaginando se as constantes aparatações e desaparatações teriam reduzido a sua solidez ou se a sua frágil compleição seria a ideal para alguém que quisesse sumir bom dia disse o bruxo do ministério quando todos os alunos haviam chegado e os diretores das casas pediram silêncio meu nome é Wilk Twicross e serei o seu instrutor ministerial de aparatação nas próximas doze semanas espero poder prepará-los para o teste de aparatação neste prazo Malfoy sossegue e preste atenção vociferou a professora Mcgonagall todos se viraram Malfoy ficara rosa e escuro estava enfurecido quando se afastou de Crabble com quem pelo jeito estivera discutindo aos cochichos Harry olhou de relance para Snape que também parecia irritado embora tivesse fortes suspeitas de que fosse menos pela grosseria de Malfoy do que pelo fato de McGonagall ter repreendido alguém de sua casa prazo em que muitos de vocês talvez estejam prontos para fazer o teste continuou Twicross como se não tivesse havido interrupção como vocês talvez não saibam normalmente é impossível aparatar ou desaparatar em Hogwarts o diretor suspendeu este encantamento apenas no salão principal por uma hora para que vocês possam praticar aproveito para enfatizar que não poderão aparatar fora das paredes deste salão e que seria imprudente tentar gostaria agora que cada um se posicionasse deixando um metro e meio de espaço livre à frente houve um grande empurra-empurra durante o qual as pessoas se separaram colidiram e mandaram os colegas dar distância os diretores da casa andavam entre os alunos enfileirando-os em posição e interrompendo discussões mas Harry não respondeu atravessou rápido a multidão passou pelo lugar em que o professor Filchwick se esganiçava fazendo tentativas de posicionar uns alunos da Corvinal que queriam ficar mais à frente passou pela professora Sprout que aos gritos apressava os alunos da Lufa-Lufa a se enfileirarem e por fim controlando Ernesto Macmillan conseguiu se colocar atrás de todo mundo bem perto de Malfoy que aproveitava a confusão geral para continuar sua discussão com Crabble a metro e meio dele e parecendo revoltado não sei quanto tempo vai demorar tá bem disparou Malfoy para ele ignorando a presença de Harry postado às suas costas está levando mais tempo do que pensei Crabble abriu a boca mas Malfoy pareceu adivinhar o que ele ia dizer escuta aqui não é da sua conta o que eu estou fazendo Crabble você e Goyle façam o que eu mando e fiquem de olhos abertos eu digo aos meus amigos o que estou fazendo se quero que eles fiquem vigiando para mim comentou Harry suficientemente alto para que Malfoy ouvisse Malfoy girou nos calcanhares a mão voando para a varinha mas naquele exato momento os quatro diretores das casas gritaram quietos e fez-se novamente silêncio Malfoy virou-se lentamente para a frente obrigado disse Twycross agora então ele acionou a varinha instantaneamente apareceram aros antiquados de madeira no chão em frente a cada estudante é importante lembrar dos três D's quando aparatamos destinação determinação e deliberação primeiro concentrem a mente na destinação desejada disse Twycross no caso o interior do seu aro agora façam o favor de se concentrar nessa destinação os alunos olharam para os lados furtivamente para verificar se todos estavam olhando para o próprio aro então obedeceram depressa Harry fixou o espaço circular no chão empoeirado circunscrito pelo aro e fez força para não pensar em mais nada não foi possível porque não conseguia parar de imaginar o que Malfoy estaria fazendo para precisar de vigias segundo disse Twycross focalizem a sua determinação de ocupar o espaço visualizado deixe este desejo fluir da mente para todas as partículas do seu corpo Harry olhou sorrateiramente ao redor um pouco à esquerda Ernesto contemplava o arco com tanto empenho que seu rosto estava cor de rosa parecia que estava tentando botar um ovo do tamanho de um gole Harry sufocou uma risada e voltou depressa o olhar para o próprio arco três disse Twycross e somente quando eu der a ordem girem o corpo sentindo-o penetrar no vácuo mexendo-se com deliberação quando eu mandar um Harry tornou o olhar para os lados muita gente estava decididamente assustada com a ordem de aparatar tão depressa dois Harry tentou fixar seu pensamento novamente no aro já esqueceram o que significavam os três D's três Harry girou o corpo desequilibrou-se e quase caiu não foi o único o salão inteiro de repente se encheu de pessoas que cambaleavam Neville estatelou-se de costas Ernesto por outro lado atravessaram o aro com uma espécie de pirueta e pareceu momentaneamente impressionado até ver Dino Thomas rindo dele as gargalhadas não faz mal não faz mal disse secamente Twycross que não parecia ter esperado nada melhor acertem os seus aros por favor e voltem a posição inicial a segunda tentativa não foi melhor do que a primeira a terceira foi igualmente ruim somente na quarta aconteceu algo excitante ouviu-se um terrível guincho de dor e todos se viraram aterrorizados viram Susana Bonds da Lufa-Lufa bamboleando no arco com a perna esquerda ainda parada a um metro e meio de distância onde começara os diretores das casas correram para a garota houve um forte estampido e uma abaforada de fumaça púrpura que ao se dissolver revelou Susana solucante reintegrada a sua perna mas horrorizada estrunchamento ou separação casual de partes do corpo explicou Twy Cross sem demonstrar emoção ocorre quando a mente não tem determinação suficiente é preciso concentrar continuamente em sua destinação e se mexer sem pressa mas com deliberação assim Twy Cross deu um passo a frente girou o corpo com elegância mantendo os braços estendidos e sumiu em um rodopio de vestes reaparecendo no fundo do salão lembrem-se dos 3Ds disse o instrutor e tentem outra vez um dois três mas uma hora depois o estrunchamento de Susana ainda era a coisa mais interessante que tinha acontecido Twy Cross não pareceu desanimar abotoando a capa ao pescoço disse com simplicidade até o próximo sábado e não se esqueçam destinação determinação e deliberação e dizendo isso acenou a varinha fazendo os aros desaparecerem e saiu do salão acompanhado pela professora McGonagall imediatamente as pessoas começaram a conversar e a se deslocar em direção ao saguão de entrada como foi com você perguntou Rony correndo a se reunir a Harry acho que senti alguma coisa da última vez que tentei uma espécie de formigamento nos peça acho que os seus tênis estão pequenos demais Wong Wong disse uma voz às suas costas e Hermione passou risonha não senti nada comentou Harry ignorando a interrupção mas não estou ligando para isso agora você quer dizer que não está ligando que não quer aprender a aparatar perguntou Rony incrédulo não estou realmente preocupado prefiro voar disse Harry espiando por cima do ombro para ver onde estava Malfoy e apressando o passo quando alcançaram o saguão de entrada olha quer fazer favor de andar mais depressa tem uma coisa que eu quero fazer perplexo Rony acompanhou Harry de volta à torre da Grifinória correndo foram temporariamente detidos por pirraça que emperrara a porta do quarto andar e se recusava a deixar as pessoas passarem a não ser que atiassem fogo as próprias calças mas Harry e Rony simplesmente deram meia volta e tomaram um dos seus atalhos confiáveis em cinco minutos estavam passando pelo buraco do retrato então vai me dizer o que estamos fazendo perguntou Rony um pouco ofegante lá em cima respondeu Harry atravessando a sala comunal e entrando pela porta que levava ao dormitório dos garotos o dormitório estava vazio como Harry previra ele abriu o malão e começou a procurar alguma coisa enquanto Rony observava impaciente Harry Malfoy está usando ele está usando Crabble e Goyle como vigias ele esteve brigando com Crabble agora há pouco quero saber aham ele o encontrara um quadrado de pergaminho dobrado e aparentemente limpo que em seguir abriu e tocou com a ponta da varinha juro solenemente que não pretendo fazer nada de pom ou pelo menos é o que Malfoy não pretende na mesma hora o mapa do maroto se tornou visível na superfície do pergaminho ali estava uma planta detalhada de cada andal do castelo e deslocando-se por ela os minúsculos pontinhos negros com rótulos indicavam cada um dos ocupantes do castelo me ajude a localizar Malfoy pediu Harry em tom de urgência ele esticou o mapa em cima da cama e os dois se debruçaram para procurar ali exclamou Rony depois de um minuto e pouco ele está na sala comunal da Sonserina olha com Parkinson e Isabine e Crabble e Goyle Harry olhou desapontado mas reanimou-se quase imediatamente bem vou ficar de olho nele daqui para frente disse com firmeza e na hora em que o vir rondando por algum lugar com Crabble e Goyle bem vou ficar de olho nele daqui para frente disse com firmeza e na hora em que o vir rondando por algum lugar com Crabble e Goyle vigiando do lado de fora vou vestir minha capa da invisibilidade e sair para descobrir o que é Harry parou de falar quando Neville entrou no dormitório espalhando um cheiro forte de tecido queimado e começou a procurar calças limpas o malão apesar de sua determinação de apanhar Malfoy em flagrante Harry não teve sorte nas duas semanas seguintes e embora consultasse o mapa sempre que podia por vezes fazendo visitas desnecessárias ao banheiro entre as aulas para dar uma olhada nem uma vez viu Malfoy em qualquer lugar suspeito é verdade que ele localizou Crabble e Goyle andando sozinhos pelo castelo com maior frequência do que o normal por vezes parando em corredores desertos mas nessas ocasiões Malfoy nem sequer se encontrava por perto e era até impossível localizar-o no mapa o que era um grande mistério Harry brincou com a possibilidade de Malfoy estar saindo dos limites da escola mas não conseguia ver como poderia fazer isso dado o alto nível das medidas de segurança em vigor no castelo só poderia supor que não estava identificando um Malfoy entre as centenas de minúsculos pontos pretos que apareciam no mapa quanto ao fato de Malfoy Crabble e Goyle darem a impressão de tomar caminhos diferentes quando costumavam serem separáveis era comum isto acontecer quando as pessoas ficavam mais velhas Rony e Hermione refletiu Harry com tristeza era uma prova viva disso o mês de fevereiro foi se aproximando de março sem alteração no tempo exceto que passou a ventar mais além de chover para indignação geral foi fixado um aviso em todas as salas comunais o passeio seguinte a Hogsmaid fora cancelado Rony ficou furioso era do dia do meu aniversário exclamou eu estava aguardando ansioso mas não é uma surpresa tão grande não é? comentou Harry não depois do que aconteceu com Katia a garota ainda não voltara do Santo Mungos além disso o profeta diário andara noticiando novos desaparecimentos inclusive de parentes de alunos de Hogwarts agora só me resta aguardar aquela aula idiota de aparatação replicou Rony rabugento grande presente de aniversário três aulas depois a aparatação continuava difícil como sempre embora mais alguns alunos tivessem conseguido se estrunchar havia muita frustração e uma certa má vontade com relação a Dwight Cross e seus três D's que tinham esperado numerosos apelidos entre os quais os mais gentis eram destrambelhado e despirocado feliz aniversário Rony desejou-lhe Harry quando foram acordados no primeiro dia de março com o barulho que fizeram Simas e Dino ao sair para o café da manhã Toma o seu presente ele atirou na cama de Rony um embrulho que foi se juntar a uma pequena pilha que devia ter sido entregue pelos elfos domésticos durante a noite supôs Harry falou disse Rony sonolento e enquanto ele rasgava o papel Harry se levantou abriu o malão e começou a procurar o mapa do maroto que sempre escondia depois de usar tirou metade do conteúdo do malão antes de encontrá-lo escondido sob as meias enroladas onde ainda guardava o frasco da poção da felicidade a Félix Felices certo murmurou e levando-o para a cama tocou-o com a varinha e sussurrou juro solenemente que não pretendo fazer nada de bom tão baixinho que Neville que a passando ao lado de sua cama não ouviu beleza Harry exclamou Rony entusiasmado agitando um novo par de lufas de goleira que o amigo lhe dera não esquenta disse Harry distraído enquanto examinava atentamente o dormitório da Sonserina à procura de Malfoy ei acho que ele não está na cama dele Rony não respondeu estava ocupado demais desembrulhando presentes e soltando de vez em quando uma exclamação de prazer maior arrastão este ano anunciou erguendo um pesado relógio de ouro com símbolos estranhos em volta do mostrador e estrelinhas móveis em vez de ponteiros viu que minha mãe e meu pai compraram pra mim caramba acho que vão me emancipar no ano que vem legal legal mesmo resmungou Harry olhando o relógio de relance voltando a estudar o mapa com mais atenção onde estava Malfoy pelo jeito não estava a mesa da Sonserina no salão principal tomando o café da manhã nem perto de Snape sentado em seu escritório nem nos banheiros nem na ala hospitalar quer um? perguntou Rony com a voz empastada estendendo uma caixa de caldeirões de chocolate não obrigado respondeu Harry erguendo os olhos Malfoy desapareceu outra vez não pode ser disse Rony enfiando o segundo caldeirão na boca ao mesmo tempo que saia da cama para se vestir anda se você não se aprestar terá de aparatar com a barriga vazia quem sabe é mais fácil Rony olhou pensativo para a caixa de caldeirões de chocolate depois sacudiu os ombros e se serviu de um terceiro bombô Harry tocou o mapa com a varinha e resmungou mal feito feito embora não o tivesse feito e se vestiu pensativo tinha de haver uma explicação para os sumiços periódicos de Malfoy mas ele simplesmente não conseguia saber qual era a melhor maneira de descobrir seria segui-lo mas mesmo com a capa da invisibilidade a ideia não era prática ele tinha aulas treino de quadribol deveres de casa e aparatação não poderia seguir o Malfoy pela escola o dia inteiro sem que sua ausência fosse notada pronto e você? perguntou a Rony Harry estava meio caminho da porta do dormitório quando percebeu que Rony não se mexera estava apoiado no pilar da cama com os olhos fixos na janela lavada de chuva e um olhar estranhamente desfocado no rosto Rony café da manhã não estou com fome Harry encarou achei que você tinha acabado de dizer bem, tudo bem eu desço com você suspirou Rony mas não quero comer Harry examinou o desconfiado você acabou de comer metade de uma caixa de caldeirões de chocolate não foi? não é isso Rony tornou a suspirar você não entenderia então tá respondeu Harry embora intrigado virando-se para abrir a porta Harry Rony chamou de repente que? Harry não consigo suportar não consegue suportar o que? indagou Harry agora decididamente começando a se assustar Rony estava muito pálido como se fosse enjoar não consigo parar de pensar nela respondeu ele rouco Harry olhou o boquiaberto não esperava uma coisa dessas e não estava muito seguro de que queria ouvi-la eram amigos mas se Rony começasse a chamar Lilá de Lala ele teria de resistir com firmeza e em que isso impede você de tomar café? perguntou Harry tentando introduzir uma dose de bom senso na negociação acho que ela não sabe que eu existo respondeu o amigo com um gesto desesperado decididamente ela sabe que você existe replicou Harry espantado ela não para de agarrar você não é? Rony abriu e fechou os olhos de quem é que você está falando? de quem é que você está falando? perguntou Harry com a sensação crescente de que a conversa deixara de ser racional Romildo Avene respondeu Rony baixinho e todo o seu rosto parecia o iluminar ao dizer este nome como se um puríssimo raio de sol o tivesse adingido os dois se encararam por quase um minuto e por fim Harry falou isto é uma brincadeira não é? você está brincando acho Harry acho que estou apaixonado por ela disse Rony com a voz estrangulada ok concordou Harry aproximando-se de Rony para examinar melhor os seus olhos vidrados e o rosto pálido ok diz isso outra vez de cara séria amo a Romilda repetiu Rony de um só fôlego você notou os cabelos dela são negros e brilhantes e macios e os olhos aqueles enormes olhos negros e é muito engraçado e tudo mais disse Harry impaciente mas chega de brincadeira tá? ele se virou para sair do dormitório dera dois passos em direção à porta quando um golpe demolidor atingiu-o na orelha direita cambaleando-lhe se virou Rony já recuara o punho seu rosto estava distorcido de raiva ia dar outro murro Harry reagiu instintivamente a varinha saiu do bolso e o encantamento aflorou a sua mente sem que lhe percebesse leve corpos Rony urrou quando sentiu seu calcanhar ser novamente puxado para o alto ficou pendurado sem ação de cabeça para baixo as vestes caindo pelo avesso por que isso? berrou Harry você a ofendeu Harry você disse que era uma brincadeira gritou Rony cujo rosto foi ficando gradualmente púrpura à medida que o sangue descia para a cabeça isso é uma apiração o que é que deu em então ele viu a caixa aberta na cama de Rony e a verdade o atingiu com a força de um trasgo desinvestado onde você arranjou esses caldeirões de chocolate foram presentes de aniversário gritou Rony girando lentamente no ar tentando se desvencilhar eu lhe ofereci um não foi? você simplesmente os apanhou no chão não foi? caíram da minha cama tá bem? me solte não caíram da sua cama seu retardado você não entende? eles são meus eu os atirei fora do malão quando estava procurando um mapa são os caldeirões de chocolate que a Romilda me deu antes do Natal e estão incrementados com uma poção do amor mas apenas uma palavra de tudo o que Harry dissera parecia ter penetrado a cabeça de Rony Romilda repetiu ele você disse Romilda Harry eu conheço ela você pode me apresentar? Harry ficou olhando para o amigo pendurado cujo rosto agora transparecia esperança e refriou um intenso desejo de rir uma parte dele a parte mais próxima da orelha direita que latejava era favorável a ideia de deixar Rony descer e ficar assistindo as suas loucuras até os efeitos da poção passarem mas por outro lado eles eram amigos Rony Rony estava fora de si quando o atacara e Harry achou que mereceria outro soco se o deixasse declarar seu imorredouro amor a Romilda Van é vou lhe apresentar disse Harry pensando rápido vou descer você agora ok ele fez Rony despencar de volta ao chão sua orelha doía a peça mas Rony simplesmente se levantou ágil e sorridente ela deve estar no escritório de Slughorn informou Harry com segurança saindo primeiro em direção à porta por que ela deve estar lá perguntou Rony ansioso correndo para alcançar o amigo ela tem aulas extras de poções com ele respondeu Harry fantasiando quem sabe eu também posso ter aula junto com ela sugeriu Rony ansioso ótima ideia Lila estava esperando ao lado do buraco do retrato uma complicação que Harry não previra você está atrasado Won Won disse fazendo beicinho comprei um presente de me deixe em paz disse Rony paciente Harry vai me apresentar a Romilda Vane e sem dizer mais nada saiu pelo buraco do retrato Harry tentou fazer cara de quem pede desculpas mas talvez tenha feito cara de riso porque ele lá parecia mais ofendida do que nunca quando a mulher gorda tornou a fechar a passagem Harry ficou um pouco apreensivo que Slughone pudesse estar tomando café mas o professor atendeu a porta do escritório a primeira batida usando um roupão de velodo verde e um gorro igual com olhos de quem não dormira direito Harry murmurou ele é muito cedo para fazer visitas em geral durmo até tarde no sábado professor lamento realmente incomodar o senhor disse Harry com a voz mais baixa possível enquanto Rony se erguia nas pontas dos pés tentando esperar a sala que o professor bloqueava mas o meu amigo Rony engoliu uma poção de amor por engano será que o senhor poderia preparar um antídoto para ele eu o levaria a madame mas é proibido ter artigos da gemelidade Weasley e o senhor entende perguntas embaraçosas eu teria pensado que você fosse capaz de preparar um remédio em um minuto Harry um exímio preparador de poções como você não? questionou Slughorn começou o Harry meio distraído porque Rony agora acotovelava tentando forçar a entrada no aposento bem eu nunca preparei um antídoto para uma poção de amor senhor e até que eu acertasse Rony poderia ter feito alguma coisa grave por sorte Rony escolheu esse momento para gemer não estou vendo ela Harry o professor está escondendo a Romilda a poção estava dentro da validade perguntou Slughorn examinando Rony com interesse profissional ficam mais concentradas sabe quando guardadas por muito tempo isso explicaria muita coisa ofegou Harry agora positivamente resistindo a Rony para não deixá-lo derrubar Slughorn é aniversário dele professor acrescentou o garoto em tom de súplica ah está bem entrem ah está bem entrem entrem concordou Slughorn tenho o que preciso aqui na bolsa não é um antídoto trabalhoso Rony embarafustou pela porta do escritório superaquecido e supermobiliado de Slughorn tropeçou em um tamborete com bolas para os pés recobrou o equilíbrio agarrando Harry pelo pescoço e murmurou ela não viu isso não é? ela ainda não chegou disse Harry observando Slughorn abrir o estojo de poções e misturar umas pitadinhas disto e daquilo em um pequeno frasco de cristal que bom exclamou Rony com fervor como é que estou? bonitão respondeu Slughorn sem hesitar entregando a Rony um copo de líquido claro agora beba é um tônico para os nervos para mantê-lo calmo quando ela chegar sabe? genial falou Rony com ansiedade engoliu ruidosamente o antídoto Harry e Slughorn o observaram por um momento Rony sorriu para ambos depois aos poucos o seu sorriso murchou e desapareceu e foi substituído por uma expressão de total horror então voltou ao normal? perguntou Harry sorrindo Slughorn deu uma risada discreta obrigado professor não foi nada meu rapaz não foi nada disse Slughorn enquanto Rony desmontava em uma cadeira próxima aparecendo arrasado um tônico é do que ele precisa continuou Slughorn agora ainda tem uma mesa repleta de bebidas tenho cerveja amanteigada tenho vinho tenho uma última garrafa de hidromel envelhecido em barril de carvalho e apresenteá-la a Dumbledore no Natal é bom sacude os ombros ele não pode sentir falta do que nunca recebeu por que não abrimos agora para comemorar o aniversário do senhor Weasley nada como uma boa bebida para curar as dores de um desapontamento amoroso ele riu de novo e Harry o acompanhou esta era a primeira vez que ele se encontrava quase sozinho com Slughorn desde a desastrosa tentativa de extrair do professor a lembrança verdadeira talvez se ele pudesse manter Slughorn de bom humor talvez tomassem suficiente hidromel envelhecido em carvalho pronto aqui tem disse Slughorn entregando a cada garoto uma taça de hidromel antes de erguer a própria bem um ótimo aniversário para você Ralph Roni sussurrou Harry mas Roni que não pareceu estar ouvindo o brinde já viraram o hidromel de um gole transcorreu um segundo pouco mais que uma pulsação em que Harry notou que havia alguma coisa terrivelmente errada e Slughorn pelo visto não percebeu e que esta data se repita por muitos Roni Roni tinha deixado cair a taça fez menção de se levantar da cadeira e desmontou frouxamente suas extremidades sacudindo descontroladas ele babava espuma e seus olhos saltavam das órbitas professor berrou Harry faça alguma coisa Slughorn porém parecia paralisado pelo choque Roni se contorceu e engasgou sua pele começou a azular que mas gaguejou Slughorn Harry saltou por cima de uma mesinha abaixo em direção ao estoque de poções tirou frascos e bolsinhas enquanto o medonho ruído da respiração gorgolejante de Roni enchia a sala então Harry a encontrou a pedra com aspecto de rim murcho que entregara Slughorn na aula de poções tornou a correr para junto de Roni abriu a boca e jogou dentro o bezoar o amigo deu uma estremeção um arquejo estertorante e seu corpo ficou mole e imóvel FIM DO CD 18 CD 19 CAPÍTULO 19 CAMPANA DE ELFOS Então no geral não foi um dos melhores aniversários do Roni não é? comentou Fred era noite a ala hospitalar estava silenciosa as cortinas fechadas as luzes acesas a cama de Roni era a única ocupada Harry, Hermione e Gene estavam sentados a sua volta tinham passado o dia inteiro esperando do lado de fora das portas duplas tentando espiá-los lá pra dentro sempre que alguém entrava ou saía Madame Panfrey só os deixaram entrar às oito horas da noite Fred e Jorge tinham chegado dez minutos depois não foi bem assim que imaginávamos entregar nosso presente disse Jorge sério deixando um grande embrulho na mesa de cabeceira de Roni e se sentando ao lado de Gina é quando imaginamos a cena ele estava consciente confirmou Fred estávamos em Hogsmeade esperando para fazer uma surpresa a ele falou Jorge vocês estavam em Hogsmeade? admirou-se Gene erguendo a cabeça estivemos pensando em comprar as oncos respondeu Fred triste uma filial em Hogsmeade sabe mas não vai nos adiantar nada se vocês não tiverem mais permissão de sair nos fins de semana e comprar os nossos artigos mas deixe isso para lá ele puxou uma cadeira ao lado de Harry e contemplou o rosto pálido de Roni como foi exatamente o que aconteceu Harry? o garoto tornou a contar a história que tinha a impressão de já ter repetido cem vezes a Dumbledore a McGonagall a Madame Pomfrey Hermione Gina então enfiei o bezoar na boca de Roni a respiração dele melhorou um pouco Slughorn correu para buscar ajuda McGonagall e Madame Pomfrey apareceram e o trouxeram aqui para cima acham que vai se curar Madame Pomfrey diz que terá de ficar por aqui mais ou menos uma semana comando a essência de arruda caramba foi sorte você ter se lembrado do bezoar disse Jorge caramba foi sorte você ter se lembrado do bezoar disse Jorge em voz baixa sorte que tivesse uma sala respondeu Harry que gelava só de pensar no que teria acontecido se não tivesse conseguido obter a pedrinha Hermione deu uma fungara quase inaudível tinha estado excepcionalmente quieto o dia todo tendo se precipitado livre ao encontro de Harry à porta da sala hospitalar e exigido saber o que acontecera ela praticamente não participara da discussão obsessiva entre Harry e Gina sobre o modo como Rony foi envenenado meramente se postaram ao lado deles com os dentes cerrados e uma expressão de medo até que finalmente receberam autorização para vê-lo mamãe e papai sabem? perguntou Fred a Gina eles já viram o Rony chegaram a uma hora estão no escritório de Dumbledore agora vão voltar logo houve uma pausa durante a qual todos ficaram observando Rony adormecido resmungar um pouco então o veneno estava na garrafa? perguntou George em voz baixa estava respondeu Harry imediatamente não conseguia pensar em nada mais e a oportunidade de retomar a discussão o deixava feliz Slugorn serviu o hidromel ele poderia ter posto alguma coisa na taça de Rony sem você ver provavelmente mas por que Slugorn iria querer envenenar Rony? não faço a menor ideia respondeu Fred enrugando a testa você acha que ele poderia ter trocado as taças por engano querendo envenenar você? por que Slugorn iria querer envenenar Harry? indagou Gina não sei replicou Fred mas deve haver muita gente que gostaria de envenenar Harry não? o eleito e tudo mais então você acha que Slugorn é um comensal da morte? perguntou Gina tudo é possível respondeu Fred sombriamente ele poderia estar dominado pela maldição Imperius sugeriu George ou poderia ser inocente tornou Gina o veneno poderia estar na garrafa caso em que provavelmente era destinado ao próprio Slugorn quem iria querer matar Slugorn? Dumbledore acha que Voldemort queria o apoio de Slugorn disse Harry o professor esteve escondido durante um ano antes de vir para Hogwarts e? ele pensou na lembrança que Dumbledore ainda não conseguia extrair dele e talvez Voldemort queira tirar Slugorn do caminho talvez ache que ele pode ser valioso para Dumbledore mas você disse que Slugorn tinha pensado em dar a garrafa a Dumbledore no Natal Gina lembrou a Harry então o envenenador poderia muito bem estar atrás de Dumbledore então o envenenador não conhecia Slugorn muito bem falou Hermione pela primeira vez em horas com voz de quem pegar um forte resfriado qualquer um que conhecesse Slugorn saberia que havia grande probabilidade do professor guardar uma coisa gostosa daquela para si mesmo Hermione ne crocitou Rony inesperadamente todos se calaram observando ansiosos o que Rony estava fazendo mas depois de resmungar as palavras incompreensíveis por um momento ele simplesmente começou a roncar as portas da enfermaria se escancararam sobressaltando a todos Hagrid entrou e se encaminhou para o grupo sua cabeleira salpicada de chuva o casaco de pelo de urso ondulando aos seus passos um arco na mão deixando no chão um rastro de pegadas lamacentas do tamanho de boias passei o dia todo na floresta ofegou aragogue piorou estive lendo para ele só me levantei para jantar agora a pouco e a professora Sprout me contou o que aconteceu ao Rony como é que ele está nada mal respondeu Harry dizem que vai ficar bom somente seis visitas de cada vez avisou madame Pompfrey saindo depressa de sua sala com o Hagrid são seis salientou Jorge é concordou madame Pompfrey que pelo jeito contara a Hagrid como várias pessoas diante de sua corbulência para disfarçar seu embaraço ela correu a limpar as pegadas com a varinha não acredito disse Hagrid rouco sacudindo a cabeça peluda enquanto olhava para Rony simplesmente não acredito olha só ele deitado aí quem iria querer fazer mal a ele é justamente o que estamos discutindo disse Harry não sabemos será que alguém poderia estar com raiva da equipe de Grifinória perguntou Hagrid ansioso primeiro a Kat agora o Rony não consigo ver ninguém tentando liquidar uma equipe de quadribol comentou Jorge o Wood teria acabado com os jogadores da Sonserina se não tivesse de pagar pelo crime respondeu Fred querendo ser justo bem acho que o motivo não é o quadribol mas acho que é uma ligação entre os ataques disse Hermione baixinho como é que você chegou a essa conclusão perguntou Fred bem primeiro os dois casos deviam ter sido fatais mas não foram embora tenham sido por pura sorte por outro lado nem o veneno nem o colar parecem ter atingido a pessoa que deviam matar é claro acrescentou ela pensativa que de certa forma isto torna o mandante dos atentados ainda mais perigoso porque parece que não se importa com o número de pessoas que lhe cuida até realmente chegar a sua vítima antes que alguém pudesse reagir a essa afirmação algo orienta as portas tornaram-se abrir e o casal Weasley entrou apressado na enfermaria em sua última visita tinham apenas se assegurado de que Rony se recuperaria totalmente agora a senhora Weasley agarrou Harry e lhe deu um abraço apertado Dumbledore nos contou como você salvou Rony com um bezoar solução a bruxa ah Harry o que podemos dizer você salvou Gina salvou Arthur agora salvou Rony não precisa eu não murmurou Harry sem jeito parece que metade da nossa família lhe deve a vida agora que paro para pensar parece que metade da nossa família lhe deve a vida falou o senhor Weasley com a voz embargada bom só o que posso dizer é que foi um dia de sorte para os Weasley quando Rony resolveu sentar no seu compartimento no expresso de Hogwarts Harry o garoto não soube o que responder e quase se alegrou quando Madame Ponfrey tornou a ralhar com eles porque só podiam permanecer seis visitas em torno da cama de Rony ele e Hermione se levantaram na mesma hora para sair e Hagrid decidiu acompanhá-los deixando Rony com a família é terrível resmungou Hagrid quando os três caminhavam pelo corredor em direção à escadaria de mármore todas essas novidades na segurança e os garotos continuam a ser atingidos Dumbledore está morto de preocupação ele não fala muito mas dá para sentir ele não tem nenhuma ideia Hagrid perguntou Hermione desesperada acho que tem centenas de ideias um cérebro como o dele disse Hagrid lealmente mas não sabe quem mandou aquele colar nem quem envenenou o vinho ou eles já teriam sido pegos não acha o que me preocupa continuou ele baixando a voz e espiando por cima do ombro Harry por precaução verificou se pirrasse estaria no teto é quanto tempo Hogwarts pode continuar aberta se os garotos não param de ser atacados é a câmara secreta outra vez não é mesmo vai haver pânico muitos pais vão tirar os filhos da escola e quando a gente der pela coisa o conselho diretor Hagrid se calou enquanto o fantasma de uma mulher de longos cabelos passava serenamente por eles então retomou o que dizia num sussurro rouco o conselho diretor vai começar a falar e nos fechar para sempre com certeza que não contestou Hermione preocupada temos que ver do ponto de vista deles replicou Hagrid de pesar quero dizer sempre foi meio arriscado mandar um garoto para Hogwarts não acham a gente espera que haja acidentes centenas de bruxos de menor idade trancados juntos mas tentativa de homicídio é outra coisa não admira que Dumbledore esteja aborrecido com o Snape Hagrid parou de repente e uma expressão de culpa que os garotos conheciam tão bem tornou-se visível acima da emaranhada barba negra que? perguntou Harry depressa Dumbledore está aborrecido com o Snape eu nunca disse isso protestou Hagrid embora sua expressão de pânico não pudesse ser maior confirmação olhem como é tarde eu já vou indo já é quase meia noite eu preciso Hagrid por que Dumbledore está aborrecido com o Snape perguntou Harry em voz alta shh disse Hagrid parecendo ao mesmo tempo nervoso e zangado não grite essas coisas Harry você quer que eu perca o meu emprego não que eu ache que você se importaria não é? agora que desistiu de estudar trato das não tente me fazer sentir culpado não vai funcionar escamou Harry energicamente que foi que Snape fez? não sei Harry eu não devia nem ter ouvido ah bom eu ia saindo da floresta uma noite dessas e ouvi os dois conversando bem discutindo não quis chamar atenção para minha pessoa então meio que me escondi e tentei não ouvir mas foi uma bem foi uma discussão inflamada e foi difícil não ouvir e aí? insistiu Harry enquanto o amigo arrastava os enormes pés pouco à vontade bem eu só ouvi Snape dizer que o Dumbledore contava com muita coisa e talvez ele Snape não quisesse continuar a o que? não sei Harry pareceu que o Snape estava se sentindo sobrecarregado foi só em todo caso Dumbledore disse sem rodeios que ele tinha concordado em fazer alguma coisa e que era o assunto encerrado foi bastante firme com ele então ele falou algo sobre Snape fazendo investigações na casa dele na Sonserina bem não vejo nada estranho nisso Hagrid apressou-se a acrescentar enquanto Harry e Hermione trocavam olhares muito significativos todos os diretores de casa receberam ordem de investigar o caso do Collar é mas Dumbledore não andou brigando com os outros não é? replicou Harry olha Hagrid torceu o arco nas mãos sem jeito ouviu-se um forte estalo de madeira e o arco se partiu em dois eu sei o que você pensa do Snape Harry e não quero que entenda nessa história mais do que tem para entender cuidado avisou Hermione bruscamente eles se viraram em tempo de ver a sombra de Argo Filch se avultar na parede às suas costas antes que o homem corcunda de queixo trêmulo aparecesse no canto do corredor oh oh exclamou num chiado fora da cama tão tarde isto vai significar detenção não vai não Filch disse Hagrid secamente eles estão comigo não é mesmo? e que diferença faz isso? perguntou Filch desaforado pombas sou professor não é mesmo? seu aborto fofoqueiro retrucou Hagrid irritando-se ouviu-se um sibilo agressivo à medida que Filch inchava de fúria Madame Nora apareceu sem ninguém perceber e se enroscou sinuosa nos tornozelos macros do dono vão andando diz Hagrid pelo canto da boca Harry não precisou ouvir a segunda vez ele e Hermione saíram ligeiros ouvindo os ecos da alteração de Hagrid e Filch às suas costas enquanto corriam passaram por Pirraça antes de virarem para a torre da Grifinória mas o Poltergeist voava feliz em direção à fonte da gritaria rindo e cantarolando quando tem conflito e quando tem barulho chamem o Pirraça ele dobra a confusão a mulher gorda estava tirando um cochilo e não gostou de ser acordada mas girou resmungando para permitir que os garotos entrassem na sala comunal felizmente vazia e tranquila pelo visto as pessoas ainda não sabiam o que acontecer a Rony Harry sentiu um grande alívio já fora suficientemente interrogado aquele dia Hermione lhe deu boa noite e foi para o dormitório das garotas Harry porém ficou na sala e se sentou junto à ladeira contemplando as brases que iam apagando então Dumbledore discutia com Snape apesar de tudo que disser a Harry apesar de insistir que confiava inteiramente em Snape perder a paciência com ele achava que Snape não se empenhara o suficiente para investigar os alunos da Sonserina ou talvez investigar um único aluno mal foi será que Dumbledore não queria que Harry fizesse uma tolice e resolvesse agir por conta própria por isso fingira que não havia fundamento nas suspeitas do garoto era plausível podia até ser que Dumbledore quisesse evitar que Harry se desviasse de suas aulas ou de obter aquela lembrança de Slogorn talvez Dumbledore não achasse direito confiar suas suspeitas sobre professores a adolescentes de dezesseis anos aí está você Potter Harry saltou assustado empunhando a varinha estava certo de que não havia ninguém na sala comunal não estava preparado para ver um vulto colossal se erguer de repente de uma cadeira distante um olhar mais atento mostrou-lhe que era Córmaco McLaggen estive esperando você voltar disse McLaggen ignorando a varinha de Harry devo ter adormecido olha vi quando levaram Weasley para a ala hospitalar hoje cedo e pelo jeito não estará em condições de jogar a partida da semana que vem Harry levou uns momentos para compreender o que McLaggen estava dizendo ah certo quadribol disse guardando a varinha no cos do jeans e passando a mão cansado pelos cabelos é talvez ele não possa jogar bem então eu serei goleiro não é é é presumo que sim não conseguia pensar em nenhum argumento em contrário afinal o McLaggen fora sem dúvida o segundo melhor nos testes excelente disse McLaggen satisfeito então quando vai ser o nosso treino ah que ah haverá um amanhã à noite ótimo escute aqui Potter acho que devíamos ter uma conversa antes tenho algumas ideias sobre estratégia que podem lhe ser úteis certo concordou Harry sem entusiasmo bem você me fala amanhã então estou muito cansado agora a gente se vê a notícia de que Rony foi envenenado se espalhou rapidamente no dia seguinte mas não causou a mesma sensação do ataque a Katia aparentemente as pessoas pensaram que poderia ter sido um acidente e considerando que ele estava na sala do professor de poções naquele momento e que recebera logo um antídoto não acontecera realmente mal algum de fato os alunos da Grifinória de um modo geral se mostravam bem mais interessados no jogo iminente contra a Lufa-Lufa porque muitos queriam ver Zacharias Smith que era o artilheiro da equipe receber um bom castigo pelos seus comentários durante a partida de abertura da temporada contra a Sonserina Harry no entanto nunca estivera menos interessado em quadribol estava se tornando aceleradamente obcecado por Draco Malfoy ainda observando o mapa do Maroto sempre que podia ele por vezes saia do seu caminho para ir onde Malfoy estivesse sem contudo encontrá-lo fazendo qualquer coisa fora do comum e continuava a haver aqueles momentos inexplicáveis em que Malfoy simplesmente desaparecia do mapa o garoto porém não teve muito tempo para refletir sobre o problema em face dos treinos de quadribol dos deveres e do fato de que ele estava sendo perseguido onde quer que fosse por Cormaco McLaggen e Lila Brown ele não conseguia decidir qual era o mais importuno McLaggen despejava um fluxo constante de insinuações de que seria um goleiro titular melhor para a equipe do que Rony e que agora que Harry o veria jogar regularmente com certeza acabaria pensando o mesmo Cormaco também gostava de criticar os outros jogadores e de fornecer a Harry esquemas detalhados de treinamento forçando Harry mais de uma vez a lembrar-lhe quem era o capitão a princípio Lila ficara muito aborrecida que ninguém tivesse pensado em avisá-la de que Rony estava hospitalizado quero dizer eu sou a namorada dele mas infelizmente ela resolver a perdoar a Harry este lapso de memória e estava preferindo manter com ele conversas frequentes e profundas sobre os sentimentos de Rony uma experiência extremamente desconfortável que o garoto teria dispensado com prazer olha por que você não conversa com Rony sobre tudo isso perguntou Harry depois de um interrogatório particularmente longo de Lila que incluiu desde o que o Rony dissera sobre suas novas vestes até a opinião de Harry se Rony estaria levando a sério o namoro dos dois bem eu faria isso mas ele está sempre dormindo quando eu vou à enfermaria respondeu Lila impaciente é mesmo exclamou Harry surpreso pois encontrar a Rony completamente acordado todas as vezes em que estiver na ala hospitalar muito interessado em saber notícias da discussão entre Dumbledore e Snape e em chegar McLagan sempre que podia Hermione Granger continuou visitando o Rony quis saber Lila inesperadamente acho que sim bem eles são amigos não é? respondeu Harry constrangido amigos? não me faça rir comentou Lila com desdém ela deixou de falar com Rony durante semanas quando ele começou a sair comigo mas imagino que queira reatar agora que ele se tornou tão interessante você chama interessante alguém ser envenenado? de qualquer modo me desculpe tenho de ir andando aí vem McLagan para falar de quadribol disse Harry apressado e se precipitou por uma porta lateral disfarçada de parede sólida e desceu por um atalho que o levaria à aula de poções onde felizmente nem Lila nem McLagan poderiam segui-lo na manhã do jogo de quadribol contra Lufa-Lufa Harry passou na aula hospitalar antes de seguir para o campo encontrou Rony muito agitado mas eu me ponfrei não queria deixá-lo ir assistir ao jogo achando que poderia perturbá-lo demais então como é que McLagan está se saindo? perguntou nervoso a Harry aparentemente esquecido de que já fizer a mesma pergunta duas vezes já lhe disse respondeu Harry pacientemente ele poderia ser um goleiro de primeira linha e ainda assim eu não iria querer ele na equipe ele não para de dizer a todo mundo o que fazer acha que poderia jogar em qualquer posição melhor do que a gente mal posso esperar para me livrar dele e por fararem se livrar de pessoas acrescentou Harry levantando-se e apanhando sua firebolt quer parar de fingir que está dormindo quando a Lilá vem visitar você? ela é outra que está me deixando maluco ah escramou Rony sem graça tudo bem se você não quer mais namorar é só dizer a ela é bem não é tão fácil não é? Rony fez uma pausa Hermione vai passar aqui antes do jogo? acrescentou o desplicente não ela já foi para o campo com a Gina ah tornou Rony parecendo deprimido certo bem boa sorte espero que você dê uma surra no Mc... quero dizer no Smith vou tentar disse Harry levando a vassoura no ombro a gente se vê depois do jogo ele saiu apressado pelos corredores desertos a escola inteira estava lá fora ou sentada no estádio ou a caminho Harry foi espiando pelas janelas ao passar tentando avaliar quanto o vento iam enfrentar quando um barulho mais à frente chamou sua atenção ele viu Malfoy andando em sua direção em companhia de duas garotas ambas com ar de contrariedade e raiva Malfoy parou imediatamente ao ver Harry então soltou uma risada curta e seca e continuou a andar aonde é que você vai que saber Harry? aonde é que você vai que saber Harry? é vou mesmo lhe dizer Potter porque é da sua conta debolchou Malfoy é melhor você correr devem estar esperando o capitão eleito o rapaz que fez gol ou sei lá qual é o nome que lhe dão ultimamente uma das garotas riu contrafeita Harry encarou-a ela corou Malfoy passou por Harry e ela e a amiga o seguiram quase correndo viraram num canto e desapareceram de vista Harry ficou pregado ali observando-os desaparecer isto era de enfurecer estava em cima da hora para chegar ao estádio em tempo e vira Malfoy rondando pelos corredores enquanto o restante da escola estava ausente a melhor chance que Harry tiver até o momento para descobrir o que Malfoy andava fazendo os segundos silenciosos passaram lentos e Harry continuou onde estava paralisado olhando para o lugar onde vira Malfoy desaparecer onde é que você andou indagou Gina quando Harry entrou correndo no vestiário a equipe inteira estava uniformizada e pronta Colt e Peaks os batedores balançavam os bastões nervosamente contra as pernas encontrei Malfoy respondeu ele em voz baixa enquanto enfiava as vestes vermelhas pela cabeça e daí e daí eu queria saber porque ele estava no castelo com duas garotas enquanto todo mundo está aqui embaixo e isso faz diferença agora bem provavelmente não vou descobrir não é mesmo respondeu ele apanhando a Fairy Boat e endireitando os óculos Anne vamos e sem dizer mais nada entrou em campo sob vaias e aplausos ensurdecedores ventava pouco as nuvens estavam esgarçadas a intervalos deixavam passar lampejos ofuscantes de sol condições enganosas disse McClagan para estimular a equipe Colt Peaks vocês terão que voar evitando o sol para eles não verem vocês se aproximando eu sou o capitão McClagan pare de dar instruções exclamou Harry irritado vai logo para junto das balizas quando McClagan se afastou Harry se dirigiu a Colt e Peaks procurem realmente voar evitando o sol repetiu para os jogadores de má vontade Harry apertou a mão do capitão da Lufa-Lufa e quando Madame Ho captou deu impulso e levantou o voo ganhando uma altitude maior do que o resto da equipe para sobrevoar os limites do campo à procura do pomo se conseguisse agarrá-lo bem cedo talvez pudesse voltar ao castelo apanhar o mapa do maroto e descobrir o que Malfoy estava fazendo e lá vai Smith da Lufa-Lufa levando a goles ecoou uma voz sonhadora pelos terrenos de Hogwarts da última vez foi ele quem narrou o jogo é claro e Gina Weasley colidiu com o pódio provavelmente de propósito ou assim me pareceu Smith foi muito grosseiro nos comentários sobre a Grifinória imagino que esteja arrependido agora que tem de enfrentar a equipe da casa ah olhem ele perdeu a posse da goles Gina roubou a dele gosto dela é muito boa Harry olhou admirado para o pódio do locutor de certo ninguém com o juízo perfeito deixaria Luna Lovegold narrar o jogo mas mesmo ali do alto não havia como confundir aqueles longos cabelos louros sujos nem aquele colar de rolhas de cerveja manteigada ao lado de Luna a professora McGonagall parecia meio constrangida como se de fato estivesse refletindo sobre tal escolha mas agora aquele grande leão da lufa-lufa tirou a goles de Gina não estou conseguindo lembrar o nome dele é alguma coisa parecida com um bíbl não buggins é Cadwallader exclamou a professora McGonagall em voz alta ao lado de Luna a multidão riu Harry correu os olhos ao redor procurando o pomo nem sinal instantes depois Cadwallader marcou McLagall estiver aos berros criticando Gina por perder a posse da goles e em consequência não vir a grande bola vermelha passar voando por sua orelha direita McLagall quer prestar atenção no que você devia estar fazendo e deixar os outros em paz derrou Harry dando meia volta para ficar de frente para o seu goleiro grande exemplo você está dando gritou McLagall em resposta a cara vermelha de fúria e Harry Potter agora está discutindo com o seu goleiro irradiou Luna calmamente enquanto as torcidas da Lufa-Luf e da Sonserina entre os espectadores aplaudiam e vaiavam acho que isso não vai ajudá-lo a localizar o pomo mas talvez seja um estratagema bem sacado xingando enraivecido Harry tornou a girar e recomeçou a contornar o campo varrendo o céu à procura de um sinal da bolinha de ouro alada Gina e Demelza marcaram cada uma o seu gol dando a torcida vermelho e ouro lá embaixo um motivo para se alegrar Claudio Ollader tornou-a a golear empatando o placar mas Luna não pareceu notar narrava como se não tivesse interessado em detalhes mundanos como o marcador e todo o tempo tentava chamar atenção da multidão para nuvens de formas curiosas e a possibilidade de Zacharias Smith que até o momento não conseguira manter a posse da goles por mais de um minuto e estar sofrendo de uma doença chamada fiascurgia setenta a quarenta para Lufa-Lufa anunciou a professora McGonagall ao megafone de Luna já? exclamou Luna distraída ah, vejam o goleiro da Grifinória arrancou o bastão de um dos batedores Harry se virou no ar de fato McLaggen por razões que só ele sabia tiraram o bastão de Pix e parecia estar demonstrando como bater um balaço em casa do Ollader que se aproximava quer devolver o bastão dele voltar às balizas reagiu Harry voando em direção a McLaggen exatamente na hora em que ele golpeava com ferocidade um balaço e errava o alvo uma dor nauseante de cegar um lampejo gritos distantes e a sensação de despencar por um longo túnel quando recuperou os sentidos Harry se viu deitado em uma cama extraordinariamente quente e confortável olhando para um lampeão no alto que projetava um círculo de luz dourada no teto escuro Harry ergueu a cabeça desajeitado à sua esquerda estava alguém de sardas e cabelos ruivos que lhe pareceu familiar que bom que veio me visitar disse Rony rindo Harry piscou os olhos e olhou ao redor claro encontrava-se na área hospitalar o céu lá fora estava azul anil ralhado de vermelho o jogo devia ter acabado havia horas tal como a esperança de encurralar Malfoy sua cabeça parecia estranhamente pesada ele ergueu a mão e sentiu um turbante compacto de bandagens que aconteceu? fratura no crânio respondeu Madame Pompfrey aproximando-se enérgica e obrigando-o a deitar de novo nos travesseiros não precisa se preocupar emendei tudo na hora mas vou mantê-lo aqui até amanhã você não deve fazer maiores esforços por algumas horas não quero ficar aqui até amanhã respondeu Harry aborrecido sentando-se e atirando as cobertas para longe quero achar o McLaggen e matar ele eu creio que se o se enquadra entre maiores esforços disse Madame Pompfrey empurrando-o com firmeza na cama e erguendo sua varinha ameaçadoramente você vai ficar aqui até que eu lhe dê alta Potter ou chamarei o diretor a bruxa voltou depressa para sua sala e Harry afundou nos travesseiros espumando você sabe de quanto perdemos? perguntou a Rony entre os dentes bem sei respondeu Rony bem sei respondeu Rony em tom de quem pede desculpas o placar final foi 320 a 70 bem sei respondeu Rony em tom de quem pede desculpas o placar final foi 320 a 60 genial exclamou Harry com ferocidade realmente genial quando eu pegar o McLaggen você não quer pegar o McLaggen ele é do tamanho de um trasco argumentou Rony pessoalmente sou mais a favor de azarar ele com aquele feitiço do príncipe na unha do pé de qualquer modo quem sabe o resto da equipe já tenha cuidado dele quando você sair daqui ninguém ficou feliz havia uma nota mal contida de alegria na voz de Rony Harry percebeu que ele estava simplesmente vibrando que o McLaggen tivesse metido os pés pelas mãos Harry ficou ali contemplando o retário de luz do teto sua cabeça recém-emendada não estava exatamente dolorida mas parecia sensível sobre aquelas bandagens ouvia a narração da partida daqui disse Rony a voz trêmula de riso espero que seja sempre a Luna comentada aqui pra frente Fiascurgia Harry no entanto continuava zangado demais para achar muita graça na situação e pouco depois Rony parou de rir Gina veio fazer uma visita quando você estava inconsciente disse ele depois de uma longa pausa e instantaneamente a imaginação de Harry disparou montando uma cena em que Gina chorando sobre o seu corpo sem vida confessava sentir uma forte atração por ele enquanto Rony os abençoava ela acha que você chegou em cima da hora para o jogo o que aconteceu? você saiu daqui bem cedo ah começou o Harry enquanto a cena implodia em sua mente é bem eu vi Malfoy se esgueirando pelo corretor com duas garotas que pareciam não estar querendo acompanhar dele e esta é a segunda vez que ele dá um jeito de não estar no estádio com o resto da escola e ele também faltou ao último jogo lembra? suspirou o Harry eu gostaria de ter seguido o Malfoy já que o jogo foi um fiasco não seja idiota replicou Rony com respidez você não podia faltar a um jogo de quadribol só para seguir o Malfoy você é o capitão quero saber o que ele anda fazendo e não me diga que isso é coisa da minha imaginação não depois da conversa que escutei entre ele e o Snape eu nunca disse que você estava imaginando coisas erguendo-se sobre um cotovelo e franzindo a testa para Harry mas não existe regra que diga que somente uma pessoa de cada vez pode tramar coisas neste lugar você está ficando meio obcecado pelo Malfoy quero dizer pensaram em faltar um jogo só para seguir o cara quero apanhar o Malfoy com a mão na massa respondeu Harry frustrado quero dizer onde é que ele vai quando desaparece do mapa não sei Hogsmade sugerei o Rony obcejando nunca ouvi andando por nenhuma passagem secreta no mapa aliás achei que todas estavam sendo vigiadas agora não bem então não sei fez-se silêncio entre os dois Harry ficou olhando para o círculo de luz no alto refletindo se ao menos ele tivesse o poder de Rufus que engeu-or poderia mandar seguir Malfoy mas infelizmente não tinha uma sessão de aurores sob seu comando ele pensou por um breve instante montar alguma coisa com AAD mas de novo haveria problema de darem por falta dos alunos nas aulas afinal a maioria deles tinham horários apertados ouviu-se um ronco vindo da cama de Rony passado um tempo Madame Ponfrey saiu de sua sala desta vez trajando um grosso roupão era mais fácil fingir que estava dormindo Harry virou para o lado e ouviu as cortinas se fecharem quando a bruxa acenou com a varinha as luzes diminuíram e ela voltou à sua sala ele ouviu o clique da porta ao fechar e entendeu que ela se recolhera esta refletiu Harry no escuro era a terceira vez que o traziam para a área hospitalar por conta de um acidente de quadribol da última vez ele caíria da vassoura por causa da presença dos dementadores em torno do campo e da vez anterior perder a todos os ossos do braço pela incompetência incurável do professor Lockhart fora de longe o seu acidente mais doloroso ele se lembrou da agonia de restaurar todos os ossos do braço em uma noite um mal estar que só fez aumentar com a chegada de um visitante inesperado no meio da Harry se sentou de repente o coração batendo forte o turbante de bandagens enviesado finalmente encontrá a solução havia uma maneira de seguir Malfoy como podia ter esquecido porque não pensara nisso antes mas a questão era como chamá-lo como se fazia isso em voz baixa hesitante Harry falou para a noite monstro ouviu um forte estalo e o ruído de guinchos e pés arrastados encheram a enfermaria Rony acordou com um ganido que está Harry apontou a varinha depressa para a porta da sala da madame Ponfrey e murmurou abafiado para impedir que ela viesse correndo então ele se arrastou até os pés da cama para ver melhor o que estava acontecendo dois elfos domésticos estavam embolados no chão no meio da enfermaria um usava um pullover castanho avermelhado que encolhera e vários gorros de lã o outro um trapo velho e imundo preso nos quadris como uma tanga ouviu-se então mais um estalo e pirraça o poltergeist apareceu sobrevoando os elfos engalfinhados eu estava assistindo o pote disse indignado a Harry apontando para os lutadores e em seguida soltou uma grande gargalhada olha essas criaturinhas brigando mordidinha morrinho monstro não vai insultar Harry Potter na frente de Dobby não vai não ou Dobby vai fechar a boca dele escamou Dobby com a voz muito aguda chutinho arranhãozinho escamou pirraça alegre agora tirando pedaços de giz nos elfos para enraivecê-los torcidinha cutucadinha monstro dirá o que quiser sobre o senhor dele ah dirá e que senhor ele tem um amigo nojento de sangues ruins ah o que diria a pobre senhora do monstro exatamente o que a senhora do monstro diria ninguém chegou a saber porque naquele instante Dobby meteu o punho nodoso na boca de monstro fazendo saltar metade dos seus dentes Harry e Rony pularam de suas camas e separaram os elfos embora eles continuassem tentando chutar e esmurrar um ao outro incentivados por pirraça que dançava em torno do lampião aos guinchos enfia os dedos no nariz dele tira sangue e arranca as orelhinhas dele Harry apontou a varinha para a pirraça e disse trava a língua pirraça levou as mãos à garganta engoliu o seco e saiu voando da enfermaria fazendo gestos obscenos mas sem fala porque sua língua acabara de grudar no céu da boca legal esse aprovou Rony erguendo Dobby no ar para impedir que suas pernas agitadas continuassem a atingir o monstro mais um dos feitiços do príncipe não é? é confirmou Harry torcendo o braço fino de um monstro com uma chave de braço certo proíbo você de lutar com Dobby Dobby eu sei que não posso lhe dar ordens Dobby é um elfo doméstico livre e pode obedecer a quem lhe quiser e Dobby fará tudo que Harry Potter quiser disse o elfo as lágrimas agora escorrendo pelo seu rosto enrugado e pingando no suéter ok disse Harry ok então disse Harry e ele e Rony soltaram os elfos que caíram ao chão mas não continuaram a lutar o senhor me chamou grossitou o monstro fazendo uma profunda reverência a Harry ao mesmo tempo que seu olhar lhe desejava claramente uma morte dolorosa é chamei disse Harry olhando de relance para a porta de Madame Pomfrey para verificar se o abafiato continuava fazendo efeito não viu o sinal de que ela tivesse ouvido a agitação tenho uma tarefa para você monstro fará o que seu senhor mandar e fez uma curvatura tão profunda que seus lábios quase tocaram os dedos de seus pés nodosos porque monstro não tem opção mas monstro sente vergonha de ter um senhor assim ora se tem Dobby fará a tarefa a Harry Potter que enxou Dobby seus olhos do tamanho de bolas de tênis ainda amarejados de lágrimas Dobby se sentiria honrado de ajudar Harry Potter pensando bem seria melhor que os dois fizessem disse Harry ok então quero que sigam o Draco Malfoy sem dar atenção a expressão de simultânea surpresa e exasperação no rosto de Rony ele continuou quero saber aonde ele vai com quem se encontra e o que faz quero que o sigam vinte e quatro horas por dia sim Harry Potter concordou Dobby imediatamente seus olhos brilhando de excitação e se Dobby errar Dobby se atirará da torre mais alta Harry Potter não precisará fazer nada disso apressou-se Harry a dizer o senhor quer que eu siga o mais jovem dos Malfoy crucitou o monstro o senhor quer que eu espione o sobrinho neto de sangue puro da minha antiga senhora esse mesmo disse Harry prevendo um grande perigo e decidido a impedi-lo imediatamente e você está proibido de avisar a ele monstro ou mostrar a ele o que está fazendo ou falar com ele ou escrever mensagens para ele ou entrar em contato com ele de alguma forma entendeu Harry pensou perceber que monstro se esforçava para encontrar uma aprecha nas instruções que acabaram de receber e aguardou após alguns momentos e para a grande satisfação de Harry monstro se curvou e disse com armagurado rancor o senhor pensa em tudo e monstro tem de obedecer mas monstro preferia muito mais ser servo do rapaz Malfoy a isto ele preferia então está acertado quero receber relatórios regularmente mas verifiquem se estou sozinho quando vier me procurar Rony e Hermione são de confiança e não comentem com ninguém o que estão fazendo colhem em Malfoy como se fossem adesivos para remover verrugas capítulo 20 o pedido de Lord Voldemort Harry e Rony deixaram a aula hospitalar bem cedo na manhã de segunda-feira com a saúde perfeita graças aos cuidados de Madame Pomfrey prontos para gozar os benefícios de terem sido respectivamente fraturado e envenenado e o que era melhor Hermione reatar a amizade com Rony a garota chegou a acompanhá-los quando desceram para o café da manhã trazendo a notícia de que Gina tinha discutido com o Dino o animal adormecido no peito de Harry instantaneamente ergueu a cabeça e farejou o ar esperançoso e qual foi o motivo da discussão perguntou ele tentando parecer desinteressado quando entraram por um corredor deserto do sétimo andar exceto por uma garotinha que estava examinando uma tapeçaria com trascos usando tutus ela fez uma cara de terror ao ver os sistanistas se aproximarem e deixou cair apesar da balança que estava carregando tudo bem disse Hermione gentilmente correndo para ajudá-la veja e tocou a balança partida com a varinha dizendo reparo a garota não agradeceu continuou pregada no chão enquanto eles passavam acompanhando com o olhar o grupo desaparecer de vista Rony virou a cabeça para espiá-la juro que cada dia elas estão ficando menores comentou esqueça a garota disse Harry um pouco impaciente porque foi esqueça a garota disse Harry um pouco impaciente porque foi que Gina e Dino brigaram Hermione ah Gina estava rindo de McClagan ter acertado aquele balaço em você respondeu Hermione deve ter sido engraçado comentou Rony sensatamente não foi nada engraçado replicou Hermione indignada foi horrível e se Colt e Pix não tivessem agarrado Harry ele poderia ter se machucado seriamente é bom Gina e Dino não precisavam ter rompido o namoro por causa disso tornou Harry ainda tentando parecer desplicente ou eles continuam juntos continuou mas por que você está tão interessado perguntou Hermione lançando a Harry um olhar penetrante não quero ver a equipe de quadribol bagunçada outra vez apressou-se a justificar mas Hermione continuou desconfiada e ele sentiu um grande alívio quando uma voz às suas costas gritou Harry dando-lhe uma desculpa para virar as costas para ela ah oi Luna fui procurar você na aula hospitalar disse Luna vasculhando a mochila mas disseram que você já tinha saído ele empurrou nas mãos de Rony uma coisa que parecia uma cebola verde um grande chapéu de cobra e uma bolata de outra coisa que lembrava argila absorvente para caixa de dejetos de gatos e por fim tirou um pergaminho meio sujo que entregou a Harry mandaram-lhe entregar isto era um rolinho de pergaminho no qual Harry reconheceu imediatamente outro convite para uma aula com Dumbledore hoje à noite informou ele a Rony e Hermione quando abriu o pergaminho legal a sua narração do último jogo disse Rony a Luna quando ela pegou de volta a cebola verde e o chapéu de cobra e a argila a garota deu um sorriso indefinido você está caçoando de mim não é? todo mundo disse que foi péssima não estou falando sério replicou Rony com sinceridade não me lembro de ter gostado não estou falando sério replicou Rony com sinceridade não me lembro de ter gostado tanto de uma narração a propósito que isso acrescentou orguendo a tal cebola à altura dos olhos ah é raiz de cuia disse ela devolvendo a argila e o cogumelo à sua mochila pode ficar com ela se quiser tenho muito é excelente para a gente se proteger das de latex vorazes e ela se afastou deixando Rony ainda segurando a raiz cuia na mão e rindo sabe ela acabou me conquistando a Luna comentou ele quando recomeçaram andar para o salão principal sei que é maluca mas é no bom ele parou repentinamente de falar Lilá Brown estava parada ao pé da escada com um ar tempestuoso oi cumprimentou Rony nervoso vamos murmurou Harry para Hermione e eles deixaram os dois para trás depressa mas não sem antes ter ouvido Lilá dizer por que você não me avisou que estava saindo hoje e por que ela estava com você Rony parecia esquivo e aborrecido quando chegou para tomar café meia hora mais tarde e embora sentasse com Lilá Harry não os viu trocar em uma única palavra à mesa Hermione agia como se estivesse indiferente à cena mas uma ou duas vezes Harry percebeu um inexplicável ar de riso perpassar o seu rosto durante todo aquele dia ela pareceu particularmente bem humorada e à noite na sala comunal ela até consentiu em dar uma lida em outras palavras terminar de escrever no trabalho de herbologia de Harry coisa que se recusara terminantemente a fazer até então porque sabia que Harry deixaria Rony copiar seu trabalho valeu Hermione disse Harry dando-lhe uma palmadinha apressada nas costas ao mesmo tempo em que consultava o relógio e constatava que já eram quase oito horas escute tenho de correr ou vou chegar atrasado à aula do Dumbledore ela não respondeu apenas cortou algumas frases menos adequadas com um ar cansado Harry rindo passou rápido pelo buraco do retrato e saiu em direção à escritória do diretor a gárgula saltou para o lado ao ouvir falar em bombas de caramelo e Harry subindo a escada de dois em dois degraus bateu na porta na hora em que o relógio marcou oito horas entre falou Dumbledore mas quando Harry estendeu a mão para empurrar a porta ela foi escancarada pelo lado de dentro à sua frente estava a professora Trilana exclamou ela apontando dramaticamente para Harry e piscando os olhos por trás das lentes que aumentavam seus olhos então esta é a razão porque foi expulsa sem a menor cerimônia de seu escritório Dumbledore minha cara Sibila respondeu o diretor ligeiramente exasperado não é uma questão de expulsá-la sem a menor cerimônia de lugar algum Harry tem uma hora marcada comigo e realmente acho que já terminamos a nossa conversa muito bem retrucou a professora Trilana profundamente magoada se você não quer banir o pangaré usurpador então seja talvez eu encontre uma escola onde meus talentos sejam melhor apreciados ela passou por Harry e desapareceu pela escada em espiral eles a ouviram tropeçar na escada e Harry imaginou que tivesse tropeçado em um dos seus longos chales por favor feche a porta e sente Harry ordenou Dumbledore com a voz cansada o garoto obedeceu reparando ao sentar na cadeira habitual à frente da escrivaninha que a pinceira estava mais uma vez entre os dois bem como dois frasquinhos de cristal em que giravam lembranças então a professora Trellano e continue feliz porque Firenze está dando aulas perguntou Harry continua respondeu Dumbledore a adivinhação está me sendo uma disciplina bem mais complicada do que pude prever uma vez que eu mesmo nunca estudei não posso pedir a Firenze para retornar a floresta onde agora ele é um proscrito nem posso pedir a Sibila Trellano para sair aqui entre nós ela não faz ideia do perigo que correria fora do castelo a professora não sabe e acho que não seria prudente esclarecer que foi ela quem fez a profecia sobre você e Voldemort entende? Dumbledore deu um grande suspiro e disse mas vamos esquecer os meus problemas com os professores temos assuntos bem mais importantes para discutir primeiro você cumpriu a tarefa que lhe dei ao concluirmos a nossa aula anterior? ah respondeu Harry pego de surpresa com as aulas de aparatação e o quadribol e o envenenamento de Rony e a fratura da própria cabeça além da determinação em descobrir o que Draco Malfoy andava fazendo ele quase se esquecera da lembrança que Dumbledore tinha lhe pedido que extraísse do professor Slughorn bem falei com professores do Gorn sobre a lembrança no final da aula de poções senhor mas ele não quis me dar fez-se um breve silêncio entendo respondeu por fim Dumbledore fitando-o por cima dos oclinhos de meia lua e dando a Harry a habitual sensação de que estava sendo radiografado e você acha que dedicou todos os seus esforços à questão que exerceu toda a sua enorme inventividade e não deixou de explorar nenhuma possibilidade em sua busca para recuperar a lembrança bem Harry procurou ganhar tempo sem saber o que responder sua única tentativa de obter a lembrança apareceu-lhe de repente embaraçosamente medíocre bom no dia em que Rony tomou a poção do amor por engano eu o levei ao professor Slughorn pensei que talvez se deixasse o professor de muito bom humor e isso deu resultado perguntou Dumbledore bem não senhor porque Rony foi envenenado o que naturalmente o fez esquecer completamente a tentativa de recuperar a lembrança eu não teria esperado outra atitude enquanto o seu melhor amigo corria perigo mas uma vez que ficou claro que o senhor Weasley ia se recuperar totalmente eu teria esperado que você retomasse a tarefa que lhe dei pensei que tivesse deixado muito clara a importância daquela lembrança de fato fiz tudo o que pude para convencê-lo de que essa é a lembrança mais crucial e que sem ela estaremos perdendo o nosso tempo uma sensação quente e incômoda de vergonha espalhou-se da cabeça aos pés de Harry Dumbledore não erguera a voz nem sequer falara aborrecido mas Harry teria preferido que gritasse este frio desapontamento era pior do que qualquer outra coisa senhor disse ele meio desesperado não é que eu não tenha me importado nem nada é só que tive outras outras coisas outras coisas na cabeça Dumbledore concluiu a frase para ele entendo os dois ficaram novamente em silêncio o mais constrangedor de sua vivência com o diretor por assim dizer o silêncio parecia se prolongar indefinidamente pontuado apenas pelos breves roncos que vinham do retrato de Armando de P no alto da parede às costas de Dumbledore Harry se sentiu estranhamente pequeno como se tivesse encolhido um pouco desde que entraram na sala quando não conseguiu mais aguentar ele disse professor Dumbledore lamento sinceramente eu devia ter me esforçado mais devia ter compreendido que o senhor não me impediria isso se não fosse realmente importante obrigado por dizer isso Harry falou Dumbledore em voz baixa posso então esperar que de hoje em diante você dará ao assunto maior a prioridade não fará muito sentido nos reunirmos depois desta noite a não ser que tenhamos aquela lembrança pode sim senhor obterei a lembrança disse Harry honestamente então por hora não falaremos mais nisso disse o diretor mais brantamente continuaremos a nossa história do ponto em que paramos você lembra onde foi? lembro sim respondeu Harry prontamente Voldemort matou o pai e os avós e fez parecer que o culpado era o seu tio Morfino voltou então a Hogwarts e perguntou perguntou ao professor Slughorn a respeito das horcruxes murmurou envergonhado muito bem agora você lembra eu espero que sim de que falei logo no início das nossas reuniões que entraríamos no terreno da adivinhação e da especulação certo? sim senhor até aqui espero que concorde mostrei-lhe fontes razoavelmente seguras para as minhas deduções sobre os passos de Voldemort até os 17 anos Harry concordou com a cabeça agora no entanto Harry as coisas se tornam mais obscuras e estranhas se foi difícil encontrar indícios sobre o garoto riddle tem sido quase impossível encontrar quem se dispõe a se lembrar do homem Voldemort de fato eu duvido que haja um único ser vivente além dele mesmo que possa nos fornecer um relato completo de sua vida desde que deixou Hogwarts contudo tenho duas últimas lembranças que gostaria de partilhar com você Dumbledore indicou os dois frasquinhos de cristal que refugiam ao lado da penceira depois gostaria muito de saber se você achar prováveis as conclusões que extrair dessas lembranças a ideia de que Dumbledore desse tanto valor a sua opinião fez Harry se sentir mais profundamente envergonhado de não ter se desencumpido da tarefa de recuperar a lembrança sobre a Horcrux e ele se meteu na cadeira constrangido quando o diretor ergueu o primeiro dos dois frascos para examiná-lo contra a luz espero que você não esteja cansado de mergulhar nas lembranças de outras pessoas porque estas duas são curiosas a primeira vem de uma elfo doméstica muito velha chamada Hockey antes de vermos o que ela presenciou preciso resumir rapidamente como foi a saída de Lord Voldemort de Hogwarts ele concluiu o sétimo ano da escola como seria de esperar tendo obtido nota máxima em cada exame que prestou em sua volta os colegas de turma estavam decidindo que empregos iriam procurar quando deixassem a escola quase todos esperavam feitos espetaculares de Tom Hiddle monitor monitor-chefe ganhador do prêmio especial por serviços prestados à escola sei que vários professores entre eles e Slugone sugeriram que ele entrasse para o Ministério da Magia se ofereceram para marcar entrevistas apresentarem-lhe contatos úteis Voldemort recusou todos os oferecimentos pouco depois os professores souberam que ele estava trabalhando na Borgen e Burks na Borgen e Burks repetiu Harry atordoado na Borgen e Burks confirmou Dumbledore calmamente acho que você entenderá as atrações que o lugar lhe oferecia quando entrarmos na lembrança da Hockey esta porém não foi a primeira opção de emprego de Voldemort muito pouca gente soube eu era um dos poucos em quem o diretor daquela época confiava mas Voldemort procurou o professor de P e perguntou se poderia continuar em Hogwarts como professor ele quis continuar aqui por que? perguntou Harry ainda mais espantado creio que houvesse várias razões para isso embora não tivesse confidenciado nenhuma delas ao professor de P a primeira e mais importante creio que Voldemort era mais apegado à escola do que jamais foi a pessoa alguma Hogwarts era o lugar em que fora mais feliz o primeiro e único lugar em que tinha se sentido em casa Harry se sentiu ligeiramente incomodado ao ouvir essas palavras porque era exatamente o que ele sentia com relação a Hogwarts segundo o castelo é um reduto de magia antiga sem dúvida a Voldemort penetrara um número muito maior de segredos do que a maioria dos estudantes que passaram por aqui mas ele talvez tivesse percebido que ainda havia mistérios a desvendar fontes de magia a explorar e terceiro como professor ele teria tido um grande poder e influência sobre os jovens bruxos e bruxas talvez tenha adquirido esta noção com o Slogorn o professor com quem melhor se relacionava que lhe mostrara o papel influente que um professor pode desempenhar não imagino nem por um instante que Voldemort intencionasse passar o resto da vida em Hogwarts mas acho que viu na escola um valioso campo de recrutamento e um lugar onde poderia começar a reunir para si um exército mas ele não conseguiu um emprego senhor não não conseguiu o professor de pele disse que era demasiado jovem aos 18 anos mas convidou a tornar a se candidatar dali alguns anos se ainda quisesse ensinar como é que ele se sentiu ao ouvir isso senhor perguntou Harry hesitante muito contrafeito eu tinha alertado Armando contra a contratação não lhe dei as razões que dei a você porque o professor de pé gostava muito de Voldemort e estava convencido de sua sinceridade mas eu não queria que Lord Voldemort voltasse a esta escola principalmente em uma posição de poder qual era o cargo que ele queria senhor qual era a disciplina que ele queria ensinar por alguma razão Harry sabia qual era a resposta mesmo antes que Dumbledore a desse defesa contra as artes das trevas naquele tempo era ensinada por uma professora antiga chamada Galatea Mary Togue que estava em Hogwarts havia quase 50 anos então Voldemort foi para Borken e Burks e todos os professores que o admiravam comentaram o desperdício que era um jovem bruxo brilhante como ele trabalhar em uma loja contudo Voldemort não era um mero balconista educado bonitão e inteligente logo passaram a encarregá-lo de certas tarefas que só existem em um lugar como a Borken e Burks que se especializa como você sabe Harry em objetos com propriedades poderosas e incomuns Voldemort foi instruído a persuadir as pessoas a cederem seus tesouros aos sócios para a venda e ele era segundo todos dizem muito talentoso nisso aposto que era comentou Harry incapaz de se conter bem era mesmo disse Dumbledore com um leve sorriso e agora chegou a hora de ouvir o que diz Hockey a elfo doméstica que trabalhou para uma bruxa muito velha e riquíssima chamada Repisibá Smith Dumbledore tocou em um dos frascos com varinha a Rory assaltou e ele despejou a lembrança espiralante na penceira dizendo primeiro você Harry o garoto se levantou escurvou mais uma vez para o conteúdo prateado e ondulante da baseia de pedra até encostar o rosto nele despencou pelo vácuo escuro e aterrissou em uma sala de estar diante de uma velha imensamente gorda de peruca ruiva com um caprichoso penteado e um conjunto de brilhantes vestes cor de rosa que caíam à sua volta dando-lhe a aparência de um bolo com glacê derretido mirava-se em um espelhinho cravejado de pedras e passava ruge nas faces já escarlates com uma grande esponja de pó de arroz enquanto isso a elfo doméstica menor e mais velha que Harry já vira na vida calçava nos pés carnudos da bruxa apertadas pantufas de cetim depressa Rocky falou repizibá autoritária ele disse que viria às quatro horas faltam só uns minutinhos e até hoje ele nunca se atrasou ela guardou a esponja enquanto a elfo doméstica se levantou a cabeça dela mal chegava ao assento da cadeira de repizibá e sua pele papirácea parecia pender dos ossos tal como o lençol engomado de linho que ela usava trapejado como uma toga que tal estou perguntou repizibá virando a cabeça para se admirar de vários ângulos no espelho linda madame respondeu Rocky esganiçada Harry só pôde supor que constava do contrato de Rocky e mentir descaradamente quando a dona lhe fizesse essa pergunta porque em sua opinião repizibá smith estava longe de ser linda uma campainha tilentou e a senhora e a elfo se sobressaltaram depressinha Rocky ele chegou exclamou repizibá e a elfo saiu correndo da sala tão atulhada de móveis e objetos que era difícil imaginar como alguém era capaz de navegar entre eles sem derrubar pelo menos uma dúzia de coisas havia armários cheios de pequenas caixas de charão estantes repletas de livros gravados em ouro prateleiras de esferas e globos celestes e muitas plantas verdejantes em cachepôs de latão de fato a sala parecia uma cruza de antiquário de magia e estufa de plantas a elfo doméstica voltou minutos depois seguida por um rapaz alto em quem sem a menor dificuldade Harry reconheceu Voldemort vestiu um terno preto muito simples seus cabelos estavam um pouco mais compridos do que no tempo da escola e suas faces encovadas mas tudo isso ele assentava bem parecia mais bonito que nunca atravessou a sala desviando-se dos objetos com o ar de quem já estiver ali mil vezes e segurando a mão de repizibá fez uma profunda reverência e tocou-a levemente com os lábios trouxe flores para a senhora disse ele em voz baixa materializando um buquê menino levado você não precisava que enxou a velha repizibá embora Harry reparasse que havia um vaso pronto na mesinha mais próxima você realmente estraga esta velha tom sente-se sente-se onde foi a hockey ah a elfo voltou correndo à sala trazendo uma bandeja de bolinhos que depositou ao lado do cotovelo de sua senhora sirva-se tom sei como gosta dos meus bolos agora como vai parece pálido fazem você trabalhar demais naquela loja já disse isso mil vezes Voldemort sorriu mecanicamente e repizibá retribuiu com um sorrisinho afetado bem desta vez qual é a desculpa para sua visita perguntou ela pestanejando o senhor Burke gostaria de fazer uma oferta melhor pela armadura fabricada pelos duendes respondeu Voldemort quinhentos galeões ele acha mais do que justo ora ora vamos com calma ou pensarei que você só veio aqui por causa das minhas bugigangas disse repizibá fazendo beicinho sou mandado aqui por causa delas respondeu Voldemort em voz baixa sou apenas um pobre balconista madame que precisa cumprir ordens o senhor Burke quer que eu indague ah fial para o senhor Burke exclamou repizibá fazendo um gesto de descaso com a sua mãozinha tenho uma coisa para lhe mostrar que jamais mostrei ao senhor Burke você é capaz de guardar um segredo Tom promete que não contará ao senhor Burke o que tenho ele não me daria mais descanso se soubesse que lhe mostrei e não quero vender nem ao senhor Burke nem a ninguém mas você Tom você saberá apreciar a peça por sua história não pelos galeões que poderá obter com a sua venda teria prazer em ver qualquer coisa que a senhora repizibá me mostrasse respondeu Tom sem altear a voz e a bruxa deu mais uma risadinha juvenil mandei Roque buscar Roque cadê você? quero mostrar ao senhor Riddle o nosso mais belo tesouro na verdade aproveite e trago os dois aqui estão madame guinchou a elfo e Harry viu dois estojos de couro sobrepostos deslocando-se pela sala como se tivessem vontade própria embora ele soubesse que a minúscula elfo os carregava a cabeça contornando mesas puffs e banquinhos agora escamou repizibar alegremente recebendo os estojos da elfo e apoiando-os no colo para abrir-o de cima acho que você vai gostar Tom ah se minha família soubesse o que estou lhe mostrando mal podem esperar para pôr as mãos nisso a bruxa abriu a tampa Harry chegou um pouquinho à frente para poder ver melhor e deparou com um objeto que parecia uma tacinha de ouro com duas asas finamente lavradas será que você sabe o que é isso Tom pegue dê uma boa olhada sussurrou o repizibar Voldemort esticou seus dedos compridos e retirou a taça pela asa do encaixe de ceda franzida Harry achou ter percebido um fulgor vermelho em seus olhos sua expressão cobiçosa refletiu-se curiosamente no rosto de repizibar exceto que os olhinhos da bruxa estavam fixos nas belas feições de Voldemort uma insígnia murmurou o Voldemort examinando a gravação na taça então isso era de Helga Hufflepuff como você sabe muito bem seu danadinho exclamou Repizibar inclinando-se para a frente produzindo fortes estalos em seu espartilho e dando um beliscão na bochecha magra de Voldemort eu não lhe disse que era uma descendente distante de Helga a taça vem passando de uma geração a outra em nossa família há anos linda não e possui vários poderes também segundo dizem mas não experimentei todos me contento em guardá-la bem segura aqui ela soltou a taça do longo indicador de Voldemort e devolveu-a gentilmente ao estojo absorta demais em repola na posição correta para notar a sombra que perpassou o rosto de Voldemort quando tirou a taça da mão dele agora disse Repizibar alegre onde foi a Roque ah sim aí está você leve isto para guardar Roque a elfo apanhou obedientemente o estojo em repizibar voltou sua atenção para a outra caixa bem mais fina em seu colo acho que você vai gostar deste ainda mais Tom sussurrou ela chegue mais perto caro rapaz para poder vê-lo é claro que Burke sabe que tenho isto comprei-o na mão dele e acho que ele adoraria recomprá-lo quando eu me for ela empurrou o delicado fecho de filigrama e abriu a caixa ali sobre o macio forro de veludo vermelho havia um pesado medalhão de ouro desta vez Voldemort estendeu a mão sem esperar convite e ergueu a peça à luz para examiná-lo é a marca de Sliterim disse baixinho quando a luz incidiu sobre um S floreado e serpentino exatamente exclamou Repizibar revelando-se encantada com a visão de Voldemort a admirar fascinado o seu medalhão tive de pagar um braço e uma perna por ele mas não podia deixar passar a ocasião não de adquirir um verdadeiro tesouro como este precisava tê-lo na minha coleção pelo que soube Burke o comprou de uma mulher esfarrapada que pelo jeito o roubara mas não tinha a menor ideia do seu real valor desta vez não havia engano os olhos de Voldemort produziram um lampejo vermelho ao ouvir essas palavras e Harry viu os nós dos seus dedos que seguravam a corrente do medalhão embranquecerem acho que Burke pagou a mulher uma ninharia mas aí o tem bonito não é? e como o outro atribuem a este todo tipo de poder embora eu apenas o guarde em segurança ela estendeu a mão para retomar o medalhão por um momento Harry pensou que Voldemort não ia deixar mas logo o medalhão escorregava entre seus dedos e estava de volta ao acolchoado de veludo vermelho eis aí meu tom querido e espero que você tenha gostado a bruxa olhou diretamente no rosto e pela primeira vez Harry viu o sorriso tolo dela vacilar você está bem querido ah sim respondeu Voldemort quieto estou muito bem pensei deve ter sido uma ilusão de ótica disse Repzibá parecendo nervosa e Harry imaginou que a bruxa também vira o momentâneo brilho vermelho nos olhos de Voldemort tome aqui Rocky leve e tranque-os outra vez os feitiços de sempre hora de partir Harry disse Dumbledore calmamente e quando a pequena elfo saía balançando o estojo na cabeça Dumbledore mais uma vez segurou o braço de Harry e juntos atravessaram o ouvido de volta ao escritório de Dumbledore Repzibá Smith morreu dois dias depois desta cena comentou Dumbledore retomando seu lugar e indicando que Harry fizesse o mesmo Rocky a elfo doméstica foi condenada pelo ministério por ter envenenado o chocolate noturno de sua senhora por engano nem pensar exclamou Harry enraivecido vejo que concordamos inteiramente com certeza muitas semelhanças entre essa morte e a dos Riddle nos dois casos outra pessoa levou a culpa alguém que tinha perfeita lembrança de ter causado a morte Rocky confessou ela se lembrou de ter posto alguma coisa no chocolate de sua senhora e descobriram que não era açúcar mas um veneno letal e pouco conhecido explicou Dumbledore concluíram que não houve intenção mas por ser velha e confusa Voldemort alterou a memória dela exatamente como fez com morfino foi o que concluí também disse Dumbledore e tal como no caso de morfino o ministério estava predisposto a suspeitar de Rocky porque era uma elfo doméstica concluiu Harry poucas vezes sentira tanta simpatia pela sociedade que Hermione fundara o fale precisamente disse Dumbledore ela era velha admitiu ter misturado bebida e ninguém no ministério se deu ao trabalho de endargar mais nada como no caso do morfino quando finalmente localizei-a e consegui extrair esta lembrança estava praticamente a morte mas a lembrança é claro não prova nada exceto que Voldemort sabia da existência da taça e do medalhão quando finalmente Rocky foi condenada a família de Repisibá já dera por falta de dois dos seus mais valiosos tesouros mas os herdedos levaram algum tempo para se certificarem porque a bruxa tinha muitos esconderijos e sempre guardara com muito zelo sua coleção antes porém que estivessem absolutamente seguros de que a taça e o medalhão haviam desaparecido o balconista que trabalhara para Borgen e Burks o jovem que visitara Repisibá com tanta regularidade e a impressionara tão bem tinha se demitido e se eclipsado seus empregadores não faziam ideia onde fora ficaram tão surpresos quanto os demais com o seu sumiço e durante muito tempo essa foi a última vez que alguém viu ou ouviu falar de Tom Riddle agora continuou Dumbledore se você não se opuser a Harry quero fazer outro parêntese para destacar certos pontos de nossa história Voldemort tinha cometido mais um homicídio se era o primeiro desde que mataram Siddle eu não sei mas acho que sim desta vez como você deve ter percebido ele não matou para se vingar mas para lucrar queria os dois fabulosos troféus que aquela pobre mulher vaidosa lhe mostrou da mesma forma que no passado roubar as outras crianças no orfanato da mesma forma que roubar o anel de seu tio Morfinho ele agora fugia com a taça e o medalhão de repisibar mas interpôs Harry franzindo a testa me parece loucura arriscar tudo jogar um emprego para o alto só por obter loucura para você talvez mas não para Voldemort espero que com o tempo você compreenda exatamente o que esses objetos significavam para ele Harry mas admita que não é difícil imaginar que ele considerou que pelo menos o medalhão era legitimamente dele o medalhão talvez mas por que levar a taça também tinha pertencido a outro dos fundadores de Hogwarts acho que ele ainda sentiu uma grande atração pela escola e que não poderia resistir a um objeto tão impregnado com sua história penso que havia outras razões e espero com o tempo poder comprová-las a você e agora vamos a última lembrança que tenho para mostrar pelo menos até que você consiga obter para nós a do professor Slughorn 10 anos separam a lembrança de Rocky desta outra 10 anos durante os quais podemos apenas imaginar o que Lord Voldemort esteve fazendo Harry se levantou mais uma vez enquanto Dumbledore esvaziava a última lembrança na penceira de quem é a lembrança perguntou ele minha disse Dumbledore e Harry mergulhou depois de Dumbledore na instável massa de prata para aterrissar em seguida no mesmo escritório em que acabara de deixar lá estava Fox dormindo feliz em seu poleiro e lá estava Dumbledore a sua escrivaninha muito parecido com este ao lado de Harry embora tivesse as duas mãos sadias e o rosto talvez um pouco menos enrugado a única diferença entre o escritor atual e este outro era que estava nevando nuda lembrança flocos azulados passavam flutuando pela janela escura e se acumulavam na aba externa da janela o Dumbledore mais jovem parecia estar à espera de alguém e de fato momentos depois de chegarem ouviram uma batida na porta entre disse Dumbledore Harry deixou escapar uma escamação imediatamente reprimida Voldemort entrara na cela suas feições não eram as que Harry vira emergir do grande caldeirão de pedra quase dois anos antes não eram tão ofídias os olhos ainda não eram vermelhos o rosto ainda não era uma máscara mas ele deixara de ser o bonito Tom Riddle era como se suas feições tivessem queimado e embaçado estavam macilentas e estranhamente distorcidas e o branco dos olhos parecia estar permanentemente injetado embora as pupilas ainda não fossem as fendas que Harry sabia que viriam a ser ele trajava uma longa capa preta e seu rosto estava branco como a neve que brilhava em seus ombros o Dumbledore a escrivaninha não demonstrou surpresa alguma evidentemente a visita fora marcada com antecedência boa noite Tom disse o diretor com simplicidade não quer sentar obrigado agradeceu Voldemort e se sentou na cadeira que Dumbledore indicara pelo visto a mesma que Harry acabara de deixar no presente soube que se tornou o diretor sua voz estava um pouco mais aguda e mais fria do que antes uma escolha merecida fico satisfeito que você aprove disse Dumbledore sorridente posso lhe oferecer uma bebida seria bem vinda vindo de muito longe Dumbledore se levantou e foi até o armário onde agora guardava a penceira e que então estava cheio de garrafas tendo dado a Voldemort uma taça de vinho e em seguida se servido voltou ao seu lugar à escrivaninha então Tom aqui devo prazer Voldemort não respondeu de imediato apenas tomou um golinho do vinho não me chamam mais de Tom hoje em dia sou conhecido como eu sei como você é conhecido interrompeu Dumbledore com um sorriso agradável mas para mim receio que você sempre será o Tom Riddle é uma das coisas irritantes nos antigos professores eles nunca chegam a esquecer a juventude dos seus pupilos ele ergueu a taça como se brindasse a Voldemort cujo rosto permaneceu inexpressivo Harry no entanto sentiu a atmosfera no aposento mudar sutilmente a recusa de Dumbledore em usar o nome escolhido por Voldemort era uma recusa a permitir que ditasse os termos do encontro e Harry percebeu que Voldemort assim entender estou surpreso que tenha permanecido aqui tanto tempo recomeçou Voldemort após uma breve pausa eu sempre me perguntei por que um bruxo como você jamais quis deixar a escola bem respondeu Dumbledore ainda sorrindo para um bruxo como eu não pode haver nada mais importante do que transmitir artes antigas ajudar a afinar a mente dos jovens se me lembro corretamente no passado você também se sentiu atraído pelo ensino ainda me sinto disse Voldemort simplesmente me perguntei por que você a quem tantas vezes o ministério tem pedido conselhos e a quem já foi oferecido duas vezes acho o posto de ministro na realidade já foram três vezes mas o ministério nunca me atraiu como carreira mas uma coisa que temos em comum acho Voldemort curvou a cabeça sem sorrir e tomou mais um golinho do vinho Dumbledore não quebrou o silêncio que se alongou entre os dois antes aguardou que Voldemort falasse primeiro com uma expressão de cordial expectativa voltei disse ele depois de algum tempo talvez mais tarde do que o professor de pé esperava mas voltei mesmo assim para tornar a solicitar o que ele certa vez me recusou dizendo que eu era jovem demais para ser vim procurá-lo para pedir que me permita retornar a este castelo com o professor acho que você deve saber que vi e fiz muita coisa desde que saí poderia mostrar e contar coisas aos seus estudantes que não poderiam aprender com nenhum outro bruxo Dumbledore fitou Voldemort por cima de sua taça por um tempo antes de falar certamente sei que você viu e fez muita coisa desde que nos deixou disse calmo os rumores dos seus feitos alcançaram sua antiga escola Tom e eu lamentaria ter de acreditar sequer em metade deles a expressão de Voldemort não se alterou ao responder a grandeza inspira a inveja a inveja engendra o despeito o despeito produz a mentira você deve saber disso Dumbledore você chama de grandeza o que tem feito perguntou o diretor gentilmente sem dúvida os olhos de Voldemort pareciam rutilar fiz experiências levei as possibilidades da magia extremos a que jamais alguém levou de alguns tipos de magia corrigiu Dumbledore tranquilamente de alguns de outros você continua me desculpe dizer lamentavelmente ignorante pela primeira vez Voldemort sorriu foi um esgar tenso maligno mais ameaçador do que uma expressão de cólera o velho argumento disse brandamente mas nada que vi no mundo respaldou as suas famosas declarações de que o amor é mais poderoso do que o meu tipo de magia Dumbledore talvez você tenha procurado nos lugares errados sugeriu o diretor bem então que melhor lugar para começar novas pesquisas do que aqui em Hogwarts contrapôs Voldemort você me deixará voltar você me deixará dividir meus conhecimentos com os seus estudantes coloco a minha pessoa e os meus talentos à sua disposição estou às suas ordens Dumbledore ergueu as sobrancelhas e o que acontecerá com aqueles que receberem as suas ordens o que acontecerá com aqueles que se intitulam ou assim corre o boato comensais da morte Harry percebeu que Voldemort não esperava que Dumbledore conhecesse esse nome viu os olhos do bruxo tornarem a rutilar e suas narinas finas se alargarem meus amigos respondeu ele após breve pausa prosseguirão sem mim tenho certeza fico contente em ouvir que eu os considero seus amigos tive a impressão de que eram mais seus servos está enganado então se eu fosse a cabeça de javalio já noite não encontraria um grupo deles note rosie mousse bea dolo rov aguardando sua volta amigos verdadeiramente dedicados que fazem com você uma viagem tão longa e uma noite de nevasca meramente para lhe desejar boa sorte em sua tentativa de obter um cargo de professor não poderia haver dúvida de que o conhecimento detalhado de Dumbledore sobre o grupo com quem Voldemort estava viajando foi ainda mais mal recebido ele porém replicou quase imediatamente você continua onisciente como sempre Dumbledore ah não apenas tenho boas relações com os donos de bares locais respondeu ele descontraído agora Tom Dumbledore posou o copo vazio e se impertigou na cadeira unindo as pontas dos dedos em um gesto muito céu vamos falar francamente porque veio aqui hoje cercado de capangas para pedir um emprego que ambos sabemos que você não quer Voldemort mostrou-se friamente surpreso um emprego que não quero pelo contrário Dumbledore quero e muito ah você quer voltar a Hogwarts mas quer tanto ensinar aqui quanto queria aos 18 anos o que é que você está procurando Tom por que não experimenta pedir abertamente uma vez na vida Voldemort riu com desdém se você não quiser me dar um emprego claro que não quero e não acho nem por um minuto que você esperava outra resposta contudo você veio e pediu logo deve ter uma razão Voldemort se levantou parecia menos que nunca o Tom Riddle suas feixões Voldemort se levantou parecia menos que nunca o Tom Riddle suas feições inchadas de fúria esta é a sua resposta definitiva? é disse o diretor levantando-se também então não temos mais nada a conversar então não temos mais nada a conversar não nada e uma grande tristeza se espalhou pelo rosto de Dumbledore já se foi o tempo em que eu podia assustá-lo com um guarda-roupa em chamas e forçá-lo a compensar os seus crimes mas quem me dera poder Tom quem me dera poder por um segundo Harry esteve a ponto de gritar um aviso inútil tinha certeza de que a mão de Voldemort tremer em direção ao bolso e a varinha mas o momento passou Voldemort deu as costas a porta foi se fechando e ele partiu Harry sentiu a mão de Dumbledore fechar sobre o seu braço e momentos depois estavam parados quase no mesmo lugar mas não havia neve se acumulando na aba da janela e a mão do diretor estava escura e sem vida por que? perguntou Harry em seguida encarando Dumbledore no rosto por que ele voltou? o senhor chegou a descobrir? tenho algumas ideias mas não mais que ideias que ideia senhor? contarei a você quando tiver recuperado aquela lembrança do professor Slughorn quando você tiver aquela última peça do quebra-cabeça tudo ficará claro assim espero para nós dois Harry continuava a arder de curiosidade e embora Dumbledore tivesse ido até a porta e a mão tivesse aberta para ele o garoto não se mexeu logo ele queria novamente o cargo de defesa contra as artes das trevas senhor? ele não disse? ah sem a menor dúvida ele queria o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas o rescaldo do nosso breve encontro comprova isso observe que nunca conseguimos manter um professor de defesa contra as artes das trevas por mais de um ano desde que recusei o cargo a Lord Voldemort fim do CD 20